Este audiolivro foi produzido artificialmente mediante conversão de texto em voz, tal processo é de fundamental importância aos que possuem alguma limitação à leitura, tais como os deficientes visuais, os idosos, os deslésicos entre outros. Alertamos que por se tratar de produção não natural da voz humana, o áudio pode apresentar incorreções fônicas, e outras falhas decorrentes, da própria ortografia, como no caso das abreviações, pontuações e palavras estrangeiras. História de uma alma Manuscrito I Alençon França, 1873-1877 Janeiro de 1895 História primaveril de uma florzinha branca escrita por ela mesma e dedicada à reverenda Madre Inês de Jesus A voz, querida Madre, que sois duplamente minha mãe, quero confiar a história de minha alma. No dia em que me pedistes para fazê-lo, cheguei a pensar que isso dissiparia meu coração, ao ocupá-lo consigo mesmo, mas depois Jesus me levou a compreender que, obedecendo com toda simplicidade, eu o agradaria. Aliás, só quero uma coisa, começar a cantar o que repetirei por toda a eternidade, as misericórdias do Senhor. Antes de pegar a caneta, ajoelhei-me diante da imagem de Maria aquela mesma que tantas provas nos deu das maternas predileções da Rainha do Céu por nossa família, e, lhe pedi que guiasse minha mão para que eu não escrevesse uma linha sequer que não a agradasse. Em seguida, abrindo o Evangelho, meus olhos pousaram sobre estas palavras, Jesus, tendo subido a uma montanha, chamou a si, quem ele quis, e vieram a ele. Eis o mistério de minha vocação, de minha vida inteira, e, sobretudo, o mistério dos privilégios dispensados por Jesus à minha alma. Não chama os que são dignos, mas quem ele quer, ou, como diz São Paulo, farei misericórdia a quem eu fizer misericórdia, terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Desta forma, a escolha não depende daquele que quer, nem daquele que corre, mas da misericórdia de Deus. Durante muito tempo eu me perguntava por que Deus tinha preferências, por todas as almas, e, não recebiam a mesma medida de graças. Estranhava ao vê-lo prodigalizar favores extraordinários aos santos que o haviam ofendido, como São Paulo ou Santo Agostinho, a quem forçava, por assim dizer, a receber suas graças, e quando lia a vida daqueles santos a quem o Senhor acariciou desde o berço até a sepultura, retirando de seu caminho todos os obstáculos que os impedisse de se elevar até ele e provendo essas almas com tais benefícios para que nada lhes ofuscasse o brilho imaculado de suas vestes batismais, eu me perguntava por que tantos pobres selvagens, por exemplo, morri antes mesmo de ouvir ou sequer pronunciar o nome de Deus. Jesus quis instruir-me a respeito deste mistério. Pôs diante dos meus olhos o livro da natureza e compreendi que todas as flores por ele criadas são belas, e que o esplendor da rosa e a brancura do lírio não tiram o perfume da humilde violeta nem a simplicidade encantadora da margarida. Compreendi que se todas as flores quisessem ser rosas, a natureza perderia sua pompa primaveril e os campos já não seriam salpicados de florzinhas. O mesmo ocorre no mundo das almas, o jardim de Jesus. Ele quis criar grandes santos, que podem ser comparados aos lírios e às rosas, mas criou também outros menores, e estes devem se conformar em ser margaridas ou violetas destinadas a alegrar os olhos de Deus quando contempla seus pés. A perfeição consiste em fazer sua vontade, em ser aquilo, que Ele quer que sejamos. Compreendi também que o amor de Nosso Senhor se manifesta tanto na alma mais simples, que não coloca nenhuma resistência à sua graça, quanto na alma mais sublime. É próprio do amor abaixar-se. Se todas as almas se parecessem as dos santos doutores que iluminaram a igreja com a luz de sua doutrina, parece que Deus não teria que se abaixar bastante para vir a seus corações. Mas criou a criança, que nada sabe, e só balbucia fracos gemidos, criou o pobre selvagem, que só tem a lei natural para guiá-lo. E também a seus corações ele se abaixa. São suas flores campestres, cuja simplicidade o encanta. Assim se abaixando, Deus mostra a sua grandeza infinita. Assim como o sol ilumina os cedros e cada florzinha, como se somente ela existisse sobre a terra, da mesma forma Deus cuida pessoalmente de cada alma, como se não existisse outra além dela, e assim como na natureza todas as estações estão de tal modo organizadas que no momento certo se abre até a mais humilde margarida, da mesma forma tudo concorre para o bem de cada alma. Certamente, querida madre, estáis-vos, perguntando onde quero chegar, pois até agora nada disse que se pareça com a história de minha vida. Assim sendo, o que vou escrever não é propriamente minha vida, mas meus pensamentos sobre as graças que Deus se dignou conceder-me. Encontro-me num momento de minha existência em que posso lançar um olhar sobre o passado, minha alma amadureceu, no crisol das provações exteriores e interiores. Agora, como a flor fortalecida pela tempestade, levanto a cabeça e vejo que em mim se realizam as palavras do Salmo 22, O Senhor é meu pastor, nada me falta, em verdes pastagens me fez repousar, ele me conduz para fontes tranquilas, e restaura minhas forças. Ainda que eu ande pelo vale das sombras, nenhum mal temerei, porque vós, vais comigo. O Senhor sempre foi compassivo e misericordioso para comigo. Lento na ira e rico em misericórdia. Por isso, madre, canto feliz ao vosso lado as misericórdias do Senhor. Somente para vós vou escrever a história da florzinha colhida por Jesus. Por isso, vou falar-vos com total confiança, sem preocupar-me com estilo nem com os numerosos caminho que possa fazer. Um coração de mãe sempre compreende seu filho, mesmo quando só sabe balbuciar. Portanto, estou certa de que serei compreendida e decifrada por vós, que formastes meu coração e o oferecestes a Jesus. Parece-me que se uma florzinha pudesse falar, contaria simplesmente o que Deus fez para ela, sem procurar esconder os presentes por ele concedidos. Não diria, a pretesto de falsa humildade, que é feia e sem perfume, que o sol roubou-lhe o esplendor e que as tempestades quebraram-lhe o talo, quando está intimamente convencida do contrário. A flor que vai contar sua história se alegra em poder anunciar as delicadezas totalmente gratuitas de Jesus. Reconhece que nada havia nela capaz de atrair seus olhares divinos, e que somente sua misericórdia fez tudo que de bom há nela. Ele a fez nascer numa terra santa e toda impregnada por um perfume virginal. Ele fez com que a precedessem oito lírios reluzentes de brancura. Em seu amor, quis preservar sua florzinha do sopro envenenado do mundo, e mal se entreabria sua corola. Este divino Salvador a transplantou para a montanha do Carmelo, onde os dois lírios que a haviam cercado de carinho e embalado na primavera de sua vida já exalavam seu suave perfume. Já se passaram sete anos desde que a florzinha se enraizou no jardim do esposo das virgens, e agora três lírios a contar com ela balançam ali suas corolas perfumadas. Um pouco mais longe, outro lírio está se abrindo ante o olhar de Jesus. E os dois caules benditos dos quais brotaram estas flores já estão reunidos na pátria celestial para sempre. Aí se reencontraram com os outros quatro lírios que não chegaram a abrir suas corolas na terra. Ó, que Jesus se digne não deixar por muito tempo nesta terra estranha as flores que ainda permanecem no exílio. Que em breve o ramo de lírios se complete no céu. Acabo, Madre, de resumir em poucas palavras o que Deus fez por mim. Agora vou entrar nos detalhes de minha vida de criança. Sei que onde qualquer outra pessoa só veria um relato cansativo, vosso coração de mãe encontrará verdadeiras delícias. Além do mais, as lembranças que vou evocar também vos pertencem, pois ao vosso lado passei minha infância e tenho a felicidade de pertencer a pais inigualáveis que nos cercaram dos mesmos cuidados e do mesmo carinho. Que eles abençoem a menor de suas filhas e a ajudem a cantar as misericórdias do Senhor. Na história de minha alma, até minha entrada no Carmelo, distingo três períodos bem definidos. O primeiro, embora de curta duração, não é o menos fecundo em recordações. Ele vai do despertar de minha razão até a partida de nossa querida mãe para a pátria celeste. Deus deu-me a graça de despertar minha inteligência muito cedo e de gravar tão profundamente em minha memória as recordações de minha infância, de modo que me parecem ter acontecido ontem. Sem dúvida, Jesus, em seu amor, quis fazer-me conhecer a mãe incomparável que me dera, mas que sua mão divina tinha pressa de coroar no céu. Durante toda a minha vida, Deus quis cercar-me de amor. Minhas primeiras recordações estão repletas dos mais ternos sorrisos e carícias. Mas, se ele colocara muito amor perto de mim, também o pôs em meu coração, criando-lo amoroso e sensível. Assim, eu amava muito papai e mamãe, e lhes demonstrava meu carinho de mil maneiras, pois eu era muito expansiva. Só que os meios que eu usava eram, às vezes, estranhos, como prova este trecho de uma carta de mamãe. A menina é um verdadeiro diabinho, que vem me acariciar desejando-me a morte, como eu gostaria que morresses, minha pobre mãezinha. Censuram-na e ela responde, mas é para ires para o céu. Não dizes que precisamos morrer para ir para lá? Em seus excessos de amor, deseja também a morte de seu pai. No dia 25 de junho de 1874, quando eu tinha apenas 18 meses, eis o que mamãe dizia de mim. Vosso pai acaba de instalar um balanço. Selene está deslumbrada, mas é preciso ver a pequena balançar-se. É de rir, segura-se como uma moça, não há perigo de que se solte a corda e quando a balançam mais devagar, grita. Nós a amarramos na frente com outra corda, mas apesar de tudo não fico tranquila quando a vejo lá em cima. Recentemente aconteceu uma aventura engraçada com a pequena. Tenho o costume de ir à missa das cinco e meia. Nos primeiros dias, não ousava deixá-la sozinha, mas ao ver que ela nunca acordava, decidi deixá-la. Deitava na minha cama e puxava o berço de modo que seria impossível que ela caísse. Mas um dia me esqueci de puxar o berço. Quando cheguei, e vi que a pequena não estava na cama. Neste momento escutei um grito, olhei e a vi sentada numa cadeira que estava de frente à cabeceira de minha cama, com a cabecinha deitada no travesseiro e dormindo mal, pois estava mal acomodada. Não entendi como pôde cair sentada naquela cadeira, pois ela estava deitada. Dei graças a Deus porque nenhum mal, lhe aconteceu, foi realmente providencial, pois poderia ter rolado no chão. Seu anjo de guarda cuidou dela, como também as almas do purgatório, a quem diariamente faço uma oração para que protejam a pequena. Assim vejo a coisa. Vejam como quiserem. No final da carta, mamãe acrescentava, Eis que o bebezinho acaba de passar a mãozinha sobre o meu rosto e me beijar. Esta pobre pequena não quer me deixar nem por um instante e não sai de perto de mim. Gosta muito de ir ao jardim, mas se eu também não for, ela não quer ficar. Começa a chorar e só para quando a trazem a mim. Aqui a passagem de uma outra carta. Teresinha perguntou-me outro dia se iria para o céu. Disse-lhe que sim, se se comportar direito. Respondeu-me, sim, mas se eu não for ajuizada irei para o inferno. Mas sei o que farei, voaria contigo, que estarás no céu. Mas como Deus faria para me pegar? Tu me segurarias bem forte em teus braços? Vi em seus olhos que acreditava piamente que o bom Deus nada poderia fazer-lhe ainda que estivesse nos braços de sua mãe. Maria gosta muito de sua irmãzinha e a acha muito mimosa. Isto não é de se estranhar, pois esta pobre pequena tem receio de desagradá-la nas mínimas coisas. Ontem, sabendo que ela tanto gosta de rosas, quis dar-lhe uma, mas suplicou-me que não acolhesse, porque Maria proibira. Estava vermelha de emoção. Assim mesmo, dei-lhe duas e ela não queria entrar em casa. Embora eu lhe dissesse que as rosas eram minhas, ela afirmava, não, as rosas são de Maria. A menina se emociona facilmente. Quando faz alguma traquinagem, todos precisam saber. Ontem, tendo rasgado, sem querer, um canto do papel de parede, ficou em estado lastimável, e quis logo contar ao pai. Quando este chegou, quatro horas depois, ninguém se lembrava mais do acontecido e ela foi correndo dizer a Maria, diga logo para o papai que eu rasguei o papel. E ficou esperando sua condenação como um criminoso, mas tem em sua pequena ideia que obterá mais facilmente o perdão se confessar a falta. Continuação Eu gostava muito de minha querida madrinha. Sem deixar perceber, prestava muita atenção em tudo que se fazia e se dizia ao meu redor. Tenho a impressão de que julgava as coisas como agora. Escutava atentamente o que Maria ensinava a Celina, para fazer como ela. Depois de sua saída da visitação, para receber licença para entrar em seu quarto durante as aulas que Celina lhe dava, comportava-me muito bem e fazia tudo o que ela mandava. Por isso, me enchiam de presentes que, apesar do pouco valor, muito me alegravam. Eu tinha muito orgulho de minhas duas irmãs maiores, mas meu ideal de criança era a Paulina. Quando comecei a falar e mamãe me perguntava, em quem estás pensando? A resposta era sempre a mesma, em Paulina. Outras vezes, passava meu dedinho na vidraça e dizia, estou escrevendo, Paulina. Frequentemente ouvia dizer que Paulina seria religiosa, e, então, sem saber o que o significava a isso, pensava, eu também serei religiosa. Esta é uma de minhas primeiras recordações e, desde então, nunca mudei de intenção. Fostes vós, querida Madre, a pessoa que Jesus escolheu para me fazer noiva dele, não estavas na ocasião perto de mim, mas já se havia formado um laço entre nossas almas. Eres meu ideal, eu queria parecer-me convosco, e foi o vosso exemplo que me atraiu, desde os dois anos de idade, ao esposo das virgens. Quantos doces pensamentos quisera confiar-vos. Mas preciso prosseguir a história da florzinha, com sua história completa e geral, pois se eu quisesse falar detalhadamente de suas relações com Paulina, teria que abandonar todo o restante. Minha querida Leoninha também tinha um lugar importante no meu coração. Amava-me muito. Quando toda a família saía para passear, à tarde, ela cuidava de mim. Parece-me ainda ouvir suas agradáveis cantigas para embalar meu sono. Procurava sempre me agradar e eu sofreria muito se lhe desse algum desgosto. Lembro-me muito bem de sua primeira comunhão, especialmente do momento em que me pôs no colo para entrarmos na casa paroquial. Achei tão bonito ser carregada por uma irmã maior, toda vestida de branco como eu. A noite, colocaram-me para dormir cedo, pois eu era muito pequena para ficar para o jantar festivo, mas ainda vejo o papai trazendo, no momento da sobremesa, pedaços do bolo para sua rainhazinha. No dia seguinte, ou alguns dias depois, fomos com mamãe à casa da coleguinha de Leônia. Acredito que foi naquele dia que nossa boa mamãezinha nos levou atrás de uma parede para nos dar vinho depois do jantar, que nos servirá a pobre senhora da Goral, pois não queria desagradar a boa mulher e tampouco queria que nos faltasse algo. Como é delicado o coração de uma mãe. Sabe manifestar sua ternura com mil cuidados antecipados nos quais ninguém pensaria. Agora, resta-me falar da minha querida Celina, a companheirinha de minha infância, mas as recordações são tantas, que não sei quais escolherei. Vou extrair algumas passagens das cartas que mamãe vos mandava para a visitação, mas não copiarei tudo, porque me alongaria demais. No dia desde julho de 1873, ano de meu nascimento, eis o que vos dizia, a ama trouxe Teresinha na quinta-feira. Passou rindo o tempo todo. Foi a Selininha de quem mais gostou. Ria às gargalhadas com ela. Parece que já quer brincar e não demorará a fazê-lo. Fica em pé sobre as perninhas duras como estacas. Creio que em breve começará a andar e terá bom caráter. Parece muito inteligente e tem um aspecto de predestinada. Mas foi sobretudo depois de desmamada que demonstrei meu afeto por minha querida Selininha. Nós nos compreendíamos muito bem, só que eu era muito mais esperta e menos ingênua que ela. Mesmo sendo três anos e meio mais nova, parecíamos ter a mesma idade. Eis o trecho de uma carta de mamãe, no qual vereis o quanto Selina era boa e eu má. Minha Selininha é totalmente inclinada à virtude. É uma inclinação arraigada em seu íntimo. Tem alma cura e repugnância ao pecado. Quanto ao pequeno furão ainda não sabemos como será. É tão pequeno e atrapalhado. Tem inteligência superior à de Selina, mas é menos doce e, sobretudo, de uma teimosia quase indomável. Quando diz não, nada a faz ceder, ainda que a colocássemos o dia todo no porão, ainda preferiria passar a noite aí a ter que dizer sim. Porém, tem um coração de ouro, é muito carinhosa e muito franca. É estranho veria correr atrás de mim para confessar algo. Mamãe, empurrei Selina uma vez, bati nele uma vez, mas não vou fazer mais. É assim em tudo o que faz? Quinta-feira à noite, fomos dar um passeio nos arredores da estação ferroviária. Quis a todo custo entrar na sala de espera para ir buscar Paulina. Corria à nossa frente com uma alegria contagiante. Porém, quando percebeu que era preciso voltar para casa sem embarcar para ir buscar Paulina, chorou durante todo o percurso. Esse último trecho da carta me faz lembrar a felicidade que sentia vendo-vos voltar da visitação, vós, querida madre, me pegáveis no colo e Maria carregava Selina. Então, fazia-vos mil carícias e inclinava-me para trás, a fim de admirar vós a grande trança. E me daves um tablete de chocolate que tinhas guardado durante três meses, imagineis que relíquia era para mim. Lembro-me também da viagem que fiz a Limãs. Era a primeira vez que viajava de trem. Que alegria ver-me viajando sozinha com mamãe. Porém, não sei mais porquê, pus-me a chorar e essa pobre mamãe só pôde apresentar à minha tia de Limãs uma feiorinha vermelha pelas lágrimas vertidas a caminho. Não conservei lembrança alguma do parlatório, só do momento em que minha tia me entregou um camundongo branco e uma cestinha de papel bristol cheia de bombons sobre os quais havia dois bonitos anéis de açúcar bem do tamanho do meu dedo, logo gritei, que bom! Tenho um anel para Selina. Mas que tristeza! Peguei minha cestinha pela alça, dei a outra mão à mamãe e partimos. Depois de alguns passos, olhei minha cestinha e vi que meus bombons estavam quase todos esparramados pela rua, como as pedras do pequeno polegar. Olhei com mais atenção e constatei que um dos preciosos anéis sofrera a sorte fatal dos bombons. Não tinha mais nada para dar à Selina. Nesse momento, minha dor explode, peço para voltar, mamãe não parece me dar atenção. Era demais. Aos gritos seguiram-se minhas lágrimas. Não conseguia compreender como ela não compartilhava da minha tristeza e isso aumentava muito a minha dor. Agora volto às cartas nas quais mamãe vos fala de Selina e de mim. É o melhor meio de que disponho para revelar-vos meu caráter. Eis um trecho no qual meus defeitos despontam com intenso brilho. Eis que Selina brinca com a pequena de jogar cubos, brigam de vez em quando. Selina cede para ter uma pérola na sua coroa. Vejo-me obrigada a corrigir esse pobre bebê, que fica terrivelmente furioso quando as coisas não andam como ela quer e rola por terra como uma desesperada, acreditando que tudo está perdido. Há momentos em que é mais forte que ela, fica sufocada. É uma criança muito agitada, porém muito mimosa e muito inteligente, lembra-se de tudo. Estás vendo, madre, como eu estava longe de ser uma menina sem defeitos. Nem se podia dizer de mim que era boazinha quando dormia, pois de noite era ainda mais agitada que de dia, mandava para os ares todas as cobertas e, embora dormindo, dava cabeçadas na madeira da minha caminha, a dor me despertava e então dizia, Mãe, mãe, bati-me. Essa pobre mãe era obrigada a levantar-se e constatava que, realmente, tinha galos na testa, que eu me batera. Cobria-me e voltava a deitar-se, mas depois de algum tempo eu recomeçava a me bater. Tanto que foram obrigados a me amarrar na minha cama. Todas as noites Seleninha vinha amarrar as numerosas cordas destinadas a impedir o duendinho de se chocar e acordar mamãe. Essa medida deu bom resultado e passei a ficar boazinha enquanto dormia. Havia ainda outro defeito que tinha, quando acordada, e do qual mamãe não fala em suas cartas. Era um grande amor próprio. Disso vos darei apenas dois exemplos a fim de não alongar demais minha narração. Mamãe disse-me um dia, minha Teresinha, se te prontificares a beijar o chão, dar-te-ei uns cinco centavos. Para mim cinco centavos era uma verdadeira fortuna. Para o ganhar, não me era necessário diminuir minha altura, pois meu pequeno porte não constituía grande distância entre mim e o chão. Minha altivez, no entanto, se revoltou com a ideia de beijar o chão. Mantendo-me bem impertigada, digo a mamãe, oh! Não, minha mãezinha, prefiro ficar sem os cinco centavos. De outra feita tínhamos de ir até Grognia à casa da senhora. Monier Mamãe falou a Maria me pusesse o lindo vestido tido azul celeste, com guarnição de rendas, mas não me deixasse com os braços nus, para não se queimarem ao sol. Deixei que me vestissem com aquela displicência que deveria ser própria de crianças com a minha idade, mas, interiormente, pensava que teria ficado muito mais graciosa com meus bracinhos nus. Com uma índole como a minha, se fosse criada por, pais, carentes de virtude, ou até se fosse como Celina mimada por Luísa, ter-me ia tornado bem maldosa e talvez me tivesse perdido. Quanto mais Jesus olhava pela sua esposinha, quis que tudo redundasse para o bem dela. Seus próprios defeitos, refreados a tempo, serviram-lhe para crescer na perfeição. Tendo amor próprio e também amor do bem, tão logo comecei a pensar com cisudez, o que fiz desde pequenina, bastava dizer em mim que alguma coisa não ficava bem, para que não precisasse ouvi-lo dizer duas vezes. Nas cartas de mamãe vejo, com satisfação, que na medida que ia ficando maior lhe proporcionava mais consolo. Não tendo em redor de mim senão bons exemplos, era natural que os quisesse seguir. Veja-se o que ela escrevia em 1876, a própria Teresa que por vezes quer pôr-se a marcar suas práticas religiosas é uma criança encantadora, sutil como a sombra, muito vivaz, mas seu coração é sensível. Celina e ela querem-se muito, bastam as duas para se entreterem. Todos os dias, depois de terem almoçado, Celina vai buscar seu galinho, pega ao mesmo tempo a galinha para Teresa. Por mim não o consigo, mas ela é tão ágil que lhe deita a mão no primeiro bote. Depois cão as duas com as aves sentar-se no canto da lareira, e assim se distraem por muito tempo. Foi Rosinha que me fizera presente da galinha e do galo. Eu tinha dado o galo a Celina. Outro dia Celina deitara comigo. Teresa deitara na cama de Celina no segundo andar. Tinha estado com Luísa. A trouxesse para baixo, a fim de lhe porem o vestido. Luísa soube para a buscar, e encontra a cama vazia. Teresa tinha ouvido Celina e descera com ela. Luísa lhe diz, não queres, pois, descer para te vestires? Oh! Não, pobre de minha Luísa, somos como as duas franguinhas, não podemos separar-nos. Enquanto assim diziam, abraçavam-se e aconchegavam-se uma outra. Depois, à noite, Luísa, Celina e Leônia foram ao círculo católico e deixaram a pobre Teresa, que bem compreendia ser muito pequena para ir junto. Dizia, se pelo menos quisessem deitar-me na cama de Celina. Mas, não, não o quiseram. Nada falou e sozinha ficou com sua lamparina. Um quarto de hora depois dormia sono solto. Outro dia mamãe ainda escreveu, Celina e Teresa são inseparáveis. Não é possível pôr os olhos em duas crianças que se queiram tanto uma a outra. Quando Maria vem buscar Celina para a lição, a coitada da Teresa se desfaz em pranto. Aí, que acontecerá com ela, sua amiguinha vai deixá-la. Maria fica com dó, leva-a também e a pobre Pequerruxa permanece sentada numa cadeira duas ou três horas. Dão-lhe pérolas para enfiar ou um retalho para cozer. Tem receio de mexer-se e, de vez em quando solta fortes suspiros. Quando a agulha se desenfia, tenta enfiá-la de novo. É interessante observá-la como não o pode conseguir e não quer dar trabalho a Maria. Sem demora, a gente vê duas grossas lágrimas correrem-lhe pelas faces. Maria não tarda em consolá-la, torna-a a enfiar a agulha, e o pobre anjinho sorri através de suas lágrimas. Lembra-me, com efeito, que não podia ficar sem Celina. Preferia sair da refeição antes de terminar a sobremesa, do que não lhe ir atrás, tão logo se levantasse. Virava-me em minha cadeira alta, a pedir que me descessem, e depois íamos brincar juntas. Íamos às vezes com a pequena prefeita, o que muito me agradava por causa do parque e de todos os lindos brinquedos que ela nos mostrava, mas era mais na intenção de contentar Celina que ia para lá, preferindo que dar-me em nosso pequeno jardim a esgaravatar os muros, pois extraíamos todas as faiscantes palhetinhas que ali se achavam e íamos em seguida vendê-las ao papai que no las comprava com toda seriedade. No domingo, sendo muito pequena para frequentar os ofícios religiosos, mamãe ficava para tomar conta de mim. Comportava-me bem e só andava na ponta dos pés durante o tempo da missa. Logo, porém, que visse a porta abrir-se, era sem igual à explosão de alegria. Precipitava-me ao encontro de minha linda irmãzinha que estava então enfeitada como um oratório. E dizia-lhe, ó, minha Selininha, dá-me depressa pão bento. Algumas vezes não o tinha, porque havia chegado atrasada. Que fazer então? Era-me impossível ficar sem ele. Nisso consistia fuim e a missa encontrou-se um meio com muita rapidez. Se não tens pão bento, pois então benzi-o? Dito e feito. Selina toma uma cadeira, abre o armário da parede, pega o pão, corta um bocado, sobre o qual, muito compenetrada, recita uma ave-maria, e apresenta-me em seguida. E eu, depois de, ter, feito com ele o sinal da cruz, como ou com grande devoção, achando-lhe, absolutamente, o gosto de pão bento. De vez em quando fazíamos juntas conferências espirituais. Aqui está um exemplo que tiro das cartas de mamãe, nossas queridas pequenas Selina e Teresa são anjos abençoados, naturezas angélicas em miniatura. Teresa constitui a alegria, a felicidade de Maria e sua glória, é incrível como se orgulha disso. Verdade é que tem saídas bem singulares para a sua idade. De longe ultrapassa Selina, que tem o dobro da idade dela. Dizia Selina outro dia, como pode Deus caber em hóstia tão pequena? Falou a pequena, não é tanto de admirar, uma vez que Deus é todo poderoso. Que quer dizer todo poderoso? É fazer tudo o que ele quer. Um dia, julgando-se muito crescida para brincar com boneca, Leônia veio procurar-nos a nós duas com uma cesta cheia de vestidos e de lindos retalhos para fazer outros, por cima estava colocada sua boneca. Tomai lá, minhas irmãzinhas, diz-nos ela, escolhei, dou-vos tudo isto. Selina estendeu a mão e tomou um pacotinho de alamares que lhe agradava. Após um instante de reflexão, estendi a mão por minha vez e declarei, escolho tudo. E apoderei-me da cesta sem outra formalidade. As testemunhas da cena acharam o caso muito justo, a própria Selina nem pensou em reclamar. Aliás, brinquedos não lhe faltavam, seu padrinho acumulava de presentes e Luísa descobria meios de arrumar-lhe tudo quanto desejasse. Este pequeno episódio de minha infância é o apanhado de toda a minha vida. Mais tarde, quando se me tornou evidente o que era perfeição, compreendi que para se tornar santa era preciso sofrer muito, ir sempre atrás do mais perfeito e esquecer-se a si mesmo. Compreendi que na perfeição havia muitos graus e que cada alma era livre no responder às solicitações de nosso Senhor, no fazer muito ou pouco por Ele, numa palavra, no escolher entre os sacrifícios que exige. Então, como nos dias de minha primeira infância, exclamei, meu Deus, escolho tudo. Não quero ser santa pela metade. Não me faz medo sofrer por vós, a única coisa que me dá receio é a de ficar com minha vontade. Tomai a vós, pois escolho tudo o que vós quiserdes. É forçoso que pare, pois não devo ainda falar-vos de minha juventude, mas da estovadinha aos quatro anos de idade. Lembro-me de um sonho que devo ter tido por volta da cidade e que me calou profundamente na imaginação. Sonhei uma noite que saía a passear sozinha pelo jardim. Chegando ao pé dos degraus que precisava subir para ali chegar, estaquei tomada de pavor. Diante de mim, rente ao caramanchão, havia uma barrica de cal e sobre a barrica dançavam, com espantosa agilidade, dois medonhos diabinhos, não obstante os ferros de engomar que tinham nos pés. De chofre lançaram sobre mim seus olhares chamejantes, mas ao mesmo instante, parecendo muito mais assustados do que eu, precipitaram-se da barrica abaixo e foram esconder-se na rouparia que ficava de fronte. Ao vê-los tão pouco valorosos, quis saber o que iriam fazer e acerquei-me da janela. Lá estavam os míseros diabinhos a correr por sobre as mesas, não sabendo o que fazer para se esquivarem do meu olhar. De vez em quando chegavam até a janela, e olhavam com um ar inquieto, se eu ainda estava lá e como sempre me avistassem, começavam a correr de novo como desatinados. Sem dúvida, este sonho nada tem de extraordinário, acredito, no entanto, que o bom Deus permitiu que guarde sua lembrança, a fim de me provar que uma alma em estado de graça nada deve temer dos demônios, que são uns poltrões, capazes de fugir diante do olhar de uma criança. Eis aí mais uma passagem que deparou nas cartas de mamãe. Minha pobre mãezinha já pressentia o fim do seu desterro, as duas meninas não me preocupam, estão tão bem todas as duas, são temperamentos primorosos, serão por certo boas criaturas. Maria e tu estareis em perfeitas condições de educá-las. Celina não comete jamais a mínima falta voluntária. A pequerruxa será boa também. Por todo o ouro do mundo não diria uma mentira, é de uma finura de espírito como jamais a observei em nenhuma de vós. Estava ela outro dia na mercearia com Celina e Luísa. Falava de suas práticas e discutia fortemente com Celina. A senhora disse a Luísa, mas então o que quer ela dizer? Quando brinca no jardim não se ouve falar senão de práticas. A senhora Gaucherim mete a cabeça para fora da janela num esforço de entender o que significa essa altercação sobre práticas. A coitada da pequena faz a nossa felicidade, vai ser boa, já se vê pelo indício. Só fala do bom Deus, por nada no mundo deixaria de fazer suas orações. Gostaria que avises recitar pequenas fábulas, nunca presenciei algo de tão gentil. Encontra por si mesmo a interpretação e a tonalidade que é preciso dar, mas isto é sobretudo quando diz, criancinha de cabeça loura, onde imaginas que está o bom Deus. Quando ela chega às palavras, ele está lá no alto do céu azul, envolve o olhar para cima com uma expressão angélica. Tão belo é que a gente não se cansa de fazê-la recitar. Há em seu olhar algo de tão celestial que nos deixa encantados. Oh minha mãe! Quão feliz era eu nessa idade! Já começava a desfrutar a vida. A virtude tinha encantos para mim, e eu estava, parece-me, nas mesmas disposições em que me acho agora, já dispondo de grande domínio sobre meus atos. Ah! Como se foram rapidamente os ensolarados dias de minha meninice, mas que doce impressão me deixaram na alma. Com prazer recordo os dias em que papai nos levava consigo ao pavilhão. As mínimas particularidades gravaram-se em meu coração. Lembra-me, antes de tudo, os passeios de domingo, nos quais mamãe sempre nos acompanhava. Sinto ainda as profundas e poéticas impressões que me nasciam na alma à vista dos trigais esmaltados de centáureas e flores campestres. Já era aficionada pelos longes. O espaço e os agigantados abetos, cuja ramagem chegava até o chão, deixavam-me na alma impressão semelhante à que ainda hoje sinto quando contemplo a natureza. Muitas vezes nestes longos passeios encontrávamos com pobres e era sempre a Teresinha incumbida de dar-lhes a esmola, o que a deixava toda aventurosa. Mas, também outras vezes, achando papai que a caminhada ficava longa demais para sua rainhazinha, levava-a mais cedo de volta para casa. Com um grande desgosto dela. Para consolar Selma enchia então de margaridas seu lindo cestinho e dava-lhe-o, quando chegava em casa. A boa da vovó, ainda mal, achava que a netinha tinha flores demais, tomava-lhe grande parte para sua imagem da Santa Virgem. Isso não agradava à Teresinha, mas ela muito se precavia para que nada dissesse. Tinha adquirido o bom hábito de nunca se queixar, mesmo quando lhe tiravam o que era seu, ou então quando era acusada injustamente. Preferia calar e não escusar-se. Não era mérito seu, mas virtude natural. Que pena que esta boa disposição se tenha desvanecido. Oh! Realmente, tudo me sorria na terra. Deparava com flores a cada passo que desse, e minha boa índole contribuía também para me tornar a vida agradável. Ia, porém, começar um novo período para a minha alma. Devia passar pelo cadinho da provação e sofrer desde a minha infância, a fim de que pudesse ser oferecida mais cedo a Jesus. Assim como as flores da primavera começam a germinar debaixo da neve e desabrocham nos primeiros raios do sol, assim também a florinha, cujas reminiscências estou a escrever, teve que passar pelo inverno da provação. Todos os pormenores da doença de nossa querida mãe estão ainda vivos em meu coração. Lembro-me, principalmente, das últimas semanas que passou na terra. Selina e eu vivíamos como pequeninas exiladas. Todas as manhãs, a senhora Leriche vinha buscar-nos, e passávamos o dia em casa dela. Um dia não tivemos tempo de fazer nossa oração antes de sair, e no caminho disse-me Selina bem baixinho, convém dizer-lhe que não fizemos nossa oração? Oh! Sim, respondi-lhe. Então, com bastante timidez, disse-o à senhora. Leriche Respondeu-nos ela, está certo, minhas filhinhas, ireis fazê-la. E depois, largando-nos ambas num quarto grande, foi-se embora. Então Selina olhou para mim, e dissemos, ah, não é como a mamãe. Sempre nos fazia recitar nossa oração. Quando brincávamos com as crianças, o pensamento de nossa querida mãe sempre nos acompanhava. Certa vez, tendo ganhado um lindo damasco, Selina abaixou-se e cochichou-me, não vamos comê-lo, da lua e a mamãe. Que lástima! A coitada de nossa mãezinha já estava doente demais para comer as frutas da terra. Já não se saciaria senão no céu com a glória de Deus e não beberia senão com Jesus o misterioso vinho, do qual ele falara em sua última ceia, quando disse que o tomaria conosco no reino de seu pai. A comovente cerimônia da extrema unção também me ficou gravada na alma. Vejo ainda o lugar onde me achava ao lado de Selina. Todas as cinco estávamos pela ordem de idade, e nosso pobre paizinho estava ali também e soluçava. No próprio dia ou no dia imediato à partida da mamãe, tomou-me nos braços, dizendo-me, vem beijar pela última vez tua pobre mãezinha. E sem dizer nada cheguei os lábios à fronte de minha mãe querida. Não me lembra ter chorado muito. Não dizia a ninguém os profundos sentimentos que experimentava. Olhava e escutava em silêncio. Ninguém tinha tempo de ocupar-se comigo. Por causa disso via muitas coisas que teriam a intenção de ocultar-me. Primeiramente, dei comigo diante da tampa do esquife. Fiquei longo tempo parada ao contemplá-lo. Nunca tinha visto nenhum, e, no entanto, compreendia. Era tão pequena que, apesar de estar pouco alto o corpo da mamãe, precisava erguer a cabeça para o avistar de cima, e parecia-me muito grande. Muito triste. Quinze anos mais tarde, estive diante de outro esquife, o da Madre Genoveva. Tinha a mesma medida que o da mamãe, e julguei estar ainda nos dias de minha infância. Todas as minhas reminiscências retornaram a tropel. Era por certo a mesma Teresinha que estava a olhar, mas havia crescido e o esquife parecia-lhe pequeno. Já não precisava erguer a cabeça para o enxergar. Já não a erguia Senão para contemplar o céu que lhe parecia bem alegre, pois todas as suas provações tinham tomado um fim e o inverno de sua alma passara para sempre. No dia que a igreja lançou a bênção sobre os despojos mortais de nossa mãezinha do céu, nosso Deus quis dar-me outra na terra, e quis que a escolhesse livremente. Estávamos juntas, todas as cinco, ao olhar umas às outras, Luísa também estava ali. Quando viu Celina e Amin disse, pobres pequenas, já não tem desmãe. Então Celina lançou-se aos braços de Maria e disse, pois bem. Mamãe serás tu. Eu, habituada a fazer igual a ela, voltei-me, no entanto, para vós, minha mãe, e como se o porvir já tivesse rompido seu véu, atirei-me aos vossos braços, exclamando pois, sim, para mim Paulina será a mamãe. Como disse mais acima, foi a partir dessa época de minha vida que tive de iniciar o segundo período de minha existência, o mais doloroso dos três, mormente desde entrada no Carmelo daquela que tinha escolhido como minha segunda mamãe. Este período vai da idade de 4 anos e meio até a data de 14 anos, época em que recuperei minha índole de criança, bem justamente quando entrava no lado sério da vida. Devo dizer-vos, minha mãe, que depois da morte da mamãe minha boa índole mudou por completo. Tão viva, tão expansiva, que era, fiquei tímida e frouxa, sensível a mais não poder. Bastavam olhar para me desfazerem lágrimas. Era preciso que ninguém me desse maior atenção para me sentir contente. Não podia tolerar a companhia de pessoas estranhas, e só recuperava minha alegre disposição na intimidade da família. Continuava, entretanto, a ser cercada do mais sensível carinho. Ao amor que já possuia, o tão meigo coração do papai teve por acréscimo um amor verdadeiramente maternal. Minha mãe, vós e Maria não eres para mim as mais carinhosas e mais abnegadas das mães? Ah! Se o bom Deus não tivesse prodigalizado a sua florzinha seus raios bem-fazejos, ela nunca teria podido aclimar-se na terra. Era ainda débil demais para suportar chuvas e tempestades. Precisava de calor, de um orvalho suave, de um bafejo primaveril. Nunca careceu de todos estes benefícios. Jesus lhes fez encontrar até debaixo da neve da provação. Não senti nenhum desgosto por deixar Alençon. Crianças gostam de mudança e com prazer vim para Lisielx. Tenho lembrança da viagem, da chegada pela tarde à casa de minha tia. Vejo ainda Joana e Maria que nos aguardavam à porta. Estava muito satisfeita de ter umas priminhas tão amáveis. Gostava tanto delas como de minha tia, e sobretudo de meu tio, somente que ele me fazia medo e não me sentia tão à vontade em sua casa como nos buissonetes, onde minha vida era realmente feliz. Logo de manhã vinhas para junto de mim a perguntar-me se já entregar a meu coração ao bom Deus. Em seguida me punhas a roupa, enquanto me falaves dele e depois ao vosso lado fazia minha oração. Depois, vinha a lição de leitura. A primeira palavra que consegui soletrar sozinha foi esta, Céus. Minha querida madrinha encarregava-se das aulas de caligrafia, e vós, minha mãe, de todas as outras. Não tinha muita facilidade de aprender, mas dispunha de bastante memória. O catecismo e antes de tudo a história sagrada eram as minhas preferências, estudava-os com alegria. Mas a gramática fazia-me às vezes derramar lágrimas. Estais lembrada do masculino e do feminino? Logo que terminava a aula, subia a almirante e levava papai minha caderneta e minha classificação. Como ficava radiante, quando lhe podia dizer, tenho com louvor, foi Paulina a primeira que o declarou. Pois, quando vós perguntava se tinha com louvor e vós me diziais que sim, aos meus olhos era uma nota a menos. Vós também me davas bons pontos, e quando tinha alcançado o certo número deles, ganhava um prêmio e uma folga. Lembro-me de que os dias de folga se me afiguravam mais longos do que os demais, o que vós dava prazer, por demonstrar que não apreciava ficar sem nenhuma ocupação. Todas as tardes ia pequeno passeio com papai. Fazíamos juntos nossa visita ao Santíssimo Sacramento, e cada dia visitávamos uma nova igreja. Assim entrei pela primeira vez na Capela do Carmelo. Papai mostrou-me as grades do coro, dizendo-me que atrás delas havia religiosas. Muito longe estava de pensar que, nove anos mais adiante, me encontraria entre elas. Depois do passeio, durante o qual papai me comprava sempre um presentinho de um ou dois soldos, recolhia-me em casa. Fazia então minhas lições. A seguir, ficava todo o resto do tempo a saltitar no jardim em volta do papai, pois não sabia brincar com boneca. Para mim era grande alegria preparar chás com grãozinhos e com cascas de árvores que encontrava pelo chão. Levava-os depois ao papai numa linda xícara pequena. O coitado do paizinho largava sua ocupação e depois sorridente fazia de conta que tomava. Antes de me devolver a xícara perguntava-me, como que em segredo, se era para jogar fora o conteúdo. Às vezes, dizia que sim, mas o mais frequente era levar de volta meu precioso chá, com a intenção de tornar a servi-lo várias vezes. Gostava de cultivar minhas florzinhas no jardim que papai me tinha dado. Entretinha-me em armar altarzinhos no vão que havia ao centro do muro. Quando terminava a obra, corria a papai e, levando comigo, dizia-lhe que fechasse bem os olhos e só os abrisse no momento que lhe o mandasse. Fazia tudo o que eu queria, e deixava-se conduzir até a frente do meu jardinzinho. Então eu gritava, papai, abre os olhos. Ele abriu-os e extasiava-se para me dar prazer, admirando o que eu julgava ser uma obra-prima. Seriam nunca acabar se quisera contar-me o pequenos episódios desse gênero, que me acodem profusamente à memória. Ah! Como poderia enumerar todos os carinhos que papai prodigalizava à sua rainhazinha? Há coisas que o coração sente, mas que a palavra e a própria ideia não conseguem formular. Bonitos para mim eram os dias em que meu rei querido me levava à pescaria consigo. Tinha tanto amor ao campo, às flores e às aves. Tentava às vezes pescar com minha varinha, mas de preferência ia sentar sozinha na relva florida. Meus pensamentos aprofundavam-se bastante e, sem saber o que era meditar, minha alma mergulhava em autêntica oração. O murmúrio do vento e até a música indecisa de soldados, cuja sonoridade me chegavam aos ouvidos, melancolizavam suavemente meu coração. A terra parecia-me lugar de degredo, e eu sonhava com o céu. A tarde passava rápida, e dentro em pouco era hora de regressar aos buissonetes, antes de partir, porém, tomava o lanche trazido no meu cestinho. Mudaram de aspecto, a linda merenda com geleia de fruta que me tinhas preparado. Em lugar da cor ativa, já não via senão uma ligeira mancha cor de rosa, toda ressequida e amarvanhada. Então a terra se me apresentava mais tristonha ainda, e compenetrava-me de que só no céu houverá alegria sem anuviamento. A propósito de nuvens, lembro-me de que um dia o formoso céu azul campestre se anuviou e logo começou a zunir a tempestade. Os coriscos sulcavam as nuvens carregadas, e vi cair um raio a pouca distância. Longe de ficar com medo, extasiava-me, tendo a impressão de que o bom Deus estava tão perto de mim. Papai não estava, de modo algum, tão contente como sua rainhazinha. Não que a tempestade lhe incutisse medo, mas porque o capim e os malmequeres, mais altos do que eu, brilhavam como pedrarias preciosas, tendo-nos de atravessar vários vergéis antes de chegar a um caminho. E meu querido paizinho, temeroso que as gotas de água molhassem sua filhinha, tomou-a às costas, apesar da carga dos apetrechos de pesca. Nos passeios que fazia com ele, o papai gostava de me mandar entregar a esmola aos pobres que encontrá-semos. Certo dia vimos um que se arrastava com dificuldade em moletas. Acerquei-me para lhe dar um óbolo. Mas, não se julgando bastante pobre a ponto de aceitar esmola, ele olhou-me com triste sorriso e não quis pegar o que lhe oferecia. Não consigo descrever o que se passou em meu coração. Quisera consolá-lo e reconfortá-lo. Em lugar disso, porém, julguei que o tinha magoado. O pobre doente adivinhou por certo o meu pensamento, pois que o vi virar-se para trás e envolver-me num sorriso. Papai acabava de comprar um doce para mim. Bem me veio a vontade de lhe o dar, mas não tive coragem. Ainda assim queria dar-lhe alguma coisa que não me pudesse refugar, pois sentia por ele uma simpatia muito grande. Ocorreu-me então ter ouvido falar que, no dia da primeira comunhão, a gente obteria tudo o que pedisse. Este pensamento foi um consolo para mim, e disse comigo mesma, embora só tivesse seis anos ainda, rezarei pelo meu pobre no dia da minha primeira comunhão. Cumpri a promessa cinco anos mais tarde, e espero que o bom Deus tenha atendido a oração que me inspirara a fazer-lhe por um de seus membros sofredores. Tinha muito amor ao bom Deus, e a miúde lhe oferecia meu coração, valendo-me da breve fórmula que mamãe me ensinara. No entanto, certo dia, ou melhor, certa noite do lindo mês de maio, cometi uma falta que bem merece referência. Deu-me grande motivo de humilhar-me, e a respeito dela creio ter tido contrição perfeita. Sendo muito pequena para frequentar o mês de Maria, ficava com Vitória e fazia com ela minhas devoções diante do meu altarzinho do mês de Maria, adornado de acordo com minha capacidade. Tudo era tão humildo, castiçais e vasos de flores, de sorte que dois fósforos, a aguiza de velas, clareavam tudo perfeitamente. Às vezes, Vitória fazia-me a surpresa de dar-me uns pedacinhos de torcida, mas era caso raro. Uma noite, estando tudo prestes para nos pormos em oração, digo-lhe, Vitória, queres começar com o lembraivos, que vou ascender. Ela fez menção de começar, mas não disse palavra, e olhava-me rindo. Eu que via meus preciosos fósforos consumirem-se rapidamente, supliquei-lhe a fizesse a oração, e ela continuou calada. Levantei-me então e pus-me a dizer-lhe, com voz gritada, que era maldosa, e, abandonando minha habitual brandura batia o pé com toda a minha força. A pobre da Vitória já não tinha vontade de rir. Olhou para mim com estranheza, e mostrou-me as torcidas que me havia trazido. Depois de ver ter lágrimas coléricas, derramei lágrimas de sincero arrependimento, com o firme propósito de não tornar a fazê-lo. Aconteceu-me, mais uma vez, outra peripécia com Vitória, mas não tive nenhum arrependimento, pois conservei perfeitamente minha serenidade. Desejava ter um tinteiro que se encontrava em cima da chaminé da cozinha. Sendo muito pequena para o tomar, pedia à Vitória muito delicadamente uma entregasse, mas ela o recusou e mandou-me subir numa cadeira. Sem dizer nada, tomei, a cadeira, mas a pensar que não era atenciosa. Querendo fazer que o sentisse, busquei em minha cabecinha o que mais me ofendia. Quando se aborrecia comigo, ela chamava-me de pirralhinho, o que muito me humilhava. Então, antes de pular da minha cadeira abaixo, virei-me com dignidade e disse-lhe, Vitória, sois um pirralho. Depois escapei dali, deixando que meditasse a profunda declaração que eu acabava de fazer-lhe. A reação não se fez esperar. Logo a escutei, que esprevejava, Senhorita Maria. A Tereza acaba de dizer-me que não passo de um pirralho. Veio Maria e obrigou-me a pedir perdão, o que, porém, fiz sem contrição, por achar merecido o título de pirralho, uma vez que não quis estender seu grande braço para me prestar um pequeno serviço. Em tanto, ela me queria muito, e também eu gostava muito dela. Um dia, tirou-me de grande risco em que caíra por culpa minha. Estava Vitória a passar roupa, e tinha ao lado um balde com água dentro. Eu, porém, olhava para ela a balançar-me numa cadeira, e era hábito meu, e de repente me escapa a cadeira e caio, não no chão, mas no fundo do baúde. Os pés tocavam na cabeça, e eu abarrotava o balde como o pintinho abarrota o ovo. A pobre da Vitória contemplava-me com um extremo de surpresa, pois nunca tinha visto situação igual. Tinha todo o empenho de safar-me quanto antes do meu baúde, coisa que resultava impossível. Minha prisão era tão ajustada que eu não lograva fazer nenhum movimento. Com um pouco de dificuldade, ela salvou-me do meu grande perigo, mas não salvou minha roupa e tudo mais, de sorte que tive de trocar a roupa, pois estava molhada que nem um pinto. Outra ocasião caí dentro da lareira. Felizmente o fogo não estava aceso. Vitória não teve senão o incômodo de levantar-me e sacudir a cinza de que ficara coberta. Foi numa quarta-feira, quando estaves no ensaio de canto com Maria, que todos esses revezes me aconteceram. Foi também numa quarta-feira que o padre do Celier veio visitar-nos. Como Vitória lhe dissesse que não havia ninguém em casa senão Teresinha, ele entrou na cozinha para me visitar e olhou minhas lições. Muito desvanecida fiquei em receber meu confessor, porque pouco tempo antes me tinha confessado pela primeira vez. Que suave lembrança para mim! Oh minha mãe querida! Com que solicitude me preparastes, quando me explicastes que não era a um homem, mas ao bom Deus que iria contar meus pecados? Disto estava tão convicta, que fiz minha confissão com um grande espírito de fé, e cheguei até a perguntar-vos, se não seria mister referir ao padre do Celier que o amava de todo o meu coração, pois que em sua pessoa era o bom Deus que ia falar. Bem instruída a respeito de tudo quanto devia fazer e dizer, entrei no confessionário, e pus-me de joelhos. Quando, porém, abriu o postigo, padre do Celier não enxergou ninguém. Era tão pequena, que a cabeça não alcançava o parapeito, onde se apoiam as mãos. Então mandou-me ficar de pé. Obedecendo imediatamente, levantei-me e postei-me bem na frente dele para o ver melhor. Fiz minha confissão como se fosse uma menina grande e recebi sua bênção com grande devoção, porque me havias explicado que, nesse momento, as lágrimas do menino Jesus purificaria minha alma. Lembro-me de que a primeira exortação que me foi feita, incitava-me principalmente a ter devoção à Santíssima Virgem, e prometia a mim mesma redobrar minha ternura para com ela. Ao sair do confessionário estava tão contente e lépida, como jamais sentir a tamanha alegria na alma. Depois, tornava a confessar-me em todas as grandes festas litúrgicas, e para mim era cada vez um verdadeiro gozo, quando o fazia. Os dias santos! Ah! Quantas recordações não desperta esta palavra! Os dias santos, como os amava! Vós, minha querida mãe, sabias explicar-me tão bem todos os mistérios ocultos em cada um deles, que para mim eram verdadeiramente dias do céu. Gostava amormente das procissões do Santíssimo Sacramento. Que alegria esparzir flores aos pés do bom Deus! Antes, porém, de deixá-las cair, atiravas o mais alto que podia, e nunca me dava por tão feliz como na ocasião que vi minhas rosas desfolhadas tocarem no sagrado ostensório. Os dias santos! A. Se os grandes eram raros, cada semana trazia de novo um muito chegado ao meu coração, o domingo. Que dia grande, o domingo! Era o dia santo do bom Deus, o dia santo do repouso. Primeiro ficava nanando mais tempo do que nos outros dias, e depois mamãe Paulina mimava sua filhinha, quando lhe servia o chocolate em sua dormida, e a ato contínua vestia como uma rainhazinha. Vinha a madrinha fazer o penteado da filhada. Esta nem sempre ficava quietinha, quando lhe assentavam o cabelo, mas depois tinha toda a satisfação de rir pegar a mão de seu rei que, em tal dia, lhe dava um abraço mais afetuoso do que de ordinário, pois toda a família se movimentava para a missa. Em todo o trajeto do caminho, e mesmo dentro da igreja, a rainhazinha do papai dava-lhe a mão. Tomava lugar ao lado dele, e quando nos víamos obrigados a chegar mais adiante para o sermão, era preciso ainda encontrar dois assentos, um ao lado do outro. Não se tornava muito difícil. Toda a gente parecia achar tão amorável ver um ancião tão imponente com uma filha tão pequenina, que as pessoas não se incomodavam em ceder seus lugares. Meu tio que ficava nos bancos dos fabriqueiros, alegrava-se quando nos via chegar. Dizia ser eu seu mimoso raio de sol. Por mim, não me inquietava de ser alvo de olhares. Ouvia muito atenta aos sermões, dos quais, aliás, não alcançava muita coisa. O primeiro que entendi, e que me comoveu profundamente foi um sermão sobre a paixão, pregado pelo padre do Celier. Dali por diante entendi todos os outros sermões. Quando o pregador falava de Santa Teresa, papai curvava-se para me dizer baixinho, escuta bem, minha rainhazinha, ele fala de tua santa padroeira. Realmente, estava escutando bem, mas olhava mais vezes para o papai do que para o pregador. Seu belo semblante dizia-me tantas coisas. Por vezes, seus olhos marejavam-se de lágrimas. Em vão procurava sopitá-las. Parecia estar já desligado da terra, tanto sua alma gostava de emergir nas verdades eternas sua carreira, porém, estava longe do termo final. Longos anos deviam passar, antes que o belo seu se abrisse a seus olhos embevecidos, e o senhor enxugasse as lágrimas do seu bom e fiel servidor. Mas, novamente torno ao meu dia de domingo. Esse dia de gozo que passava tão depressa, tinha seu toque de melancolia. Lembra-me que, até a hora de completas, minha felicidade era sem travo algum. Durante essa hora canônica, vinha-me o pensamento de que o dia de repouso ia terminar. Que no dia seguinte seria necessário recomeçar a vida, trabalhando, aprendendo lições, e o coração sentia o exílio da terra. Suspirava pelo eterno repouso do céu, pelo domingo sem ocaso da pátria. Acontecia que até os próprios passeios, feitos antes de recolher-nos aos buissonetes, me deixavam na alma um sentimento de tristeza. A família, então, já não se reunia toda, porque papai, querendo agradar a Títio, deixava-lhe Maria ou Paulina todas as tardes de domingo. Havia a única circunstância de que, para mim, era grande alegria poder ficar também. Gostava que assim acontecesse, mais do que ser convidado exclusivamente, porque então se ocupavam menos comigo. Meu máximo prazer era escutar tudo quanto meu tio falava. Não apreciava, porém, que me fizesse perguntas, e sentia bastante medo, quando me punha sobre um joelho só, enquanto cantava o barba azul com voz formidável. Era, pois, com satisfação que aguardava a chegada do papai para nos buscar. Na volta, olhava, olhava para as estrelas que cintilavam docemente, e esta vista me enlevava. Havia, sobretudo, uma constelação de pérolas de ouro que notava com alegria, por achar que tinha a forma de um T, aqui ponho mais ou menos sua forma. Fazia com que papai a visse, dizendo-lhe que meu nome estava inscrito no céu. Depois, não querendo ver nada desta terra mesquinha, pedia-lhe que me guiasse. Então, sem olhar onde punho aos pés, erguia a cabecinha bem alto para o ar, e não me cansava de contemplar o azul do céu estrelado. Que direi de nossos serões de inverno, mormente dos de domingo? Ah! Como me era agradável, depois do jogo de damas, sentar-me com Celina nos joelhos de papai. Como sua bela voz, entoava canções que enchiam a alma de pensamentos elevados. Ou então, embalando-nos de mansinho, recitava poesias inspiradas nas verdades eternas. Depois, subíamos para fazer a oração em comum, e a rainhazinha ficava só ao pé do seu rei, não precisando senão olhar para ele para saber como rezam os santos. Afinal, íamos por ordem de idade dar boa noite a papai e receber um beijo. A rainha vinha naturalmente por última. Para a beijar, o rei tomava pelos cotovelos, e ela exclamava bem alto, boa noite, papai, boa noite, dorme bem. Todas as noites era a mesma repetição. Em seguida, minha mãezinha tomava-me nos braços e levava-me à cama de Celina. Então eu dizia, Paulina, fui boazinha hoje. Será que os anjinhos voarão em redor de mim? A resposta era sempre que sim. Do contrário, passaria a noite toda a chorar. Depois de me beijar, como também o fazia minha querida madrinha, Paulina tornava a descer, e a coitada da Teresinha ficava completamente só na escuridão. Por mais que imaginasse os anjinhos voarem em derredor, o pavor logo dominava, as trevas faziam-lhe medo, porque da cama não divisava as estrelas que fulgiam levemente. Considero verdadeira graça que vós, minha querida mãe, me acostumastes a vencer meus temores. De vez em quando, mandaves-me de noite ir buscar sozinha algum objeto num cômodo distante. Se não fora tão bem orientada, teria ficado muito medrosa, ao passo que agora é realmente difícil assustar-me. Ocasiões há em que indago a mim mesma como pudestes educar-me com tanto amor e delicadeza sem me deixar baldosa, pois, a verdade é que não me deixaves passar nenhuma imperfeição. Nunca me censuraves sem razão de ser, como também nunca voltaves atrás numa coisa já decidida. Sabia tão bem que eu não teria podido nem desejado dar um passo se me proibistes. Até papai era obrigado a conformar-se com vossa vontade. Sem o consentimento de Paulina, não ia a passeio e quando papai dizia para eu ir eu respondia, Paulina não quer. Então, ele ia pedir por mim. Para agradar-lhe, algumas vezes Paulina dizia sim, mas Teresinha percebia pela sua fisionomia que contra sua vontade. Punha-se a chorar sem aceitar consolo até que Paulina a dissesse sim e a beijasse cordialmente. Quando Teresinha adoecia, o que acontecia todos os invernos, não é possível dizer com que ternura era tratada. Paulina a fazia dormir em sua cama, favor indizível, e lhe dava tudo o que ela queria. Um dia, Paulina pegou debaixo do travesseiro uma linda faquinha que lhe pertencia e, dando-a à sua filhinha, deixou-a mergulhada num deslumbramento indescritível. Paulina, exclamou ela, tu me amas muito para te desfazeres por mim da tua linda faquinha que tem uma estrela de Madre Pérola. Mas, sendo que me amas tanto, farias o sacrifício do teu relógio para eu não morrer? Não só para tu não morreres, daria meu relógio, mas faria logo o sacrifício dele para ficares boa logo. Ao ouvir essas palavras de Paulina, meu espanto e minha gratidão foram tantos que não sei expressá-los. No verão, às vezes, eu tinha náuseas, Paulina tratava-me ainda com ternura. Para distrair-me, o que era o melhor remédio, carregava-me num carrinho de mão em volta do jardim e, fazendo-me descer, colocava no lugar um bonito pé de margaridas que ela carregava com muita precaução até meu jardim, para onde ele era transplantado com grande solenidade. Paulina recebia todas as minhas confidências íntimas, dissipava todas as minhas dúvidas. Uma vez, estranhei que Deus não desse glória igual no céu a todos os eleitos e receava que não fossem todos felizes, então, Paulina fez-me buscar o copo grande de papai e colocá-lo ao lado do meu pequeno dedal e disse para encher os dois. A seguir, perguntou-me qual dos dois estava mais cheio. Respondi que os dois estavam cheios e não podiam conter mais. Minha mãe querida fez-me então compreender que o céu Deus dá a seus eleitos tanta glória quanto podem conter e que, assim, o último nada tem a cobiçar ou invejar do primeiro. Assim é que, pondo ao meu alcance os mais sublimes segredos, sabieis, Madre, dará à minha alma o alimento que lhe era necessário. Com quanta alegria havia, a cada ano, chegar à premiação pelo estudo. Aí, como sempre, a justiça reinava e só recebia as recompensas merecidas. Sozinha, de pé no meio da nobre assembleia, ouvia minha sentença, lida pelo rei França e de Navarra. Meu coração batia forte ao receber os prêmios e a coroa. Para mim, era como uma representação do juízo final. Logo após a distribuição dos prêmios, a rainhazinha tirava o vestido branco e apressavam sem fantasiá-la para tomar parte na grande peça teatral. Como eram alegres essas festas familiares. Como eu estava longe, então, ao ver meu rei querido e radiante, de prever as provações que iriam visitá-lo. Um dia, porém, Deus mostrou-me, numa visão verdadeiramente extraordinária, a imagem viva da provação que ele estava preparando para nós, seu cálice já enchia. Papai estava viajando há vários dias e ainda faltavam dois para seu regresso. Era duas ou três horas da tarde, o sol brilhava e a natureza parecia em festa. Eu estava sozinha na janela de uma água furtada que dava para o grande jardim, olhava diante de mim, a mente ocupada por pensamentos alegres, quando avistei frente à lavanderia que se encontrava logo adiante um homem vestido exatamente como papai, mesma estatura e mesmo modo de andar, apenas muito mais curvado. Sua cabeça estava coberta por uma espécie de avental de cor indefinida, de sorte que eu não podia ver-lhe o rosto. Estava com o chapéu igual ao de papai. Viu andar em passos regulares, beirando o meu jardinzinho. Logo, um sentimento de pavor sobrenatural invadiu minha alma. Num instante, imaginei que papai tivesse voltado e que se escondesse a fim de surpreender-me. Então, chamei-o em voz bem alta, com voz tremula de emoção, papai, papai. Mas o estranho personagem não parecia ouvir-me. Continuou sua caminhada regular sem olhar para trás. Seguindo-o com os olhos, viu dirigir-se para o pequeno bosque que cortava ao meio a grande alameda. Esperava vê-lo aparecer do outro lado das grandes árvores, mas a visão profética esvaira-se. Tudo isso só durou um instante, mas gravou-se tão profundamente em meu coração que hoje, depois de 15 anos. A lembrança me é tão presente como se a visão estivesse ainda diante dos meus olhos. Maria estava convosco, madre, num quarto que se comunicava com aquele onde eu me encontrava. Ouvindo-me chamar por papai, sentiu impressão de pavor, percebendo que, contou-me depois, devia estar acontecendo algo extraordinário. Sem externar sua emoção, correu junto a mim e me perguntou por que eu estava chamando papai, que fora Alençon. Contei, então, o que acabara de ver. Para me acalmar, Maria disse que, sem dúvida, Vitória quisera pregar-me uma peça e esconder a cabeça com seu avental. Interrogada, essa afirmou não ter saído da cozinha. Aliás, eu tinha certeza de ter visto um homem que se parecia com papai. Então fomos as três ao bosque, mas como não achamos sinal nenhum da passagem de alguém de sextes-me para não mais pensar nisso. Não mais pensar estava além do meu poder. Muitas vezes minha imaginação representou-me a cena misteriosa que eu presenciara. Muitas vezes procurei levantar o véu que me escondia o sentido, pois no fundo do meu coração conservava a convicção íntima de que essa visão possuía um sentido que havia de ser-me revelado um dia. Esse dia demorou a chegar, mas após quatorze anos Deus rasgou o véu misterioso. Estando de licença com irmã Maria do Sagrado Coração, falávamos, como sempre, das coisas da outra vida e das nossas recordações de infância, quando lembrei-lhe a visão que eu tivera na idade de seis para sete anos. De repente, relatando os pormenores dessa cena estranha, ambas compreendemos o que significava. Era papai, sim, que o vira andando, curvado pela idade. Era ele carregando no seu rosto venerável, na sua cabeça branca, a marca da sua gloriosa aprovação. Como a face adorável de Jesus, velada durante sua paixão, assim a face do seu fiel servo devia ficar velada nos dias dos seus sofrimentos, a fim de poder resplandecer na pátria celeste junto a seu Senhor, o Verbo Eterno. Foi do seio dessa glória inefável onde reina no céu que nosso Pai querido obteve para nós a graça de compreender a visão que sua rainhazinha tivera numa idade em que não é necessário temer a ilusão. Foi desde o seio da glória que obteve para nós esse doce consolo de podermos compreender que, dez anos antes da nossa grande provação, Deus nula mostrou como um pai deixa seus filhos entreverem o futuro que lhes prepara e se comprasem considerar por antecipação as riquezas incalculáveis que lhes são destinadas. Ah! Por que foi a mim que Deus deu essa luz? Por que mostrou a uma criança tão nova a unia coisa que ela não podia compreender, uma coisa que, se a tivesse compreendido, a teria matado de dor, por quê? Sem dúvida, esse é mais um daqueles mistérios que só compreenderemos no céu e que nos causará uma admiração eterna. Como o bom Deus é bom? Como põe as provações em exata equação com as forças que nos confere? Nunca, como acabo de afirmá-lo, poderia aturar a própria ideia dos amargos sofrimentos que o futuro me reservava. Sem frêmito não conseguia sequer pensar em que o papai podia morrer. Certa vez trepar a ele ao topo de uma escada de mão. Como me encontrava justamente por debaixo, gritou-me, arreda-te, pobre bichinho, se despencar, esmago-te. Ao ouvir isso, tive uma reação interior. Em vez de afastar-me, apoiei-me contra a escada, pensando comigo, pelo menos, se o papai cair, não terei a dor de vê-lo morrer, pois morrerei com ele. Não consigo externar quanto amava papai. Tudo nele me causava admiração. Quando me explicava suas ideias, como se fora menina crescida, dizia-lhe com sinceridade que, por certo, se falasse tudo isso aos grandes homens do governo, tomá-lo-iam para o constituir rei, e que então a França seria feliz como nunca o fora antes. No fundo, porém, alegrava-me, e disso me inculpava como de um pensamento egoísta, por não haver ninguém senão eu que conhecia bem papai. Pois, se viesse a ser rei de França e de Navarra, sabia que se daria por infeliz, porque tal é a sorte de todos os monarcas, e sobretudo porque já não seria o meu rei, só para mim. Tinha eu seis ou sete anos, quando o papai nos levou a Trovile. Jamais esquecerei a impressão que o mar me causou. Não podia coibir-me de contemplá-lo sem interrupção. Sua majestade, o bramir das ondas, tudo me falava a alma a respeito da grandeza e do poder do bom Deus. Recordo-me de que, no passeio que fazíamos pela praia, um senhor e uma senhora, como me vissem a correr alegre em redor do papai, aproximaram-se e perguntaram-lhe se eu era dele, dizendo que era uma menininha muito graciosa. Respondeu-lhes papai que sim, mas notei que lhes deu sinal para não me elogiar. Era a primeira vez que ouvia dizer que eu era graciosa. Isto me deixou bem contente, pois não supunha que o fosse. Vós tomáveis, minha querida mãe, tanta precaução em não permitir, junto a mim, nada que pudesse comprometer minha inocência, principalmente em não me deixar ouvir alguma palavra que insinuasse vaidade em meu coração. Como só dava atenção às vossas palavras e às de Maria, e de vossa parte nunca me dirigistes uma única lisonja, não liguei muita importância às palavras e aos olhares admirados da senhora. Ao entardecer, a hora que o sol parece banhar-se na imensidão das ondas, deixando atrás de si um sulco luminoso, ia sentar-me sozinha com Paulina no rochedo. Então, acudia-me à lembrança comovente história do sulco de ouro. Fiquei a contemplar longamente a esteira luminosa, imagem da graça a clarear a rota do barquinho de graciosa vela branca. Junto a Paulina, tomei a resolução de nunca distanciar minha alma do olhar de Jesus, a fim de que navegue tranquila em direção da pátria dos céus. Minha vida deslizava tranquila e feliz. A afeição de que era cercada nos buissonetes, fazia-me crescer, por assim dizer, mas não havia dúvida de que já era bem desenvolvida, para começar a conhecer o mundo e as misérias de que anda cheio. Tinha meus oito anos e meio, quando Leone a deixou em internato, e tomei o lugar dela na abadia. Ouvi dizer, muitas vezes, que o tempo passado em colégio é o melhor e o mais doce da vida. Para mim, não foi assim. Os cinco anos que ali passei foram os mais trestonhos da minha vida. Não tivesse comigo minha querida Celina, ali não poderia ter ficado um mês sequer, sem cair doente. A pobre florzinha estava habituada a lançar suas débeis raízes em terra de escol, feita sob medida para ela. Parecia-lhe, também, muito desagradável viver entre flores de toda espécie, com raízes frequentemente pouco delicadas, e ver-se na obrigação de procurar em terra comum a seiva necessária para sua subsistência. Vós, porém, me instruístes também, minha querida mãe, que chegando ao internato era a mais adiantada das crianças de minha idade. Entrei em classe de alunas todas superiores a mim em tamanho. Uma delas, com seus 13 a 14 anos, era pouco inteligente, mas sabia, contudo, impor-se às colegas e às próprias mestras. Vendo-me tão nova, quase sempre a primeira da classe estimada de todas as religiosas, sentiu por certo inveja, coisa muito perdoável em a luna interna, e fez-me pagar de mil modos os meus pequenos bons êxitos. Com minha índole tímida e delicada, não sabia como defender-me e limitava-me a chorar sem dizer nada, não me queixando, nem sequer a voz, daquilo que padecia. Não tinha, contudo, bastante virtude para me sobrepor a tais misérias da vida, e meu pobre coraçãozinho sofria deveras. Por sorte minha, todas as tardes retornava ao lar paterno, e então meu coração expandia-se. Pulava aos joelhos do meu rei, a quem dizia as notas que tinha recebido, e o seu beijo fazia-me esquecer todas as minhas mágoas. Com que alvoroço não anunciei o resultado de minha primeira composição? Composição de história sagrada? Faltou-me um só ponto para a nota máxima, pois não soubera o nome do pai de Moisés. Era, portanto, a primeira e tirei uma bela com decoração de prata. Papai deu-me em recompensa uma linda moedinha de quatro soldos. Coloquei-a num estojo que ficou destinado a receber nova moeda, sempre da mesma importância, quase todas as quinta-feiras. Do mesmo estojo ia tirar, quando em algumas festas queria contribuir do meu bolso na coleta de esmolas, quer para a propagação da fé, quer para outras obras com gêneres. Encantada com o bom êxito de sua pupila, Paulina deu-lhe, de presente um lindo arco de brincar, com o intuito de encorajá-la a continuar bem estudiosa. A pobrezinha tinha real necessidade das alegrias de família, sem as quais a vida de colégio lhe seria desgastante demais. Quinta-feira de tarde, não havia aulas. Não era, porém, como as folgas dadas por Paulina. Não ficava num mirante com o papai. Tinha que brincar, não com minha Celina, o que me agradava, quando sozinha com ela, mas em companhia de minhas priminhas e das meninas mal de longe. Era para mim verdadeira mortificação, pois não sabia brincar, como as demais crianças. Não era companheira agradável. No entanto, sem o conseguir, fazia todo o meu possível para imitar as outras. Sentia muito tédio, principalmente quando tinha que passar toda a tarde a dançar quadrilhas. A única coisa do meu gosto era ir ao Jardim da Estrela. Então, eu era a primeira em tudo, olhando muitas flores, e, por saber encontrar as mais bonitas, provocava a inveja de minhas coleguinhas. O que também me agradava, era ficar por acaso a sós com Mariazinha. Por já não contar com Celina Maldelonde que a levava a jogos comuns, deixava-me livre escolha, e eu escolhi então um jogo inteiramente novo. Maria e Teresa passam a ser duas solitárias, que não dispunham senão de uma misera choupana, de um pequeno trigal, e de alguns legumes para cultivar. A vida delas corria numa contemplação contínua, quer dizer, uma das solitárias substituía a outra na oração quando era preciso cuidar da vida ativa. Tudo se fazia num acordo, num silêncio, em moldes tão religiosos, que raiava a perfeição. Quando Titia vinha buscar-nos a passeio, nosso jogo continuava até na rua. As duas solitárias rezavam juntas o terço, valendo-se dos dedos, a fim de não exibir sua devoção ao público indiscreto. Um dia, entretanto, a mais jovem solitária distraiu-se. Tendo recebido um bolo para o lanche, antes de comer fez um grande sinal da cruz, o que provocou o riso de todos os profanos do século. Maria e eu tínhamos sempre os mesmos palpites. Os próprios gostos afinavam-se tão harmoniosamente que, certa vez, nossa união de vontades passou da conta. Ao voltarmos uma tarde da abadia, disse a Maria, conduze-me, e vou fechar os olhos. Eu também quero fechá-los, respondeu-me. Dito e feito. Sem discutir, cada qual pôs em obra sua vontade. Estávamos na calçada, não havíamos de temer os carros. Depois de passear assim por alguns minutos, tendo apreciado as delícias de andar sem ver, as duas tontinhas caíram juntas sobre umas caixas colocadas à porta de uma loja. Melhor, derrubaram-nas. Muito encolerizado, saiu o negociante para pegar sua mercadoria. As duas ceguinhas voluntárias se levantaram por si mesmas em boas condições, e corriam a passos largos, com olhos esbugalhados, enquanto ouviam as justas reprimendas de Joana, que ficara tão zangada quanto o negociante. Por isso, para nos punir, resolveu separar-nos uma da outra. E daquele dia em diante Maria e Celina iam juntas, enquanto eu caminhava com Joana. Isto pôs fim à nossa grande união de vontade. Não foi um mal para as mais velhas, que nunca empravam em acordo e discutiam durante todo o trajeto do caminho. Desta forma a paz foi completa. Nada disse ainda a respeito do meu relacionamento íntimo com Celina. Oh! Se fosse preciso narrar tudo, não acabaria nunca. Em Lise e Elks, inverteram-se os papéis. Celina tornara-se uma criança terrivelmente arteira e buliçosa, enquanto Teresa já não passava de uma menininha muito tratável, mas choramingas a mais não poder. Isto não impedia que Celina e Teresa crescessem cada vez mais em sua mútua afeição. De vez em quando, havia algumas pequenas discussões, sem maiores consequências, e no fundo elas sempre se entendiam. Posso afiançar que minha querida maninha jamais me causou desgosto, mas foi para comigo como que um raio de sol, sempre a alegrar-me e a consolar-me. Quem descreveria a intrepidez com que tomava minha defesa na abadia, quanto me acusavam? Tão grande era seu cuidado pela minha saúde, que por vezes me importunava. O que não me enfadava era observá-la, quando brincava. Ponha em certa ordem todo uma gote de nossas bonequinhas, e dava-lhes aula como uma mestra competente. Só que dava um jeito de serem suas filhas sempre bem comportadas, enquanto que as minhas eram, muitas vezes, expulsas da classe, por mau comportamento. Falava-me de todas as coisas novas que vim aprendendo na classe, o que muito me entretinha, considerando-a um poço de ciência. Havia-me apelidado filhinha de Celina. Por isso, quando ela estava descontente comigo, seu maior sinal de aborrecimento era declarar-me, já não és minha filhinha. Acabou-se. Disso nunca esquecerei. Então só me restava chorar como Madalena, suplicando-lhe ainda me considerasse sua filhinha. Logo me abraçava e prometia-me de já não se lembrar de nada. Para me consolar, tomava uma de suas bonecas e dizia-lhe, minha querida, dá um abraço em tua tia. Certa ocasião, a boneca foi tão ardorosa em abraçar-me com carinho, que me enfiou os dois bracinhos pelo nariz. Celina, que não o fizera de caso pensado, olhava espantada. Para mim com a boneca suspensa o nariz. A tia não levou muito tempo em se desfazer dos abraços por demais carinhosos de sua sobrinha, e desatou a rir, gostosamente, de tão singular aventura. O mais divertido era ver-nos comprar juntas nossos presentes de boas festas no bazar. Cuidávamos de ficar escondidas uma da outra. Dispondo de dez soldos para gastar, precisávamos pelo menos de cinco ou seis objetos diferentes, e tratava-se de ver quem compraria as coisas mais bonitas. Encantadas com nossas aquisições, aguardávamos com impaciência o primeiro dia do ano, a fim de oferecermos, uma a outra, nossos grandiosos presentes. Quem acordasse antes da outra, apressava-se em lhe desejar feliz ano novo, e logo nos dávamos uma a outra aos presentes de boas festas. Cada qual de nós ficava extasiada com as preciosidades, que se vendiam por dez soldos. Estes mimos nos causavam quase tanto prazer quanto os lindos presentes de boas festas que vinham de Títio. Isto, aliás, era apenas o começo das alegrias. Naquele dia, vestiam-nos num instante, e cada qual se punha à espreita para soltar ao pescoço de papai. Logo que ele saísse do quarto, eram gritos de alegria por toda a casa, e nosso bom paizinho mostrava-se feliz por nos ver tão contentes os presentes de boas festas que Maria e Paulina davam às suas filhinhas, não eram de grande valor, mas também lhes proporcionavam grande alegria. Oh! Naquela idade não éramos enfaradas. Nossa alma expandia-se em toda sua frescura, como uma flor que é feliz por receber o orvalho da manhã. A mesma araja embalouçava nossas corolas, e o que para uma fosse motivo de alegria ou de mágoa, selo ia ao mesmo tempo também para a outra. Com efeito, nossas alegrias eram em comum. Bem o percebi no belo dia da primeira comunhão de minha querida Celina. Só tendo sete anos, ainda não frequentava a abadia, mas conservei no coração a gratíssima lembrança da preparação que vós, minha querida mãe, ministrastes à Celina. Todas as tardes, vós a tomáveis aos joelhos, e com ela conversáveis sobre o grande ato que ia praticar. Eu cá escutava, muito desejosa de preparar-me também, mas frequentemente me dizias que fosse embora, por ser ainda muito pequena. Senti então um desgosto muito grande, pensando comigo que quatro anos não eram demais como preparação para receber o bom Deus. Uma noite, escutei-vos falar que, feita a primeira comunhão, se devia começar vida nova. Resolvi, imediatamente, a não esperar por esse dia, mas começá-la ao mesmo tempo que Celina. Nunca sentira tanto que a amava, como vinha senti-lo durante seu retiro de três dias. Pela primeira vez na vida, estava longe dela e não dormia em sua cama. No primeiro dia, esquecida de que não ia voltar, guardei uma mão cheia de cerejas para as comer com ela. Quando percebi que não chegava, fiquei muito pesarosa. Papai consolou-me com a declaração de que no dia seguinte me levaria até a abadia para visitar minha Celina, e que eu lhe daria outra mão cheia de cerejas. O dia da primeira comunhão de Celina deixou-me uma impressão semelhante à que tive na minha própria. Ao despertar de manhã, sozinha, na cama grande, senti-me inundada de alegria. É hoje. Chegou o grande dia. Não me cansava de repetir estas palavras. Parecia-me que era eu quem ia fazer minha primeira comunhão. Creio ter recebido grandes graças nesse dia, e considero-o como um dos mais belos de minha vida. Voltei um pouco a fim de recordar essa deliciosa e suave passagem. Devo, agora, falar da dolorosa provação que veio partir o coração de Teresinha, quando Jesus lhe arrebatou a querida mamãe, a sua Paulina, tão afetuosamente amada. Um dia dissera a Paulina que queria ser solitária, partir com ela para um deserto longínquo. Deu-me por resposta que meu desejo era também o seu, e que esperaria até que eu fosse bastante grande para a partida. Isto, sem dúvida, não fora dito seriamente, mas Teresinha tinha o levado a sério. Por conseguinte, qual não foi sua dor ao ouvir, um dia, sua querida Paulina falar com Maria de sua próxima entrada no Carmelo? Não sabia o que era Carmelo, mas entendia que Paulina me deixaria para entrar em conversa. Entendia que não esperaria por mim, e que eu perderia minha segunda mãe. Oh! Como descrever a angústia do meu coração? Compreendi num instante o que era a vida. Até ali não a tinha visto tão tristonha, mas então se me deparou em toda a sua realidade. Vi que não era senão sofrimento e separação contínua. Bem amargas as lágrimas que derramei, pois ainda não compreendi o gozo do sacrifício. Era fraca, tão fraca, que tomo por grande graça ter podido suportar uma aprovação que parecia colocar-se muito acima de minhas forças. Se ficasse sabendo, aos poucos, da partida de minha querida Paulina, talvez meu sofrimento não fora tanto. Mas, tê-lo sabido de surpresa foi como se uma espada se me cravasse no coração. Sempre me lembrarei, minha querida mãe, com que ternura me consolastes. Depois, explicastes-me a vida do Carmelo, que me pareceu muito bonita. Rememorando tudo o que me dissestes, senti dentro de mim ser o Carmelo o deserto onde o bom Deus queria que fosse também esconder-me. Sentiu com tanta veemência que não tive a mínima dúvida no coração. Não era um devaneio de criança que se deixa levar, mas a certeza de um chamado divino. Queria eu ir para o Carmelo, não por causa de Paulina, mas por Jesus tão somente. Pensei muitas coisas que se não podem exprimir por palavras, mas que me deixaram grande paz na alma. No dia seguinte, confiei meu segredo a Paulina. Tomando meus desejos como vontade do céu, disse-me que eu iria logo com ela visitar a Madre Priora do Carmelo, e precisava dizer-lhe o que o bom Deus me fazia sentir e escolheu-se um domingo para a solene visita. Grande foi meu acanhamento, ao saber que Maria G. ficaria junto a mim, por ser eu muito pequena para visitar as Carmelitas. Entretanto, Entretanto, precisava descobrir um meio de estar sozinha. Eis a ideia que me ocorreu. Disse a Maria que, tendo o privilégio de visitar a Madre Priora, devíamos ser muito atenciosas e delicadas. Por isso, tínhamos de confiar-lhe nossos segredos. Portanto, cada qual, por sua vez, sairia um instante e deixaria a outra sozinha. Maria acreditou no que eu dizia, e a despeito de sua relutância em confiar segredos que não possuia, permanecemos, uma após outra, sozinha junto à nossa Madre. Tendo ouvido minhas grandes confidências, essa boa Madre acreditou em minha vocação. Declarou-me, todavia, que não eram recebidas postulantes de nove anos, e seria preciso aguardar meus dezesseis anos. Resignei-me, não obstante meu vivo desejo de entrar o mais cedo possível, e de fazer minha primeira comunhão no dia que Paulina tomasse o hábito. No mesmo dia, pela segunda vez, recebi louvores. Tinha vindo ver-me a irmã Tereza de Santo Agostinho e não cansava de repetir que eu era engraçadinha. Minha intenção não era ir ao Carmelo para receber elogios, por isso, depois de sair, não parava de repetir ao bom Deus que era única e exclusivamente por ele que queria ser carmelita. Procurei aproveitar bastante da minha Paulina querida durante as poucas semanas que ainda ficou no mundo. Todos os dias, Celina e eu comprávamos para ela bolo e bombons, pensando que dentro em pouco já não os comeria. Estávamos sempre ao seu lado, e não lhe dávamos um minuto de sossego. Chegou, afinal, o dia 2 de outubro, dia de lágrimas e de bênçãos, quando Jesus colheu a primeira de suas flores, que devia ser a mãe daquelas que poucos anos depois viriam unir-se de novo a ela. Vejo ainda o lugar, onde recebi o derradeiro beijo de Paulina. Em seguida, titia levou-nos todas para a missa, enquanto papai subia a montanha do Carmelo para oferecer seu primeiro sacrifício. Toda a família se degulhava em lágrimas, de sorte que as pessoas, vendo-nos entrar na igreja, olhavam-nos com espanto. Mas isto importava-me pouco e não me impedia de chorar. Creio que, se tudo desmoronasse em redor de mim, não teria tomado nenhum conhecimento. Contemplava o belo céu azul, e ficava surpresa de que o solusisse com tanto esplendor, enquanto minha alma submergia em tristeza. Pensais, talvez, minha querida madre, que exagero a aflição que estava sentindo. Levo em conta que não podia ser lá muito grande, pois tinha esperança de encontrar-vos novamente no Carmelo, mas é que minha alma estava longe da maturidade. Por muitos crisões devia eu passar até atingir o termo que tanto almejava. 2 de outubro era o dia fixado para a reabertura de aulas na abadia. Por isso precisei ir para lá, não obstante minha tristeza. Pela tarde veio Titi a buscar-nos para irmos ao Carmelo, e vi minha querida Paulina atrás das grades. Oh! Como sofri nessa visita ao Carmelo! Já que escrevo a história de minha alma, tenho a obrigação de dizer tudo à minha querida mãe. Confesso que os sofrimentos anteriores à sua entrada não eram nada em comparação com os que lhe sucederam. Cada quinta-feira, íamos toda a família ao Carmelo, e eu, habituada que era a entreter-me com Paulina, de coração a coração, conseguia a muito custo dois ou três minutos ao terminar a visita. Entende-se que os passasse a chorar, e me fosse embora com o coração em frangalhos. Não percebia que, por atenção à titia, preferiais dirigir a palavra à Joana e à Maria, em vez de falar com vossas filhinhas. Não o percebia, e no fundo do coração punha-me a dizer, Paulina está perdida para mim. Surpreende ver como o meu espírito se abriu no meio do sofrimento. Abriu-se a tal ponto que não tardei em cair doente. A doença que me atingira, provinha certamente do demônio. Furioso com vossa entrada no Carmelo, quis desforrar-se contra mim do grande dano que nossa família lhe infligiria para o futuro, mas não sabia que a carinhosa Rainha do Céu velava por sua débil florzinha e lhe sorria do alto de seu trono, dispondo-se a deter a tempestade no momento que sua flor poderia quebrar irremediavelmente. Pelo fim do ano, fui acometida de continuador de cabeça, que quase não me fazia sofrer. Estava em condições de continuar os estudos, e ninguém se preocupava por minha causa. Assim ficou a situação até a Páscoa de 1883. Tendo papai ido a Paris com Maria e Leônia, Titia levou-me com Celina para a sua casa. Certa noite, Titio que ficara comigo, falou-me de mamãe, de recordações antigas, de uma maneira tão bondosa, que profundamente me comoveu e fez chorar. Disse-me, então, que eu tinha um coração demasiado sensível e necessitava de muita distração. E, com Titia, resolveu proporcionar-nos folguedos nos feriados de Páscoa. Naquela noite, devíamos ir ao círculo católico. Achando, porém, que estava muito cansada, Titia fez-me deitar. Ao trocar de roupa, fui sacudida por estranho tremor. Crendo que eu estava com frio, Titia rodeou-me de cobertores e botijas com água quente. Nada, entretanto, fazia reduzir minha agitação, que durou quase a noite inteira. Ao regressar do círculo católico, com minhas primas e Celina, Titio ficou muito surpreso de encontrar-me em tal estado. Tinha-o por muito grave, mas não o quis declarar, para que Titia se não sobressaltasse. No dia seguinte, mandou chamar o doutor Nota que achou, como Titio, estar eu com doença muito grave, da qual nunca fora atingida criança tão nova. Todo o mundo ficou consternado. Minha tia viu-se obrigada a deixar-me na casa, e cuidou de mim com um desvelo verdadeiramente maternal. Quando o papai voltou de Paris com minhas irmãs maiores, Aimei recebeu-os com um ar tão desconsolado, que Maria me supôs já morta. A doença, porém, não era ainda para morrer. Era, antes, como a de Lázaro, para que Deus fosse glorificado. De fato, ele o foi, graças à admirável resignação do meu pobre paizinho, cuja ideia era que sua filhinha ficaria louca, ou então morreria. Ele o foi, igualmente, graças à resignação de Maria. Oh! Quanto não sofreu por minha causa! Como lhe sou reconhecida pelos cuidados que com tão grande desprendimento me prodigalizou. O coração ditava-lhe o que me era necessário. Na verdade, o coração de mãe é muito mais sagaz do que o de um médico. Sabe adivinhar o que convém na doença da filha. A coitada da Maria teve de acomodar-se em casa do meu tio, por não haver então possibilidade de me transportarem aos buissonetes. Aproximava-se, entretanto, a tomada de hábito de Paulina. Diante de mim, evitavam de falar a respeito, sabendo do desgosto que teria em não poder assistir, mas era eu quem muitas vezes tocava no assunto, quando dizia que estaria bastante melhor para visitar minha querida Paulina. Realmente, o bom Deus não quis privar-me dessa consolação. Quis antes consolar sua querida desposada, que tanto sofrera com a doença de sua filhinha. Notei que, no dia do noivado, Jesus não quer submeter suas filhas a provações. Deve a festa correr sem contratempos, como antegoso das alegrias do paraíso. Disso, não deu-lhe prova já cinco vezes? Pude, por conseguinte, abraçar minha mãe querida, sentar-me em seus joelhos, e cobri-la de afagos. Pude contemplá-la, tão encantadora, em seu branco ornato de noiva. Oh! Foi um dia radiante, de permeio em minha sombria provação, mas o dia passou com presteza. Tive logo de tomar a carruagem que Dali me levou, bem longe de Paulina. Bem longe do meu amado Carmelo. Depois de chegarmos aos buissonetes, fizeram-me deitar, a contragosto meu, pois afiançava estar perfeitamente curada e já não precisar de tratamento. Ainda mal, não me encontrava senão no começo de minha provação. No dia seguinte, tive uma recaída, e a doença agravou-se de tal maneira, que, por cálculos humanos, eu já não podia sarar. Não sei como descrever doença tão estranha. Persuadi-me agora de ser obra do demônio. Mas, bastante tempo depois da cura, acreditava ter ficado doente por Assinte, o que constituía verdadeiro martírio para minha alma. Falei disso com Maria que me tranquilizou o mais que podia, com sua bondade de sempre. Falei disso também em confissão, e meu confessor tentou acalmar-me, alegando que não era possível fingir estado de doença ao ponto em que ficara. O bom Deus que indubitavelmente queria purificar-me, e antes de tudo humilhar-me, deixou comigo tal martírio íntimo até minha entrada para o Carmelo, onde o Pai de nossas almas me tirou, como que com a mão, todas as minhas dúvidas, e desde então ando perfeitamente tranquila. Não é de surpreender que receasse ter-me fingido de doente, sem o ser na realidade. Pois, dizia e fazia coisas em que nem pensava, quase sempre parecia estar em delírio, a proferir palavras incoerentes. Apesar disso, tenho a certeza de não ter ficado, um instante sequer, privada do uso da razão. Muitas vezes parecia estar desfalecida, e não fazia o mínimo movimento. Então, deixaria praticar comigo o que quisessem, até que me matassem. Não obstante, escutava tudo o que se dizia em redor de mim, e ainda estou lembrada de tudo. Certa vez, aconteceu-me ficar sem poder abrir os olhos por mais tempo, nem abri-los por um instante, quando estava sozinha. Creio que o demônio receber um poder exterior sobre mim, mas não podia cercar-se de minha alma nem de meu espírito, senão para mim inspirar enormes receios de certas coisas, por exemplo, de remédios muito simples, que em vão se esforçavam por me fazer tomar. No entanto, se o bom Deus permitia ao demônio a chegar-se a mim, também me enviava anjos visíveis. Maria ficava sempre junto à minha cama, cuidava de mim e consolava-me com a afeição de mãe. Jamais externou o menor enfado, e eu, todavia, lhe dava muito incômodo, não adamitindo que se arredasse de mim. No entanto, ela tinha justa necessidade de ir tomar refeição com papai, mas eu não parava de chamar por ela todo o tempo de sua ausência. Vitória que me fazia guarda, era bastantes vezes obrigada a ir chamar minha querida mamãe, como eu lhe chamava. Quisesse Maria sair, havia de ser para ir à missa, ou então para visitar Paulina. Então, eu não falava nada. Meu tio e minha tia eram igualmente muito bons para comigo. Minha boa querida titia vinha visitar-me todos os dias, e trazia-me uma infinidade de agrados. Vinham também visitar-me outras pessoas, amigas da família. Eu, porém, suplicava a Maria lhes dissesse e que não queria receber visitas. Não me era agradável ver, em redor de minha cama, pessoas sentadas, enfileiradas, a olharem para mim como se fosse um bicho raro. A única visita que me dava prazer era a do titio e da titia. Depois da doença, não poderia precisar quanto minha afeição por eles subiu de ponto. Mais do que nunca, compreendi melhor que, para nós, não se tratava de parentes comuns. O pobre de nosso paizinho tinha muita razão em nos repetir, de vez em quando, as palavras que acabo de escrever. Mais tarde, teve prova de que não se enganara, e agora deve por certo proteger e bendizer os que lhe tributaram tão abnegadas atenções quanto a mim, como estou ainda no exílio, e não posso demonstrar meu reconhecimento, só disponho de um único meio para aliviar meu coração, rezar pelos parentes que estremeço, e que foram e ainda são tão bondosos para comigo. Leônia também usava de muita bondade para comigo. Tentava distrair-me do melhor modo ao seu alcance. Eu é que algumas vezes a magoava, pois ela bem se capacitava de que, junto a mim, Maria era insubstituível. E que não fazia a minha querida Celina por sua Teresa. Em dia de domingo, em vez de sair a passeio, vinha fechar-se horas inteiras dentro de casa, ao pé de uma pobre menininha que tinha a aparência de idiota. Realmente, precisava haver amor para que se não esquivassem de mim. Ah! Minhas queridas maninhas, quanto não vos fiz padecer. Ninguém, mais do que eu, vos causou tanto sofrimento, e ninguém recebeu tanto amor, quanto vós me prodigalizastes. Por sorte, terei o céu para me desforrar. Muito rico é meu esposo, e de seus tesouros de amor tirarei para vos retribuir, ao cêntuplo, tudo quanto sofresteis por minha causa. Na doença, meu maior consolo, era receber carta de Paulina. Eu a lia, tornava a ler, até sabê-la de cor. Certa vez, minha querida mãe, enviastes-me uma ampulheta e uma das minhas bonecas vestida de carmelita. Dar uma ideia de minha alegria é algo de impossível. Títio não ficou satisfeito, dizendo que, em vez de me fazerem lembrar do Carmelo, seria preciso mantê-lo longe do meu espírito. Mas, eu sentia pelo contrário, que a esperança de ser um dia carmelita, me alentava a viver. Meu gosto era trabalhar para Paulina. Fazia-lhe pequenos artefatos de cartolina, e minha maior ocupação era tecer grinaldas de buninas e meusotes para a Santíssima Virgem. Estávamos no belo mês de maio. Toda a natureza se guarnecia de flores e trescalava de alegria. Só a florzinha é que o se finava, e parecia emorchecer para sempre. Sem embargo, tinha junto a si um sol. Esse sol era a estátua milagrosa da Santíssima Virgem que, por duas vezes, tinha falado a mamãe. A miúde, sim, bem a miúde, a florzinha pendia sua corola em direção do astro bendito. Certo dia, é vi quando o papai entrou no quarto de Maria, onde eu estava acamada. Deu-lhe, com expressão de grande tristeza, várias moedas de ouro, dizendo-lhe escrever-se para Paris, mandando celebrar missas em honra, de Nossa Senhora das Vitórias, para curar sua pobre filhinha. Oh! Trezo como me comoveu ver a fé e o amor do meu querido rei. Queria poder dizer-lhe que estava curada, mas já eram demais as falsas alegrias que lhe tinha preparado. Não eram, pois, meus desejos que poderiam produzir milagre, e para minha cura se fazia-me ester um milagre. Havia-me ester um milagre, e foi Nossa Senhora das Vitórias que o praticou. Num domingo, durante a novena de missas, Maria saiu para o jardim, e deixou-me com Leônia, que lia perto da janela. Ao cabo de alguns minutos, pus-me a chamar quase que a assurdina, mamã. Mamã. Habituada a ouvir-me sempre chamar assim, Leônia não me deu atenção. Isso durou muito tempo. Então chamei mais forte, e por fim Maria voltou. Vi perfeitamente quando entrou, mas não conseguia dizer que a reconhecia, continuando a chamar cada vez mais forte, mamã. Padecia muito com a luta violenta e inexplicável, e Maria talvez sofresse mais do que eu. Após baldados esforços para me mostrar que estava junto a mim, pôs-se de joelhos perto de minha cama, com Leônia e Celina. Voltando-se depois para a Santíssima Virgem, e rezando-lhe com o fervor de uma mãe que pede pela vida de sua filha, Maria alcançou o que desejava. Por não encontrar nenhuma ajuda na terra, a coitada da Teresinha também se voltara para sua mãe do céu, suplicando-lhe de todo o coração, tivesse enfim piedade dela. De repente, a Santíssima Virgem me pareceu bela, tão bela, como nunca tinha visto nada tão formoso. O rosto irradiava inefável bondade e ternura, mas o que me calou no fundo da alma foi o empolgante sorriso da Santíssima Virgem. Nesta altura, desvaneceram-se todos os meus sofrimentos. Das pálpebras me saltaram duas grossas lágrimas e deslizaram silenciosas sobre as faces. Eram lágrimas de uma alegria sem inquietação. Oh! Pensei comigo, a Santíssima Virgem sorriu para mim, como sou feliz. Mas, nunca jamais o contarei a ninguém, porque então desapareceria minha felicidade. Sem nenhum esforço, baixei os olhos e enxerguei Maria que olhava para mim com amor. Parecia emocionada e dava impressão de suspeitar o valimento que a Santíssima Virgem me concedera. Oh! Era exatamente a ela, as suas edificantes orações que devia a graça do sorriso da Rainha dos Céus. Quando vi o meu olhar intuito na Santíssima Virgem, disse-se para si, Teresa está curada. Sim, a florzinha ia renascer para a vida, o raio luminoso que a reanimara, não pararia suas beneficências. Não atuou de uma só vez, mas de modo manso e agradável foi levantando e revigorando sua flor, de tal sorte que cinco anos depois ela desabrocharia na montanha do Carmelo. Como disse, Maria adivinhara que a Santíssima Virgem me tinha outorgado alguma graça oculta. Por isso, logo que fiquei a sós com ela, como perguntasse o que vira, não pude resistir às suas indagações, tão carinhosas e insistentes. Admirada de ver meu segredo descoberto, sem que o tivesse revelado, confiei-o em toda a sua extensão à minha querida Maria. Mas, infelizmente, como o tinha pressentido, minha felicidade ia desaparecer e redundar em amargura. Por quatro anos, a lembrança da inefável graça recebida foi para mim verdadeiro tormento espiritual. não recuperaria minha felicidade senão aos pés de Nossa Senhora das Vitórias, quando então me foi devolvida em toda a sua plenitude. Mais tarde, tornarei a falar desta segunda graça da Santíssima Virgem. Tenho agora que vos contar, minha mãe querida, como minha alegria se converteu em tristeza. Depois de ter ouvido o relato ingênuo e sincero da minha graça, Maria pediu-me autorização de comunicá-la no Carmelo, e por mim não podia dizer que não. Por ocasião de minha primeira visita ao querido Carmelo, fiquei inundada de alegria, quando vi minha Paulina com o hábito da Santíssima Virgem. Foi para nós duas, um momento muito venturoso. Havia tanta coisa por dizer, que não pude absolutamente falar nada. O coração estava cheio de mais. A bondosa Madre Maria de Gonzaga ali estava também, e dava-me mil demonstrações de afeto. Vi ainda outras freiras, diante das quais me inquiriram a respeito da graça que recebera, e quiseram saber de mim, se a Santíssima Virgem trazia ao colo menino Jesus, ou também se havia muita luminosidade etc. Todas essas perguntas me conturbaram e atormentaram. só podia declarar uma coisa, a Santíssima Virgem pareceu-me muito linda. E eu a vi sorrir para mim. Foi sua simples figura que me impressionara, razão porque me parecia ter mentido, meus tormentos espirituais acerca de minha doença já tinham começado, ao verificar que em seu íntimo as carmelitas imaginavam coisa muito diferente. Não padece dúvida, tivesse guardado o meu segredo, teria também guardado minha felicidade, mas a Santíssima Virgem permitiu tal tormento para o bem de minha alma. Sem ele, teria talvez algum pensamento de vaidade. Quando, pelo contrário, a humilhação se tornou minha partilha, não podia considerar a mim mesma senão com sentimento de profunda aversão. Oh! Só no céu poderei revelar o quanto sofri. Por falar em visitas às carmelitas, lembro-me da primeira, pouco após a entrada de Paulina. Esqueceu-me falar disto, mas trata-se de um detalhe que não posso deixar de lado. Na manhã do dia em que devia dirigir-me ao parlatório, estando a refletir sozinha na cama, pois ali fazia minhas orações mais recolhidas, e sempre encontrava meu bem amado, ao contrário do que acontecia à esposa dos cantares, perguntava-me qual seria meu nome no Carmelo. Sabia que lá existia uma irmã Teresa de Jesus. Apesar disso, meu belo nome de Teresa não me podia ser tirado. De repente, pensei no menino Jesus a quem tanto amava e disse para mim mesma, ó! Como seria feliz em ser chamada de Teresa do menino Jesus? Nada disse no parlatório do sonho que tivera acordada, mas essa boa madre M de Gonzaga, perguntando para as irmãs qual o nome que deveria usar, veio-lhe a mente chamar-me pelo nome que eu tinha sonhado. Minha alegria foi grande e esse feliz encontro de pensamento pareceu-me uma delicadeza do meu bem amado menino Jesus. Esqueci mais alguns detalhes da minha infância antes do meu ingresso no Carmelo. Não vos falei do meu gosto pelas estampas e pela leitura. No entanto, minha querida madre, as belas estampas que me mostraveis, como recompensa, devo uma das mais doces alegrias e uma das mais vivas impressões que me incitavam à prática da virtude. Ficava horas esquecidas a contemplá-las. A florzinha do divino prisioneiro, por exemplo, falava-me de tantas coisas, que me deixavam embevecida. Vendo o nome de Paulina escrito na parte de baixo da florzinha, queria que o de Teresa também o fosse, e oferecia-me a Jesus para ser sua florzinha. Se não sabia brincar, gostava muito de ler, e nisso levaria minha vida. Por sorte, para me guiarem, havia anjos da Terra, que para mim selecionavam livros que me distraíssem e ao mesmo tempo me alimentassem o espírito e o coração. Depois só devia aplicar certo tempo na leitura, o que me impunha grandes sacrifícios, interrompendo às vezes minha leitura no meio do trecho mais empolgante. O atrativo pela leitura durou até minha entrada para o Carmelo. Não poderia indicar o número de livros que me passaram pelas mãos. Mas, o bom Deus nunca permitiu que lesse um só deles, capaz de me prejudicar. Verdade é, na leitura de certas histórias de cavalaria, nem sempre apanhava desde logo o lado autêntico da vida. O bom Deus, porém, de pronto me fazia intuir que a verdadeira glória é a que dura eternamente, não havendo, para sua consecução, necessidade de realizar obras aparatosas, mas de esconder-se e praticar a virtude, de molde a não saber a mão esquerda do que faz a direitas. foi assim que, lendo a narração dos feitos patrióticos de heroínas francesas, mormente da venerável Joana Dark, sentia grande desejo de imitá-las. Perecia verificar em mim o mesmo ardor, de que estavam animadas, a mesma inspiração celestial. Recebi, então, uma graça que sempre tomei como uma das maiores de minha vida, pois nessa idade não recebia, como agora, as luzes em que estou imersa. Cuidava que nascera para a glória, e como procurasse um meio de alcançá-la, o bom Deus inspirou-me os sentimentos que acabo de descrever. Fez-me, igualmente, compreender que minha glória característica não apareceria aos olhos dos mortais, consistiria em tornar-me grande santa. Poderia tal desejo parecer temeridade, tomando-se em consideração quanto era fraca e imperfeita, e quanto ainda o sou, depois de passar sete anos em religião. muito embora, sinto sempre a mesma audaciosa confiança de tornar-me grande santa, pois não conto com meus méritos, por não ter nenhum, mas espero em aquele que é a virtude, a própria santidade. Só ele é que, singindo-se aos meus débeis esforços, me elevará a si próprio, e, cobrindo-me com seus méritos infinitos, fará de mim uma santa. Não calculava, então, que seria preciso sofrer muito para chegar à santidade. O bom Deus não tardou em me demonstrar, quando enviou as provações que mais acima relatei. Agora retomarei minha exposição, desde o ponto em que a tinha largado. Três meses após minha cura, papai levou-nos em viagem a Alençon. Era a primeira vez que para lá voltava. Bem grande foi minha alegria rever os lugares onde viver a minha infância, e de poder principalmente rezar junto à sepultura de mamãe, pedindo-lhe que sempre me proteja. O bom Deus concedeu-me a graça de conhecer o mundo na medida suficientemente exata para o desprezar, e dele me conservar afastada. Poderia afirmar ter sido na minha permanência em Alençon que fiz minha primeira entrada no mundo. Em redor de mim, tudo era gozo e felicidade. tornava-me alvo de festas, de mimos e admirações. Numa palavra, dentro de quinze dias, tive uma vida semeada só de flores. Não nego que tal vida tinha encantos para mim. Muita razão tem a sabedoria em ponderar, porque a fascinação das frivolidades seduz até o espírito arredado do mal apóstrofo. Na idade de dez anos, o coração deixa-se facilmente embelezar. Por isso, considero como grande graça não ter ficado em Alençon. Os amigos que ali tínhamos eram muito dados ao mundo, sabiam aliar demais as alegrias da Terra com o serviço de Deus. Não pensavam bastante na morte, e no entanto veio a morte visitar grande número de pessoas, minhas conhecidas, jovens, ricas e felizes. Gosto de volverem pensamento aos lugares encantados, onde elas viveram, e de perguntar a mim mesma onde estão, o que usufruem dos castelos e dos parques, donde as vi gozarem as comodidades da vida. E vejo que debaixo do sol tudo é vaidade e aflição de espírito. Que o único bem consiste em amar a Deus de todo o coração e ser pobre de espírito aqui na Terra. Jesus quis, talvez, mostrar-me o mundo antes da primeira visita que estava para me fazer, a fim de que eu com mais liberdade escolhesse o caminho que lhe prometeria seguir. A época de minha primeira comunhão ficou gravada no coração como uma lembrança sem penumbras. Parece-me, não podia estar mais bem disposta do que estava. Além do mais, meus sofrimentos espirituais deixaram-me em sossego durante quase um ano. Queria Jesus fazer-me gozar de uma alegria tão perfeita, quanto possível neste vale de lágrimas. Lembrai-vos, minha querida madre, do maravilhoso livrinho que fizestes para mim, três meses antes da minha primeira comunhão, foi o que me ajudou a preparar o coração de uma maneira contínua e rápida. Pois, se desde muito já o vinha preparando, era bem necessário dar-lhe novo impulso, enchê-lo de novas flores, para que nele pudesse Jesus repousar com alegria. Praticava diariamente grande número de pedosos exercícios, que constituíam outras tantas flores. Fazia número maior ainda de ejaculatórias, que escrevestes para cada dia em meu livrinho, e tais atos de amor formavam os botões das flores. Toda semana, escrevies-me uma linda cartinha, que me enchia a alma de profundos pensamentos e me ajudava praticar a virtude. Era um consolo para vós a pobre filhinha, que fazia tão grande sacrifício em se conformar com não ser, todas as tardes, preparada em vossos joelhos, como fora sua querida Celina. No meu caso, era Maria que fazia às vezes de Paulina. Eu sentava nos joelhos dela, e nessa posição escutava com avidez o que me dizia. Parecia-me que todo o seu coração, tão grande, tão generoso, se transferia para dentro de mim. Como guerreiros famosos ensinam aos filhos o traquejo das armas, assim também ela me falava dos combates da vida, do laurel outorgado aos vitoriosos. Maria falava-me ainda das imorredoras riquezas que são fáceis de juntar todos os dias, da infelicidade de passar ao largo, sem querer dar-se ao trabalho de estender a mão para as agarrar. Depois, mostrava-me o meio de ser santa pela fidelidade nas mínimas coisas. Deu-me o folheto sobre a renúncia, que eu meditava com toda delícia. Oh! Como era eloquente minha querida madrinha! Quisera que não fosse a única a ouvir-lhe os profundos ensinamentos. Sentia-me tão atingida, que em minha ingenuidade acreditava que os maiores pecadores teriam sido atingidos como eu, deixariam então suas riquezas caducas, e já não quereriam ganhar outras senão as provenientes do céu. Nessa época, ninguém ainda me ensinar o modo de fazer oração, apesar da grande vontade que tinha de aprendê-lo. Como, porém, me achasse bastante piedosa, Maria só me deixava fazer minhas preces? Um dia, uma das minhas mestras da abadia me perguntou o que fazia nos dias de folga, quando estava sozinha. Respondi-lhe que me punha atrás de minha cama num vão que ali havia, fácil para mim de fechar com o cortinado, e nesse lugar ficava a pensar. Mas, em que pensáveis? Perguntou-me. Penso no bom Deus, na vida, na eternidade, enfim, penso. Muito se divertiu a boa religiosa à minha custa. Mais tarde, gostava de lembrar o tempo em que pensava, e perguntava-me se ainda me punha a pensar. Compreendo agora que, sem o saber fazia oração, e que o bom Deus já me instruía em segredo. Depressa se passaram os três meses de preparação. Tive logo de entrar em retiro, e de ficar interna para esse fim, pernoitando na abadia. Não consigo externar em palavras a suave recordação que o retiro me deixou. francamente, se sofri muito como interna, fui amplamente recompensada pela felicidade inefável desses poucos dias passados à espera de Jesus. Não creio que se possa fruir tal alegria no outro lugar senão em comunidades de religiosas. Sendo restrito o número de crianças, fácil se tornava dar atenção a cada uma delas em particular, e na ocasião tiveram, realmente, nossas mestras maternais cuidados para conosco. De mim se ocupavam mais que de outras. Todas as noites, vinha a mestra diretora, com a lanterninha, abraçar-me na cama, dando-me sinais de grande afeição. Comovida com sua bondade, disse-lhe uma noite que lhe confiaria um segredo. Depois de tirar, com ar misterioso, meu precioso livrinho que estava debaixo do travesseiro, mostrei-lhe com olhos radiantes de alegria. De manhã, achava muito bonito ver como as alunas se levantavam da cama, ao toque da campainha, e queria fazer como elas, mas não estava habituada a aprontar-me sozinha. Não estava ali Maria para me arrumar o cabelo. Por isso, tive de apresentar, timidamente, meu pente a supervisora do vestiário, a qual se riu ao ver uma menina crescida, de onze anos, que não sabia cuidar de si mesma. No entanto, ela penteava-me, não de modo tão delicado, como Maria, mas nem por isso me atrevia a gritar, segundo meu costume de todos os dias, quando me submetia à leve mão da madrinha. No retiro, averiguei que era uma criança cercada de mimos e atenções, como poucas o serão na terra, antes de tudo entre crianças órfãs de mãe. Diariamente, vinham Maria e Leone a visitar-me, em companhia de papai que me acumulava de agradinhos de sorte que não sofri com a privação de estar longe da família, e nadofos com o lindo céu azul do meu retiro. Escutava com muita atenção as instruções que o Senhor Padre Domín nos dava, e delas fiz até um resumo. Quanto aos meus próprios pensamentos, não quis anotar nenhum, alegando que os conservarei a bem de memória, o que foi verdade para mim era grande satisfação acompanhar as religiosas a todos os ofícios. No meio de minhas companheiras, atraía atenção por causa de um grande crucifixo que Leone me tinha dado, e que eu metia na cintura à guisa dos missionários. O crucifixo despertava inveja das religiosas. cuidavam que, andando com ele, queria imitar minha irmã Carmelita. Oh! Realmente era para ela que se dirigiam meus pensamentos. Sabia que minha Paulina estava em retiro como eu, não para que Jesus se desse a ela, mas para ela se dar a Jesus. Por conseguinte, a solidão que passei em expectativa, era-me duplamente querida. Tenho recordação de que uma manhã me passaram para a enfermaria, porque estava tossindo muito, desde minha doença, as mestras tinham grande cuidado comigo, por ligeira dor de cabeça, ou quando me vissem mais pálida do que de costume, mandavam me respirar ao ar livre ou repousar na enfermaria. Vi entrar minha querida Celina que, não obstante o retiro, obtiver a permissão de visitar-me, para me oferecer um santinho que me causou grande prazer. Era a florzinha do divino prisioneiro. Oh! Como me foi grato receber tal lembrança das mãos de Celina. Quantos pensamentos de amor não tive por causa dela. Na véspera do grande dia, recebi a absolvição sacramental pela segunda vez. A confissão geral deixou-me grande paz na alma, e o bom Deus não permitiu que a mais leve dúvida perturbasse. No correr da tarde, pedi perdão a todos da família que vieram visitar-me, mas não conseguia falar senão através de minhas lágrimas. Estava por demais comovida. Paulina não estava presente, mas pelo coração senti que se mantinha junto a mim. Enviara-me por Maria uma bela estampa, que não me cansava de admirar e fazer admirar por toda gente. Escreverá ao bom padre Pichon para me recomendar as suas orações, dissera-lhe também que logo me tornaria carmelita, e então seria ele meu diretor. Com efeito, foi o que aconteceu quatro anos mais tarde, pois no carmelo lhe abri minha alma. Maria entregou-me uma carta dele. Na verdade, senti-me sobremaneira feliz. Chegavam-me, simultaneamente, todas as felicidades. O que mais me regojijou na carta dele, foi esta frase, amanhã, subirei ao sagrado altar, e a intenção será por vós e por vossa Paulina. No dia 8 de maio, Paulina e Teresa se uniram cada vez mais, pois Jesus parecia tomá-las juntas, quando as inundou de suas graças. Raiou, enfim, o mais belo de todos os dias. Quão inefáveis não são as recordações que na alma me deixaram as mínimas circunstâncias dessa data do céu. A alegre alvorada, os respeitosos e afetuosos ósculos das mestras e das colegas maiores o salão nobre, repleto de flocos de neve, com os quais cada criança se via adornada por sua vez. Acima de tudo, a entrada na capela e a entoação matinal do lindo cântico, ó santo altar, que de anjos sois rodeado. Não quero, contudo, descerá por menores. Há coisas que perdem a fragrância, quando expostas ao ar. Existem pensamentos da alma que se não podem traduzir em linguagem terrena, sem perderem o sentido autêntico e celestial. são como a pedrinha branca que se dará ao vencedor, sobre a qual está escrito um nome, que ninguém conhece, senão quem a recebe. Ah! Como foi doce o primeiro beijo de Jesus à minha alma. Foi um beijo de amor. Sentia-me amada, e de minha parte dizia, amo-vos, entrego-me a voz para sempre. Não houve pedidos, nem lutas, nem sacrifícios. Desde muito, Jesus e a pobre Teresinha se tinham olhado e compreendido. Naquele dia, porém, já não era um olhar, era uma fusão. Já não eram dois, Tereza desvanecera, como a gota de água que se dilui no bojo do oceano. Ficava só Jesus, era ele o Senhor, o Rei. Tereza pedira-lhe tirasse sua liberdade, pois sua liberdade lhe fazia medo, sentia-se tão fraca, tão frágil, que desejava permanecer para sempre unida à força divina. Sua alegria era grande demais, era profunda demais, para que a pudesse represar. Não tardou em debulhar-se em deliciosas lágrimas, com um grande espanto das colegas que, mais tarde, diziam entre si, por que será que chorou? Sentiria algo que a cabrunhasse? não será, antes, por não ver junto a sua própria mãe ou a irmã, que é carmelita, a quem tanto ama. Não compreendiam que, ao descer a um coração toda a alegria do céu, não a pode suportar um coração banido, sem derramar lágrimas. Oh! Não! A ausência de mamãe não me contristava no dia de minha primeira comunhão. Não estava o céu dentro de mim, e nele não tinha mamãe desde muito tomado lugar? Desta forma, quando recebi a visita de Jesus, recebi também a de minha querida mãe, que me abençoava e se regojijava com minha felicidade. Não chorava, igualmente, a ausência de Paulina. Sem dúvida alguma, ficaria contente, se a visse ao meu lado, mas desde muito meu sacrifício estava aceito. Nessa data, meu coração se encheu só de alegria. Unime a ela, que irrevogavelmente se dava aquele que tão amorosamente se dava a mim. Na parte da tarde, fui eu quem pronunciou o ato de consagração à Santíssima Virgem. Era muito justo que, em nome de minhas companheiras, falasse a minha mãe do céu, eu que tão cedo me privara de minha mãe da terra. De todo coração me pus a falar-lhe, a consagrar-me a ela, como filha que se lança aos braços da mãe, e lhe pede olhe por ela. Parece-me que a Santíssima Virgem terá olhado para sua florzinha e ter-lhe-á sorrido, pois não foi ela quem a curara com visível sorriso? Não foi ela quem no cálice de sua florzinha depositara seu Jesus, a flor dos campos, o lírio do vale? À tarde do belo dia, estive novamente com minha família terrena. Pela manhã, já tinha abraçado papai e todos os meus queridos parentes. Agora, porém, se estabelecia a verdadeira reunião, quando papai tomou pela mão sua rainhazinha e se dirigiu ao carmelo. Vi então minha Paulina, que se tornara esposa de Jesus. Divisei-a com seu véu, branco, como o meu, e com sua coroa de rosas. Oh! Minha alegria não comportava amargura. Esperava estar em breve novamente com ela, e com ela esperar pelo céu. Não fiquei insensível à festa de família, que se realizou na tarde da minha primeira comunhão. Grande prazer me causou o lindo relógio que o meu rei me deu, mas minha alegria era tranquila, e nada chegou a perturbar minha paz interior. Maria levou-me consigo na noite imediata tal grande dia, pois os dias mais radiosos são seguidos de escuridões. Sem ocaso será só o dia da primeira e única, da eterna comunhão do céu. O dia que se seguiu à minha primeira comunhão foi ainda um dia bonito, mas repassado de melancolia. A roupa linda que Maria comprara para mim, todos os presentes recebidos, não me enchiam o coração. Não havia cena um Jesus que pudesse contentar-me. Anelava pelo momento em que me fosse dado recebê-lo pela segunda vez. Cerca de um mês após minha primeira comunhão fui confessar-me para a festa da Ascensão, e animei-me a pedir licença de fazer a Santa Comunhão. Contra toda a expectativa, o Senhor Sacerdote me permitiu, e coube-me a felicidade de ajoelhar a Sagrada Mesa entre Papai e a Maria. Que doce recordação não guardei da segunda visita de Jesus. Desta vez ainda, corria minhas lágrimas com inefável doçura. Sem cessar repetia a mim mesma as palavras de São Paulo, já não sou eu que vivo, Jesus é quem vive em mim. A partir dessa comunhão, meu desejo de receber o bom Deus tornou-se cada vez maior, obtive permissão de fazê-lo em todas as festas principais. Na véspera desses ditosos dias, Maria punha-me à noite sobre os joelhos e preparava-me, como fizera para minha primeira comunhão. Tenho lembrança de que me falou, certa vez, a respeito do sofrimento, dizendo-me que provavelmente não andaria por tal caminho, mas que o bom Deus sempre me guiaria, como se fez com uma criança. No dia seguinte, depois de ter comungado, as palavras de Maria voltaram-me ao pensamento. Senti nascer no coração grande desejo de sofrer e, ao mesmo tempo, a íntima segurança de que Jesus me reservava grande número de cruzes. senti-me inundada de tão grandes consolações, que as considero como uma das maiores graças de minha vida. O sofrer tornou-se-me um atrativo. Tinha encantos que me arrebatavam, sem os conhecer com clareza. Até então, sofrias em amar o sofrimento, desde aquele dia senti por ele verdadeiro amor. Sentia também o desejo de amar só Deus, de não encontrar alegria senão nele. Muitas vezes, repetia em minhas comunhões as palavras da imitação de Cristo, ó Jesus, doçura inefável, convertei-me em amargura todas as consolações da terra. Esta oração me saía dos lábios sem esforço, sem constrangimento. Vinha-me a impressão de que a repetia, não por minha vontade, mas como criança que repete as palavras que uma pessoa amiga lhe sugere. Mais adiante, minha querida mãe, dir-vos ei como a prova a Jesus realizar meu desejo, como só ele foi sempre minha inefável doçura. Se disso vos falasse desde já, seria obrigada antecipar-me ao tempo de minha adolescência. Ainda me restam muitas particularidades de minha infância que vos devo contar. Pouco tempo depois da minha primeira comunhão entrei em novo retiro para Crisma. Tinha me preparado, com bastante empenho, para receber a visita do Espírito Santo. Não conseguia compreender que se não dê maior cuidado à recepção deste sacramento de amor. De ordinário, fazia-se um só dia de retiro para Crisma. Como, porém, o senhor bispo não podia vir no dia marcado, coube-me o consolo de ter dois dias de solidão. Para nos distrair, nossa mestra levou-nos ao Monte Cassino, onde colhi grandes margaridas para a festa do corpo de Deus. Oh! como estava exultante à minha alma. Igual aos apóstolos, eu aguardava, venturosa, a visita do Espírito Santo folgava com a ideia de que dentro em breve seria perfeita cristã, sobretudo que eternamente teria na fronte a misteriosa cruz que o bispo traça, quando faz a imposição do sacramento chegou a final auditoso momento. Não senti, quando desceu o Espírito Santo nenhum vento impetuoso, mas antes aquela leve brisa, cujo murmúrio o profeta Elias ouviu no Monte Oreb. Nesse dia, recebia força para sofrer, pois logo em seguida devia começar o martírio de minha alma foi minha querida gentil Leônia que me serviu de madrinha. Estava tão comovida que não pôde conter a efusão de lágrimas todo o tempo da cerimônia. Recebeu, comigo, a Santa Comunhão, pois nesse belo dia tive ainda a felicidade de unir-me a Jesus. Terminadas as deliciosas e inovidáveis festas, minha vida retornou ao ritmo ordinário, isto é, tive de retomar a vida colegial, que tanto me custava. Quando fiz minha primeira comunhão, apreciava a convivência com crianças de minha idade, todas cheias de boa vontade, tendo tomado, como eu, a resolução de praticar seriamente a virtude. Mas, era preciso pôr-me em contato com alunas bem diferentes, dissipadas, não desejosas de cumprir o regulamento, e isto me deixava muito desconsolada. Tinha um gênio folgaz, mas não sabia entregar-me aos brinquedos próprios de minha idade. No recreio, apoiava-me muitas vezes contra uma árvore e contemplava o andamento do jogo, enquanto me engolfava em sérias reflexões. Inventar um jogo que me agradava era o de enterrar as pobres avezinhas que encontrávamos mortas debaixo das árvores. Muitas alunas tiveram gosto em ajudar-me, de sorte que nosso cemitério se tornou muito bonito, plantado de árvores e flores, proporcionais ao tamanho de nossos pequenos emplumados. Gostava, igualmente, de contar histórias. Inventavas na medida que me acudiam à imaginação. Minhas colegas rodeavam-me com entusiasmo, e de vez em quando alunas maiores integravam-se ao grupo de ouvintes. Ia continuando a mesma história por vários dias, pois tinha prazer em torná-la cada vez mais interessante, na proporção que via as impressões despertadas, marcadas na fisionomia de minhas companheiras. sem embargo, a mestra logo me proibiu continuar minha atividade oratória, pois queria ver-nos brincar e correr, e não discorrer. Apanhava com facilidade o sentido das matérias que aprendia, mas tinha dificuldade em decorar os textos. por isso, quanto ao catecismo, no ano que precedeu minha primeira comunhão, pedia quase todos os dias a permissão para decorá-lo no tempo dos recreios. Meus esforços coroaram-se de bom êxito, e sempre fui a primeira. Perdendo casualmente o meu lugar, por causa de uma única palavra esquecida, minha dor manifestava-se por lágrimas amargas, que o padre Domín não sabia como estancar. Estava muito satisfeito comigo, quando não chorava, e chamava-me sua doutorazinha, por causa de meu nome Teresa. Certa vez, a aluna que vinha depois de mim, não soube formular a argüição de catecismo para sua colega. Depois de passar, em vão, toda a roda das alunas, o senhor padre voltou-se novamente para mim, declarando que ia verificar se eu merecia o lugar de primeira da classe. Em minha profunda humildade, era só o que esperava. Levantei-me com segurança, respondi as argüições, sem cometer erro nenhum, com grande surpresa de todo o mundo. Feita a minha primeira comunhão, continuei meu zelo pelo catecismo até a saída do colégio. Dava boa conta dos estudos. Era quase sempre a primeira. Meus maiores sucessos eram em história e redação, todas minhas mestras me tinham como aluna muito inteligente. Outro tanto não acontecia em casa de Títio, onde passava por ignorantinha, boa e meiga, dotada de juízo reto, mas incapaz e desajeitada. Não me surpreende a opinião que Títio e Títia tinham e certamente ainda terão a meu respeito. Por ser muito tímida, quase não falava. Quando escrevia, meu rabisco e minha ortografia nada mais natural não eram de feição que encantassem. Verdade é que, em costurinhas, embordados e noutras tarefas, me desempenhava bem, a gosto de minhas mestras. Mas, o modo desajeitado com que manejava meu trabalho de agulha justificava a opinião pouco lisonjeira que tinham de mim. Considero tudo isso como uma graça. Uma vez que o bom Deus queria meu coração só para si, já atendi a minha oração, quando trocava em amargura as consolações da terra. Para mim, isso se tornava tanto mais necessário, quanto mais não me conservaria insensível a louvores. Muitas vezes, gabavam diante de mim a inteligência das outras, e jamais a minha. Daí concluí que a não tinha, e resignei-me a carecer dela. Meu coração, sensível e amoroso, facilmente ter-se entregado, se tivesse encontrado um coração capaz de compreendê-lo. Tentei ligar-me a meninas de minha idade, principalmente a duas dentre elas. Tinha-lhes amor, e elas por sua vez mimavam tanto, quanto eram capazes de fazê-lo. Mas, que lástima! Como é mesquinho e volúvel o coração das criaturas. Não demorei em perceber que meu amor era incompreendido. Uma de minhas amigas precisou procurar a família, e voltou alguns meses depois. Durante sua ausência, pensava nela e guardava cuidadosamente um anelzinho que me dera. quando tornei a ver minha companheira, grande foi minha alegria, mas não obtive, ainda mal, senão um olhar indiferente. Meu amor não fora compreendido. Percebi-o, e não mendiguei uma afeição que me era negada. O bom Deus, porém, deu-me um coração tão leal que, amando com pureza, ama para sempre. Por isso, continuei a rezar pela minha companheira, e ainda lhe tenho afeição. Ao ver que Celina queria bem a uma de nossas mestras, quis imitá-la, mas não pôde consegui-lo, pois não sabia conquistar as boas graças das criaturas. auditosa ignorância, como me livrou de grandes males. Quanto não agradeço a Jesus de me fazer encontrar só amargura nas amizades da terra. Com um coração como o meu, deixar-me ir aprender e cercear as asas. Como poderia, então, voar e repousar? Como pode unir-se intimamente a Deus, um coração entregue à afeição das criaturas? Tenho o sentimento de que não é possível. Sem beber da taça envenenada do amor por demais ardente das criaturas, sinto em mim que me não é possível estar equivocada. Vi tantas almas que, seduzidas por essa luz falsa, esvoaçaram como míseras mariposas e queimaram as asas. Depois, volveram-se à verdadeira e meiga luz do amor. Esta lhes deu novas asas, mais brilhantes e mais ligeiras, a fim de poderem voar para junto de Jesus, fogo divino, que arde sem se consumir. Ó, eu o sinto, Jesus conhecia-me como fraca demais para me expor à tentação. Quissá, deixar-me ia queimar toda inteira pela enganadora luz, se a visse fulgurar diante dos olhos não aconteceu assim. Só encontrei amargura, onde almas mais robustas deparam com alegria, e desta se desfazem por fidelidade. Não tenho, portanto, nenhum mérito em mim não ter entregue ao amor das criaturas, uma vez que só fui preservada pela grande misericórdia do bom Deus. Reconheço que, sem ele, poderia cair tão baixo como Santa Madalena. E com grande doçura e coa em minha alma profunda palavra de Nosso Senhor a Simão. Eu o sei, menos amo aquele, a quem menos se perdoa. Mas, não ignoro também que a mim Jesus perdoou mais do que a Santa Madalena, pois me perdoou por antecipação, porquanto me impediu que caísse. Oh, podera explicar o que sinto. dou aqui um exemplo que traduzirá um pouco meu modo de pensar. Suponho que o filho de um entendido doutor depare no caminho com uma pedra, que o fez cair e fraturar um membro. De pronto lhe acorre o pai, ergue-o com amor, pensa-lhe as lesões, aplicando todos os recursos de sua arte. E o filho, completamente curado, logo lhe testemunha sua gratidão. Não resta dúvida, o filho tem todo o motivo de querer o bem ao pai. Farei, contudo, outra suposição ainda. Sabendo que, no caminho do filho, se encontra uma pedra, o pai apressa-se em tomar a dianteira, e remove-a, sem que ninguém o veja. O filho, por certo, objeto de seu previdente carinho, não tendo conhecimento da desgraça, da qual o pai o livrara, não lhe mostrará gratidão, e ter-lhe a menos amor do que se fora curado por ele. Entanto, se souber o perigo, do qual acaba de escapar, não o amará ainda mais. Ora, tal filha sou eu, objeto do amor previdente de um pai, que enviou seu verbo para resgatar não os justos, mas os pecadores. Quer que eu o ame, porque me perdoou, não digo muito, mas tudo. Não esperava que eu muito amasse, como Santa Madalena, mas quis que soubesse como me amou com um amor de inefável previdência, a fim de que agora o ame até a loucura. Ouvi dizer que se não encontra a alma pura mais amorosa do que uma alma arrependida. Oh! Quem me dera desmentirá a afirmação. Percebo estar muito longe do meu assunto, motivo pelo qual me apreço em retomá-lo. O ano seguinte à minha primeira comunhão escoou-se quase todos sem provações interiores para a minha alma. No retiro para a segunda comunhão é que fui assaltada pela terrível doença de escrúpulos. É preciso passar por tal martírio para o compreender. Ser-me ia impossível dizer quanto não sofri em ano e meio. Todos os meus pensamentos e as minhas mais ações mais simples se tornavam para mim motivo de perturbação. Só tinha sossego quando os contava a Maria e isto me era muito penoso por sentir a obrigação de lhe dizer todas as ideias extravagantes que me vinham à mente a respeito dela própria. Alijado meu fardo, desfrutava um instante de paz, mas a paz desvanecia-se como um relâmpago, e logo começava novamente meu martírio. De quanta paciência não precisava minha querida Maria, para me ouvir, sem dar mostras de nenhum aborrecimento. Mal chegava eu da abadia, unhas e ela arrumar-me os cabelos para o dia seguinte, pois, querendo agradar ao papai, a rainhazinha andava todos os dias com os cabelos em caixinhos, para grande admiração das colegas, mormente das professoras que não não viam crianças tão mimadas pelos pais. E durante a arrumação não parava de chorar, contando todos os meus escrúpulos. Como tivesse terminado os estudos, Selina voltou para casa no fim do ano, e a pobre Teresa, obrigada a ficar sozinha, não demorou a ficar doente, pois o único interesse que a mantinha interna consistia em estar com sua inseparável Selina, sem a qual sua filhinha já não poderia ali continuar. Deixei, pois, a abadia na idade de 13 anos e continuei meus estudos, tomando várias aulas semanais em casa da senhora. Papinal Era uma pessoa boníssima, muito culta, com uns ares de solteirona. Vivia com a mãe, e encantava ver seu pequeno lar, que juntas constituíam a três, pois a gata fazia parte da família e eu tinha de suportar suas sonecas em cima dos meus cadernos e, inclusive, admirar seu porte. Tinha vantagem de viver na intimidade da família. Como os buissonetes ficavam muito longe para as pernas já um tanto envelhecidas de minha professora, pedir a ela fosse tomar as aulas em sua casa. Ao chegar, encontrava ordinariamente a velha senhora Cochaine. Fitava-me com seus olhos grandes e límpidos, e depois chamava com voz descansada e sentenciosa, senhor Rapa Pineal. A senhor Rita Teresa já chegou. Sua filha respondia-lhe prontamente, com voz acrençada, já vou, mamã. E logo começava a aula. Essas lições tinham a vantagem, além dos conhecimentos que adquiria, de fazer-me conhecer o mundo. Quem o diria? Na sala, mobiliada à moda antiga, rodeada de livros e cadernos, presenciava muitas vezes visitas de todos os gêneros, de sacerdotes, senhoras, moças, etc. Na medida do possível, a conversa ficava por conta da senhora. O shine, a fim de que a filha pudesse dar-me aula, mas, em tais dias, não aprendia grande coisa. Com o nariz metido no livro, ouvia tudo o que se falava, até o que para mim seria melhor não escutar. A vaidade insinua-se tão facilmente no coração. Dizia uma senhora que eu tinha cabelos bonitos. Na saída, uma outra, julgando não ser ouvida, indagava quem era essa menina tão bonita. E tais palavras, tanto mais lisonjeiras, quanto não eram ditas diante de mim, deixavam me na alma uma impressão de gozo, que claramente me indicava como eu era cheia de amor próprio. Oh! Quanta compaixão não sinto das almas que se perdem. É tão fácil perder-se nas sendas floridas do mundo não há dúvida, para uma alma mais formada a doçura que ele oferece, vem mesclada de amargura, e o imenso vácuo dos desejos não poderia preencher-se com louvores momentâneos? No entanto, se meu coração desde o seu despertar não se ergo era até Deus, se o mundo me tivera sorrido desde minha entrada na vida, que teria acontecido comigo? Oh minha mãe querida, com que gratidão canto as misericórdias do Senhor. De acordo com as palavras da sabedoria, não foi ele que me retirou do mundo, antes que meu espírito se pervertesse com sua malícia, e que suas enganosas aparências me seduzissem a alma. A Santíssima Virgem também velava sua florzinha. Não querendo que perdesse o brilho a contato com as coisas da terra, retirou-a para o alto de sua montanha, antes que desabrochasse. Enquanto aguardava o ditoso momento, Peresinha crescia no amor a sua mãe do céu. Para lhe dar prova desse amor, praticou uma ação que muito lhe custou, e que a despeito de sua extensão vou historiar em poucas palavras. Quase logo depois de minha admissão na abadia, fui recebida na associação dos santos anjos. Apreciava muito as práticas de devoção que se me impunham, pois sentiam atrativo todo particular em rezar aos bem-aventurados espíritos celestiais, especialmente aquele que o bom Deus me dera para ser companheiro do meu exílio. Algum tempo depois da minha primeira comunhão, a fita de aspirante a filha de Maria substituiu a dos santos anjos. Antes, porém, de ser admitida na associação da Santíssima Virgem, deixei a abadia. Por ter saído antes de concluir os estudos, não tinha o direito de ingressar como antiga aluna. Considerando, contudo, que todas as minhas irmãs tinham sido filhas de Maria, tive receio de ser, menos do que elas, filha de minha mãe do céu, e fui com toda humildade, apesar do muito que me custava, pedir a licença de ser recebida na associação da Santíssima Virgem na abadia. A Mestra diretora não quis recusar-me, mas pôs como condição que, duas vezes por semana, me recolhesse uma tarde na abadia, para mostrar se era digna de ser admitida. Bem ao invés de me causar prazer, a concessão foi-me custosa ao extremo. Não tinha, como outras antigas alunas, uma professora amiga, com a qual pudesse passar algumas horas. Contentava-me, por conseguinte, em cumprimentar a Mestra, e depois trabalhava em silêncio até ao final da lição programada. Ninguém me dava atenção, e por isso subia à tribuna do coro da capela, ficando diante do Santíssimo Sacramento até o momento em que papai ia buscar-me. Esta era a minha exclusiva consolação. Não era Jesus meu único amigo? Não conseguia falar senão com ele. Fatigava-me a alma conversar com as criaturas, ainda que se tratasse de conversas piedosas. Sentia que era maior vantagem falar com Deus do que falar de Deus, pois em conversas espirituais se intromete muito amor próprio. Oh! Bem era, única e exclusivamente, pela Santíssima Virgem que me apresentava na abadia. Por vezes, sentia-me sozinha, muito sozinha. Como, nos dias de minha vida de semi-interna, quando triste e doente despairecia no grande pátio, repetia as palavras que sempre me fizeram renascer paz e alento no coração, a vida é teu navio, não é tua morada. Quando ainda pequenina, estas palavras me restituíam a coragem. Ainda agora, a despeito dos anos que apagam tantas impressões da predade infantil, a imagem da embarcação enleva minha alma, ajudando-lhe a suportar o exílio em paciência. Não nos diz também a sabedoria que a vida é como uma nau que sulca as ondas agitadas, e de cuja rápida passagem não fica nenhum vestígio. Quando penso tais coisas, minha alma submerge no infinito. Afigura-se-me que já abordo a praia da eternidade. Afigura-se-me receber os amplexos de Jesus. Creio avistar minha mãe do céu que me vem ao encontro na companhia do papá. Da mamã. Dos quatro anjinhos. Creio, afinal, gozar para sempre da verdadeira vida eterna em família. Antes de ver a família congregada no pátrio lar dos céus, devia atravessar ainda muitas separações. No ano de minha admissão como filha da Santíssima Virgem, ela me tirou minha querida Maria, único sustento de minha alma. Era Maria quem me guiava, consolava, ajudava a praticar a virtude. Era meu único oráculo. Sem dúvida, Paulina tinha ficado bem firme em meu coração, mas estava longe, muito longe de mim. Sofri o martírio para me habituar a viver sem ela, por ver entre nós muros intransponíveis. mais. Mas enfim acabei aceitando a triste realidade. Paulina estava perdida para mim, quase como se estivesse morta. Continuava a me amar, rezava por mim, mas aos meus olhos minha querida Paulina se tornara uma santa, que já não poderia compreender as coisas da terra, e as misérias de sua pobre Teresa, se as conhecesse, tê-la iam espantado e impedido de amá-la tanto. Por outro lado, ainda se quisera confidenciar-lhe meus pensamentos, como fazia nos buissonetes, não teria possibilidade, porque os atendimentos no locutório eram somente para Maria. Selina e eu tínhamos permissão de chegar lá só no final, justamente o tempo necessário para nos deixar com o coração apertado. Assim não tinha na realidade senão Maria, que me era, por assim dizer, indispensável. Só ela contava meus escrúpulos e era tão obediente que meu confessor nunca chegou a saber de minha desagradável doença. A ele dizia exatamente o número de pecados que Maria me autorizava a confessar, nenhum a mais. Por isso poderia ser tida como a alma menos escrupulosa da terra, embora o fosse até o último grau. Maria sabia, por conseguinte, tudo o que se passava em minha alma. Sabia também dos meus desejos a respeito do Carmelo, e eu lhe queria tanto, que não podia viver sem ela. Titia convidava-nos todos os anos a irmos, uma por vez, à sua casa em Troville. Gostava muito de rir lá, mas em companhia de Maria. não atendo comigo, ficava muito entediada. Uma vez, entretanto, senti-me satisfeita em Troville. Foi no ano da viagem de papai a Constantinopla. Para nos distrair um pouco, pois estávamos desgostosas por saber papai a tão grande distância, Maria mandou-nos, a Celina e a mim, passar quinze dias a beira-mar. Tive ali muita distração, porque minha Celina estava comigo. Titia arranjava-nos todos os passatempos possíveis, montaria em jumentinho, pesca de langueirões etc. Era ainda muito criança, apesar dos meus doze anos e meio. Lembro-me de minha satisfação, quando punha as lindas fitas azuis de anil, que titia me dera para os cabelos. Lembra-me, também, de ter confessado em Trovile até essa alegria infantil, que pareceu-me pecado. Uma tarde, fiz uma experiência que me surpreendeu bastante. Maria, Guérin, que vivia quase sempre aguentada, choramingava de vez em quando. Titia então fazia-lhe carícias, dizia-lhe os nomes mais afetuosos, e minha querida priminha nem por isso parava de dizer, toda lacrimosa, que estava com dor de cabeça. Ora, eu que quase todos os dias também tinha dor de cabeça e nunca me queixava, quis uma tarde imitar Maria. Senti, pois, a obrigação de choramingar numa poltrona ao canto da sala. Joana e Titia logo se aproximaram de mim, perguntando-me o que tinha. Respondi, igual a Maria, estou com dor de cabeça. Parece que não me saí bem no modo de queixar-me, pois nunca pude convencê-las de ter sido dor de cabeça que me fizera chorar. Em vez de me afagarem, falaram comigo como se fala com gente grande. De sua parte, Joana me censurou por não confiar bastante na titia, por julgar que eu estava às voltas com algum escrúpulo de consciência. Afinal, aprendi a própria custa, tomando a firme resolução de não imitar mais os outros, e entendi a fábula de o asno e o cachorrinho. Eu representava o asno que, vendo as carícias que se faziam ao cachorrinho, ergueu a pesada pata sobre a mesa, para receber seu quinhão de beijos. Mas, aí, se não levei pancadas, como o pobre animal, recebi realmente a moeda de minha paga, moeda que me curou, por toda a vida, do plurido de atrair a atenção. Só o esforço que nisso apliquei, custou-me caro demais. No ano seguinte, que era o da partida de minha querida madrinha, Titi ainda me convidou, mas desta vez a mim sozinha, mas tão desambientada fiquei que, ao cabo de dois ou três dias adoeci, e foi preciso que me fizessem voltar para Lisielx. Minha doença, que temiam como grave, não passava de uma nostalgia dos buissonetes. Mal pus os pés ali, voltou à saúde. E a essa criança, e o bom Deus arrebatar-lhe o único apoio que aprendia a vida. Logo que soube da resolução de Maria, resolvi não mais procurar nenhum prazer na terra. Depois que saí do pensionato, alojei-me no antigo gabinete de pintura de Paulina, e arrumei-o a meu gosto. Era um verdadeiro bazar, um aglomerado de coisas piedosas e curiosidades, uma jardineira e um viveiro de passarinhos. Assim, também, na parede do fundo, sobressaiam uma grande cruz de madeira preta, sem o corpo de Cristo, e alguns desenhos que me agradavam. Na outra parede, uma cesta guarnecida de musselina e fitas cor-de-rosa, cheia de folhinhas picadas e de flores. Afinal, na última parede, salientava-se, como peça única, o retrato de Paulina aos um anos de idade. Debaixo do retrato, conservava-lhe uma mesa, onde se achava uma grande gaiola, que comportava grande número de passarinhos, cujos melodiosos trinados atordoava a cabeça dos visitantes, mas não a de sua jovem proprietária, que lhes tinha grande afeição. Ali havia ainda o pequeno traste branco, cheio de meus livros de estudo, de cadernos etc. Em cima do traste estava colocado uma estátua da Santíssima Virgem, com vasos sempre providos de flores naturais, com castiçais. em derredor, havia uma multidão de estatuetas de santos e santas, certinhos feitos de conchas, caixa de cartolina, etc. Afinal, minha jardineira ficava suspensa diante da janela, onde eu cultivava vasos de flores, os mais raros que podia encontrar. No interior do meu museu havia ainda uma jardineira, sobre a qual punha minha planta predileta. Diante da janela, minha mesa coberta com um tapete verde, e sobre esse tapete coloquei, no meio, uma ampulheta, uma estatueta de São José, um porta-relógio, corbelhas para flores, um tinteiro etc. Algumas cadeiras mancas e a fascinante caminha de boneca de Paulina completavam todo o meu mobiliário. Realmente, esse pobre quarto de sótão era um mundo para mim, e como o senhor de maistre poderia eu escrever um livro com o título Passeio em Torno do Meu Quarto. Gostava de permanecer horas inteiras nesse quarto, a estudar e a meditar diante do panorama que se descortinava aos meus olhos quando eu soube da partida de Maria, meu quarto perdeu para mim todo o encanto. Não queria abandonar um só instante a querida irmã que dentro em breve se subtrairia à nossa convivência. quantos atos de paciência não a obriguei a praticar. Todas as vezes que passava adiante da porta de seu quarto, batia até que ela abrisse, e abraçava a de todo o coração. Queria fazer provisão de beijos por todo o tempo que ficaria sem eles. Um mês antes de sua entrada no carmelo, papai levou-nos a lençom, mas a viagem ficou longe de assemelhar-se à primeira, porque tudo se me converteu em tristeza e amargura. Não poderia descrever as lágrimas que derramei junto ao túmulo de mamãe, por ter esquecido de levar um ramalhete de centáureas colhidas para ela. Na verdade, a cabronhava-me com qualquer coisa. Era ao contrário de agora, pois o bom Deus concedeu-me a graça de me não abater com nenhuma coisa passageira. Quando recordo os tempos idos, minha alma transborda de gratidão vendo os favores que recebi do céu. Operou-se tal mudança em mim que não sou reconhecível. Verdade é que eu desejava ter sobre minhas ações um domínio absoluto, ser a dona, não a escrava. Essas palavras da imitação comoviam-me profundamente, mas devia, por assim dizer, comprar essa graça inestimável pelos meus desejos, ainda parecia uma criança que só quer o que os outros querem. O que fazia as pessoas de Alençon dizerem que eu era fraca de caráter? Foi durante essa viagem que Leônia fez experiência nas Clarissas. Fiquei triste com sua entrada extraordinária, pois amava muito e não pude beijá-la antes da partida. Nunca me esquecerei da bondade e do embaraço desse pobre paizinho quando veio anunciar-nos que a Leônia já vestia o hábito das Clarissas. Como nós, achava isso muito engraçado, mas não queria dizer nada, vendo quanto Maria estava descontente. Levou-nos ao convento, e lá senti um aperto no coração como nunca tinha sentido ao ver um mosteiro. Isso produziu em mim o efeito contrário do Carmelo, em que tudo dilatava a minha alma. A vista das religiosas tampouco me encantou, e não fiquei tentada a permanecer no meio delas. A pobre Leônia parecia muito gentil no novo traje, disse-nos para olhar bem os olhos dela, porque não devíamos vê-los mais, as Clarissas só se mostram de olhos baixos. Mas Deus contentou-se com dois meses de sacrifício, e Leônia voltou a nos mostrar seus olhos azuis, frequentemente molhados de lágrimas. Ao deixar Alençon, pensava que ela ia ficar com as Clarissas, por isso foi com muita tristeza que me afastei da triste rua da meia-lua. Ficávamos apenas três e, logo, nossa querida Maria ia nos deixar. 15 de outubro foi o dia da separação. Só restavam as duas últimas da numerosa e alegre família dos buissonetes. As pombas haviam fugido do ninho paterno e as que ficavam queriam também segui-las, mas suas asas eram ainda fracas demais para poder alçar voo. Deus, que queria chamar para se a menor e a mais fraca de todas elas, apressou-se em desenvolver suas asas. Ele, que se comprasa em mostrar sua bondade e seu poder servindo-se dos instrumentos menos dignos, quis chamar-me antes de Celina, que, sem dúvida, merecia antes esse favor. Mas Jesus sabia como eu era fraca e foi por isso que me escondeu antes no recôncavo do rochedo. Quando Maria entrou para o Carmelo, era eu ainda muito escrupulosa. Já não podendo confiar-me a ela, volvi-me para o lado dos céus. Foi aos quatro anjinhos, meus predecessores lá no alto, que me dirigi com a ideia de que suas almas inocentes, por não terem jamais conhecido inquietações nem temores, deviam compadecer-se de sua pobre maninha que sofria aqui na terra. Falava-lhes com ingenuidade de criança, e fazia-lhes ver que, sendo a caçula da família, tinha sido sempre a mais amada, a mais contemplada com carinhos por parte de minhas irmãs, e que eles, por certo também me teriam dado provas de afeição, se tivessem continuado aqui na terra. Sua partida para o céu não me parecia motivo de me esquecerem. Pelo contrário, estando em condições de extrair-nos tesouros divinos, neles poderiam buscar a paz para mim, e mostrar-me assim que no céu a gente ainda sabe amar. A resposta não se fez esperar. A paz logo me inundou a alma com sua deliciosa exuberância, e compreendi que, se era amada aqui na terra, também o era lá no céu. Desde aquele momento, cresceu minha devoção para com meus irmãozinhos. Gosto de entreter-me muitas vezes com eles, de falar-lhes das tristezas do exílio. Do meu desejo de logo juntar-me a eles brevemente na pátria. Se o céu me cobria de graças, não era porque as merecesse, era ainda muito imperfeita, de fato, tinha um grande desejo de praticar a virtude, mas agia de maneira estranha. eis um exemplo, por ser a mais nova, não estava acostumada a me servir. Selina arrumava o quarto em que dormíamos e eu não fazia nenhum trabalho caseiro, depois da entrada de Maria no Carmelo, acontecia-me, às vezes, para agradar a Deus, de tentar arrumar a cama ou de, na ausência de Selina, guardar os vasos de flores à noite. Como disse, era só por Deus que eu fazia essas coisas, portanto não devia esperar o agradecimento das criaturas. Aí, era todo contrário. Se Selina não demonstrasse contentamento pelos meus servicinhos, eu ficava contrariada e provava com minhas lágrimas. era verdadeiramente insuportável pela minha sensibilidade excessiva. Se me acontecesse causar involuntariamente aflição a alguém a quem amava, em vez de me controlar e não chorar, o que aumentava meu erro em vez de diminuí-lo, chorava como uma madalena, e quando começava a consolar-me pela coisa que me levará a chorar chorava por ter chorado. Todos os raciocínios eram inúteis e não conseguia corrigir-me desse desagradável defeito. Não sei como acalentava a doce ideia de ingressar no carmelo, estando ainda nos coeiros. Foi preciso Deus fazer um pequeno milagre para eu crescer de repente, e esse milagre se deu num dia inesquecível de Natal, nessa noite luminosa que ilumina as delícias da Santíssima Trindade. Jesus, a doce criancinha recém-nascida, transformou a noite da minha alma em torrentes de luz. Nessa noite em que se fez fraco e sofrido pelo meu amor, fez-me forte e corajosa, equipou-me com suas armas e, desde essa noite abençoada, não saí vencida em nenhum combate. Pelo contrário, andei de vitória em vitória e iniciei, por assim dizer, uma corrida de gigante. A fonte das minhas lágrimas secou e só voltou a jorrar pouquíssimas vezes e com dificuldade, o que justificou essa palavra que me fora dita, choras tanto na infância que, mais tarde, não terás mais lágrimas para derramar. Foi em 25 de dezembro de 1886 que recebi a graça de sair da infância, em suma, a graça da minha completa conversão. estávamos voltando da missa do galo, em que tinha tido a felicidade de receber o Deus forte e poderoso. Ao chegar aos buissonetes, alegrava-me por pegar meus sapatos na lareira. Esse costume antigo causará-nos tanta alegria durante a infância que Celina queria continuar a me tratar como um bebê, por ser a menor da família. Papai gostava de ver minha felicidade, ouvir meus gritos de alegria ao tirar cada surpresa dos sapatos encantados, e a alegria do meu rei querido aumentava muito a minha. Mas, querendo Jesus mostrar-me que devia me desfazer dos defeitos da infância, tirou de mim também as inocentes alegrias, permitiu que papai, cansado da missa do galo, sentisse tédio vendo meus sapatos na lareira e dissesse essas palavras que me magoaram, enfim, felizmente, é o último ano. Subi a escada para ir tirar meu chapéu, Celina, conhecendo minha sensibilidade e vendo já as lágrimas em meus olhos, ficou também com vontade de chorar, pois amava-me muito e compreendia meu sofrimento, ó, Teresa, disse-me, não desce, te causará tristeza demais olhar já teus sapatos. Mas Teresa não era mais a mesma, Jesus havia mudado o coração dela. Reprimindo minhas lágrimas, desci rapidamente e, comprimindo as batidas do coração, peguei meus sapatos. Então, colocando-os diante de papai, tirei alegremente todos os objetos, parecendo feliz como uma rainha. Papai ria também, voltar a ficar alegre e Celina pensava sonhar. felizmente, era uma doce realidade. Teresinha reencontrar a força de alma que perder aos quatro anos e meio ia conservar para sempre. Nessa noite de luz, começou o terceiro período da minha vida, o mais bonito de todos, o mais cheio das graças do céu. Num instante, a obra que eu não pude cumprir em dez anos, Jesus a fez contentando-se com a boa vontade que nunca me faltara. Como os apóstolos, o dia dizer-lhe, Senhor, pesquei a noite toda sem nada pegar. Ainda mais misericordioso comigo do que com os discípulos, Jesus pegou ele mesmo a rede, lançou-a e retirou-a cheia de peixes. Fez de mim um pescador de alma, senti um desejo imenso de trabalhar pela conversão dos pecadores, desejo que não sentira tanto antes. Em suma, senti a caridade entrar em meu coração, a necessidade de me esquecer para agradar e, desde então, fiquei feliz. Num domingo, ao olhar uma foto de nosso Senhor na cruz, fiquei impressionada com o sangue que caía de uma das suas mãos divinas. Senti grande aflição pensando que esse sangue caía no chão sem que ninguém se apressasse em recolhê-lo. Resolvi ficar, em espírito, ao pé da cruz para receber o divino orvalho que se desprendia, compreendendo que precisaria, a seguir, espalhá-lo sobre as almas. O grito de Jesus na cruz ressoava continuamente em meu coração, tenho sede. Essas palavras despertavam em mim um ardor desconhecido e muito vivo. queria dar de beber a meu bem amado e sentia-me devorada pela sede das almas. Ainda não eram as almas dos sacerdotes que me atraíam, mas as dos grandes pecadores. Ardia do desejo de arrancá-los às chamas eternas. Para estimular meu zelo, Deus mostrou-me que meus desejos eram-lhe agradáveis. Ouvi falar de um grande criminoso que acabava de ser condenado à morte por crimes horríveis. Tudo fazia crer que morreria impenitente. Quis, a qualquer custo, impedi-lo de cair no inferno apóstrofo. Para conseguir, usei de todos os meios imagináveis, sentindo que, de mim mesma, nada poderia, oferecia a Deus os méritos infinitos de nosso Senhor, os tesouros da Santa Igreja, enfim, pedia Celina para mandar celebrar uma missa nas minhas intenções, não ousando pedi-la eu mesma, temendo ser obrigada a dizer que era para Pranzini, o grande criminoso. não queria, tampouco, dizê-lo a Celina, mas insistiu com tanta ternura que lhe confiei meu segredo, longe de zombar de mim, pediu para ajudar a converter meu pecador. Aceitei com gratidão, pois teria desejado que todas as criaturas se unissem a mim para implorar a graça para o culpado. No fundo do meu coração, tinha certeza de que nossos desejos seriam atendidos. Mas, a fim de ter coragem para continuar a rezar pelos pecadores, disse a Deus estar segura de que ele perdoaria o pobre infeliz Pranzini, que acreditaria mesmo que não se confessasse e não desse sinal nenhum, de arrependimento, enorme era minha confiança na misericórdia infinita de Jesus, mas lhe pedia apenas um sinal de arrependimento, para meu próprio consolo. Minha oração foi atendida ao pé da letra. Apesar da proibição de papai de ler nos jornais, não pensava desobedecer lendo as passagens que falavam de Pranzini. No dia seguinte à sua execução, cai-me as mãos o jornal Lacroix. Abro apressada e o que vejo? Ah! Minhas lágrimas traíram minha emoção e fui obrigada a me esconder. Pranzini não se confessou, subiu ao cada falso e preparava-se para colocar a cabeça no buraco lúgubre e quando, numa inspiração repentina, virou-se, apanhou um crucifixo que lhe apresentava o sacerdote e beijou por três vezes suas chagas sagradas. Sua alma foi receber a sentença misericordiosa daquele que declarou que no céu haverá mais alegria por um só pecador arrependido do que por noventa e nove justos que não precisam de arrependimento. Obtive sinal pedido, e esse sinal era a reprodução fiel de graças que Jesus me fizera para atrair-me a rezar pelos pecadores. Não foi diante das chagas de Jesus, vendo cair seu sangue divino, que a sede de almas entrou em meu coração. Queria dar-lhes de beber esse sangue imaculado que devia purificá-las das suas sujeiras, e os lábios do meu primeiro filho foram colar-se as chagas sagradas. Que resposta indizivelmente doce! Ah! Desde essa graça única, meu desejo de salvar as almas cresceu a cada dia. Parecia-me ouvir Jesus dizendo como para samaritana, dê-me de beber. Era uma verdadeira troca de amor, as almas, eu dava o sangue de Jesus, a Jesus, oferecia essas mesmas almas refrescadas pelo seu divino orvalho. Dessa forma, eu parecia desalterá-lo e mais lhe dava de beber, mais a sede da minha pequena alma aumentava e era essa sede ardente que ele me dava como a mais deliciosa bebida do seu amor. Em pouco tempo, Deus conseguira fazer-me sair do círculo apertado no qual eu girava sem encontrar saída. Vendo o caminho que ele me fizera percorrer, minha gratidão é grande, mas preciso convir que, se o passo maior fora dado, muitas coisas restavam ainda a abandonar. Livre dos escrúpulos, da sua sensibilidade excessiva, meu espírito desenvolveu-se. Sempre gostara do grandioso, do belo, mas naquela época fui tomada de um desejo extremo de saber. Não satisfeita com as lições e as tarefas que minha mestra me dava, dedicava-me, sozinha, a estudos especiais de história e de ciências. Os outros estudos deixavam-me indiferente, mas essas duas áreas atraíam minha atenção. Em poucos meses, adquiri mais conhecimentos que durante meus anos de estudos. Ah! isso só era vaidade e aflição de espírito. O capítulo da imitação em que se fala das ciências voltava à minha mente, mas achava um meio de prosseguir assim mesmo, dizendo-me que, estando na idade de estudar, não havia mal nenhum em fazê-lo. Não creio ter ofendido a Deus, embora reconheça ter passado nisso um tempo inútil, pois só ocupava um certo número de horas que não queria ultrapassar a fim de mortificar meu desejo excessivo de saber. Estava na mais perigosa idade para as moças, mas Deus fez por mim o que relata Ezequiel em suas profecias, passando perto de mim, Jesus viu que havia chegado para mim o tempo de ser amada, Ele fez aliança comigo e passei a ser sua. Estendeu sobre mim seu manto, lavou-me em perfumes preciosos, revestiu-me de roupas bordadas, dando-me colares e joias sem preço. Alimentou-me com a mais pura farinha, com mel e azeite abundante. Então passei a ficar bela aos olhos dele e fez de mim uma poderosa rainha. Sim, Jesus fez tudo isso para mim, poderia retomar cada palavra do que acabo de escrever e provar que se realizou em meu favor, mas as graças que relatei acima são prova suficiente. Vou apenas falar da alimentação que me prodigalizou com abundância. Havia muito que me alimentava da pura farinha contida na imitação, era o único livro que me fazia bem, pois ainda não havia achado os tesouros escondidos no Evangelho. Sabia de cor quase todos os capítulos da minha querida imitação, nunca me desfazia desse livrinho. No verão, levavam no bolso, no inverno, no meu regalo. O hábito tornou-se tradicional e, na casa da minha tia, divertiam-se muito abrindo-o ao acaso e fazendo-me recitar o capítulo que se apresentava aos olhos. Aos 14 anos, com meu desejo de ciência, Deus achou necessário acrescentar a pura farinha mel e azeite em abundância. Esse mel e esse azeite, fez-me encontrá-los nas conferências do padre Arminjom, sobre o fim do mundo atual e os mistérios do mundo futuro. Esse livro havia sido emprestado a papai pelas minhas queridas carmelitas, por isso, contrariamente a meus hábitos, pois eu não lia os livros de papai, pedi para lê-lo. Essa leitura foi ainda uma das maiores graças da minha vida. Eu a fiz janela do meu quarto de estudo e a impressão que tive é por demais íntima e doce para que possa expressá-la. Todas as grandes verdades da religião, os mistérios da eternidade, mergulhavam minha alma numa felicidade que não era da terra. Já pressentia o que Deus reserva a quem o ama, não com o olho do homem, mas com o do coração, e, vendo que as recompensas eternas não tinham proporção alguma com os leves sacrifícios da vida, quis amar, amar Jesus com paixão, pedir-lhe mil marcas de amor, enquanto ainda podia. Copiei muitas passagens sobre o amor perfeito e a recepção que Deus deve fazer a seus eleitos no momento em que ele próprio se tornará sua grande e eterna recompensa. Repetia sem parar as palavras de amor que haviam abrasado meu coração. Celina tornara-se a confidente e íntima dos meus pensamentos, desde o Natal, podíamos nos compreender, a distância de idade não existia mais, pois eu me tornara grande em tamanho e, sobretudo, em graça. Antes dessa época, reclamava com frequência por não conhecer os segredos de Celina. Dizia-me que eu era pequena demais, que precisaria crescer à altura de um banquinho para ela ter confiança em mim. Gostava de subir nesse precioso banquinho quando estava ao lado dela, e lhe dizia para falar-me intimamente, mas meu esforço era inútil, uma distância nos separava ainda. Jesus queria fazer-nos avançar juntas e, por isso, formou em nossos corações laços ainda mais fortes que os do sangue. Tornou-nos irmãs de almas. Realizaram-se em nós essas palavras do cântico de São João da Cruz, falando com o esposo, a esposa exclama, seguindo vossas pegadas, as moças percorrem leves o caminho, o toque da centelha, o vinho condimentado fazem-nas produzir aspirações divinamente perfumadas. Sim, era com leveza que seguíamos as pegadas de Jesus, as centelhas do amor que semeava profusamente em nossas almas, o vinho delicioso e forte que nos dava de beber faziam desaparecer a nossos olhos as coisas passageiras e dos nossos lábios saiam aspirações de amor inspiradas por ele. Como eram doces as conversações que tínhamos, toda noite, no mirante. O olhar fixo no horizonte, observávamos a branca lua eçando-se atrás das altas árvores. os reflexos argêntios que se espalhavam sobre a natureza adormecida, as brilhantes estrelas cintilando no azul profundo. O sopro ligeiro da brisa noturna fazia flutuar as nuvens nevadas, tudo elevava nossas almas para o céu, o belo céu do qual ainda só contemplávamos o reverso límpido. Não sei se estou enganada, mas parece-me que a efusão das nossas almas assemelhava-se à de Santa Mônica com seu filho quando, no porto de Hóstia, ficavam perdidos em êxtase à vista das maravilhas do Criador. Creio que recebemos graças de uma categoria tão alta como as concedidas aos grandes santos. Como diz a imitação, às vezes Deus se comunica em meio a um vivo esplendor, outras vezes suavemente velado, por sombras e figuras. Era dessa última maneira que se dignava manifestar as nossas almas, mas como era transparente e leve o véu que separava Jesus dos nossos olhares. A dávida era impossível, já não havia necessidade da fé e da esperança, o amor fazia-nos encontrar na terra aquele que buscávamos. Tendo-o encontrado sozinho, dava-nos seu beijo, a fim de que, no futuro, ninguém pudesse nos desprezar. Graças tão grandes não haviam de ficar sem frutos e foram abundantes. A prática da virtude tornou-se para nós suave e natural, no começo, meu rosto deixava transparecer a luta, mas aos poucos essa impressão desapareceu e a renúncia passou a ser fácil para mim, quase espontânea. Jesus disse, a quem possui dar-se-á mais e ficará na abundância. Em troca de uma graça fielmente recebida, dava-me muitas outras. Ele próprio se dava a mim na santa comunhão mais vezes que eu teria ousado esperar. Adotei como regra de conduta comungar todas as vezes que fosse autorizada pelo meu confessor e deixara este resolver o número das minhas comunhões, sem nunca interferir. Não tinha na época a audácia que tenho agora, pois teria agido de outro modo. Tenho certeza de que uma alma deve dizer claramente a seu confessor a atração que tem para receber seu Deus. Não é para ficar no cibório de ouro que lhe desce do céu todos os dias, mas para encontrar um outro céu, infinitamente mais querido que o primeiro, o céu da nossa alma, feito a sua imagem, o templo vivo da adorável trindade. Jesus, que via meu desejo e a retidão do meu coração, permitiu que durante o mês de maio meu confessor me dissesse para comungar quatro vezes por semana e, fim do esse belo mês, acrescentou mais um dia toda vez que houvesse uma festa. Doces lágrimas caíram dos meus olhos ao sair do confessionário, parecia-me que era o próprio Jesus quem queria dar-se a mim, pois eu ficava muito pouco tempo em confissão, nunca falava dos meus sentimentos interiores. O caminho pelo qual andava era tão reto, tão claro, que não precisava de outro guia que Jesus. Comparava os diretores a espelhos fiéis que refletiam Jesus nas almas e dizia que para mim Deus não usava intermediário, mas agia diretamente. Quando um jardineiro cerca de cuidados uma fruta que quer fazer amadurecer prematuramente, nunca é para deixá-la na árvore, mas para apresentá-la numa mesa brilhantemente servida. Era com uma intenção semelhante que Jesus prodigalizava suas graças a sua florzinha. Ele que, nos dias da sua vida mortal, exclamava, Pai, bendigo-vos por ter escondido essas coisas aos sábios e aos prudentes e tê-las revelado aos humildes, queria revelar em mim sua misericórdia, porque eu era pequena e fraca, inclinava-se para mim, instruía-me em segredo das coisas do seu amor. Ah! Se sábios que passaram a vida estudando tivessem vindo interrogar-me, teriam, sem dúvida, ficado espantados ao ver uma criança de 14 anos compreender os segredos da perfeição, segredos que toda ciência não pudera lhes revelar, pois para possuí-los é preciso ser pobre de espírito. Como diz São João da Cruz em seu cântico, não tinha guia nem luz, fora aquela que brilhava em meu coração, essa luz guiava-me com mais segurança que a do meio-dia para o lugar onde me aguardava aquele que me conhece perfeitamente. Esse lugar era o Carmelo. Antes de descansar à sombra daquele que eu desejava, devia passar por muitas provações, mas o chamamento divino era tão intenso que, mesmo que tivesse de atravessar as chamas, o teria feito para ser fiel a Jesus. Para encorajar-me em minha vocação, só encontrei uma alma, foi a da minha Madre querida. Meu coração encontrou um dela um eco fiel e, sem ela, não teria, sem dúvida, chegado à praia abençoada onde ela fora acolhida cinco anos antes sobre as margens impregnadas do Orvalho Celeste. Sim, havia cinco anos que estava afastada de vós, querida Madre, pensava-vos ter perdido, mas no momento da provação foi vossa mão que me indicou o caminho a seguir. Precisava desse alívio, pois minhas visitas ao Carmelo haviam se tornado sempre mais penosas, não podia falar do meu desejo de ingresso sem sentir-me rejeitada. Achando-me jovem demais, Maria fazia tudo para impedir meu ingresso, vós, Madre, para pôr-me à prova, procuráveis, algumas vezes, diminuir meu ardor, enfim, se eu não tivesse tido verdadeiramente a vocação, teria desistido logo no início, pois encontrei obstáculos logo que comecei a responder ao chamamento de Jesus. Não quis contar a Celina o meu desejo de entrar tão nova no Carmelo e isso fez-me sofrer mais, pois era-me muito difícil esconder dela alguma coisa. Esse sofrimento não durou muito tempo. Logo minha irmãzinha querida soube da minha determinação e, longe de tentar desviar-me do projeto, aceitou com coragem admirável o sacrifício que Deus lhe pedia. Para compreender-lhe a amplitude, é preciso saber até que ponto éramos unidas. Era, por assim dizer, a mesma alma que nos fazia viver, havia alguns meses que gozávamos juntas da mais doce vida que moças pudessem almejar, tudo a nosso redor respondia aos nossos gostos, usufruíamos da maior liberdade. Enfim, dizia que nossa vida era o ideal da felicidade na Terra. Apenas havíamos tido tempo de gozar desse ideal de felicidade, e devíamos, livremente, desviar-nos dele. Minha Celina querida não se rebelou um instante. Como não era ela que Jesus chamava em primeiro lugar, podia ter reclamado. Tendo a mesma vocação, era a vez de ela partir. Mas, como no tempo dos mártires, os que ficavam nas prisões davam alegremente o ósculo da paz a seus irmãos que partiam para combater na arena e consolavam-se pensando que, talvez, fossem reservados para lutas ainda maiores. Assim, Celina deixou sua Teresa afastar-se e ficou sozinha para o glorioso e sangrento combate ao qual Jesus a destinava como a privilegiada do seu amor. Celina passou a ser a grande confidente das minhas lutas e dos meus sofrimentos. Tomou parte como se se tratasse da sua própria vocação. Não receava oposição por parte dela, mas não sabia que meios adotar para informar a papai. Como dizer-lhe para deixar sua rainha ir embora depois de ter sacrificado as três mais velhas? Ah! Quantas lutas íntimas sofri antes de sentir a coragem para lhe comunicar. Precisava decidir-me, ia fazer quatorze anos e meio, apenas seis meses nos separavam da bela noite de Natal em que resolver a ingressar, na mesma hora em que, no ano anterior, tinha recebido minha graça. Escolhi o dia de Pentecostes para fazer a minha grande confidência e, o dia todo, supliquei aos santos apóstolos que intercedessem por mim, que me inspirassem as palavras. Não eram eles, afinal, que deviam ajudar a criança tímida que Deus destinava se tornar o apóstolo dos apóstolos pela oração e pelo sacrifício. Foi de tarde, na volta das vésperas, que encontrei a ocasião para falar com meu paizinho querido. Tinha ido sentar à beira da cisterna e ali, de mãos juntas, contemplava as maravilhas da natureza. O sol, cujo fogo tinha perdido o ardor, dourava a copa das altas árvores onde os passarinhos cantavam alegremente sua oração vesperal. A bela figura de papai tinha expressão celeste, sentia que a paz inundava seu coração. Sem dizer uma única palavra, fui sentar-me a seu lado, já com os olhos lacrimejantes, ele olhou-me com ternura e, pegando minha cabeça, encostou a no seu peito dizendo, que tens, minha rainhazinha. Me conte. Levantando-se, como para dissimular sua própria emoção, andou lentamente, segurando sempre minha cabeça no seu peito. Em meio às minhas lágrimas, confidenciei meu desejo de ingressar no carmelo. Então, as lágrimas dele vieram misturar-se às minhas, mas não disse uma palavra para desviar-me da minha vocação, contentando-se apenas em observar que eu era ainda muito nova para tomar uma decisão tão séria. Defendi tão bem minha causa que, com sua natureza simples e reta, convenceu-se de que meu desejo era o de Deus e, na sua fé profunda, exclamou que Deus lhe fazia uma grande honra pedindo-lhe assim suas filhas. Continuamos por longo tempo o nosso passeio. Aliviado pela bondade com a qual meu incomparável pai tinha acolhido as confidências, meu coração expandia-se no dele. Papai parecia gozar dessa alegria tranquila nascida do sacrifício aceito. Falou-me como um santo e gostaria de lembrar-me das palavras dele a fim de escrevê-las aqui, mas conservei as tão sublimadas que se tornaram intraduzíveis. O que recordo perfeitamente é da ação simbólica que meu rei querido cumpriu sem o perceber. Aproximando-se de um muro baixo, mostrou-me florzinhas brancas semelhantes a lírios em miniatura primeira, colhendo uma dessas flores, entregou-a a mim, explicando o cuidado com que Deus a fizera e a conservara até aquele momento, ouvindo-o falar, pensava ouvir a minha história, tal era a semelhança entre o que Jesus fizera sua florzinha e a Teresinha. Recebi essa florzinha como uma relíquia e vi que, ao colhê-la, papai arrancara as raízes todas sem quebrar uma. Parecia destinada a viver ainda, numa outra terra, mais fértil que o tem rolimo onde viver as suas primeiras manhãs. era essa mesma ação que papai acabava de fazer para mim alguns instantes antes, permitindo-me subir a montanha do carmelo e deixar o manso vale testemunho dos meus primeiros passos na vida. Coloquei minha florzinha branca na minha imitação, no capítulo intitulado, de que é preciso amar a Jesus acima de todas as coisas. Ainda está aí, mas o caule quebrou-se junto à raiz e Deus parece demonstrar com isso que quebraria em breve os laços da sua florzinha e não a deixaria murchar na terra. Após obter o consentimento de papai, pensava poder voar sem temor para o carmelo, mas numerosos e dolorosos empecilhos iam ainda provar a minha vocação. Tremendo, anunciei a meu tio a resolução tomada. Ele me deu todas as mostras de ternura possíveis, mas não a permissão de partir. Pelo contrário, proibiu-me de lhe falar da minha vocação antes dos meus 17 anos. Era, dizia ele, contrário à prudência humana deixar uma menina de 15 anos ingressar no carmelo. Aos olhos do mundo, essa vida de carmelita era vida de filósofo e seria grande prejuízo para a religião deixar uma criança sem experiência abraçá-la. Todos falariam disso etc, etc. Disse-me até que para decidí-lo ao me deixar partir seria preciso um milagre. Vi logo que todos os raciocínios eram inúteis e retirei-me com o coração mergulhado na mais profunda amargura. Meu único consolo era a oração. Pedi a Jesus para fazer um milagre exigido, pois só por esse preço poderia responder ao pedido dele. Passou-se um tempo bastante longo antes que ousasse falar novamente com meu tio. Gostava-me muito ir à casa dele e ele parecia não mais pensar na minha vocação. Soube, mais tarde, que minha grande tristeza o influenciou muito a meu favor. Antes de fazer brilhar em minha alma um raio de esperança, Deus quis mandar-me um martírio muito doloroso que durou três dias. Oh! Nunca compreendi tão bem como durante essa provação a dor da Santíssima Virgem e de São José procurando o divino menino Jesus. Estava num triste deserto, ou melhor, minha alma parecia uma frágil embarcação entregue sem piloto à mercê de ondas tempestuosas. Sei, Jesus estava ali, dormindo na minha barquinha, mas a noite estava tão escura que não podia vê-lo, nada para iluminar, nem um relâmpago vinha rasgar as espessas nuvens. luz bem triste a dos relâmpagos, mas se uma tempestade tivesse ocorrida eu teria conseguido ver Jesus por um instante. Mas era noite, noite profunda da alma. Como Jesus no jardim da agonia, sentia-me só, sem consolo, nem por parte da terra, nem do céu. Deus parecia ter-me abandonado. A natureza parecia tomar parte na minha amarga tristeza, durante esses três dias, o sol não liberou um único raio e a chuva caiu torrencialmente. Notei que em todas as circunstâncias graves da minha vida a natureza era a imagem da minha alma. Nos dias de lágrimas, o céu chorava comigo, nos dias de alegria, o sol mandava com fartura seus alegres raios e o azul não comportava nenhuma nuvem. Enfim, no quarto dia, um sábado, dia consagrado à doce rainha dos céus, foi visitar meu tio. que surpresa, vendo-o olhar-me e fazer-me entrar em seu escritório sem que eu lhe tivesse manifestado desejo. Começou por me censurar brandamente por parecer ter medo dele e disse-me não ser necessário pedir um milagre, que tinha apenas pedido a Deus que lhe desse uma simples inclinação de coração e fora atendido. a não fui tentada a implorar por um milagre, para mim o milagre havia sido concedido. Meu tio havia mudado. Sem fazer alusão nenhuma à prudência humana, disse-me que eu era uma florzinha que Deus queria colher e que não se oporia mais. Essa resposta definitiva era verdadeiramente digna dele. Pela terceira vez, esse cristão de uma outra idade permitia que uma das filhas adotivas do seu coração fosse sepultar-se longe do mundo. Minha tia também foi admirável em ternura e prudência, não me lembro de, durante minha aprovação, ela ter dito uma palavra sequer que pudesse ter agravado minha tristeza. Via que tinha pena da sua pobre Teresinha. Por isso, depois que obtive a autorização do meu querido tio, deu-me a dela, mas não sei manifestar de mil maneiras que minha partida lhe causaria muita aflição. Aí, nossos queridos familiares estavam longe de pensar, então, que iriam renovar duas vezes ainda o mesmo sacrifício. Mas, ao estender a mão para pedir sempre, Deus não a oferecia vazia, seus mais queridos amigos puderam servir-se com fartura da força e da coragem de que tanto precisaram. Ponto. Meu coração está me levando muito longe do meu assunto, volto quase a contra gosto, depois da resposta de meu tio, compreendez, madre, com que alegria voltei aos buissonetes santuário de Lisiel debaixo do belo céu, totalmente livre de nuvens. Na minha alma também a noite tinha ido embora, Jesus acordara e me devolvia alegria, o ruído das ondas emudecera, no lugar da ventania da provação, uma brisa leve enchia minha vela e pensei chegar logo à margem abençoada que avistava perto de mim. De fato, parecia muito perto da minha barquinha, porém, mais de uma tempestade se levantaria e esconderia da minha vista o farol luminoso, fazendo minha alma recear o afastamento sem volta da praia tão ardentemente desejada. Poucos dias após ter obtido o consentimento do meu tio, fui visitar-vos, querida madre, e vos falei da minha alegria por terem as provações chegado ao fim. Mas qual não foi minha surpresa e minha aflição ao ouvir de vós que o superior não permitia meu ingresso antes de eu atingir 21 anos? Ninguém tinha pensado nessa oposição, a mais invencível de todas, porém, sem perder a coragem, fui com papai e Selina encontrar nosso padre a fim de tentar demovê-lo, mostrando a ele que eu tinha vocação para o Carmelo. Ele nos recebeu muito friamente. embora meu incomparável paizinho tivesse juntado seus argumentos aos meus, nada pôde alterar sua disposição. Disse que não havia perigo na demora, que podia levar uma vida de carmelita em casa, que embora não tomasse a disciplina nem tudo seria perdido etc. etc. Enfim, acrescentou ser apenas o representante do senhor bispo e, se esse me autorizasse a ingressar, não teria mais nada a dizer. Saí chorando. Felizmente, estava escondida atrás da minha sombrinha, pois chovia muito. Papai não sabia como me consolar. Prometeu levar-me a Baelx logo que eu quisesse, pois estava resolvida alcançar minha meta. Disse que iria até o Santo Padre se o senhor bispo me negasse a entrada no Carmelo aos quinze anos. Muita coisa ocorreu antes da minha ida a Baelx. Por fora, minha vida parecia a mesma, estudava, tomava lições de desenho com Celina e minha hábil mestra achava em mim muito pendor por sua arte. Crescia no amor a Deus, sentia em meu coração impulsos desconhecidos até então, tinha, às vezes, verdadeiros êxtases de amor. Uma tarde, não sabendo dizer a Jesus quanto amava e como desejava que ele fosse amado e glorificado em todo lugar, pensei com amargura que não poderia nunca receber no inferno o único ato de amor. Então, disse a Deus que para agradar a ele eu consentiria em ser mergulhada nele a fim de que ele fosse amado eternamente nesse lugar de blasfêmia sabia que isso não podia glorificá-lo, sendo que ele só deseja nossa felicidade, mas quando se ama sente-se necessidade de dizer mil bobagens, se eu falava assim, não é porque não desejasse o céu, mas, então, meu céu consistia só no amor e sentia, como São Paulo, que nada poderia separar-me do objeto divino que me seduzira. Antes de deixar o mundo, Deus concedeu-me a graça de contemplar de perto almas de crianças, sendo a última da família, nunca tinha tido essa felicidade. Eis as tristes circunstâncias que me levaram a isso, uma pobre mulher, parente da nossa empregada, morreu jovem deixando três criancinhas, durante sua doença, guardamos em casa as duas meninas, tendo a mais velha apenas seis anos. Cuidava delas o dia todo e era uma grande satisfação para mim ver com quanta candura acreditavam em tudo o que lhes dizia. É preciso que o santo batismo deposite nas almas um germe muito profundo das virtudes teologais para que se manifestem desde a infância e que a esperança dos bens futuros baste para fazer aceitar sacrifícios. Quando queria ver minhas duas meninas bem conciliadas, em vez de prometer brinquedos e bombons aquela que cederia em favor da outra, falava-lhes das recompensas eternas que o menino Jesus daria no céu às crianças bem comportadas. A mais velha, cuja razão começava a se desenvolver, olhava-me com olhos brilhantes de alegria, fazia-me mil perguntas gentis sobre o menino Jesus e seu belo céu e prometia-me com entusiasmo ceder sempre em favor da irmã, dizendo que nunca na vida esquecerei o que lhe havia dito a grande senhorita, pois era assim que me chamava. Vendo de perto essas almas inocentes, compreendi ser grande em felicidade não formá-las bem desde seu despertar, quando são como uma cera mole sobre a qual se pode depositar tanto as impressões das virtudes como do mal. Compreendi o que Jesus disse no Evangelho, que seria melhor ser lançado ao mar do que escandalizar uma só dessas crianças. Ah! Quantas almas chegariam à santidade se fossem bem dirigidas? Sei que Deus não precisa de ninguém para realizar sua obra, mas assim como permite a um hábil jardineiro cultivar plantas raras e delicadas e lhe dá para isso a ciência necessária, reservando para se a tarefa de fecundar, assim também Jesus quer ser ajudado na sua divina cultura das almas. Que aconteceria se um jardineiro desajeitado não enxertasse direito suas plantas? Se não soubesse reconhecer a natureza de cada uma e quisesse fazer brotar rosas num pescigueiro? Faria morrer a planta que, todavia, era boa e capaz de produzir frutos. Assim é que se deve reconhecer desde a infância o que Deus pede às almas e ajudar a ação da sua graça, sem nunca apressá-la nem retardá-la. Como os passarinhos aprendem a cantar escutando seus genitores, assim as crianças aprendem a ciência das virtudes, o canto sublime do amor divino, junto às almas encarregadas de formá-las. Recordo-me de que entre meus passarinhos eu tinha um canarinho que cantava maravilhosamente, tinha também um pequeno pintacilgo ao qual prodigalizava meus cuidados maternos, tendo-o adotado antes que pudesse gozar da sua liberdade. Esse pobre prisioneirinho não tinha paz, para ensiná-lo a cantar, mas ouvindo o dia todo o seu companheiro canarinho soltar alegres trinados quis imitá-lo. Esse empreendimento era difícil para um pintacilgo, por isso sua voz delicada teve dificuldade de se afinar à voz vibrante do seu mestre de música. Era lindo ver os esforços do pequeno, mas foram coroados de êxito, pois seu canto, embora conservando maior doçura, foi absolutamente o mesmo do canarinho. Oh! Madre querida, fostes vós quem me ensinastes a cantar. Foi vossa voz que encantou minha infância, e agora tenho o consolo de ouvir dizer que ela se parece com a vossa. Bem sei que ainda estou longe disso, mas espero, apesar da minha fraqueza, repetir eternamente o mesmo cântico que vós. Antes do meu ingresso no Carmelo, fiz ainda muitas outras experiências acerca da vida e das misérias do mundo, mas esses detalhes me levariam longe demais. Vou retomar o relato da minha vocação. O dia 31 de outubro foi o dia fixado para minha viagem a Bayelx. Parti sozinha com o papai, o coração transbordando de esperança, mas também muito comovida com a ideia de apresentar-me no bispado. Pela primeira vez na vida ia fazer uma visita sem ser acompanhada das minhas irmãs, e essa visita era um bispo. Eu, que nunca precisava falar, a não ser para responder as perguntas que me eram feitas, devia explicar pessoalmente a finalidade da minha visita, expor os motivos que me levavam a solicitar minha entrada no Carmelo, enfim, devia mostrar a solidez da minha vocação. Ah! Como me custou essa viagem? Foi preciso Deus conceder-me uma graça toda especial para vencer minha grande timidez. É também verdade que nunca o amor depara com o impossível, pois crê que tudo lhe é possível e permitido. Verdadeiramente, só o amor de Jesus podia fazer-me vencer esta e as outras dificuldades que se seguiram, pois agradou-lhe fazer-me comprar minha vocação por meio de muitas provações. Agora que gozo da solidão do carmelo, descansando à sombra da cruz que tão ardorosamente desejei, considero ter pagado pouco pela minha felicidade e estaria disposta a suportar penas muito maiores para adquiri-la se a não tivesse alcançado. Chovia a cántaros quando chegamos a Baelx. Papai não queria que sua rainhazinha entrasse na residência episcopal com sua linda roupa molhada. Subimos num ônibus e nos dirigimos à catedral. Aí começaram novas dificuldades. Sua excelência e todo o clero assistiam a um grande funeral. A igreja estava repleta de senhoras de luto e eu, com meu vestido claro e meu chapéu branco, era olhada por todos. Queria sair da igreja, mas não podia pensar nisso por causa da chuva. Para humilhar-me ainda mais, papai, com sua simplicidade patracal, fez-me subir na torre da catedral. Não querendo desagradá-lo, subi com boa vontade e propiciei esse divertimento aos bons habitantes de Baielx, que teria desejado nunca ter conhecido. Enfim, pude respirar sossegada numa capela atrás do altar armório e fiquei muito tempo lá, rezando com fervor, aguardando que a chuva parasse e nos fosse permitido sair. Ao descer, papai fez-me observar a beleza do edifício, que parecia muito maior agora que estava deserto. Porém, um único pensamento ocupava meu espírito e não podia me agradar com coisa alguma. Fomos logo procurar pelo padre Reverone, que sabia da nossa chegada por ter sido ele quem marcar o dia da viagem. Mas estava ausente. Fomos obrigados a vagar pelas ruas, que me pareceram muito tristes. Enfim, voltamos para perto da sede do bispado, e papai fez-me entrar num belo até onde não fiz honra ao hábil cozinheiro. O pobre paizinho era para comigo de uma ternura quase inacreditável, dizendo-me para não ficar triste, que logo o senhor bispo iria atender a meu pedido. Após um descanso, voltamos a procurar o padre Reverone, um senhor chegou ao mesmo tempo, mas o vigário geral pediu-lhe pulidamente para esperar e nos fez entrar primeiro no seu gabinete, o pobre senhor teve tempo de enfastiar-se, pois a visita foi demorada. O padre Reverone mostrou-se muito amável, mas creio que estranhou muito o motivo da nossa viagem. Depois de ter me olhado sorrindo, dirigiu-me algumas perguntas e disse, vou apresentar-vos a sua excelência, tenhais a bondade de me acompanhar. Vendo as lágrimas brilharem nos meus olhos, acrescentou, a vejo diamantes. Não deveis mostrá-los a sua excelência. fez-nos atravessar muitos cômodos vastíssimos, enfeitados de retratos de bispos. Vendo-me nesses salões enormes, tinha impressão de ser uma formiguinha e me perguntava o que ia ousar dizer a sua excelência. Ele anda, entre dois cômodos, num corredor. Vi o padre Reverone dizer-lhe algumas palavras e voltar com ele. Aguardávamos no gabinete dele. Ali, três enormes poltronas estavam dispostas diante da lareira onde creptava um fogo forte. Ao ver entrar sua grandeza, papai pôs-se de joelhos a meu lado para receber sua benção. Indicou uma poltrona para papai sentar-se, colocou-se na frente dele e o padre Reverone indicou-me a do meio. Recusei pulidamente, mas insistiu, dizendo que devia mostrar-me capaz de obedecer. Sentei-me logo sem fazer comentário e senti-me constrangida ao vê-lo pegar uma cadeira enquanto eu estava afundada numa poltrona onde quatro pessoas como eu cabiam folgadamente, mais à vontade do que eu, pois estava longe de me sentir folgada, esperava que papai fosse falar, mas disse-me para explicar pessoalmente à sua excelência a finalidade da nossa visita, o que fiz o mais eloquentemente possível. Acostumado com a eloquência, sua grandeza não pareceu comovido com os meu arrasoado. Uma palavra favorável do Padre Superior teria servido melhor à minha causa, infelizmente não dispunha dela e sua oposição não intercedia a meu favor. Sua excelência perguntou-me se havia muito tempo que eu desejava ingressar no Carmelo, oh, sim, excelência. Muito tempo. Vejamos, interveio, rindo, o Padre Reverone, podeis dizer que faz quinze anos que tendes esse desejo. É verdade, respondi sorrindo também, mas não há muito que retirar, pois desejo fazer-me religiosa desde o despertar da minha razão e desejei o Carmelo logo, que o conheci bem, pois nessa ordem achava que todas as aspirações da minha alma seriam satisfeitas. Não sei, Madre, se foram exatamente essas as minhas palavras, creio que eram ditas de forma ainda pior, mas, enfim, o sentido era este. Pensando agradar a papai, sua excelência tentou fazer-me ficar ainda alguns anos junto dele. Ficou um pouco surpreso e edificado vendo-o tomar meu partido, intercedendo para eu obter a permissão de levantar vôo aos quinze anos. Porém, tudo foi inútil. Disse que antes de decidir era indispensável uma conversa com o superior do Carmelo. Nada podia ouvir que me causasse maior aflição, pois conhecia a oposição formal do nosso padre. Sem levar em conta a recomendação do padre Reverone, fiz mais do que mostrar diamantes a sua excelência, dei alguns a ele. Vi que ficou emocionado, pegando-me pelo pescoço, apoiava minha cabeça no ombro dele e me fazia carícias como nunca, ao que parece, alguém receber a dele. Disse-me que nem tudo estava perdido, que ficava muito contente em eu fazer a viagem a Roma para afirmar minha vocação e que em vez de chorar devia alegrar-me. Acrescentou que, na semana seguinte, devendo ir a Lisielx, falaria de mim com o paroco de São Tiago e que, certamente, eu receberia a resposta dele na Itália. Compreendi ser inútil insistir mais, aliás nada mais tinha dizer, tinha esgotado todos os recursos da minha eloquência. Sua Excelência acompanhou-nos até o jardim. Papai o divertiu muito quando lhe disse que, para parecer mais velha, eu tinha levantado meu cabelo. Isso não foi esquecido, pois Sua Excelência não fala da sua filhinha sem contar a história dos cabelos. O padre Reverone quis acompanhar-nos até a extremidade do jardim do bispado, disse a papai que nunca vira coisa igual, um pai tão disposto a dar sua filha a Deus quanto esta em se oferecer. Papai fez-lhe diversas perguntas a respeito da peregrinação, inclusive sobre a maneira de se vestir para o encontro com o Santo Padre. Vejo ainda virando-se diante do Padre Reverone, perguntando-lhe, estou bem assim? Dissera também a Sua Excelência que se não me permitisse ingressar no Carmelo eu pediria essa graça ao soberano pontífice. Meu rei querido era muito simples nas suas palavras e nas suas maneiras, mas era tão bonito. Tinha uma distinção natural que deve ter agradado muito a sua excelência, acostumado a se ver cercado de pessoas que conhecem todas as regras da etiqueta dos salões, mas não o rei da França e de Navarra com sua rainhazinha. Uma vez na rua, minhas lágrimas brotaram de novo, não tanto por causa da minha dor, mas por ver meu paizinho querido que acabava de fazer uma viagem inútil. Planejar enviar uma resposta festiva ao Carmelo para anunciar a resposta de sua excelência, via-se de volta sem resposta. A quanto sofri. Parecia-me que meu futuro estava abalado para sempre. Mais o tempo passava, mais as coisas ficavam confusas. Minha alma estava mergulhada na amargura, mas na paz, também, pois só procurava a vontade de Deus. Logo de volta a Lisielx, fui buscar consolo no Carmelo e o encontrei em vós, querida Madre. Oh, não! Nunca esquecerei tudo o que sofrestes por minha causa. Se não receasse profaná-las, servindo-me delas, repetiria as palavras que Jesus dirigia a seus apóstolos, na tarde da sua paixão, vós sois aqueles que permanecestes ao meu lado nas minhas provações, minhas bem-amadas irmãs ofereceram-me também doces consolos. Três dias após a viagem a Baielx, fazia outra muito maior, a cidade eterna. Ah! Que viagem aquela! Ela sozinha fez-me conhecer mais coisas que longos anos de estudo, mostrou-me a vaidade de tudo o que passa e que tudo é aflição de espíritos sob o sol. Mas vi muitas coisas bonitas, contemplei todas as maravilhas da arte e da religião, sobretudo pisei a mesma terra que os santos apóstolos, a terra regada com o sangue dos mártires, e minha alma cresceu em contato com coisas santas. Estou muito feliz por ter ido a Roma, mas compreendo as pessoas de fora que pensaram que papai me levará a fazer essa grande viagem a fim de mudar minhas ideias sobre a vida religiosa, de fato, havia com que abalar uma vocação pouco firme. Não tendo vivido na alta sociedade, Celina e eu nos encontramos no meio da nobreza que compunha quase exclusivamente a Romaria. Ah! Longe de nos deslumbrar, todos esses títulos e esses de pareceram nos mera fumaça. De longe, algumas vezes, aquilo me impressionara, mas de perto vi que nem tudo que reluz é ouro e compreendi essa palavra da imitação, não ides atrás dessa sombra que chamam de grande nome, não desejai numerosas relações, nem amizade particular de homem algum. compreendi que a verdadeira grandeza se encontra na alma e não no nome pois, como disse Isaías, o Senhor dará outro nome a seus eleitos, e São João diz também, ao vencedor darei maná escondido, e dar-lhe ei uma pedra branca, sobre a qual estará escrito um nome novo, que ninguém conhece, é certo aquele que o recebe. Portanto, é no céu que conheceremos nossos títulos de nobreza. Então, cada um receberá de Deus o louvor que merece e quem na terra desejou ser o mais pobre, o mais esquecido por amor a Jesus, será o primeiro, o mais nobre e o mais rico. A segunda experiência que fiz diz respeito aos sacerdotes. Não tendo vivido nunca na intimidade deles, não podia compreender a principal finalidade da reforma do Carmelo. Rezar pelos pecadores me empolgava, mas rezar pelas almas dos padres, que eu acreditava mais puras que o cristal. parecia-me estranho. Ah! Compreendi minha vocação na Itália, não era ir buscar longe de mais um conhecimento tão útil. Durante um mês, vivi com muitos padres santos e vi que, se sua sublime dignidade os eleva acima dos anjos, nem por isso deixam de ser homens frágeis e fracos. Se padres santos, que Jesus denomina no seu evangelho sal da terra, mostram em sua conduta que precisam extremamente de orações, o que dizer daqueles que são tíbios? Jesus não disse também, se o sal se tornar insípido, com que há de se lhe restituir o sabor? Oh Madre, como é bonita a vocação que tem por finalidade conservar o sal destinado às almas. Essa vocação é a do Carmelo, pois a única finalidade das nossas orações e dos nossos sacrifícios é ser apóstolo dos apóstolos, rezando para eles enquanto evangelizam as almas por suas palavras e, sobretudo, por seus exemplos. Preciso parar, se continuasse a falar sobre este assunto, não acabaria nunca. Vou, querida Madre, relatar minha viagem com alguns pormenores. Perdoa-me se me excedo em minúcias. Não penso antes de escrever e, por causa do pouco tempo que tenho livre, recomeço tantas vezes que meu relato poderá lhe parecer um pouco enfadonho. O que me consola é pensar que, no céu, vos falarei das graças que recebi e poderei fazê-lo em termos agradáveis e encantadores. Nada mais haverá para interromper nossas efusões íntimas e, num único olhar, tereis entendido tudo. Sendo que ainda preciso usar a linguagem da triste terra, vou tentar fazê-lo com a simplicidade de uma criança que conhece o amor da sua mãe. A Romaria saiu de Paris em 7 de novembro, mas papai nos levou a essa cidade alguns dias antes para que pudéssemos visitá-la. Às três horas de certa manhã, atravessei a cidade de Lisielx ainda adormecida, muitas impressões atravessaram minha alma naquele momento. Sentia estar-me dirigindo para o desconhecido e que grandes coisas me esperavam lá. Papai estava alegre, quando o trem se pôs a andar, cantou este velho refrão, corre, corre, diligência minha, eis-nos na estrada real. Chegamos a Paris antes do meio-dia e começamos a visitar logo. Nosso pobre paizinho cansou-se muito a fim de nos agradar, mas logo tínhamos visto todas as maravilhas da capital. A mim, só uma encantou, foi Nossa Senhora das Vitórias. Ah, o que sentia seus pés é indescritível. As graças que me concedeu emocionaram-me tão profundamente que minhas lágrimas expressaram sozinhas a minha felicidade, como no dia da minha primeira comunhão. fez-me sentir que foi verdadeiramente ela quem me sorrira e curara. Compreendi que velava por mim, que eu era sua filha, portanto só podia atribuir-lhe o nome de mamãe, pois parecia-me ainda mais terno que o de mãe. Com que fervor traiço, lhe pedi para me proteger sempre e realizar em breve o sonho de esconder-me à sombra do seu manto virginal. Ah! Era um dos meus primeiros desejos de criança. Ao crescer, compreendi que era no Carmelo que me seria possível encontrar, de verdade, o manto de Nossa Senhora, e era para essa montanha fértil que meus desejos todos tendiam. Invoquei Nossa Senhora das Vitórias para que afastasse de mim tudo o que poderia ter embaçado a minha purizão. Não ignorava que, numa viagem como essa à Itália, se encontraria muitas coisas capazes de me perturbar, sobretudo porque, desconhecendo o mal, temia descobri-lo, não tendo experimentado que tudo é puro para os puros e que a alma simples e reta não enxergam mal em lugar nenhum, pois, de fato, o mal só existe nos corações impuros e não nos objetos sensíveis. Pedi também a São José para velar por mim, desde a minha infância, tinha por ele uma devoção que se confundia com meu amor pela Santíssima Virgem. Todo dia rezava oração, ó São José, pai e protetor das Virgens, por isso, empreendi sem receio minha longa viagem, estava tão bem protegida que me parecia impossível ter medo. Depois de nos consagrarmos ao Sagrado Coração, na Basílica de Monte Martre saímos de Paris na segunda feira, dia sete, pela manhã, logo travamos conhecimento com as pessoas da Romaria. Eu, costumeiramente tão tímida que nem ousava falar, vi-me completamente livre desse defeito incômodo, surpreendi-me a conversar livremente com todas as grandes damas, os padres e até o bispo de Coutances. Parecia-me ter sempre vivido no meio dessa gente. Creio que éramos queridos de todos, e papai parecia orgulhoso das suas duas filhas. Mas, se ele estava satisfeito conosco, também estávamos com ele, pois no grupo todo não havia senhor mais bonito e mais distinto que meu rei querido, gostava de ficar cercado por Celina e por mim. Muitas vezes, quando não estávamos num carro eu me afastava dele, chamava-me para lhe dar o braço como Elisielx. O padre de Reverone prestava atenção a todas as nossas ações e, muitas vezes, viu nos observando de longe. Na mesa, quando eu não estava na frente dele, ele encontrava um meio de se inclinar para me ver e ouvir o que eu dizia. Sem dúvida queria conhecer-me a fim de saber se, de fato, eu era capaz de ser carmelita. Creio que ficou satisfeito com o exame pois, no final da viagem, pareceu bem disposto a meu favor. Em Roma, porém, estava longe de me ser favorável, segundo vos contarei adiante. Antes de chegar a essa cidade eterna, meta da nossa viagem, foi nos dado contemplar muitas maravilhas. Primeiro, foi a Suíça, com montanhas cujos clumes se perdem nas nuvens, as cascatas caindo de mil diferentes e graciosas maneiras, os vales profundos cheios de samambaias gigantes e diures escor de rosa. A Madre querida, como as belezas da natureza distribuídas em profusão fizeram bem a minha alma, como a elevaram para aquele que se agradou em lançar tamanhas obras primas numa terra de exílio que deve durar apenas um dia. Não tinha olhos suficientes para contemplar. Em pé na portinhola, quase não respirava. Queria estar, ao mesmo tempo, dos dois lados do vagão, pois ao virar-me via paisagens encantadoras e diferentes das que estavam na minha frente. Às vezes, estávamos no cume de uma montanha, a nossos pés, precipícios de profundidade inalcançável pelo olhar pareciam querer nos engolir. Ou ainda um charmoso e pequeno lugarejo com seus graciosos chalés e seu campanário, por cima do qual balançavam indolentes algumas nuvens resplandecentes de brancura. Mais longe, um vasto lago, dourado pelos últimos raios do sol, com ondas calmas e puras a mesclar o tom azulado do céu aos fogos do crepúsculo, apresentava a nossos olhares maravilhados o mais poético espetáculo que se pode ver. ao fundo do vasto horizonte, montanhas de formas indecisas, que teriam escapado ao nosso olhar não fossem seus clumes nevados que o sol tornava ofuscantes, acrescentavam um encanto suplementar ao belo lago que nos encantava. Vendo todas essas belezas, surgiam pensamentos muito profundos em minha alma. Tinha impressão de já estar compreendendo a grandeza de Deus e as maravilhas do céu. A vida religiosa apresentava-se a mim tal como é, com suas submissões, seus pequenos sacrifícios feitos às ocultas. compreendia como é fácil ensimismar-se, esquecer a sublime finalidade da vocação e me dizia, mais tarde, no momento da provação, quando, prisioneira no Carmelo, só puder contemplar um pequeno canto do céu estrelado, recordarei o que vejo hoje, esse pensamento me dará coragem, esquecerei facilmente meus pobres e pequenos interesses ao ver a grandeza e o poder de Deus a quem quero amar unicamente. Não terei a infelicidade de apegar-me a palhas, agora que meu coração pressentiu o que Jesus reserva a quem o ama. Após ter admirado o poder de Deus, pude ainda admirar o poder que deu às suas criaturas. A primeira cidade da Itália que visitamos foi Milão. Sua catedral, inteiramente de mármore branco, com estátuas numerosas para formar um povo incontável, foi examinada por nós em seus mínimos detalhes. Celina e eu éramos intrépidas, sempre as primeiras e seguindo imediatamente sua excelência, a fim de ver tudo o que se referia às relíquias dos santos e ouvir as explicações. Assim é que, enquanto celebrava o santo sacrifício sobre o túmulo de São Carlos, estávamos com o papai atrás do altar, com a cabeça encostada na urna que contém o corpo do santo revestido dos seus trajes pontificais. Era assim em todo lugar. É certo quando se tratava de subir onde a dignidade de um bispo não permitia, pois naquelas ocasiões sabíamos nos afastar de sua grandeza. Deixando as senhoras tímidas esconder o rosto nas mãos logo após ter alcançado as primeiras campainhas que coroam a catedral, seguíamos os mais destemidos romeiros e chegávamos até o alto da última campainha de mármore, e tínhamos o prazer de ver a nossos pés a cidade de Milão, cujos numerosos habitantes pareciam formar um pequeno formigueiro. Uma vez tendo descido no nosso pedestal, começamos nossos passeios de carro, que deviam durar um mês e saciar-me para sempre do meu desejo de rodar sem cansaço. O campo santo encantou-nos ainda mais que a catedral. Todas essas estátuas de mármore branco, que um cinzel genial parece ter animado, estão colocadas sobre o vasto campo dos mortos numa espécie de despiscência que, para mim, aumenta o encanto. Dá vontade, quase, de consolar os personagens ideais que nos cercam. Sua expressão é tão realista, sua dor, tão calma e resignada que não há como deixar de reconhecer os pensamentos de imortalidade que devem encher o coração dos artistas quando executam essas obras primas. Aqui, uma criança joga flores sobre o túmulo de seus pais, parece que o mármore perdeu seu peso, que as pétalas delicadas deslizam entre os dedos da criança, que o vento já começa a dispersá-las, a fazer flutuar o véu leve das viúvas e as fitas que adornam os cabelos das moças. Papai estava tão encantado quanto nós, na Suíça, sentiu cansaço, mas agora sua alegria havia voltado, gozava do belo espetáculo que contemplávamos, sua alma de artista manifestava-se nas expressões de fé e admiração que se estampavam no seu belo rosto. Um velho senhor, francês, que, sem dúvida, não tinha alma tão poética, olhava-nos de soslaio e dizia mal-humorado, embora parecendo lastimar não ser capaz de partilhar da nossa admiração, a como os franceses são entusiastas. creio que esse pobre senhor teria feito melhor ficando em casa, pois não pareceu gostar da viagem. Encontrava-se frequentemente perto de nós e sempre ficava resmungando. Reclamava dos carros, dos hotéis, das pessoas, das cidades, enfim, de tudo. Com sua habitual grandeza de alma, papai procurava animá-lo, oferecia seu lugar etc. Enfim, achava-se bem em qualquer lugar, sendo de um caráter totalmente oposto ao do seu desagradável vizinho. Ah! Quantas pessoas diferentes vimos, como o estudo do mundo se faz interessante quando estamos prestes a deixá-lo. Em Veneza, o cenário muda completamente. Em vez do ruído das grandes cidades, só se ouvem, no meio do silêncio, os gritos dos gondoleiros e o murmúrio da onda agitada pelos remos. Veneza não é desprovida de encantos, mas acho essa cidade triste. O palácio dos dojes é esplêndido, porém também triste com seus vastos aposentos onde reinam o ouro, a madeira, os mais preciosos mármores e as pinturas dos maiores mestres. Há muito tempo que suas abóbadas sonoras deixaram de ouvir as vozes dos governadores que pronunciavam sentenças de vida e de morte nas salas que atravessamos. Os infelizes prisioneiros que mantinham nas masmorras e calabouços subterrâneos deixaram de sofrer. Ao visitar esses horrendos cárceres, reportava-me ao tempo dos mártires e desejei poder ficar, a fim de imitá-los. Mas foi preciso sair logo e passar na ponte dos suspiros, assim chamada por causa dos suspiros de alívio dados pelos condenados por se verem livres do horror dos subterrâneos, aos quais preferiam a morte. Depois de Veneza, fomos à Pádua, onde veneramos a língua de Santo Antônio, e a Bolonha, onde vimos Santa Catarina, que conserva a impressão do beijo do menino Jesus. Há muitos pormenores interessantes que eu poderia dar sobre cada cidade e sobre as mil pequenas circunstâncias particulares da nossa viagem, mas não teria fim, por isso só vou relatar os principais. Deixei Bolonha com satisfação. Essa cidade tornara-se insuportável para mim, devido aos estudantes dos quais está repleta e que formavam uma barreira quando tínhamos a infelicidade de sair a pé, e, sobretudo, por causa de pequena aventura que me aconteceu com um deles. Foi com alegria que rumei para Loreto. não me surpreendeu que Nossa Senhora tenha escolhido esse lugar para transportar sua casa abençoada. A paz, a alegria, a pobreza reinam soberanamente, tudo é simples e primitivo, as mulheres conservaram o gracioso traje italiano e não adotaram, como em outras cidades, a moda parisiense. Enfim, Loreto encantou-me. Que direi da casa abençoada? A minha emoção foi profunda ao me ver sob o mesmo teto que a Sagrada Família, a contemplar os muros nos quais Jesus fixara seus divinos olhos, pisando a terra que São José molhou com seus suores, onde Maria carregara Jesus em seus braços depois de tê-lo carregado no seu seio virginal. Vi o quartinho onde o anjo desceu para perto da Santíssima Virgem. Coloquei meu terço na tigelinha do menino Jesus. Como essas recordações são maravilhosas. Nosso maior consolo foi receber Jesus em sua própria casa e ser seu templo vivo no lugar que ele honrou com sua presença. Segundo um costume da Itália, o Santo Cibório só se conserva, em cada igreja, sobre um altar, e somente aí se pode receber a Santa Comunhão. Esse altar encontra-se na própria Basílica onde está a casa abençoada, guardada como um diamante precioso num estojo de mármore branco. Isso não nos agradou, pois queríamos comungar no próprio diamante, não no estojo. Com sua cordialidade habitual, papai fez como todos os outros, mas Celina e eu fomos encontrar um sacerdote que nos acompanhava em todo lugar e que, naquele momento e por um privilégio especial, se preparava para celebrar missa na casa abençoada. Pediu duas pequenas hóstias que colocou na patena junto à grande e compreendéis, madre querida, conquistas e comungamos, as duas, nessa casa abençoada. Era uma felicidade toda celeste que as palavras não podem expressar. Como será então quando recebermos a Santa Comunhão na eterna morada do Rei dos céus? Não mais veremos terminar a nossa felicidade, não haverá mais a tristeza da partida e, para levar uma lembrança, não será mais necessário raspar furtivamente as paredes santificadas pela presença divina, sendo que a casa dele será nossa para a eternidade. Não quer nos dar a da terra, contenta-se em mostrá-la a nós para nos fazer amar a pobreza e a vida oculta. A morada que ele nos reserva é seu palácio de glória onde não mais o veremos oculto, sob a aparência de uma criança ou de uma hóstia branca, mas tal como é, no seu esplendor infinito. É de Roma, agora, que me resta falar, Roma, meta da nossa viagem, lá onde acreditava encontrar o consolo, mas onde encontrei a cruz. A nossa chegada, era noite e dormíamos. Fomos acordados pelos funcionários da estação que gritavam, Roma, Roma. Não era um sonho, estava em Roma. O primeiro dia passou-se fora dos muros e foi, talvez, o mais agradável, pois todos os monumentos conservaram sua marca de antiguidade, enquanto no centro poder-se ia acreditar estar em Paris ao ver a magnificência dos hotéis e das lojas. Esse passeio na campanha romana deixou em mim urna doce recordação. Não falarei dos lugares que visitamos, são muitos os livros que os descrevem nos pormenores, falarei apenas das principais impressões que tive. Uma das mais agradáveis foi a que me fez estremecer à vista do coliseu. Estava vendo, enfim, essa arena onde tantos mártires tinham derramado sangue por Jesus. Já ia apressar-me a beijar a terra que santificaram, mas que decepção! O centro não passa de um montão de entulho que os romeiros têm de se contentar em olhar, pois uma barreira impede a entrada. Aliás, ninguém fica interessado em penetrar naquelas ruínas. Seria possível ir a Roma sem visitar o Coliseu? Não queria admitir, não escutava mais as explicações do guia, só um pensamento me atormentava, descer à arena. Vendo um operário que passava com uma escada, estive prestes a pedir-lhe, felizmente não pôs meu plano em execução, porque me teriam considerado louca. Disse no Evangelho que Madalena tinha ficado junto ao sepulcro e que, inclinando-se por diversas vezes para ver dentro, acabou vendo dois anjos. Como ela, depois de constatar a impossibilidade de realizar meus desejos, continuei me inclinando sobre as ruínas onde queria descer, no fim, não vi anjo nenhum, mas sim que eu procurava. soltei um grito de alegria e disse a Celina, venha depressa, vamos poder passar. Logo atravessamos a barreira de entulhos e eis nos escalando as ruínas que caíam sob nossos passos. Papai olhava-nos espantado com nossa audácia. Logo nos disse para voltar, mas as duas fugitivas não ouvia mais nada. Assim como os guerreiros sentem a coragem aumentar no meio do perigo, nossa alegria crescia na proporção da dificuldade que tínhamos para alcançar o objeto dos nossos desejos. Mais precavida que eu, Celina tinha escutado o guia e lembrou-se de que falara de uma certa laginha cruzada como sendo o lugar onde combatiam os mártires e posse a procurá-la. Achou aí, ao ajoelharmos sobre essa terra sagrada, nossas almas confundiram-se numa mesma oração. Meu coração batia fortemente quando meus lábios se aproximaram do pó tingido do sangue dos primeiros cristãos. pedi a eles a graça de ser também mártir para Jesus e senti no fundo do meu coração que minha oração seria atendida. Tudo isso foi feito em muito pouco tempo. Depois de pegar algumas pedras, voltamos em direção aos muros em ruína a fim de refazerem sentido inverso a nossa perigosa trajetória. Vendo-nos tão felizes, papai não pôde chamar a nossa atenção e vi que estava feliz pela nossa coragem. Deus protegeu nos visivelmente, pois os rômeros não tomaram conhecimento da nossa escapada, estando afastados de nós, ocupados a olhar as magníficas arcadas onde o guia fazia observar as pequenas cornijas e os cupidos fixados em cima. Portanto, nem ele nem os senhores padres conheceram a alegria que enchia nossos corações. As catacumbas deixaram também em mim uma suave impressão, são exatamente como eu as imaginava ao ler sua descrição na vida dos mártires. depois depois de ter passado parte da tarde ali, parecia me ter entrado poucos minutos antes, tão perfumada me parecia a atmosfera que se respira. Era preciso levar algumas recordações das catacumbas. Deixando a procissão se afastar um pouco, Selina e Teresa penetraram juntas até o fundo do antigo túmulo de Santa Cecília e pegaram terra santificada pela sua presença. Antes da minha viagem a Roma, eu não tinha por essa santa devoção especial, mas ao visitar sua casa transformada em igreja, o lugar do seu martírio, informada que fora proclamada Rainha da Harmonia, não por causa da sua bela voz nem do seu talento musical, mas em memória do canto virginal que fez ouvir a seu esposo celeste escondido no fundo do seu coração, senti por ela mais do que devoção, uma verdadeira ternura de amiga. Passou a ser minha santa predileta, minha confidente íntima. Tudo nela me extasia, sobretudo seu desprendimento, sua confiança ilimitada que a tornou capaz de virginizar almas que nunca desejaram outras alegrias que as da vida presente. Santa Cecília é parecida com a esposa dos cânticos. Nela vejo um coru num campo de exército. Sua vida não foi senão um canto melodioso em meio às maiores provações, e isso não me é estranho, sendo que o evangelho sagrado repousava sobre seu coração. E que em seu coração repousava o esposo das virgens. A visita à igreja santa Inês foi também muito doce para mim. Era uma amiga de infância que ia visitar na própria casa. Falei-lhe muito tempo de quem leva tão bem o nome e fiz tudo o que pude para obter uma relíquia de angélica padroeira da minha madre querida a fim de lhe trazer, mas foi-nos impossível conseguir senão uma pedrinha vermelha que se desprendeu de um rico mosaico cuja origem remonta ao tempo de Santa Inês e que ela deve ter olhado muitas vezes. Não era delicado por parte da Santa Darnos, ela própria, o que procurávamos e que nos era proibido pegar. Sempre considerei o fato como uma delicadeza e uma prova do amor com que a doce Santa Inês olha e protege minha querida madre. Seis dias se foram em visitas as principais maravilhas de Roma e, no sétimo, via maior de todas, Leão 13. Desejava e temia esse dia, dele dependia minha vocação, pois a resposta que eu devia receber de Sua Excelência não tinha chegado e soubera por uma carta vossas, madre, que ele não estava mais muito bem disposto a meu favor. Portanto, minha única tábua de salvação era o Santo Padre. Mas para obter a permissão era preciso pedi-la, era preciso, na frente de todos, ousar falar ao Papa. Essa ideia fazia-me tremer. Como sofri antes da audiência, só Deus e minha querida Celina o sabem. Nunca me esquecerei da parte que ela tomou em minhas provações. Minha vocação parecia ser dela. Nosso amor mútuo era notado pelos padres da Romaria, uma noite, numa reunião tão numerosa que faltavam lugares, Celina fez-me sentar no seu colo e olhávamos tão gentilmente que um padre exclamou, como se amam, ah! Nunca essas duas irmãs poderão separar-se. Sim, amávamos nos, mas nosso afeto era tão puro e tão forte que a ideia da separação não nos perturbava, pois sentíamos que nada, nem o oceano, poderia afastar uma da outra. Celina via com calma o meu barquinho acostar à margem do Carmelo, resignava-se a ficar o tempo que Deus quisesse no mar turbulento do mundo, certa de chegar um dia à margem desejada. Domingo, 20 de novembro, depois de nos vestir segundo o cerimonial do Vaticano, isto é, de preto, com uma mantilha de renda na cabeça, e ternos enfeitado com uma grande medalha de leão 3 e amarrada com fita azul e branca, fizemos nossa entrada no Vaticano, na capela do soberano pontífice. Às oito horas, nossa emoção foi profunda ao vê-lo entrar, para celebrar a Santa Missa. Depois de dar a bênção aos numerosos romeiros reunidos ao seu redor, subiu os degraus do Santo Altar e mostrou-nos, pela sua piedade digna do vigário de Jesus, que era verdadeiramente o Santo Padre. meu coração batia muito forte e minhas orações eram muito fervorosas, quando Jesus descia nas mãos do seu contífice, e eu estava muito confiante. O Evangelho desse dia continha essas palavras animadoras, não tenhais receio, pequeno rebanho, porque foi do agrado de vosso Pai dar-vos o seu reino. Eu não receava, esperava que o reino do Carmelo fosse meu em breve. Não pensava então nessas outras palavras de Jesus, preparo para vós, como o Pai preparou para ruim, um reino. Isto é, reservo para vós cruzes e provações, assim é que sereis dignos de possuir esse reino pelo qual ansiais. Por ter sido necessário o Cristo sofrer para entrar na sua glória, se desejais ter lugar ao lado dele, bebei do cálice que ele bebeu. Esse cálice foi-me apresentado pelo Santo Padre e minhas lágrimas misturaram-se à bebida que me era oferecida. Depois da missa de ação de graças que se seguiu à de sua santidade, a audiência começou. Leão XIII estava sentado numa grande poltrona, vestido simplesmente da batina branca, camalha da mesma cor e solidão. Ao redor dele estavam cardeais, arcebispos, bispos, mas só os vi vagamente, estando ocupada com o Santo Padre. Desfilávamos diante dele, cada Romeiro se ajoelhava, beijava o pé e a mão de Leão XIII, recebia sua benção e dois guardas o tocavam para indicar-lhe que se levantasse, o Romeiro, pois explico-me tão mal que se poderia pensar que fosse o Papa. Antes de subir ao apartamento pontifício, eu estava muito resolvida a falar, mas senti minha coragem falhar vendo à direita do Santo Padre o Padre Reverone. Quase no mesmo instante, disseram-nos, da parte dele, que proibia falar com Leão XIII, pois a audiência estava se prolongando demais. Virei para minha querida Celina a fim de consultá-la, fala, disse-me ela. Um instante depois, eu estava aos pés do Santo Padre. Tendo eu beijado sua sandália, ele me apresentou a mão. Em vez de beijá-la, pus as minhas e, levantando para o rosto dele meus olhos banhados em lágrimas, exclamei, Santíssimo Padre, tenho um grande favor para pedir-vos. Então, o soberano pontífice inclinou a cabeça de maneira que meu rosto quase encostou no dele e vi seus olhos pretos e profundos fixarem-se sobre mim e parecer penetrar-me até o fundo da alma. Santíssimo Padre, disse, em honra do vosso jubileu, permitai que eu entre no Carmelo aos 15 anos. Sem dúvida, a emoção fez tremer a minha voz e, virando-se para o Padre Reverone, que me olhava surpreso e descontente, o Santo Padre disse, não compreendo muito bem. Se Deus tivesse permitido, teria sido fácil para o Padre Reverone obter para mim o que eu desejava, mas era a cruz e não a consolação que ele queria me dar. Santíssimo Padre, respondeu o vigário geral, é uma criança que deseja ingressar no Carmelo aos 15 anos, mas os superiores examinam a questão neste momento. Então, minha filha, respondeu o Santo Padre, olhando-me com bondade, fazei o que os superiores vos disserem. Apoiando minhas mãos sobre seus joelhos tentei um último esforço e disse com voz suplicante, ó Santíssimo Padre, se dissesse sim, todos estariam a favor. Ele olhou-me fixamente e pronunciou as seguintes palavras, destacando cada sílaba, vamos, vamos, entrarei se Deus quiser. Sua acentuação tinha alguma coisa de tão penetrante e de tão convincente que tenho impressão de ouvi-lo ainda. A bondade do Santo Padre me animava e eu queria falar mais, mas os dois guardas tocaram-me pulidamente para fazer-me levantar. Vendo que isso não era suficiente, seguraram-me pelos braços e o Padre Reverone os ajudou a levantar-me, pois ainda estava com as mãos juntas, apoiadas nos joelhos de Leão XIII, e foi pela força que me arrancaram dos seus pés. No momento em que estava sendo retirada, o Santo Padre colocou sua mão nos meus lábios e levantou-a para me benzer. Então, meus olhos encheram-se de lágrimas e o Padre Reverone pôde contemplar, pelo menos, tantos diamantes como tinha visto em Baelx. Os dois guardas carregaram-me, pode-se dizer, até a porta e um terceiro me deu uma medalha de Leão XIII. Celina, que me seguia e havia sido testemunha da cena que acabava de acontecer, quase tão emocionada quanto eu, ainda teve a coragem de pedir ao Santo Padre uma benção para o Carmelo. O Padre Reverone, com voz descontente, respondeu, o Carmelo já foi abençoado. O bondoso Santo Padre confirmou com doçura, ó, sim, já foi abençoado. Antes de nós, papai viera aos pés de Leão XIII, com os homens. o Padre Reverone foi gentil com ele, apresentando-o como pai de duas carmelitas. Como sinal de benevolência, o soberano pontífice pôs a mão sobre a cabeça venerável do meu rei querido, parecendo marcá-la com um selo misterioso, em nome daquele de quem é o verdadeiro representante. Ah, agora que esse pai de quatro carmelitas está no céu, não é mais a mão do pontífice que repousa sobre sua fronte, profetizando-lhe o martírio. É a mão do esposo das virgens, do rei de glória, que fez resplandecer a cabeça de seu fiel servo. E, mais do que nunca, essa mão adorada não deixará de repousar na fronte que tem glorificado. Meu papai querido ficou muito triste ao me encontrar chorando à saída da audiência, fez tudo o que pôde para me consolar. Mas foi inútil. No fundo do coração, sentia grande paz, pois tinha feito tudo o que me era possível fazer para responder ao que Deus queria de mim, mas essa paz estava no fundo e amargura enchia minha alma, pois Jesus ficava calado. Parecia-me ausente, nada revelava a presença dele. Ainda naquele dia, o sol não brilhou e o belo céu azul da Itália, carregado de nuvens escuras, não parou de chorar comigo. Ah, para mim, a viagem tinha acabado. Não comportava mais encantos, pois a finalidade não fora alcançada. Todavia, as últimas palavras do Santo Padre deveriam ter me consolado, não eram, de fato, verdadeira profecia? apesar de todos os obstáculos, o que Deus quis cumpriu-se. Não permitiu que as criaturas fizessem o que queriam, mas a vontade dele. Havia algum tempo oferecer a mim ao menino Jesus para ser seu brinquedinho? Tinha lhe dito para não me usar como brinquedo caro que as crianças só podem olhar sem ousar tocar, mas como uma bola sem valor que podia jogar no chão, dar pontapés, furar, largar num cantinho ou apertar contra seu coração conforme achasse melhor, numa palavra, queria divertir o menino Jesus, agradar-lhe, queria entregar-me as suas manhas de criança. ele aceitou minha oferta. Em Roma, Jesus furou seu brinquedinho. Queria ver o que havia dentro e, depois de ver, contente com sua descoberta, deixou cair sua pequena bola e adorneceu. Que fez durante o sono e que foi feito da bola deixada de lado? Jesus sonhou que continuava brincando com sua bola, deixando-a e retomando-a, e que, depois de deixá-la rolar muito longe, a apertou no seu coração, não permitindo mais que se afastasse de sua mãozinha. Compreendês, querida madre, quanto a pequena bola ficou triste ao ver-se largada. Mas eu não deixava de esperar contra toda a esperança. Alguns dias após a audiência com o santo padre, papai foi visitar o bom irmão Simeão e lhe encontrou o padre Reverone, que se mostrou muito amável. Papai censurou, brincando, por não me ter ajudado no meu difícil empreendimento e contou a história da sua rainha ao irmão Simeão. O venerável ancião escutou o relato com muito interesse, tomou notas até, e disse com emoção, isso não se vê na Itália. Creio que essa entrevista causou muito boa impressão no padre Reverone. A partir dela, não deixou mais de me provar estar finalmente convicto da minha vocação. No dia seguinte ao dia memorável, tivemos de partir cedo para Nápoles e Pompeia. Em nossa honra, o Vesúvio fez-se barulhento o dia todo, trovejando e deixando escapar uma coluna de grossa fumaça. Os vestígios que deixou sobre as ruínas de Pompeia são apavorantes, mostram o poder de Deus, ele que com o olhar faz tremer a terra, e a seu toque os montes fumegam. Teria gostado de andar sozinha no meio das ruínas, sonhar com a fragilidade das coisas humanas, mas o número de visitantes tirava grande de parte do encanto melancólico da cidade destruída. Em Nápoles, foi o contrário. O grande número de carros de dois cavalos tornou magnífico nosso passeio ao mosteiro São Martino, situado numa alta colina que domina a cidade. Infelizmente, os cavalos que nos levavam tomavam o freio nos dentes e, mais de uma vez, pensei ver chegar minha última hora. Embora o cocheiro repetisse constantemente a palavra mágica dos condutores italianos, a pipal, a pipal, os cavalos queriam derrubar o carro. Enfim, graças à ajuda dos nossos anjos da guarda, chegamos ao nosso hotel. Durante toda a viagem fomos alojadas em hotéis principescos, nunca tinha estado cercada de tanto luxo, vem ao caso dizer que a riqueza não traz a felicidade. Pois teria sido mais feliz numa choupana, com a esperança do carmelo, do que no meio de lambris dourados, escadas de mármore branco, tapetes de seda, e com amargura no coração. Ah! Sentiu muito bem, a felicidade não está nos objetos que nos cercam, está no mais íntimo da alma. Pode ser gozada tanto numa prisão como num palácio, a prova é que sou mais feliz no carmelo, mesmo no meio de provações interiores e exteriores, do que no mundo, cercada pelas comodidades da vida e, sobretudo, pelas doçuras do lar paterno. Minha alma estava mergulhada na tristeza mas, por fora, permanecia a mesma, pois pensava que não se sabia do pedido que eu tinha feito ao santo padre. Logo, porém, constatei o contrário. Tendo ficado no vagão, a sós com Celina, os outros romeiros tinham descido para um lanche durante os poucos minutos de parada, vi o padre Legoux, vigário geral de Coutances, abrir a portinhola e, olhando-me sorridente, dizer, como vai nossa pequena carmelita. Soube então que todas as pessoas da Romaria sabiam de meu segredo. Felizmente, ninguém comentou comigo, mas vi, pela maneira simpática de me olhar, que meu pedido não tinha produzido má impressão, pelo contrário. Na pequena cidade de Assis, tive oportunidade de subir no mesmo carro que o padre Reverone, favor que não foi concedido a nenhuma senhora durante a viagem toda. Eis como obtive esse privilégio. Após ter visitado os lugares perfumados pelas virtudes de São Francisco e de Santa Clara, terminamos pelo mosteiro de Santa Unes, irmã de Santa Clara. Tinha contemplado a vontade e a cabeça da Santa quando, uma das últimas a me retirar, percebi ter perdido meu cinto. Procurei-o no meio do povo, um padre teve pena de mim e me ajudou. Mas, depois de lê-lo achado, vi-o afastar-se e fiquei sozinha procurando, pois embora tivesse encontrado o cinto não podia colocá-lo, porque faltava a fivela. Enfim, vi-a brilhar num canto, não demorei em ajustá-la à fita. Mas o trabalho anterior havia demorado mais e percebi estar sozinha ao lado da igreja, todos os carros tinham ido embora, excerto do padre Reverone. Que fazer? Devia correr atrás dos carros que não via mais, arriscar-me a perder o trem e colocar meu papai querido na inquietação, ou pedir carona na caleça do padre Reverone. Optei pela última solução. Com a cara mais graciosa e menos constrangida possível, apesar do meu extremo embaraço, expus-lhe. Minha situação crítica e o coloquei, por sua vez, em situação difícil, pois seu carro estava lotado com os mais distintos senhores da Romaria, impossível encontrar um lugar, porém, um cavalheiro apressou-se em descer, fez-me subir no seu lugar e colocou-se modestamente perto do cocheiro. Parecia um esquilinho pego numa armadilha e estava longe de me sentir à vontade, cercada por todos esses personagens e, sobretudo, do mais temível, diante do qual assentei-me. todavia, ele foi muito amável comigo, interrompendo, de vez em quando, sua conversação com os senhores para falar-me do Carmelo. Antes de chegar à estação, todos os grandes personagens sacaram suas grandes carteiras a fim de dar dinheiro ao cocheiro, já pago. Fiz como eles e tirei minha diminuta carteira, mas o padre Reverone não me deixou pegar bonitas moedinhas, preferiu dar uma grande por nós dois. Numa outra ocasião, encontrei-me ao lado dele num ônibus. Foi ainda mais amável e prometeu fazer tudo o que pudesse para meu ingresso no Carmelo. Mesmo com esse bálsamo todo sobre minhas feridas, esses pequenos encontros não impediram que a volta fosse menos agradável que a ida, pois não tinha mais a esperança do Santo Padre. Não encontrava ajuda nenhuma na terra, que me parecia ser um deserto árido e sem água. Toda a minha esperança estava unicamente em Deus. Acabava de experimentar que é melhor recorrer a ele que a seus santos. A tristeza da minha alma não me impedia de sentir grande interesse pelos santos lugares que visitávamos. Em Florença, fiquei feliz em contemplar Santa Madalena de Paz e no meio do coro das carmelitas, que abriram a grande grade para nós. Como não sabíamos que teríamos esse privilégio, muitas pessoas desejavam encostar seus terços no túmulo da Santa. Só eu conseguia passar a mão pela grade que nos separava dele, portanto, todos me traziam seus terços e eu estava muito contente com meu ofício. Eu precisava sempre encontrar um meio de mexer em tudo. Assim também na igreja de Santa Cruz de Jerusalém, em Roma, onde pudemos venerar diversos pedaços da verdadeira cruz, dois espinhos e um dos cravos sagrados mantidos num magnífico relicário em ouro lavrado, mas sem vidro, foi-me possível, ao venerar a preciosa relíquia, enfiar meu dedinho num dos orifícios do relicário e tocar o cravo que fora banhado com o sangue de Jesus. Francamente, era audaciosa demais. Felizmente, Deus, que vê o fundo dos corações, sabe que minha intenção era pura e que por nada neste mundo teria querido desagradar-lhe. Comportava-me com ele como uma criança que acredita que tudo lhe é permitido e olha os tesouros de seu pai como sendo dela. Ainda não conseguia entender porque as mulheres são tão facilmente excomungadas na Itália. a cada instante diziam-nos não entrem aqui. Não entrem ai, seriam excomungadas. Ah, pobres mulheres, como são desprezadas. Todavia, são muito mais numerosas em amar a seus e, durante a paixão de nosso Senhor, as mulheres tiveram mais coragem que os apóstolos, pois enfrentaram os insultos dos soldados e atreveram-se a enxugar a face adorável de Jesus. É sem dúvida por isso que ele permite que o desprezo seja herança delas na terra, sendo que ele o escolheu para si mesmo. No céu, saberá mostrar que as ideias dele não se confundem com as dos homens, pois então as últimas serão as primeiras. Mais de uma vez, durante a viagem, não tive a paciência de esperar pelo céu para ser a primeira. Num dia em que visitávamos o mosteiro de padres carmelitas, não estando satisfeita em acompanhar os rômeros nos corredores exteriores, adentrei os claustros internos. De repente, vi um bom velho carmelita que me fazia sinal, de longe, para me afastar. Em vez de voltar, aproximei-me dele mostrando os quadros do claustro e dizendo, por sinal, que eram bonitos. Ele percebeu, sem dúvida pelos meus cabelos soltos e meu ar jovem, que eu não passava de uma criança, sorriu-me com bondade e se afastou, ciente de que não tinha enfrentado uma inimiga. Se eu soubesse falar italiano, ter-lhe a dito ser uma futura carmelita, mas por causa dos construtores da Torre de Babel isso não foi possível. Depois de ter visitado Pise Gênova, voltamos à França. No percurso, a vista era magnífica. Às vezes, íamos pela beira-mar e a ferrovia passava tão perto que dava a impressão de que as ondas iam nos alcançar. Esse espetáculo foi causado por uma tempestade. Era noite, o que tornava a cena ainda mais imponente. Outras vezes, planícies cobertas de laranjais com frutas maduras, verdes oliveiras com folhagem leve, palmeiras graciosas. No fim da tarde, víamos numerosos pequenos portos marítimos iluminar-se com milhares de luzes, enquanto no céu brilhavam as primeiras estrelas. Ah! Que poesia enchia minha alma vendo todas essas coisas pela primeira e última vez na minha vida. Era sem pena que as via esvair-se, meu coração aspirava a outras maravilhas. Ele tinha contemplado suficientemente as belezas da terra, as do seu eram objeto dos seus desejos e para dá-las as almas queria tornar-me prisioneira. antes de ver abrir-se diante de mim as portas da prisão abençoada com a qual sonhava, precisava lutar e sofrer ainda mais. Sentia-o ao voltar à França. Todavia, minha confiança era tão grande que não cessava de esperar que me seria permitido ingressar em 25 de dezembro. De volta a Elisielx, nossa primeira visita foi ao Carmelo. Que reencontro aquele! Tínhamos tantas coisas para nos contar após um mês de separação, mês que me pareceu mais longo e durante o qual aprendi mais que durante muitos anos. Oh, madre querida, como foi doce para mim vos rever, abrir-vos minha pobre pequena alma ferida. A voz que tão bem sabias me compreender, a quem uma palavra, um olhar bastava para adivinhar tudo. Abandonei-me completamente, tinha feito tudo o que dependia de mim, tudo, até falar com o Santo Padre. Não sabia mais o que tinha de fazer. Dissestes-me para escrever a sua excelência e lembrar-lhe sua promessa, eu o fiz logo, o melhor que me foi possível, mas em termos que meu tio achou simples demais. Ele refez minha carta. No momento em que ia enviá-la, recebi uma de voz, dizendo-me para não escrever, para esperar alguns dias. Obedeci logo, pois estava certa de que era o melhor meio de não errar. Enfim, dez dias antes do Natal, minha carta partiu. Convicta de que a resposta não demoraria, ia todas as manhãs, depois da missa, com papai à agência dos correios, acreditando encontrar aí a permissão para levantar voo. Cada manhã trazia nova decepção que, porém, não abalava minha fé. Ponto. Pedia a Jesus para romper meus laços. Ele os rompeu, mas de maneira totalmente diferente do que esperava. A bela festa de Natal chegou e Jesus não acordou. Deixou no chão sua pequena bola sem ao menos olhar para ela. Foi de coração partido que assistia à missa do galo, esperava tanto assistir atrás das grades do carmelo. Essa provação foi muito grande para minha fé. Mas aquele cujo coração vigia durante o sono fez-me compreender que, para quem tem fé do tamanho de um grão de mostarda, ele opera milagres e transporta as montanhas para firmar essa pequena fé, mas para seus íntimos, para sua mãe, não opera milagres antes de provar sua fé. Não deixou Lázaro morrer, embora Marta e Maria tivessem avisado que ele estava doente. Nas bodas de Caná, quando Nossa Senhora lhe pediu para socorrer os anfitriões, não respondeu que sua hora não tinha chegado. Mas, depois da provação, que recompensa, a água se transforma em vinho. Lázaro ressuscita. É assim que Jesus age com sua Teresinha, depois de aporar a prova durante muito tempo, satisfez todos os desejos do seu coração. Na tarde da radiosa festa que passei chorando, fui visitar as carmelitas, foi grande a surpresa quando, ao abrir-se a grade, vi um lindo menino Jesus segurando nas mãos uma bola com meu nome escrito nela. No lugar de Jesus, pequeno demais para poder falar, as carmelitas cantaram para mim um cântico composto pela minha querida madre. Cada palavra derramava em minha alma um doce consolo. Nunca me esquecerei dessa delicadeza do coração materno que sempre me cumulou das mais finas ternuras. Após ter agradecido no meio de doces lágrimas, relatei a surpresa que minha Celina querida me fizera ao voltar da missa do galo. Encontrei no meu quarto, dentro de uma bela bacia, um barquinho carregando o menino Jesus dormindo com uma pequena bola ao lado dele. Na vela branca, Celina escreverá as seguintes palavras, durmo, mas meu coração vela, e, sobre o barquinho, apenas essa palavra, abandona. a se Jesus ainda não falava com sua noivinha, se seus divinos olhos continuavam sempre fechados, pelo menos ele se revelava a ela por meio de almas que compreendiam todas as delicadezas e o amor do seu coração. No primeiro dia do ano de 1888, Jesus ainda me presenteou com sua cruz, mas dessa vez carreguei-a sozinha, pois era tanto mais dolorosa quanto incompreendida. Uma carta de Paulina veio me informar que a resposta de sua excelência tinha chegado dia 28, festa dos santos inocentes, mas que não a comunicou para mim por ter decidido que meu ingresso só se daria depois da quaresma. Não pude segurar as lágrimas com a ideia de tão longa espera. Essa provação teve para mim um caráter muito peculiar, via meus laços com o mundo rompidos e a arca santa recusando a entrada para sua pobre pombinha. Quero acreditar que devo ter parecido manhosa por não aceitar alegremente meus três meses de exílio, mas creio também que, sem deixar transparecer, essa provação foi muito grande e me fez crescer muito no abandono e nas outras virtudes. Como passaram esses três meses tão ricos de graças para minha alma? Primeiro, ocorreu-me a ideia de não me constranger a levar uma vida tão bem regrada como de costume, mas logo compreendi o valor do tempo que me estava sendo oferecido e resolvi entregar-me, mais do que nunca, a uma vida séria e mortificada. Quando digo mortificada, não é para fazer crer que eu fazia penitências, aí. Nunca fiz, longe de parecer com as belas almas que desde a infância praticavam toda espécie de mortificações, não sentia atrações por elas. Sem dúvida, isto decorria da minha covardia, pois mil pequenas invenções para me fazer sofrer, em vez disso, sempre me deixei mimar e sevar como um passarinho que não precisa fazer penitência. Minhas mortificações consistiam em refrear minha vontade, sempre prestes a rincor, em reprimir uma palavra de réplica, em prestar pequenos serviços sem retribuição, em não me encostar quando sentada, etc. etc. Foi pela prática desses nadas que me preparei para ser a noiva de Jesus e não posso dizer o quanto essa espera deixou em mim doces lembranças. Três meses passam muito depressa e, enfim, chegou o momento tão desejado. Escolheu-se para meu ingresso a segunda-feira, 9 de abril, dia em que o Carmelo celebrava a festa da anunciação, adiada por causa da quaresma. Na véspera, a família toda reuniu-se em volta da mesa que me sentava pela última vez. a como são dilacerantes essas reuniões íntimas. Quando o que se quer é ser esquecido, prodigalizam-se carícias, e as mais carinhosas palavras fazem sentir o sacrifício da separação. Meu rei querido quase não falava, mas seu olhar fixava-se em mim com amor. Minha tia chorava de vez em quando e meu tio fazia-me mil elogios afetuosos. Joana e Maria também se esmeravam em delicadezas, sobretudo Maria, que puxando-me à parte, me pediu mil perdões pelas penas que pensava ter me causado. Enfim, minha querida Leoninha, de volta da visitação havia alguns meses, enchia-me de beijos e carícias. Só de Celina eu não falei, mas adivinhais, querida madre, corno se passou a última noite em que dormimos juntas. Na manhã do grande dia, depois de lançar um último olhar aos buissonetes, ninho gracioso da rainha infância que não devia nunca mais rever, parti de braços dados com o meu rei querido para subir a montanha do carmelo. Como na véspera, a família toda se reuniu para assistir à missa e comungar. Logo após Jesus ter descido ao coração dos meus familiares queridos, só ouvi soluços ao meu redor. Só eu não chorava, mas senti meu coração bater com tanta violência que me pareceu impossível andar quando nos fizeram sinal para chegar até a porta do convento. Andei, embora me perguntando se não ia morrer devido à força das batidas do meu coração. Ah! Que momento aquele! É preciso tê-lo vivido para saber como é. Minha emoção não se expressava externamente. Depois de ter abraçado todos os membros da minha querida família, pus-me de joelhos diante do meu incomparável pai e pedi-lhe a benção. Ele mesmo ajoelhou-se e me abençoou chorando. Era um espetáculo de fazer os anjos sorrir, esse de um ancião apresentando ao senhor sua criança ainda na primavera da vida. Alguns momentos depois, as portas da arca sagrada fechavam-se sobre mim e passava a receber os abraços das irmãs queridas que me haviam servido de mães e que ia, doravante, tomar por modelo das minhas ações. Enfim, meus desejos estavam realizados, minha alma gozava de uma paz tão suave e tão profunda que me seria impossível expressar e, há sete anos e meio, essa paz íntima continuou sendo meu quinhão. Não me abandonou em meio às maiores provações. Como todas as postulantes, foi levada ao coro logo após minha entrada, estava escuro, por causa do Santíssimo exposto, e o que chamou minha atenção foram os olhos da Nossa Santa Madre Genoveva, que se fixaram sobre mim. Fiquei algum tempo de joelhos a seus pés, agradecendo a Deus pela graça que me concedia de conhecer uma santa, e acompanhei Nossa Madre Maria de Gonzaga aos diversos recintos do convento. Tudo me parecia bonito, tinha impressão de ter sido transportada para o deserto. Nossa pequena cela me encantava especialmente, mas a alegria que sentia era calma, nem a menor aragem fazia ondular as águas tranquilas em que navegava meu barquinho, nenhuma nuvem escurecia meu céu azul. Ah! Estava plenamente recompensada por todas as minhas provações. Com que alegria profunda repetia estas palavras, é para sempre, sempre, que estou aqui. Não era uma felicidade efêmera, não iria embora com as ilusões dos primeiros dias. Deus concedeu-me a graça de não ter ilusões, nenhuma ilusão ao entrar para o Carmelo. Encontrei a vida religiosa tal como a imaginara, nenhum sacrifício me surpreendeu e, contudo, vós sabeis, Madre querida, meus primeiros passos encontraram mais espinhos do que rosas. Sim, o sofrimento estendeu-me os braços e atirei-me a ele com amor. O que eu vim a fazer no Carmelo, declarei-o aos pés de Jesus hóstia, no exame que antecedeu minha profissão, vim para salvar as almas e sobretudo, rezar ele os sacerdotes. Quando se quer atingir um fim, é preciso tomar os meios, Jesus fez-me compreender que era pela cruz que queria me dar almas e minha atração pelo sofrimento crescia na medida em que o sofrimento aumentava. Durante cinco anos, esse caminho foi o meu mais, por fora, nada exteriorizava meu sofrimento, mais doloroso por ser eu a única a saber dele. A quantas surpresas teremos no juízo final, quando conhecermos a história das almas. Haverá pessoas surpresas ao conhecer a via pela qual fui conduzida. Isso é tão verdadeiro que, dois meses após meu ingresso, estando aqui para a profissão de Irmã Maria do Sagrado Coração, o Padre Pichon ficou espantado ao constatar o que Deus operava em minha alma e disse-me que, na véspera, tendo-me observado rezando no coro, pensou ser meu fervor totalmente infantil e meu caminho muito manso. Minha entrevista com o bom Padre foi para mim um grande consolo, mas coberto de lágrimas diante da dificuldade que sentia em abrir minha alma. Fiz, porém, uma confissão geral tal como nunca tinha feito, no final, o Padre me disse as mais consoladoras palavras que já ressoaram aos ouvidos da minha alma, na presença de Deus, da Santíssima Virgem e de todos os santos, declaro nunca ter descometido um único pecado mortal. e acrescentou dez graças a Deus pelo que ele faz por vós, pois se ele vos abandonasse, em vez de ser diz um anjinho, seríeis um diabinho. Ah! Não tinha dificuldade em acreditar, sentia o quanto era fraca e imperfeita, mas a gratidão enchia minha alma. Tinha tanto receio de ter maculado meu vestido de batismo, que tal certidão, oriunda da boca de um diretor conforme os desejos de nossa Santa Madre Teresa, isto é, que une ciência e virtude, parecia me ter saído da própria boca de Jesus. O bom Padre disse-me ainda essas palavras que se gravaram em meu coração, minha filha, que nosso Senhor seja sempre vosso superior e vosso mestre de noviças. De fato foi, e foi também meu diretor. Não quero dizer com isso que minha alma estivesse fechada para minhas superioras, a longe disso, sempre procurei fazer dela um livro aberto, mas nossa Madre, frequentemente doente, tinha pouco tempo para cuidar de mim. Sei que me amava muito e dizia de mim todo o bem possível, todavia a Deus permitia que, a sua revelia, ela fosse severíssima, não podia encontrá-la sem beijar a terra, era a mesma coisa por ocasião das escassas direções espirituais que eu tinha com ela. Que graça inestimável! Como Deus agia visivelmente naquela que o substituía. Que teria sido de mim se, como pensavam as pessoas de fora, tivesse sido o brinquedinho da comunidade. Quissá, em vez de ver nosso Senhor em minhas superioras, não teria considerado apenas as pessoas e meu coração, tão bem preservado no mundo, ter-se-ia ligado humanamente no claustro. Felizmente, fui protegida contra essa desgraça. Sem dúvida, gostava muito da nossa madre, mais mais um afeto puro que me elevava para o esposo da minha alma. Nossa mestra era uma verdadeira santa, o tipo acabado das primeiras carmelitas. Eu ficava com ela o dia todo, pois ensinava-me a trabalhar. Sua bondade para comigo era sem limites e, todavia, minha alma não se dilatava. Só com esforço eu conseguia fazer direção espiritual, não estando habituada a falar da minha alma não sabia expressar o que se passava. Uma boa velha madre compreendeu o que ocorria comigo e disse-me, rindo, num recreio, filhinha, creio que não tendes muita coisa a dizer às vossas superioras. Por que, madre, dizeis isso? Porque vossa alma é extremamente simples, mas quando estiver desperfeita sereis ainda mais simples, mais nos aproximamos de Deus, mais simples ficamos. A boa madre estava com a razão, porém, a dificuldade que sentia para abrir minha alma, embora viesse da minha simplicidade, era uma verdadeira aprovação. Reconheço-o agora, pois, sem deixar de ser simples, exprimo meus pensamentos com muito maior facilidade. Disse que Jesus fora meu diretor. Ao ingressar no Carmelo, conheci aquele que devia servir-me de diretor, mas apenas me admitira como sua filha partiu para o exílio. Portanto, só o conheci para ficar privada dele. Reduzida a receber dele uma carta anual pelas doze que lhe escrevia, meu coração dirigiu-se logo para o diretor dos diretores e foi ele quem me instruiu dessa ciência que esconde dos sábios e dos pedantes e revela aos menores. A florzinha transplantada sobre a montanha do Carmelo ia desabrochar a sombra da cruz, as lágrimas, o sangue de Jesus foram seu orvalho. Seu sol foi a face adorável coberta de lágrimas. Até então, não tinha imaginado a imensidade dos tesouros escondidos na sagrada face. Foi por vosso intermédio, querida madre, que aprendi a conhecê-los, assim como, em outro momento, precedeu a todas nós no Carmelo, da mesma forma sondastes primeiro os mistérios de amor escondidos no rosto do nosso esposo. Chamastes-me então e compreendi. Compreendi em que consiste a verdadeira glória. Aquele cujo reino não é deste mundo ensinou-me que a verdadeira sabedoria consiste em querer ser ignorado e tido por nada, em colocar sua alegria no desprezo de si mesmo. a como de Jesus queria que meu rosto fosse verdadeiramente escondido, que ninguém me reconhecesse nesta terra. Tinha sede de sofrer e ser esquecida. Como é misteriosa a via pela qual Deus sempre me conduziu, nunca me fez desejar alguma coisa sem dá-lo a mim, por isso seu amargo cálice me pareceu delicioso. Depois das lindas festas de maio, da profissão e tomada do véu da nossa querida Maria, a mais velha da família que a mais jovem teve a felicidade de coroar no dia das suas bodas, era necessário que a provação viesse nos visitar. No ano anterior, no mês de maio, papai fora vítima de um ataque de paralisia nas pernas, nossa inquietação foi grande então, mas o temperamento forte do meu rei querido superou logo o mal, e nossos temores sumiram. Porém, mais de uma vez durante a viagem a Roma, reparamos que ele se cansava facilmente, que não estava tão alegre quanto de costume. O que eu mais reparei eram os progressos que ele fazia rio aperfeiçoamento, a exemplo de São Francisco de Sales, chegar a dominar a própria vivacidade natural até parecer possuir a mais doce natureza do mundo. As coisas da terra pareciam tocá-lo de leve apenas, vencia facilmente as contrariedades desta vida, enfim, Deus o inundava de consolações. Durante suas visitas diárias ao Santíssimo, seus olhos enchiam-se frequentemente de lágrimas e seu rosto deixava transparecer uma felicidade celeste. Quando Leone saiu da visitação, não se perturbou, não reclamou junto a Deus por não ter atendido as orações que tinha feito para obter a vocação da querida filha. Foi até com certa alegria que foi buscá-la. Eis a fé com que papai aceitou a separação da sua rainhazinha, anunciou a seus amigos de Alençon, caros amigos, Tereza, minha rainhazinha, ingressou ontem no carmelo. Só Deus para exigir tal sacrifício. Não lastimeis por mim, pois meu coração exulta de alegria. Chegar ao momento de um tão bom e fiel servo receber o prêmio das suas obras, era justo que seu salário se assemelhasse ao que Deus dera ao rei do céu, seu filho único. Papai acabava de oferecer um altar a Deus e foi ele a vítima escolhida para ser imolada com o cordeiro imaculado. Conheceis, madre querida, nossas amarguras de junho e, sobretudo, do 24 do ano de 1888, essas lembranças estão tão bem gravadas no fundo dos nossos corações que não é necessário escrevê-las. Oh, madre! Quanto sofremos! E ainda era apenas o começo da nossa aprovação. Todavia, o tempo da minha tomada do hábito havia chegado, fui recebida pelo capítulo, mas como pensar numa cerimônia? Já se falava de me dar o santo hábito sem fazer-me sair, quando se decidiu esperar. Contra qualquer esperança, nosso pai querido restabeleceu-se uma segunda vez e sua excelência marcou a cerimônia para desde janeiro. A espera havia sido longa, mas que bela festa. Nada faltava, nada, nem a neve. Não sei se já vos falei do meu amor pela neve. Quando pequenina, sua brancura me encantava, um dos meus maiores prazeres consistia em andar sob os flocos de neve caindo. De onde me vinha esse gosto pela neve? Talvez por ser uma florzinha de inverno, o primeiro adorno da natureza que meus olhos de criança viram tenha sido seu manto branco. Enfim, sempre sonhara com que no dia da minha tomada de hábito a natureza se vestisse como eu, de branco. na véspera desse belo dia, olhava tristemente o céu cinzento de onde caía de tempo em tempo um chuva fina, e a temperatura era tão alta que não esperava neve. Na manhã seguinte, o céu não havia mudado, mas a festa foi encantadora e a flor mais bela, a mais encantadora, era meu rei querido, nunca estivera tão bonito, mas digno. Foi admirado por todos. Esse dia foi seu triunfo, sua última festa na terra. Havia dado todas as suas filhas a Deus, pois quando Celina lhe comunicou sua vocação chorou de alegria e foi com ela agradecer aquele que lhe dava a honra de tomar todas as suas filhas. No final da cerimônia, sua excelência entuou o tideum. Um sacerdote tentou lembrar-lhe que esse cântico só se canta nas profissões, mas a partida fora dada e o hino de ação de graças prosseguiu até o final. Não devia a festa ser completa, pois reunia todas as outras, depois de ter beijado o ur na última vez meu rei querido, voltei para a clausura. A primeira coisa que vi foi meu pequeno Jesus cor de rosa sorrindo-me no meio das flores e das luzes e logo vi os flocos de neve. O pátio estava branco como eu. Que delicadeza de Jesus! antecipando-se aos desejos da sua noiva, mandava-lhe neve. Neve! Que mortal, por mais poderoso que seja, é capaz de fazer cair neve do céu para encantar sua amada. Talvez as pessoas do mundo se perguntem isso, mas o certo é que a neve da minha tomada de hábito pareceu ser um pequeno milagre e toda a cidade ficou surpresa. Achou-se que eu tinha um gosto esquisito, gostar da neve. Tanto melhor, isso acentuou ainda mais a incompreensível condescendência do esposo das virgens. Daquele que gosta dos lírios brancos como a neve. Sua excelência entrou depois da cerimônia e foi de uma bondade muito paterna para comigo. Creio que ele estava satisfeito em ver que eu tinha conseguido, dizia a todos que eu era sua filhinha. Todas as vezes que voltou, depois, foi sempre muito bom comigo, recordo-me especialmente de sua visita por ocasião do centenário de nosso padre São João da Cruz. Pegou minha cabeça em suas mãos, fez-me mil carícias de todas as espécies, nunca eu tinha sido tão honrada. Enquanto isso, Deus fazia-me pensar nas carícias que me prodigalizará diante dos anjos e dos santos e das quais me dava uma fraca imagem desde então, por isso, a consolação que senti foi muito grande. Como acabo de dizer, 10 de janeiro foi o triunfo para meu rei. Comparo esse dia ao da entrada de Jesus em Jerusalém no dia dos ramos. Como a do nosso divino mestre, a glória dele foi de um dia e seguida por uma paixão dolorosa. Mas essa paixão não foi só dele, assim como as dores de Jesus traspassaram como um punhal o coração da sua divina mãe, também os nossos corações sentiram os sofrimentos daquele a quem queríamos com a maior ternura nesta terra. Recordo que no mês de junho de 1888, quando das primeiras provações, eu dizia, sofro muito, mas sinto que posso suportar provações ainda maiores. Não pensava então naquelas que me estavam reservadas. Não sabia que em 12 de fevereiro, um mês depois da minha tomada de hábito, nosso pai querido beberia na mais amarga e mais humilhante de todas as taças. Ah, naquele dia eu não disse que podia sofrer ainda mais. As palavras não conseguem expressar nossas angústias, por isso não vou procurar descrevê-las. Um dia, no céu, gostaremos de nos recordar das nossas gloriosas provações. não estamos felizes, no presente momento, por tê-las sofrido. Sim, os três anos do martírio de papai pareceram os mais amáveis, os mais rendosos de toda a nossa vida, não os doaria em troca de todos os éstases e revelações dos santos. Meu coração transborda de gratidão ao pensar nesse tesouro inestimável que deve causar santa inveja aos anjos da corte celeste. Meu desejo de sofrimento estava repleto, mas minha atração por ele não diminuía, por isso minha alma compartilhou logo do sofrimento do meu coração. A aridez passou a ser meu pão de cada dia, privada de qualquer consolação, não deixava de ser a mais feliz das criaturas, sendo que todos os meus desejos estavam satisfeitos. Oh, Madre querida! Como foi doce a nossa grande provação, sendo que do coração de todas nós só saíram suspiros de amor e de gratidão. não mais andávamos nas sendas da perfeição, voávamos, às cinco. As duas pobres pequenas exiladas de Caim, embora estivessem ainda no mundo, não eram mais do mundo. Ah, que maravilhas a provação operou na alma da minha Celina querida. Todas as cartas que escreveu na época tem o selo da resignação e do amor. E quem poderia relatar as conversações que tínhamos? Ah, longe de nos separar, as grades do Carmelo uniam mais fortemente nossas almas, tínhamos os mesmos pensamentos, os mesmos desejos, o mesmo amor de Jesus e das almas. Quando Celina e Teresa falavam uma com a outra, nunca uma palavra das coisas da terra entrava na conversação, que já era do céu. Como outrora no mirante, ela sonhava com as coisas da eternidade, e para gozar logo dessa felicidade sem fim escolhiam, na terra, por única partilha o sofrimento e o desprezo. Assim decorreu o tempo do meu noivado, foi muito demorado para pobre Teresinha. No final do meu ano, nossa madre disse-me para não sonhar com a profissão, que certamente o padre superior recusaria meu pedido. foi obrigado a esperar mais oito meses. Naquele momento, foi-me muito difícil aceitar esse grande sacrifício, mas logo fez-se luz em minha alma. Meditava então os fundamentos da vida espiritual do padre Surin. Um dia, durante a oração, compreendi que meu tão vivo desejo de fazer profissão estava mesclado de um grande amor próprio, sendo que me dera Jesus para agradar a ele, consolá-lo, não devia obrigá-lo a fazer minha vontade de preferência à dele, compreendi, compreendi também que uma noiva devia estar preparada para o dia do enlace, e eu nada tinha feito para isso. Disse então a Jesus, Oh, meu Deus! Não peço para fazer os santos votos, esperarei o tempo que vós quiserdes, só não quero que, por culpa minha, nossa união seja adiada, mas vou fazer o maior esforço para confeccionar para mim um vestido bonito, enriquecido de pedras. Quando vós o achardes bastante bonito, estou certa de que nenhuma criatura vós impedirá de descerdes a mim, a fim de me unir para sempre a vós, oh meu amado. Desde, minha tomada de hábito, eu receber a luz abundante a respeito da perfeição religiosa, principalmente do voto de pobreza. Durante meu postulado, gostava de possuir coisas boas para meu uso e de encontrar à mão tudo o que me era necessário. Meu diretor tolerava isso com paciência, pois ele não gosta de revelar tudo ao mesmo tempo às almas. Geralmente, dá a sua luz pouco a pouco. No início da minha vida espiritual, pelos 13 ou 14 anos, perguntava a mim mesma o que eu aprenderia mais tarde, pois parecia-me impossível entender melhor a perfeição. Não demorei em compreender que mais se avança nesse caminho, mas se acredita estar afastado da meta, agora, resigno-me em ser sempre imperfeita e fico contente. Volto às lições que meu diretor me deu. Uma noite, depois das completas, procurei em vão nossa lampadinha sobre as tábuas reservadas para esse uso, era silêncio total, impossível perguntar. Entendi que uma irmã, acreditando ter pegado sua lâmpada, pegou a nossa, da qual eu estava muito necessitada, em vez de desgostar-me, fiquei feliz, sentindo que a pobreza consiste em se ver privado não só das coisas agradáveis, mas ainda das indispensáveis. Portanto, no meio das trevas exteriores, fui iluminada interiormente. Naquela época, empolguei-me pelos mais feios e mais desajeitados objetos e foi com alegria que vi terem tirado a moringa bonitinha da nossa cela, substituindo-a por uma grande toda desbicada. Fazia também muitos esforços para não me desculpar, sobretudo com a nossa mestra, a quem não queria ocultar coisa alguma, eis minha primeira vitória. Não é grande, mas custou-me muito. Um pequeno vaso colocado atrás de uma janela foi encontrado quebrado. Pensando que fosse eu quem o largara ali, mostrou-o para mim dizendo que eu deveria ter mais cuidado. Sem dizer uma só palavra, beijei a terra e prometi ter mais ordem no futuro. Devido à minha falta de virtude, essas pequenas práticas custavam-me muito e precisava pensar que, no juízo final, tudo seria conhecido, pois pensava, quando se cumpre com sua obrigação, sem se desculpar nunca, ninguém toma conhecimento, pelo contrário, as imperfeições aparecem logo. Cultivava sobretudo a prática das pequenas virtudes, não tendo facilidade para praticar as grandes, gostava de dobrar os mantos esquecidos pelas irmãs e prestar-lhes todos os pequenos serviços que podia. Foi me dado também o amor pela mortificação, foi grande na medida em que nada me era permitido para satisfazê-lo. A única pequena mortificação que eu fazia no mundo, a de não me encostar quando sentada, foi-me proibida devido à minha tendência a ficar curvada. Aliás, meu entusiasmo não teria durado muito se me fosse permitido praticar muitas mortificações. Aquelas que me eram concedidas, sem eu pedir, tinham por finalidade mortificar meu amor próprio, o que me causava um bem maior do que as penitências corporais. O refeitório onde fui prestar serviço logo após minha tomada de hábito propiciou-me diversas ocasiões para colocar meu amor próprio no seu devido lugar, debaixo dos pés. Verdade é que tinha a grande consolação de estar no mesmo serviço que vós, Madre querida, de poder contemplar de perto vossas virtudes, mas essa aproximação era motivo de sofrimento. Não me sentia como outrora, livre para vos dizer tudo, tinha de observar a regra, não podia abrir para vós a minha alma, enfim, estava no carmelo e não nos buissonetes, no lar paterno. Porém, Nossa Senhora ajudava-me a preparar o vestido da minha alma. Logo que foi terminado, os obstáculos sumiram. Sua Excelência expediu-me a permissão solicitada, a comunidade aceitou receber-me, e minha profissão foi marcada para 8 de setembro. O que acabo de escrever em resumo precisaria de muitas páginas para os pormenores, mas essas páginas nunca serão lidas na Terra. Em breve, querida Madre, falar-vos-ei de todas essas coisas em nossa casa paterna, no belo céu para o qual sobem os suspiros dos nossos corações. Meu vestido de noiva estava pronto, mesmo enriquecido com as antigas joias que meu noivo me havia dado, ainda não era suficiente para sua generosidade. Queria dar-me um novo brilhante de inúmeros reflexos. A provação de papai, com todas as circunstâncias que a cercaram, constituía as antigas joias, a nova foi uma provação aparentemente muito pequena, mas que me fez sofrer muito. Desde algum tempo, nosso pobre paizinho estava melhor, faziam-nos sair de carro, cogitava-se até fazê-lo viajar de trem para vir-nos visitar. Naturalmente, Celina pensou logo no dia da minha tomada de véu. Para não cansá-lo, dizia ela, não deixarei que assista a cerimônia inteira, só no final irei buscá-lo e o levarei devagar até a grade para que Tereza receba a sua benção. Ah! Como vejo bem aí o coração da minha Celina querida! Como é verdade que o amor não vê impossibilidade porque pensa que tudo lhe é possível e permitido a prudência humana, ao contrário, treme a cada passo e não ousa, por assim dizer, dar um passo. Querendo provar-me, Deus serviu-se dela como de um instrumento dócil e, no dia das minhas núpcias, fiquei verdadeiramente órfã, não tendo mais pai na terra, mas podendo olhar para o céu confiante e dizer com toda verdade, Pai nosso que estás no céu. Antes de falar-vos dessa provação, Madre querida, deveria ter-vos falado do retiro que antecedeu minha profissão, não me trouxe consolações, mas a mais absoluta aridez, quase o abandono. Jesus dormia como sempre no meu barquinho, ah! Vejo que raramente as almas o deixam dormir sossegado nelas. Jesus fica tão cansado de sempre dar os primeiros passos e pagar as contas, que se apreciem a aproveitar o descanso que eu lhe propício. Provavelmente não acordará antes do meu grande retiro de eternidade, mas, em vez de causar-me tristeza, isso me alegra extremamente. Verdadeiramente, estou longe de ser santa, só isso o prova bem, em vez de me regojejar com a minha aridez, deveria atribuí-la a minha falta de fervor e de fidelidade, deveria ficar aflita por dormir, há sete anos, durante minhas orações e minhas ações de graças, mas não, não me aflijo. Penso que as criancinhas agradam tanto os seus pais, quando dormem como quando estão acordadas, penso que para fazerem cirurgias os médicos adormessem seus pacientes. Enfim, penso que, o senhor vê nossa fragilidade, que ele não perde de vista que só somos pó. Meu retiro de profissão foi, portanto, igual a todos os que fiz depois, um retiro de grande aridez. Mas Deus mostrava-me, claramente, sem eu perceber, o meio de lhe agradar e de praticar as mais sublimes virtudes. Notei muitas vezes que Deus não quer dar-me provisões, alimenta-me a cada momento com alimento novo, encontro em mim, sem saber como chegou. Creio simplesmente que é o próprio Jesus, oculto no fundo do meu coraçãozinho que me faz a graça de agir em mim e me leva a pensar tudo o que ele quer que eu faça no presente momento. Alguns dias antes da minha profissão, tive a felicidade de obter a bênção do soberano pontífice, tinha solicitado por intermédio do bom irmão Simeão para papai e para mim. Foi um grande consolo poder propiciar a meu paizinho querido a graça que ele me tinha dado levando-me a Roma. Enfim, chegou o belo dia das minhas núpcias. Foi sem nuvem, mas na véspera levantou-se em minha alma uma tempestade como nunca tinha visto. Nenhuma dúvida quanto à minha vocação tinha surgido antes, precisava passar por essa aprovação. De noite, ao fazer minha via sacra após matinas, minha vocação apareceu-me como um sonho, uma quimera. Achava a vida do Carmelo muito bonita, mas o demônio me assegurava que não era para mim, que eu enganaria meus superiores prosseguindo num caminho que não era para mim. Minhas trevas eram tão grandes, que não via e só compreendia uma coisa, não tinha essa vocação. Ah! Como descrever a angústia da minha alma? Tinha impressão, coisa absurda que mostra bem que essa tentação vinha do demônio, de que se falasse dos meus temores para minha mestra ela me impediria de fazer meus santos votos, mas eu queria fazer a vontade de Deus e voltar para o mundo de preferência ficar no Carmelo fazendo a minha. Fiz minha mestra Sairi, cheia de confusão, contei-lhe o estado da minha alma. Felizmente, ela enxergou melhor que eu e me tranquilizou completamente. Aliás, o ato de humildade que eu tinha feito acabava de afugentar o demônio, que talvez pensasse que eu não ia ousar confessar a minha tentação, logo que acabei de falar, minhas dúvidas se foram. Mas, para tornar meu ato de humildade mais completo, quis confiar-me em estranha tentação à nossa Madre, que se contentou em rir de mim. Na manhã de 8 de setembro senti-me inundada por um rio de paz e foi nessa paz, ultrapassando qualquer sentimento, que pronunciei meus santos votos. Minha união com Jesus fez-se, não em meio a trovões e relâmpagos, isto é, a graças extraordinárias, mas no meio de uma leve brisa parecida aquela que nosso Pai Santo Elias ouviu na montanha. Quantas graças pedi naquele dia! Sentia-me verdadeiramente rainha, e aproveitei do meu título para liberar cativos, obter favores do meu rei para com seus súditos ingratos, enfim, queria libertar todas as almas do purgatório e converter os pecadores. Rezei muito por minha Madre, minhas irmãs queridas, pela família toda, mas sobretudo por Peneu Paizinho tão provado e tão santo ofereci-me a Jesus, a fim de que cumprisse perfeitamente em mim a sua vontade sem que nunca as criaturas impusessem obstáculos. Esse belo dia, a semelhança dos mais tristes, passou, sendo que os mais radiantes também têm o dia seguinte. Mas foi sem tristeza que depositei em minha coroa os pés de Nossa Senhora, sentia que o tempo não levaria embora a minha felicidade. Que festa bonita foi a da Natividade de Maria para vir a ser a esposa de Jesus. Era a pequena Santíssima Virgem que apresentava sua pequena flor ao menino Jesus. Naquele dia, tudo era pequeno, fora as graças e a paz que recebi, fora a alegria calma que senti de noite ao olhar as estrelas brilharem no firmamento, pensando que em breve o belo céu iria se abrir para meus olhos maravilhados e poderia unir-me a meu esposo no seio de uma alegria eterna. No dia 24, ouvi a cerimônia da minha tomada de véu. Foi inteiramente coberta de lágrimas. Papai não estava para abençoar sua rainha. O padre estava no Canadá. Sua Excelência, que devia vir e almoçar na casa do meu tio, ficou doente e não veio, enfim, tudo foi tristeza e amargura. Porém, a paz, sempre a paz encontrava-se no fundo do cálice naquele dia, Jesus permitiu que eu não pudesse segurar as lágrimas, que não foram compreendidas de fato, eu tinha suportado sem chorar provações muito maiores, mas então era ajudada por uma graça poderosa. No dia 24, pelo contrário, Jesus deixou-me entregue às minhas próprias forças e mostrei como eram pequenas. Oito dias depois da minha tomada de véu, houve o casamento de Joana. Dizer-vos, querida madre, como seu exemplo me instruiu a respeito das delicadezas que uma esposa deve prodigalizar ao esposo ser-me e é impossível. Escutava a vida tudo o que eu podia aprender, pois não podia fazer menos por meu Jesus amador do que Joana por Francis, criatura sem dúvida muito perfeita, mas criatura. Brinquei de compor um convite para compará-lo ao dela. Eis como era. Convite para o casamento de irmã Tereza do menino Jesus e da Sagrada Face. O Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, soberano dominador do mundo, e a gloriosíssima Virgem Maria, Rainha da Corte Celeste, Tenho o prazer de vos participar o casamento do seu Augusto Filho Jesus, Reis dos Reis e Senhor dos Senhores, com a Senhorita Tereza Martim, agora a Senhora Princesa dos Reinos trazidos em dote pelo seu divino esposo, a saber, a infância de Jesus e sua paixão, sendo seus títulos, do menino Jesus e da Sagrada Face. O Senhor Luís Martim, proprietário e dono dos Senhorios do sofrimento e da humilhação, e a Senhora Martim, princesa e dama de honra da Corte Celeste, Querem vos anunciar o casamento de sua filha, Tereza, com Jesus, o Verbo de Deus, segundo a pessoa da adorável Trindade, que, por obra do Espírito Santo, se fez homem e filho de Maria, a Rainha dos Céus. Não podendo ter-vos convidado para a bênção nupcial que lhe foi dada sobre a Montanha do Carmelo, em 8 de setembro de 189 ou, só a Corte Celeste foi admitida, Porém, a participar da festa que será dada amanhã, dia de eternidade, dia em que Jesus, Filho de Deus, virá sobre as nuvens do céu no esplendor da sua majestade, a fim de julgar os vivos e os mortos. Devido à incerteza da hora, sois convidados a permanecer de prontidão e aguardar. Agora, Madre querida, o que resta para vos dizer? Ah! Pensava ter concluído, mas nada vos disse ainda da minha felicidade por ter conhecido Nossa Santa Madre Genoveva. É uma graça sem preço essa, Deus, que me dera tantas graças, ainda quis que eu vivesse com uma santa, não inimitável, mas uma santa santificada por virtudes ocultas e comuns. Mais de uma vez recebi dela grandes consolações, sobretudo num domingo. Indo, como de costume, fazer-lhe uma pequena visita, encontrei duas irmãs com Madre Genoveva. Olhei sorrindo para ela e preparava-me para sair, por não podermos ficar três perto de uma doente, olhou-me com ar inspirado e me disse, Agardai, filhinha, vou dizer-vos apenas uma palavrinha. Cada vez que vindes, pedistes-me para vos dar um buquê espiritual, bem, hoje, vou dar-vos o seguinte, servi a Deus na paz e na alegria, lembrai-vos, boa filha, que nosso Deus é o Deus da paz. Depois de simplesmente agradecer-lhe, saí emocionada até as lágrimas e, convicta de que Deus lhe revelara o fundo da minha alma, Pois naquele dia eu estava extremamente aprovada, quase triste, numa noite tal que não sabia mais se eu era amada de Deus, mas a alegria e a consolação que sentia, as adivinhas, querida Madre. No domingo seguinte, quis saber que revelação Madre Genoveva tivera, assegurou-me não ter recebido nenhuma. Então, minha admiração foi ainda maior, vendo em que eminente grau Jesus vivia nela e a fazia agir e falar. Ah! Essa santidade parece-me a mais verdadeira, a mais santa e essa que eu desejo, pois nela não há alusão. No dia da minha profissão, consolou-me saber dela que também passara pela mesma aprovação que eu antes de fazer seus votos. No momento das nossas grandes penas, recordai, Madre querida, as consolações que encontramos junto dela. Enfim, a lembrança de Madre Genoveva deixou em meu coração uma recordação perfumada. No dia da sua partida para o céu, senti-me particularmente emocionada. Era a primeira vez que eu assisti a uma morte. Verdadeiramente, esse espetáculo era encantador. Fiquei ao pé da cama da Santa Moribunda, via perfeitamente seus mais leves movimentos. Pareceu-me, durante as duas horas que ali passei, que minha alma deveria ter sentido muito fervor. Pelo contrário, uma espécie de insensibilidade apoderara-se de mim. Mas no exato momento do nascimento da nossa Santa Madre Genoveva no céu, minha disposição interior mudou. Num piscar de olhos, senti-me repleta de uma alegria e de um fervor indizíveis, era como se Madre Genoveva me desse uma parte da felicidade que ela gozava, pois estou certa de que foi diretamente para o céu. Durante sua vida, disse a ela uma vez, ó Madre, não passareis pelo purgatório. Também espero, respondeu-me com doçura. Ali, certamente Deus não ludibriou uma esperança tão cheia de humildade, todos os favores que recebemos são a prova. Cada irmã se apressou em pedir alguma relíquia, sabeis, querida Madre, a que tenho a felicidade de possuir. Durante a agonia de Madre Genoveva, vi uma lágrima brilhar na sua pálpebra, como um diamante, essa lágrima, a última de todas aquelas que derramou, não caiu, devia brilhar ainda no couro, sem que ninguém pensasse em recolhê-la. Então, peguei um pequeno pano fino, atrevi-me em me aproximar, de noite, sem ser viste para retirar uma relíquia, a última lágrima de uma santa. Desde então, sempre a carrego no saquinho onde guardo meus votos. Não dou importância aos meus sonhos, aliás, tenho poucos significativos e até me pergunto como é que, pensando em Deus o dia todo, não penso mais nele durante meu sono. De costume, sonho com matas, flores, riachos, o mar e quase sempre vejo lindas criancinhas, pego borboletas e passarinhos tais como nunca sexto estáis vendo. Madre, que meus sonhos têm jeito poético, mas estão longe, de ser místicos. Uma noite, após a morte de Madre Genoveva, tive o mais consolador. Sonhei que fazia seu testamento, dando a cada irmão uma coisa que lhe pertencera. Quando chegou minha vez, pensava nada a receber, pois não lhe sobrava nada, mas, erguendo-se, disse-me três vezes, num tom penetrante, a voz, deixo meu coração. Um mês depois da partida da nossa Santa Madre, começou uma epidemia de gripe na comunidade. Só eu e mais duas irmãs ficamos de pé. Naquela época, eu estava sozinha para cuidar da sacristia, a primeira encarregada estava gravemente doente. Eu devia preparar os enterros, abrir as grades do coro durante as missas etc. Naquele momento, Deus me deu muitas graças de força, pergunto-me agora como pude fazer tudo o que fiz sem temor. A morte reinava em todo lugar, as mais doentes eram tratadas pelas que apenas conseguiam se arrastar. Logo que uma irmã soltava o último suspiro, éramos obrigadas a deixá-la sozinha. Numa manhã, ao me levantar, tive o pressentimento de que irmã Madalena estava morta, o dormitório estava escuro, ninguém saía das celas. Por fim, decidi-me a entrar na de irmã Madalena, cuja porta estava aberta, de fato, vendo-a vestida e deitada numa enxerga, não tive o menor medo. Vendo que ela não tinha vela, fui buscar uma e a coroa de rosas. Na noite da morte da Madre Vice-Priora, eu estava sozinha com a enfermeira, é impossível imaginar o triste estado da comunidade naquele momento, só as que estavam de pé podem ter ideia, mas no meio daquele abandono sentia que Deus velava por nós. As moribundas passavam sem esforço para a eternidade. Logo depois da morte, uma expressão de alegria e de paz espalhava-se em seus traços, parecia um sono repousante. De fato era, pois após o cenário deste mundo que passa acordarão para usufruir eternamente das delícias reservadas aos eleitos. Durante todo o tempo em que a comunidade foi provada dessa forma, pude ter a inefável consolação de comungar todos os dias. Ah! Como era bom! Jesus me mimou muito tempo, mais tempo que suas fiéis esposas, pois permitiu que me fosse dado sem as outras terem a felicidade de recebê-lo. Estava também muito feliz por poder tocar nos vasos sagrados, por preparar os paninhos destinados a receber Jesus. Sentia que precisava ser muito fervorosa e lembrava-me com frequência esta palavra dirigida a um santo diácono, sede santo, vós que levais os vasos do Senhor. Não posso dizer que recebi frequentes consolações durante minhas ações de graças, talvez seja o momento em que tenho menos. Acho isso muito natural, pois ofereci-me a Jesus não como uma pessoa que deseja receber a visita dele para a própria consolação, mas, pelo contrário, para o prazer de quem se dá a mim. Vejo minha alma como território livre e peço a Nossa Senhora que tire o entulho que poderia impedi-la de ser livre, depois suplico-lhe que erga uma ampla tenda digna do céu, enfeite-a com seus próprios adornos e convido todos os santos e anjos para vir dar um conserto magnífico. Quando Jesus desce ao meu coração, tenho a impressão de que ele fica contente por ser tão bem recebido e eu também fico contente. Tudo isso não impede as distrações e o sono de vir visitar-me. Mas ao terminar a ação de graças, vendo que a fiz tão mal, tomo a resolução de passar o resto do dia em ação de graças. Estás vendo, Madre querida, que estou muito longe de ser levada pelo temor, sempre encontro um meio de ser feliz e tirar proveito das minhas misérias sem dúvida, isso não desagrada a Jesus, pois parece encorajar-me nessa via. Um dia, contrariamente ao meu hábito, estava um pouco perturbada ao ir comungar, tinha impressão de que Deus não estava contente comigo e pensava, ah! Se hoje eu receber só metade de uma hóstia, vou ficar muito aflita, vou crer que Jesus vem forçado ao meu coração. Aproximo-me. Ó felicidade! Pela primeira vez na minha vida, vejo o Padre pegar duas hóstias, bem separadas, e dá-as a mim. Compreendeis minha alegria e as doces lágrimas que derramei vendo tão grande misericórdia. No ano seguinte à minha profissão, isto é, dois meses antes da morte de Madre Genoveva, recebi grandes graças durante o retiro. Ordinariamente, os retiros pregados são-me mais dolorosos que os que faço sozinha, mas naquele ano foi diferente. Tinha feito uma novena preparatória com muito fervor, apesar do sentimento íntimo que me animava, pois tinha a impressão de que o pregador não saberia compreender-me, por ser destinado sobretudo aos grandes pecadores, mas não às almas religiosas. Querendo Deus mostrar-me que só Ele era o diretor da minha alma, serviu-se justamente desse Padre que não foi apreciado por mim. Tinha então grandes provações interiores de diversos tipos, até me perguntar, às vezes, se o céu existe. Sentia-me disposta a nada dizer sobre minhas disposições interiores, não sabendo como expressá-las, logo que entrei no confessionário, senti minha alma dilatar-se. Depois de falar poucas palavras, fui compreendida de modo maravilhoso e até adivinhada. Minha alma parecia um livro no qual o Padre lia melhor do que eu mesma. Lançou-me de velas desfraudadas nas ondas da confiança e do amor que me atraíam com muita força, mas nas quais não ousava avançar. Disse-me que minhas faltas não entristeciam a Deus, que, estando no lugar dele, me dizia em nome dele que estava muito satisfeito comigo. Oh! Como fiquei feliz ao ouvir essas palavras consoladoras! Nunca tinha ouvido dizer que as faltas podiam não entristecer a Deus. Essa segurança encheu-me de alegria, fez-me suportar com paciência o exílio da vida. No fundo do meu coração, sentia muito bem que era verdade, pois Deus é mais terno que uma mãe. Vós, Madre querida, não estáis sempre disposta a me perdoar pelas pequenas indelicatezas que vos faço involuntariamente? Quantas vezes fiz a doce experiência? Nenhuma censura me teria atingido melhor que uma das vossas carícias. Sou de tal natureza que o temor me faz recuar, com amor, não só avanço, mas voo. Ó Madre! Foi sobretudo a partir do dia abençoado da vossa eleição que voei nas vias do amor. Naquele dia, Paulina passou a ser meu Deus vivo. Pela segunda vez, passou a ser, mamãe. Já fez quase três anos que tenho a felicidade de contemplar as maravilhas que Jesus opera por meio da minha Madre querida. Vejo que só o sofrimento pode gerar as almas e que, mais do que nunca, essas sublimes palavras de Jesus me revelam sua profundeza. Em verdade, em verdade vos digo, se o grão de trigo, lançado na terra, não morrer, fica só, como é, mas, se morrer, produz abundante fruto. Que safra abundante não tem de escolhido. Semeastes nas lágrimas, mas logo vereis o fruto dos vossos trabalhos, voltareis cheia de alegria carregando feixes. Ó Madre, entre esses feixes floridos, a florzinha branca mantém-se oculta, mas no céu terá a voz para cantar a doçura e as virtudes que vos vê praticar cada dia, na sombra e no silêncio da vida de exílio. Sim, há três anos compreendi os mistérios até então ocultos a mim. Deus teve para comigo a mesma misericórdia que teve para com o rei Salomão, não quis que eu tivesse um único desejo realizado, não só meus desejos de perfeição, mas ainda a todos aqueles cuja vaidade compreendia sem a ter experimentado. Tendo-vos considerado sempre como meu ideal, querida Madre, desejava ser semelhante a vós em tudo. Vendo-vos executar belas pinturas e maravilhosas poesias, dizia comigo mesma, ah! como seria feliz em poder pintar, em saber expressar meus pensamentos em versos e também fazer bem as almas. Eu não teria desejado pedir esses dons naturais e meus desejos permaneciam ocultos no fundo do meu coração. Jesus oculto também nesse pobre coraçãozinho quis mostrar-lhe que tudo é vaidade e aflição de espíritos sob o sol. Para grande espanto das irmãs, fizeram-me pintar e Deus permitiu que eu soubesse aproveitar as lições que minha Madre querida me deu. Quis ainda que, a exemplo dela, eu pudesse compor poesias, peças teatrais que foram consideradas bonitas. Assim como Salomão, refleti em todas as obras realizadas por minhas mãos e em todas as fadigas a que me submeti para levá-las a capo, e vi que tudo era vaidade e afã de espírito e que não aproveito algum sob o sol. Percebi também, por experiência, que a felicidade consiste em esconder-se, em ignorar as coisas criadas. Compreendi que sem o amor todas as obras são nada, mesmo as mais brilhantes, como ressuscitar os mortos ou converter os povos. Em vez de me causar mal, levar-me à vaidade, os dons que Deus me prodigalizou, sem que lhe tenha pedido, me levo para ele. Vejo que só ele é imutável, que só ele pode satisfazer meus enormes desejos. Há ainda outros desejos, de outro tipo, que Jesus se agradou em me atender, desejos infantis, semelhantes aos da neve da minha tomada de hábito. Sabeis, querida madre, o quanto gosto de flores, fazendo-me prisioneira aos quinze anos, renunciei para sempre à alegria de correr pelos campos salpicados dos tesouros da primavera, pois bem, nunca tive tantas flores antes do meu ingresso no Carmelo. É costume os noivos oferecerem com frequência ramalhetes às suas noivas. Jesus não o esqueceu, mandou-me em profusão centáureas, grandes margaridas, pápolas etc., todas as flores que mais me agradam. Havia até uma florzinha chamada Nigelo dos Trigos, que não havia visto desde nosso tempo de Lisielx, desejava muito rever essa flor da minha infância, que eu colhia nos campos de Alençon, foi no Carmelo que veio me sorrir e mostrar-me que, nas menores como nas maiores coisas, Deus dá o cêntuplo desde aqui na Terra para as almas que deixaram tudo por seu amor. Mas o mais íntimo dos meus desejos, o maior de todos, que pensava nunca haver realizado, era o ingresso da minha querida Celina no mesmo Carmelo que nós. Esse sonho parecia-me inverossímil, viver sob o mesmo teto, partilhar das mesmas alegrias e das mesmas penas da minha companheira de infância, já tinha feito o sacrifício disso, tinha entregue a Jesus o futuro da minha querida irmã, resolvida vê-la partir para o fim do mundo se fosse preciso. A única coisa que eu não podia aceitar era que não fosse esposa de Jesus, pois, amando-a tanto quanto a mim mesma, era-me impossível vê-la entregar o coração a um mortal. Já sofrera bastante por sabê-la exposta no mundo a perigos que me haviam sido desconhecidos. Posso dizer que, depois da minha entrada no Carmelo, meu amor por Celina era tanto de mãe como de irmã. Um dia em que ela devia ir a uma festa, isso me causou tantos dissabores que suplicava a Deus de impedi-la de dançar e até, contra meu hábito, derramei torrentes de lágrimas. Jesus me atendeu, não permitiu que sua noivinha dançasse naquela noite, embora não tivesse qualquer constrangimento em fazê-lo graciosamente quando necessário. Tendo sido convidada sem poder recusar, seu par ficou totalmente impossibilitado de dançar, muito confuso, foi condenado a simplesmente andar para levá-la a seu lugar e saiu sem reaparecer. Esse caso, único no gênero, fez aumentar minha confiança e meu amor naquele que, pondo o seu sinal na minha testa, o tinha também impresso na da minha querida Celina. Em 29 de julho do ano passado, rompendo os laços do seu incomparável servo e chamando-o para a recompensa eterna, rompeu ao mesmo tempo pois que retinham no mundo sua querida noiva. Tinha cumprido sua primeira missão, encarregada de representar a nós todas junto a nosso pai tão ternamente amado. Essa missão, cumpriu-a como um anjo. E os anjos não ficam na terra depois de cumprida a vontade de Deus, voltam logo para junto dele, é para isso que tem asas. Nosso anjo também sacudiu suas asas brancas, estava disposto a voar muito longe para encontrar Jesus, mas Jesus o fez voar muito perto. Contentou-se com a aceitação do grande sacrifício que foi muito doloroso para Teresinha. Durante dois anos, sua Celina escondera-lhe um segredo. Ah! Como sofreu também! Enfim, do céu, meu rei querido, que na terra não gostava das lerdezas, apressou-se em ajeitar as coisas tão confusas da sua Celina e, em 14 de setembro, reunia a todas nós. Num dia em que as dificuldades pareciam insuperáveis, disse a Jesus durante minha ação de graças, Sabeis, meu Deus, como desejo saber se papai foi direto para o céu, não vos peço para me falar, mas dai-me um sinal. Se minha irmã adjota consentir na entrada de Celina ou não opuser obstáculo, essa será a resposta de que papai foi direto para junto de vós. Essa irmã, como sabeis, querida madre, achava que já era demais três de nós e, consequentemente, não queria mais uma. Mas Deus, que segura em sua mão o coração das criaturas e o dirige como quer, mudou as disposições da irmã, depois da ação de graças, a primeira pessoa que encontrei foi ela, que me chamou com ar amável, disse-me para ir-vos encontrar e falou-me de Celina com lágrimas nos olhos. Ponto. A. Quantos motivos tenho para agradecer a Jesus, que soube satisfazer todos os meus desejos? Agora, não tenho mais desejos, a não ser o de amar Jesus loucamente. Meus desejos infantis se foram, ainda gosto de enfeitar de flores o altar do menino Jesus, mas depois que me deu a flor que eu desejava, minha querida Celina, não desejo outra, é ela que lhe ofereço como meu mais encantador ramalhete. Tampouco desejo o sofrimento nem a morte embora ame os dois, mas é só o amor que me atrai. Durante muito tempo os desejei, tive sofrimento e pensei ter tocado as margens do céu, pensei que a florzinha seria colhida na sua primavera. Agora, só o abandono me guia, não tenho outra bússola. Não posso pedir mais nada com a dor, excerto o cumprimento perfeito da vontade de Deus para minha alma, sem que as criaturas possam opor obstáculo. Posso dizer essas palavras do cântico espiritual do nosso Pai São João da Cruz, no celeiro interior, do meu amado, bebi e quando saí, em toda essa planície, não conhecia mais nada e perdi o rebanho que eu seguia antes. Minha alma pôs-se com todos os seus recursos a seu serviço. Não guarda mais rebanho algum, não tenho outro ofício, porque agora meu exercício todo consiste em amar. Ou ainda, desde que o experimentei, o amor é tão poderoso em obras que sabe tirar proveito de tudo, do bem e do mal que encontra em mim e transformar minha alma em si. Ó Madre querida, como é doce o caminho do amor. Sem dúvida, pode-se cair, podem-se cometer infidelidades, mas sabendo o amor tirar proveito de tudo, tem consumido logo tudo o que possa desagradar a Jesus, deixando apenas uma humilde e profunda paz no fundo do coração. A. Quantas luzes encontrei nas obras do nosso Pai São João da Cruz. Aos 17 e 18 anos não tinha outro alimento espiritual, depois, todos os livros deixaram minar e des. Ainda estou nesse estado. Quando abro um livro composto por um autor espiritual, até o mais bonito, o mais emocionante, sinto logo meu coração apertar-se e leio-o sem, por assim dizer, compreender ou, se compreendo, meu espírito para sem poder meditar. Nesses momentos, a Sagrada Escritura e a Imitação vêm socorrer-me, nelas encontro um alimento sólido e totalmente puro. Mas é sobretudo o Evangelho que me sustenta nas minhas orações, nele encontro tudo o que é necessário para minha pobre alminha. Sempre descubro novas luzes, sentidos ocultos e misteriosos. Compreendo e sei por experiência que o Reino de Deus está dentro de nós. Jesus não precisa de livros nem de doutores para instruir as almas, Ele é o Doutor dos Doutores, ensina sem o ruído de palavras. Nunca o ouvi falar, mas, a cada momento, sinto que está em mim. Guia-me, inspira o que devo dizer ou fazer. Bem no momento em que preciso, descubro luzes que nunca tinha visto antes, na maioria das vezes, não é durante as minhas orações que elas surgem mais abundantes, é no meio das ocupações diárias. Oh Madre querida! Depois de tantas graças, posso cantar com o salmista, o Senhor é bom, eterna é a sua misericórdia. Parece-me que, se todas as criaturas tivessem as mesmas graças que tenho, Deus não seria temido por ninguém, mas amado loucamente, e por amor, não tremendo, as almas recusariam causar-lhe tristeza. Compreendo que as almas não podem ser todas iguais, é preciso que existam de diversas famílias a fim de honrar especificamente cada uma das perfeições de Deus. A mim, Ele deu sua infinita misericórdia e é por meio dela que contemplo e adoro as demais perfeições divinas. Então, todas me parecem radiantes de amor, a própria justiça, e talvez mais que as outras, me parece revestida de amor. Que doce alegria essa de pensar que Deus é justo, que leva em conta as nossas fraquezas, que conhece perfeitamente a fragilidade da nossa natureza. Portanto, de que teria eu medo? Ah! O Deus tão justo que se dignou perdoar com tanta bondade todas as faltas do Filho pródigo não deve ser justo também para comigo que sou sempre com Ele. Neste ano, em 9 de junho, festa da Santíssima Trindade, recebi a graça de compreender mais do que nunca o quanto Jesus deseja ser amado. Pensava nas almas que se oferecem como vítimas à justiça divina, a fim de desviar e atrair sobre si os castigos reservados aos culpados. Esse oferecimento parecia-me grande e generoso, mas estava longe de sentir-me inclinada a fazê-lo. Oh, meu Deus, exclamei no fundo do meu coração, só vossa justiça recebe almas que se imolam como vítimas. Vosso amor misericordioso não precisa também? Em todo lugar é desconhecido, rejeitado, os corações aos quais quereis prodigalizá-lo inclinam-se para as criaturas, pedindo a elas a felicidade com sua miserável afeição, em vez de lançar-se em vossos braços e aceitar vosso infinito amor. Oh, meu Deus, vosso amor desprezado vai ficar em vosso coração? Parece-me que, se encontrasseis almas que se oferecessem como vítimas de holocausto ao vosso amor, as consumiríeis rapidamente. Parece-me que estaríeis feliz em não conter as ondas de infinitas ternuras que estão em vós. Se vossa justiça gosta de descarregar-se, embora só se exerça na terra, quanto mais vosso amor misericordioso que se eleva até os céus deseja abrazar as almas. Oh, meu Jesus, que seja eu essa feliz vítima, consumais vosso holocausto pelo fogo do vosso divino amor. Madre querida, vós que permitistes que eu me oferecesse assim a Deus, conheceis os rios, ou melhor, os oceanos de graças que vieram inundar minha alma. Ah, desde esse feliz dia, parece-me que o amor me penetra, me cerca, que a cada instante esse amor misericordioso me renova, purifica minha alma e não deixa vestígio algum de pecado. Portanto, não posso temer o purgatório. Sei que por mim mesma não mereço entrar nesse lugar de expiação, pois só as almas santas podem ter acesso a ele, mas sei também que o fogo do amor é mais santificante que o do purgatório, sei que Jesus não pode desejar sofrimentos inúteis para nós e que ele não me inspira desejos que não quer satisfazer. Oh! Como é doce o caminho do amor! Como quero me esforçar para fazer sempre, com o maior desprendimento, a vontade de Deus. Eis, querida Madre, tudo o que posso dizer-vos da vida da vossa Teresinha, conheceis melhor, por vós mesma, o que ela é e o que Jesus fez por ela, portanto, perdoar-me eis por ter abreviado a história da sua vida religiosa. Como terminará essa história de uma florzinha branca? Talvez a florzinha seja colhida no seu frescor ou transplantada a outras praias. Ignoro-o, mas tenho certeza de que a misericórdia de Deus a acompanhará sempre, porque nunca deixará de abençoar a Madre querida que a deu a Jesus, regogizar-se-á eternamente por ser uma das flores da sua coroa. Eternamente cantará com essa Madre querida o cântico sempre novo do amor. Explicação das armas O brasão Jesus salvador dos homens é o que Jesus se dignou trazer como dote para sua pobre esposinha. A órfã da beresina tornou-se Tereza do menino Jesus e da sagrada face, são esses seus títulos de nobreza, sua riqueza e sua esperança. A videira que separa o brasão é a figura daquele que nos disse, Eu sou o avide, vós os sarmentos. Aquele que permanece em mim e eu nele produz muito fruto. Os dois ramos ao redor, a sagrada face e o menino Jesus, são a imagem de Tereza que só tem um desejo cá na terra, oferecer-se como um cachinho de uvas para refrescar Jesus menino, diverti-lo, deixar-se apertar por ele ao sabor dos seus caprichos e poder estancar a sede ardente que teve durante sua paixão. A harpa também representa Tereza que quer cantar sem cessar melodias de amor para Jesus. O brasão FMT é o de Maria Francisca Tereza, A florzinha da Santíssima Virgem, por isso essa florzinha é representada recebendo os raios benéficos da doce estrela da manhã. A terra vertejante representa a família abençoada no seio da qual a florzinha cresceu, mas ao longe, vê-se uma montanha que representa o Carmelo. É esse lugar abençoado que Tereza escolheu para representar, nessas armas, o dado abrasado do amor que deve merecer-lhe a palma do martírio à espera de poder verdadeiramente dar seu sangue por aquele que ama. Pois para retribuir todo o amor de Jesus gostaria de fazer por ele o que ele fez por ela. Mas Tereza não esquece que é um caniço fraco, por isso o colocou no brasão. O triângulo luminoso representa a adorável trindade que não cessa de distribuir seus dons inestimáveis na alma da pobre Terezinha, por isso, na sua gratidão, nunca se esquecerá desse lema, o amor só se paga com o amor. História de uma alma Manuscrito II Carta à Irmã Maria do Sagrado Coração Ó querida Irmã, pedis para eu vos dar uma recordação do meu retiro, retiro que, talvez, seja o último. Com a autorização da nossa Madre, é-me agradável vir entreter-me convosco, que sois duas vezes minha irmã, convosco que me emprestastes a vós, quando não me era possível falar, para prometer, em meu nome, só querer servir a Jesus. Querida Madrinha, quem vos fala esta noite é a criança que ofertastes ao Senhor, que vos ama como uma filha sabe amar a mãe só no seu sabereis da gratidão que transborda do meu coração. Ó querida Irmã, queres ouvir os segredos que Jesus confia a vossa filhinha, sei que ele os confia a vós, pois fostes vós quem me ensinastes a recolher os ensinamentos divinos. Contudo, vou tentar balbuciar algumas palavras, embora sinta que é impossível a palavra humana expressar coisas que o coração humano apenas consegue pressentir. Não penseis que nado em consolações, ó não! Meu consolo é não ter consolações na Terra. Sem mostrar-se, sem se fazer ouvir, Jesus ensina-me em segredo, não é por meio dos livros, pois não entendo o que leio, às vezes, porém, uma palavra como esta que destaquei no final da oração, após ter ficado no silêncio e na aridez, vem consolar-me, Eis o mestre que te dou, ensinar-te-á o que deves fazer. Quero levar-te a ler no livro da vida onde está a ciência do amor. A ciência do amor, ó sim! Esta palavra soa doce ao ouvido da minha alma, só desejo essa ciência. Tendo dado por ela todas as minhas riquezas, calculo, como a esposa dos cânticos sagrados, nada a ter dado. Entendo tão bem que só o amor possa nos tornar agradáveis a Deus, que fiz dele o único objeto dos meus desejos. Jesus sente prazer em mostrar-me o único caminho que leva para essa fornalha divina, e esse caminho é a entrega da criancinha que adormece sem receio no colo do pai. Ponto Quem for criança, venha cá, disse o Espírito pela boca de Salomão, e esse mesmo Espírito de amor disse também que a misericórdia é dada aos pequenos. Em nome dele, o profeta Isaías revela que, no último dia, o Senhor leva à pastagem o seu rebanho, com o seu braço conservo reunido, traz no seu regaço os cordeirinhos, e tange cuidadosamente as ovelhas que a leitam. E, como se todas essas promessas não fossem suficientes, o mesmo profeta, cujo olhar inspirado mergulhava nas profundezas eternas, exclama em nome do Senhor, como alguém que é consolado pela própria mãe, assim eu vos consolarei, sereis levado ao colo, e acariciados sobre os joelhos. Ó madrinha querida! Depois de tal linguagem, só resta calar, chorar de gratidão e de amor. Ponto Ah! Se todas as almas fracas e imperfeitas sentissem o que sente a menor de todas as almas, a alma da vossa Teresinha, nenhuma perderia a esperança de atingir o cimo da montanha do amor, pois Jesus não pede ações grandiosas, apenas o abandono e a gratidão, pois disse no Salmo Rix, Não tomarei o novilho de Tua casa, nem os cabritos de Teu rebanho, pois a mim pertence todo animal da floresta, as alimárias dos montes aos milhares. Lembro-me de todas as aves do céu, e tenho ao meu alcance os animais do campo. Se tivesse fome, não o diria a ti, porque minha é a terra e tudo o que encerra. Porventura como carne de toros, ou bebo o sangue dos cabritos. Oferece a Deus sacrifício de louvor e cumpre os votos que fizeste ao Altíssimo. Eis, portanto, tudo o que Jesus quer de nós, ele não precisa das nossas obras, só do nosso amor, esse mesmo Deus que declara não precisar pedir comida a nós não receou mendigar um pouco de água junto à aça maritana. Ele estava com sede. Mas ao dizer dê-me de beber, o Criador do Universo estava pedindo o amor da sua pobre criatura. Tinha sede de amor a... sinto mais do que nunca, Jesus está sedento, só encontra ingratos e indiferentes entre os discípulos do mundo enquanto, nos seus próprios discípulos, encontra poucos corações que se entregam a eles sem reserva, que compreendem toda a ternura do seu amor infinito. Irmã querida, como somos felizes por compreender os íntimos segredos do nosso esposo. Ah! Se quisestes escrever tudo o que sabeis a respeito, teríamos belas páginas para ler, tenho certeza, mas preferis conservar no fundo do vosso coração os segredos do Rei, e a mim dizeis que é bom guardar o segredo do Rei, mas anunciar as obras de Deus é honroso. Considero que tendes razão em permanecerdes no silêncio e é unicamente para vos agradar que escrevo estas linhas, pois sinto minha incapacidade de expressar com palavras da Terra os segredos do Céu e, depois de escrever páginas e mais páginas, ainda parecia não ter começado. Há horizontes tão numerosos e tão diversos, tantos matizes no infinito, que só a paleta do pintor celeste poderá, depois da noite desta vida, fornecer-me as cores capazes de pintar as maravilhas que ele põe diante do olho da minha alma. Minha irmã querida, pedistes para eu vos descrever meu sonho e minha pequena doutrina, como a chamastes? Foi o que fiz nas páginas a seguir, mas tão mal que me parece impossível que compreendais. Achareis, talvez, minhas expressões exagerais. Ah! Perdoai-me, isso deve ser atribuído a meu estilo pouco agradável. Aseguro-vos não haver exagero nenhum na minha alminha, que está tudo calmo e descansado. Ao escrever, é a Jesus que falo, assim me é mais fácil expressar meus pensamentos. O que, aí? Não impede que estejam maus preços? 8 de setembro de 1896 A minha querida irmã Maria do Sagrado Coração Ó Jesus, meu bem amado! Quem poderá descrever a ternura, a doçura com que conduzis minha alminha? Que agrado tendes em fazer brilhar o raio da vossa graça bem no meio da mais forte tempestade? Jesus, a tempestade rugia forte em minha alma desde a bonita festa do vosso triunfo, a radiosa Páscoa, quando, num sábado do mês de maio, pensando nos sonhos misteriosos que, às vezes, são concedidos a certas almas, Estimava ser em eles um consolo bem agradável, mas não os pedia. De noite, observando as nuvens que lhe encobriam o céu, minha alminha repetia que os belos sonhos não lhe eram destinados e, na tempestade, adormeceu. No dia seguinte, 10 de maio, segundo o domingo do Mestre Maria, talvez fosse aniversário do dia em que a Santíssima Virgem se dignou sorrir para a sua florzinha. Nos primeiros clarões da aurora, encontrava-me, em sonho, numa espécie de galeria. Havia muitas outras pessoas, mais afastadas. Só nossa madre estava perto de mim. De repente, sem ter percebido como tinham entrado, vi três carmelitas cobertas com suas capas e grandes veus. Pareceu-me que vinham encontrar nossa madre, mas compreendi claramente que elas vinham do céu. Do fundo do meu coração, gritei, ah! Como ficaria feliz de ver, o rosto de uma dessas carmelitas. Nesse momento, como se minha oração tivesse sido ouvida por ela, a mais alta das santas aproximou-se de mim, caí de joelhos. Oh! Felicidade! A carmelita levantou seu véu, ou melhor, o tirou e pôs sobre mim. Reconheci, sem a menor hesitação, a venerável Madre Ana de Jesus, fundadora do Carmelo na França. Tinha rosto bonito, de uma beleza imaterial, nenhum raio de luz saía dele. Contudo, apesar do véu que nos envolvia, via esse rosto celeste iluminado por uma luz incrivelmente suave, luz que não recebia, mas produzia por si mesmo. Não saberia expressar a alegria da minha alma. Essas coisas são sentidas e não exprimíveis. Muitos meses já se passaram desde esse doce sonho, mas a recordação que deixa em minha alma nada perdeu do seu frescor, dos seus celestes encantos. Ainda vejo o olhar e o sorriso cheios de amor da venerável Madre. Parece-me sentir ainda as carícias que ela me fez. Vendo-me amada com tanta ternura, atrevi-me a dizer, ó Madre, suplico-vos, dizei-me se Deus me deixará ainda por muito tempo na terra. Virá ele buscar-me logo? Sorrindo com ternura, a santa murmurou, sim, em breve, em breve. Prometo-vos. Madre, acrescentei, dizei-me se Deus quer mais alguma coisa de mim além das minhas pobres pequenas ações e dos meus desejos. Ele está contente comigo? O rosto da santa revestiu-se de uma expressão incomparavelmente mais terna do que na primeira vez que me falou. Seu olhar e suas carícias eram a mais doce das respostas. Disse-me, porém, Deus não pede mais nada a vós, ele está contente, contentíssimo. Após ter-me acariciado com amor maior do que o da mãe mais terna para um filho, vi afastar-se. Meu coração estava alegre, lembrei-me das minhas irmãs e quis pedir algumas graças para elas, aí. Acordei. Ó Jesus! A tempestade não rugia então. O céu estava calmo e sereno. Acreditava, senti ao ver um céu e que esse céu é povoado de almas que me querem bem, que me olham como filha delas. Essa impressão permanece em meu coração, tanto mais que a venerável Madre Ana de Jesus era a mim, até então, absolutamente indiferente. Nunca a tinha invocado e só pensava nela quando falavam dela, o que era raro. Quando compreendi até que ponto ela me amava, que eu não lhe era indiferente, meu coração se desfez em amor e gratidão, não apenas para com a santa que me visitara, mas ainda para com todos os bem-aventurados do céu. Ó bem amado meu! Essa graça era apenas o prelúdio de graças maiores que tu querias me dar. Deixa, único amor meu, que eu as recorde hoje. Hoje, sexto aniversário da nossa união. A. Perdoa-me Jesus se disparo querendo relatar novamente meus desejos, minhas esperanças que alcançam o infinito. Perdoa-me e cura minha alma dando a ela o que espera. Ser tua esposa, ó Jesus, ser carmelita, ser, pela minha união a ti, a mãe das almas, deveria ser-me suficiente. Mas não é. Sem dúvida, esses três privilégios formam minha vocação, carmelita. Esposa e mãe. Todavia, sinto em mim outras vocações, a de guerreiro, a de sacerdote, a de apóstolo, a de doutor, a de mártir, enfim, sinto a necessidade, o desejo de realizar, para ti, Jesus, as mais heróicas obras. Sinto na minha alma a coragem de um cruzado, sublinhado de um zuavo pontifício. Queria morrer num campo de batalha pela defesa da igreja. Sinto em mim a vocação de sacerdote. Com que amor, ó Jesus, levar-te em minhas mãos quando, pela minha voz, descesses do céu. Com que amor eu te daria as almas. Mas aí, embora desejando ser sacerdote, admiro e tenho inveja da humildade de São Francisco de Assis e sinto em mim a vocação de imitá-lo, recusando a sublime dignidade do sacerdócio. Ó Jesus! Meu amor, minha vida! Como conciliar esses contrastes? Como realizar os desejos da minha pobre alminha? Ah! Apesar da minha pequenez, queria iluminar as almas como os profetas, os doutores. Tenho a vocação de apóstolo. Gostaria de correr a terra, propagar teu nome e fincar tua cruz gloriosa no solo infiel. Ó meu amor, uma missão só não seria suficiente. Gostaria também de pregar o Evangelho nas cinco partes do mundo, até nas mais longínquas ilhas. Queria ser missionária, não só durante alguns anos, mas gostaria que fosse desde a criação do mundo e até o final dos séculos. Mas, sobretudo, meu bem-amado Salvador, quero derramar meu sangue para ti até a última gota. O martírio, eis o sonho da minha juventude. Esse sonho cresceu comigo no claustro do Carmelo. Mas, ainda aí, sinto que meu sonho é uma loucura, pois não conseguiria satisfazer-me com uma forma de martírio. Para satisfazer-me, preciso de todas. Como tu, esposo adorado, queria ser flagelada e crucificada. Queria morrer despojada como São Bartolomeu. Como São João, queria ser mergulhada no óleo fervente, queria sofrer todos os suplícios infligidos aos mártires. A exemplo de Santa Inês e Santa Cecília, gostaria de oferecer meu pescoço ao gládio e, como Joana d'Arc, minha irmã querida, queria murmurar teu nome na fogueira, ó Jesus. Ao pensar nos tormentos reservados aos cristãos no tempo do anticristo, sinto meu coração estremecer e queria que esses sofrimentos me fossem reservados. Jesus, Jesus, se eu pudesse escrever todos os meus desejos, teria de pedir que me emprestasses teu livro de vida, aí estão relatadas as ações de todos os santos e essas ações, gostaria de tê-las realizado por ti. Ó meu Jesus, o que vais responder a todas essas loucuras? A alma menor, mais impotente que a minha? Porém, por causa da minha fraqueza, achaste prazer, Senhor, em atender aos meus pequenos desejos infantis e queres, hoje, realizar outros desejos, maiores que o universo. Como meus desejos me faziam sofrer um verdadeiro martírio na oração, abri as epístolas de São Paulo a fim de procurar alguma resposta. Meus olhos caíram sobre os capítulos 12 e 13 da primeira epístola aos Coríntios. No primeiro, li que nem todos podem ser apóstolos, profetas, doutores etc. Que a igreja é composta de diferentes membros e que o olho não poderia ser, ao mesmo tempo, a mão. A resposta estava clara, mas não satisfazia os meus desejos, não me propiciava paz. Como Madalena se inclinando sempre junto ao túmulo vazio acabou por encontrar o que desejava, também me abaixei até as profundezas do meu nada e elevei-me tão alto que consegui atingir minha meta. Sem desanimar, prossegui com minha leitura e esta frase aliviou-me, aspirai, também, aos carismas mais elevados. Mas vou mostrar-vos ainda uma via sobretudo a sublime. E o apóstolo explica como todos os mais perfeitos dons não valem nada sem o amor. Que a caridade havia excelente para levar seguramente a Deus. Enfim, tinha encontrado repouso. Considerando o corpo místico da igreja, não me reconhecia em nenhum dos membros descritos por São Paulo, melhor, queria reconhecer-me em todos. A caridade deu-me a chave da minha vocação. Compreendi que se a igreja tem um corpo, composto de diversos membros, o mais necessário, o mais nobre de todos não lhe falta. Compreendi que a igreja tem um coração e que esse coração arde de amor. Compreendi que só o amor leva os membros da igreja a agir, que se o amor viesse a extinguir-se os apóstolos não anunciariam mais o Evangelho, os mártires negar-se iam a derramar o sangue. Compreendi que o amor abrangia todas as vocações, que o amor era tudo, que abrangia todos os tempos e todos os lugares. Numa palavra, que ele é eterno. Então, na minha alegria delirante, exclamei, ó Jesus, meu amor. Enfim, encontrei minha vocação, é o amor. Sim, achei meu lugar na igreja e esse lugar, meu Deus, fostes vós quem o destes a mim. No coração da igreja, minha mãe, serei o amor. Serei tudo, portanto. Desta forma, meu sonho será realizado. Por que falar de uma alegria delirante? Não, essa expressão não está adequada. Era antes a paz calma e serena do navegante avistando o farol que deve guiá-lo ao porto. Ó farol luminoso do amor, sei como chegar a ti, encontrei o segredo para apropriar-me da tua chama. Sou apenas uma criança, impotente e fraca, mas é minha própria fraqueza que me dá a audácia para me oferecer como a vítima ao teu amor, ó Jesus. Outrora, só as hóstias puras e sem manchas eram aceitas pelo Deus forte e poderoso. Para satisfazer a justiça divina, havia necessidade de vítimas perfeitas. Mas a lei do temor sucedeu a do amor e o amor escolheu-me para o holocausto, eu, fraca e imperfeita criatura. Não é escolha digna do amor? Sim, a fim de que o amor seja plenamente satisfeito é preciso que se abaixe, que se abaixe até o nada e que transforme esse nada em fogo. Ó Jesus, sei, o amor só se paga com o amor, por isso, procurei, achei o meio de aliviar meu coração retribuindo amor com amor. Granjeai amigos com a vil riqueza, para que quando esta vier a faltar eles vos recebam nas tendas eternas. És, Senhor, o conselho que dás a teus discípulos depois de teres dito a eles que os filhos deste mundo são mais atilados que os filhos da luz, no trato com os seus semelhantes. Filha da luz, compreendi que meus desejos de ser tudo, de abraçar todas as vocações, eram riquezas que bem poderiam tornar-me injusta, servi-me delas para granjear amigos. Lembrando-me do pedido de Eliseu a seu pai Elias quando se atreveu a pedir-lhe dupla porção do seu espírito, Apresentei-me diante dos anjos e dos santos e lhes disse, sou a menor das criaturas, conheço minha miséria e minha fraqueza, mas sei também como os corações nobres e generosos gostam de fazer o bem, Assim, suplico-vos, portanto, ó bem-aventurados habitantes do céu, que me adoteis por filha, a glória que me fizerem adquirir será só para vós, mas dignai-vos atender o meu pedido, sei que é temerário, mas atrevo-me a pedir que obtenhais para mim vosso duplo amor. Não posso, Jesus, aprofundar o meu pedido, recearia ver-me acabronhada sob o peso dos meus desejos audaciosos. Minha desculpa é ser uma criança e as crianças não medem o alcance das suas palavras. Quando colocados no trono e donos de imensos tesouros, seus pais, não hesitam em contentar os desejos dos pequenos seres que amam tanto quanto a si mesmos, para agradar a eles, fazem loucuras, chegam até a fraqueza. Bem, eu sou a criança da igreja e a igreja é rainha, pois é tua esposa, o divino rei dos reis. Não são as as riquezas e a glória, nem a glória do céu, que o coração da criança deseja. Compreendo que a glória pertence por direito a seus irmãos, os anjos e os santos. A glória dele será o reflexo daquela que brotará da fronte de sua mãe. O que pede é o amor. Só quer uma coisa, te amar, ó Jesus. As obras de grande repercussão lhe são interditadas, ele não pode anunciar o evangelho, derramar o próprio sangue. Mas não importa, seus irmãos trabalham no lugar dele e ele, criancinha, fica junto do trono do rei e da rainha. Ama pelos seus irmãos que combatem. Como irá testemunhar seu amor se o amor se prova pelas obras? A criancinha lançará flores, perfumará o trono real, com sua voz argêntia, cantará o cântico do amor. És, meu bem amado, como se consumará minha vida. Não tenho outros meios para te provar meu amor, a não ser lançar flores, isto é, não deixar escapar nenhum pequeno sacrifício, nenhum olhar, nenhuma palavra, aproveitar as minores coisas e fazê-las por amor. Quero sofrer e mesmo gozar por amor, dessa forma lançarei flores diante do teu trono, não encontrarei uma só sem desfolhá-la para ti. E, ao jogar minhas flores, cantarei. Caberia chorar fazendo uma ação tão alegre. Cantarei, até mesmo quando for preciso colher minhas flores no meio dos espinhos e meu canto será mais melodioso na medida em que os espinhos forem longos e pungentes. Em que minhas flores e meus cantos irão te servir, Jesus? Ah! Sei! Essa chuva perfumada, essas pétalas frágeis e sem valor, esses cantos de amor do menor dos corações te encantarão. Sim, esses nadas te agradarão, farão sorrir a igreja triunfante que recolherá minhas flores desfolhadas por amor e, fazendo-as passar por tuas mãos divinas, Ó Jesus, essa igreja do céu, querendo brincar com sua criança, lançará essas flores que, pelo teu toque divino, terão adquirido um valor infinito. Lançá-las-á sobre a igreja padecente, a fim de apagar as chamas, lançá-las-á sobre a igreja combatente, a fim de lhe propiciar a vitória. Ó meu Jesus! Amo-te, amo a igreja, minha mãe, lembro-me de que, o menor movimento de puro amor lhe é mais útil que todas as outras obras reunidas. Mas será que o puro amor está em meu coração? Meus desejos imensos não seriam sonho, loucura? Ah! Se assim for, Jesus, esclarece-me, tu sabes que procuro a verdade. Se meus desejos são temerários, faz-os sumir pois são para mim o maior dos martírios. Mas sinto, ó Jesus, que depois de ter aspirado as regiões mais elevadas do amor, se eu não puder alcançá-las, terei experimentado mais doçura no meu martírio, na minha loucura, do que haverei de experimentar no seio das alegrias da pátria, a menos que, por um milagre, tu me tires a lembrança das minhas esperanças terrestres. Então, deixa-me gozar, durante meu exílio, das delícias do amor. Deixa-me saborear as doces amarguras do meu martírio. Jesus, Jesus, se o desejo de te amar é tão delicioso, como será o de possuir, de gozar o amor? Como pode uma alma tão imperfeita como a minha aspirar à plenitude do amor? Ó Jesus, meu primeiro, meu único amigo, tu que amo unicamente, dize-me que mistério é esse? Por que não reservas essas imensas aspirações para as grandes almas, para as águias que planam nas alturas? Considero-me apenas um mero passarinho coberto de leve penugem, não sou uma águia, só tenho dela os olhos e o coração, pois apesar da minha extrema pequenez ouso fixar o sol divino, o sol do amor, e meu coração sente-se todas as aspirações da águia. O passarinho quer voar para esse sol brilhante que encanta seus olhos, quer imitar as águias, suas irmãs, que vê chegar ao lar divino da Trindade Santíssima. Aí! O que pode fazer é bater as asinhas, voar, porém, não está em seu pequeno alcance. O que será dele? Morrer de tristeza por se ver tão impotente? Ou não? O passarinho nem vai ficar aflito. Com total abandono, quer ficar olhando seu divino sol, nada poderá assustá-lo, nem o vento nem a chuva, e se nuvens escuras vierem esconder o astro de amor o passarinho não trocará de lugar. Sabe que, além das nuvens, seu sol continua brilhando, que seu brilho não cessará. Às vezes, o coração do passarinho é vítima de tempestade, parece não acreditar que existem outras coisas além das nuvens que o envolvem. Esse é o momento da felicidade perfeita para o pobre serzinho frágil. Que felicidade ficar aí, assim mesmo, fixar a luz invisível que escapa à sua fé. Jesus, até agora, compreendo o teu amor para com o passarinho, pois ele não se afasta de ti. Mas sei e tu sabes também, muitas vezes a criaturinha imperfeita, embora permaneça a postos, isto é, debaixo dos raios do sol, distrai-se um pouco da sua única ocupação, cata um grãozinho aqui, outro acolá, corre atrás de um inseto. E, encontrando uma pocinha d'água, banha suas peninhas. Quando, vê uma flor que lhe agrada, sua mente se prende a ela. Enfim, não podendo planar como as águias, o passarinho ocupa-se com as bagatelas da terra. Após todas essas indelicadezas, em vez de esconder-se num cantinho para chorar sua miséria e morrer de arrependimento, o passarinho volta-se para seu bem amado sol, expõe suas asinhas molhadas aos seus raios, Gême como a andorinha e no seu canto suave confidencia, relata detalhadamente suas infidelidades, pensando, no seu temerário abandono, adquirir mais poder, atrair mais fortemente o amor daquele que não veio chamar os justos, mas os pecadores. Se o astro adorado permanece surdo aos chiureios plangentes da sua criaturinha, se continua encoberto. Pois bem, a criaturinha permanece molhada, aceita ficar gelada e alegra-se por esse sofrimento que não deixa de merecer. Jesus! Como teu passarinho está feliz por ser fraco e pequeno, o que seria dele se fosse grande? Nunca se atreveria a ficar na tua presença, em dormir tarde ante de ti. Sim, é mais uma fraqueza do passarinho quando quer fixar o sol divino e as nuvens o impedem de ver um raio sequer. Contra sua vontade, seus olhinhos se serram, sua cabecinha se esconde sob sua asinha e o pobre serzinho adormece, crente ainda de que está fixando seu astro querido. Com o despertar, não se perturba, seu coraçãozinho fica em paz, recomeça seu ofício de amor. Invoca os anjos e os santos que se elevam como águias para o foco devorador, objeto de seus anseios. Com pena do irmãozinho, as águias o protegem, o defendem e afugentam os abutres que querem devorá-lo. O passarinho não tem medo dos abutres, imagens dos demônios, não se destina a ser presa deles, mas sim da águia que ele contempla no centro do sol de amor. Ó verbo divino, és tu a águia adorada que amo e que me atrai, és tu que correndo para a terra do exílio tens querido sofrer e morrer para lançar as almas no seio do eterno lar da Santíssima Trindade. És tu que, subindo para a inacessível luz que de agora em diante será a tua morada, ainda permaneces no vale de lágrimas, oculto sob a aparência de uma hóstia branca. Águia eterna, queres alimentar-me com tua divina substância, eu, ser pobre e pequeno, que voltaria ao nada se teu divino olhar deixasse de me dar vida a cada instante. Ó Jesus! Deixa-me no extremo da minha gratidão, deixa-me te dizer que teu amor vai até a loucura. Como queres que diante dessa loucura, meu coração deixe de se jogar em teus braços? Como pode minha confiança ter limites? Ah! Sei, para ti, os santos cometeram loucuras também, fizeram grandes coisas, pois eram águias. Jesus sou pequena demais para fazer grandes coisas. E minha loucura pessoal é esperar que teu amor me aceite como vítima. Minha loucura consiste em suplicar às águias, minhas irmãs, que consigam para mim o favor de voar para o sol do amor com as próprias asas da águia divina. Enquanto quiseres, ó meu bem amado, teu passarinho ficará sem forças e sem asas, com os olhos sempre fixos em ti. Quer ser fascinado pelo teu olhar divino, quer tornar-se a presa do teu amor. Um dia, espero, águia adorada, virás buscar teu passarinho e, subindo com ele ao lar do amor, mergulharás para sempre no ardente abismo desse amor a quem se ofereceu como vítima. Oh Jesus! Como posso dizer a todas as almas pequeninas o quanto é inefável a tua condescendência? Sinto que, embora seja impossível, se tu encontrasses uma alma mais fraca, menor que a minha, terias prazer em acumulá-la de favores ainda maiores, caso ela se abandonasse com inteira confiança à tua misericórdia infinita. Mas por que desejar comunicar teus segredos de amor, oh Jesus? Não foste tu quem os ensinaste a mim e não podes revelá-los aos outros? Sim, sei, e te suplico para fazê-lo, te suplico que abaixes teu olhar divino sobre um grande número de almas pequeninas. Suplico-te escolher uma legião de pequenas vítimas dignas do teu amor. A pequenina irmã Teresa do menino Jesus e da sagrada face, religiosa carmelita índia. História de uma alma Manuscrito endereçado à Madre Maria de Gonzaga Manuscrito terceiro Madre bem-amada, manifestastes-me o desejo de que eu termine de cantar convosco as misericórdias do Senhor. Comecei este doce canto com vossa filha querida, Inês de Jesus, que foi a mãe encarregada por Deus de guiar-me na minha infância. Portanto, era com ela que eu devia cantar as graças concedidas à florzinha da Santíssima Virgem, quando na primavera da vida. É convosco que devo cantar a felicidade desta florzinha, agora que os tímidos raios da aurora deram lugar aos ardores do meio-dia. Sim, é convosco, Madre querida, é para atender ao vosso desejo que vou tentar redizer os sentimentos da minha alma, minha gratidão para com Deus e para convosco, que o representais visivelmente. Não foi nas vossas mãos maternas que me entreguei inteiramente a ele. Oh, Madre! Tem deslembrança daquele dia? Sim, sinto que vosso coração não poderia esquecê-lo. Devo esperar o belo céu, pois não encontro palavras capazes de expressar o que aconteceu em meu coração naquele dia bendito. Madre querida, há um outro dia em que minha alma se uniu ainda mais à vossa, se isso fosse possível, foi o dia em que Jesus vos impôs novamente o fardo do superiorado. Naquele dia, Madre querida, semeastes em lágrimas, mas no céu serei escumulada de alegria ao vos apresentar descarregada de feixes preciosos. Oh, Madre, perdoai minha simplicidade infantil, sinto que me permitis falar-vos sem procurar distinguir o que é ou não é permitido a uma jovem religiosa dizer à sua priora. Talvez não me contenha sempre nos limites prescritos aos subalternos, mas, querida Madre, ouso dizê-lo, é por culpa vossa, tenham convosco atitudes de criança porque não agis comigo como priora, mas como mãe. Ah, sinto perfeitamente, querida Madre, é Deus que me fala por vosso intermédio. Muitas irmãs pensam que me têm desmimado. Que desde minha chegada à Arca Santa só recebi de vós carícias e agrados. Mas não é bem assim. Vereis, Madre, no caderno em que relato minhas lembranças de infância, o que penso da educação forte e materna que recebi de vós. Do mais profundo do meu coração, vos agradeço por não me ter despoupado. Jesus sabia muito bem que sua florzinha precisava da água vivificante da humilhação, era fraca demais para criar raiz sem essa ajuda, e foi por vós, Madre, que esse benefício lhe foi dado. Há um ano e meio, Jesus quis mudar a maneira de cultivar sua florzinha. Achou-a, sem dúvida, bastante regada, resolveu o que ela precisava de sol para crescer. Duravante, Jesus só quer dar a ela o seu sorriso e o dá por vós, Madre querida. Esse sol suave, longe de fazer murchar a florzinha, a faz crescer maravilhosamente. No fundo do seu cálice, ela conserva as preciosas gotas de orvalho que já recebeu e essas gotas recordam-lhe sempre que é pequena e fraca. Todas as criaturas podem inclinar-se para ela, admirá-la, cobrí-la de elogios, sem saber porquê, tudo isso não acrescenta uma única gota de falsa alegria à alegria verdadeira que saboreia em seu coração, por se ver o que é aos olhos de Deus, apenas um pobre nadinha, nada mais. Digo não entender porquê, mas não seria por ter sido preservada da água dos elogios enquanto seu pequeno cálice não fosse repleto do orvalho da humilhação? Agora, o perigo passou. A florzinha acha tão delicioso o orvalho do qual está repleta que não o trocaria de forma alguma pela água insípida dos elogios. Não quero falar, Madre querida, do amor e da confiança que me manifestais. Não pensa aí que o coração da vossa filha esteja insensível a eles, mas sinto não ter nada a temer agora, pelo contrário, posso gozar deles, atribuindo a Deus o que ele se dignou por de bom em mim. Se lhe agrada fazer-me parecer melhor do que sou, isso não me diz respeito. Ele é livre para agir como quer. Oh, Madre! Como são diferentes os caminhos pelos quais o Senhor conduz as almas. Na vida dos santos, vimos que muitos não quiseram deixar nada de si depois da morte, nem o mínimo escrito, nem a mínima lembrança. Outros, pelo contrário, como Nossa Madre Santa Teresa, enriqueceram a Igreja com suas sublimes revelações, sem receio de contar os segredos do Rei, para que seja mais conhecido, mais amado pelas almas. Qual desses dois gêneros de santos agrada mais a Deus? Parece-me, Madre, que os dois lhe são igualmente agradáveis, pois todos seguiram o impulso do Espírito Santo, e que o Senhor disse, dizei ao justo que está tudo bem. Sim, tudo está bem quando se procura apenas a vontade de Jesus. Eis porque eu, pobre florzinha, obedeço a Jesus procurando agradar a minha Madre querida. Sabiais, Madre, que sempre desejei ser santa, mas aí, sempre constatei, quando me comparei com os santos, a ver entre eles e mim a mesma diferença que existe entre uma montanha cujos cimos se perdem nos céus, e o obscuro grande, areia pisado pelos transeuntes. Em vez de desanimar, disse a mim mesma, Deus não poderia inspirar desejos irrealizáveis, portanto posso, apesar da minha pequenez, aspirar à santidade, não consigo crescer. Devo suportar-me como sou, com todas as minhas imperfeições, mas quero encontrar o meio de ir para o céu por uma via muito direta, muito curta, uma pequena via, totalmente nova. Estamos num século de invenções. Agora, não é mais preciso subir os degraus e de uma escada, nas casas dos ricos, um elevador a substitui com vantagens. Eu também gostaria de encontrar um elevador para elevar-me até Jesus, pois sou pequena demais para subir a íngreme escada da perfeição. Procurei então, na Sagrada Escritura a indicação do elevador, objeto do meu desejo, e li estas palavras da eterna sabedoria, quem for pequenino, venha cá, ao que falta entendimento vou falar. Vim, então, adivinhando ter encontrado o que procurava e querendo saber, ó Deus, o que fariais ao pequenino que respondesse ao vosso chamado. Continuei minhas pesquisas e eis o que achei, como alguém que é consolado pela própria mãe, assim eu vos consolarei. Sereis amamentados, levados ao colo, e acariciados sobre os joelhos. Ah! Nunca palavras mais suaves, mais melodiosas, vieram alegrar minha alma. Vossos braços são o elevador que deve elevar-me até o céu, ó Jesus. Para isso, eu não preciso crescer, pelo contrário, preciso permanecer pequena, que o venha a ser sempre mais. Ó meu Deus, superastes minha expectativa e quero cantar as vossas misericórdias. Vós me instruístes, ó Deus, desde a minha juventude, e até agora proclamo as vossas maravilhas, e também até a velhice, até a canice continuarei a publicá-las. Qual será para a minha cidade avançada? Parece-me que poderia ser agora, pois dois mil anos não são mais que vinte aos olhos do Senhor. Que um dia... Ah! Não creiais, Madre querida, que vossa filha deseja vos deixar. Não creiais que considera como graça maior a de morrer na aurora em vez de no crepúsculo. O que aprecia, o que deseja unicamente é agradar a Jesus. Agora que ele parece aproximar-se dela, a fim de atrair-a para a sua glória, vossa filha se alegra. Há muito compreendeu que Deus não precisa de ninguém, menos ainda dela que dos outros, para realizar o bem ponto na terra. Perdoai-me, Madre, se vos entristeço. Ah! Gostaria tanto de vos alegrar. Mas credes que se vossas orações não são atendidas na terra, se Jesus separa por alguns dias a criança da mãe, essas orações não serão atendidas no céu? Vosso desejo, sei, é que eu cumpra junto a vós uma missão muito suave, muito fácil, mas não poderia eu terminá-la do alto do céu? Como Jesus disse um dia a São Pedro, vós dissestes à vossa filha, apacenta meus cordeirinhos. Espantei-me e vos disse ser eu pequena demais supliquei para que vós mesmo apacentasseis vossos pequenos cordeiros e me guardasseis, me apacentasseis, por favor, com eles. E vós, Madre querida, atendendo um pouco ao meu justo desejo, guardastes os cordeirinhos com as ovelhas, mas ordenando-me que fosse muitas vezes fazê-las pastar na sombra, que lhes indicasse as melhores ervas e as mais fortificantes, que lhes mostrasse as flores brilhantes que nunca devem tocar a não ser para esmagá-las com os pés. Não receastes, Madre querida, que eu extraviasse vosso cordeirinhos, minha inexperiência, minha juventude não vos atemorizaram. Talvez tenhais recordado que, muitas vezes, o Senhor se comprasa em conceder a sabedoria aos pequenos e que, um dia, num impulso de alegria, bendice a seu Pai por ter ocultado seus segredos aos sábios e tê-los revelado aos pequenos. Sabeis, Madre querida, pouco raras são as almas que não medem o poder de Deus segundo seus próprios pensamentos, aceitam que em todo lugar na Terra haja exceções, mas recusam a Deus o direito da fazê-las. Sei que essa maneira de, medir, a experiência aos anos vividos se pratica há muito tempo entre os humanos, pois na sua adolescência o Santo Rei Davi cantava ao Senhor, sou jovem e desprezado. No mesmo Salmo 118, não receia dizer, tornei-me mais prudente que os ancião porque busquei vossa vontade. Vossa palavra é a lâmpada que ilumina meus passos. Estou pronto para cumprir vossa ordens, nada me perturba. Madre querida, não receastes dizer-me, um dia, que Deus iluminava a minha alma, que até me dava a experiência dos anos. Ó Madre! Sou pequena demais para ter vaidade agora, sou ainda pequena demais para elaborar belas frases para vos fazer crer que tenho muita humildade, prefiro acreditar, simplesmente, que o Todo-Poderoso fez grandes coisas na alma da filha de sua Divina Mãe e a maior é ter-lhe mostrado a sua pequenez, sua impotência. Madre querida, sabeis muito bem, Deus se dignou fazer minha alma passar por provações de diversas espécies, sofri muito desde que estou na Terra mas se, na minha infância, sofri com tristeza, não é mais assim que sofro atualmente, e na alegria e na paz. Sou verdadeiramente feliz em sofrer. Ó Madre, é preciso que conheçais todos os segredos da minha alma para não sorrir desaulerdes estas linhas, pois será que existe uma alma menos provada que a minha, se julgarmos pelas aparências? Ah! Se a provação que sofro há um ano aparecesse aos olhares, que surpresa! Madre querida, sabeis qual é essa provação, mas vou falar-vos dela ainda, pois concedero-a uma grande graça recebida sob vosso priorado abençoado. No ano passado, Deus permitiu-me o consolo de observar o jejum da quaresma em todo o seu rigor. Nunca me sentira tão forte e essa força manteve-se até a Páscoa. Porém, na sexta-feira santa, Jesus deu-me a esperança de ir vê-lo em breve, no céu. Ó! Como me é suave essa lembrança! Após ter ficado junto ao túmulo até a meia-noite, regressei à nossa cela, mas apenas coloquei a cabeça no travesseiro e senti um fluxo subir, subir borbulhando até meus lábios. Não sabia de que se tratava, mas pensei que, talvez, fosse morrer e minha alma estava inundada de alegria. Mas, como nossa lâmpada estava apagada, disse a mim mesma que era preciso esperar o amanhecer para ter certeza da minha felicidade, pois parecia-me ser sangue que eu tinha vomitado. O amanhecer chegou logo. Ao acordar, pensei imediatamente ter alguma coisa alegre a constatar. Perto da janela, pude verificar meu pressentimento. Ah! Minha alma ficou repleta de uma grande consolação, estava intimamente persuadida de que Jesus, no dia do aniversário da sua morte, queria me deixar perceber um primeiro chamado. Era como um suave e longínquo murmúrio que me anunciava a chegada do esposo. Assisti com grande fervor a aprime ao capítulo dos perdões. Estava amiciosa para que chegasse a minha vez, a fim de poder, pedindo perdão, confidenciar a vós, querida madre, minha esperança e minha felicidade. Acrescentei que não tinha dor nenhuma, o que era verdade, e pedi-vos, madre, que nada me desseis de particular. De fato, tive o consolo de passar a sexta-feira a santa como eu queria. Nunca as austeridades do Carmelo pareceram-me tão deliciosas. A esperança de chegar ao céu arrebatava-me de alegria. À noite desse feliz dia, foi preciso repousar, mas Jesus deu-me o mesmo sinal de que meu ingresso na vida eterna estava próximo. Gozava então de uma fé tão viva, tão clara, que o pensamento do céu era toda a minha felicidade, não podia crer na existência de ímpios desprovidos de fé. Acreditava que falavam contra o próprio pensamento ao negar a existência do céu, do belo céu onde o próprio Deus quer ser a recompensa eterna. Nos dias tão alegres do tempo pascal, Jesus fez-me sentir haver almas sem fé que, por abuso das graças, perdem esse precioso tesouro, fonte das únicas alegrias puras e verdadeiras. Permitiu que minha alma fosse invadida pelas mais densas trevas e que a ideia do céu, tão suave para mim, não passasse de tema de combate e tortura. Essa provação não devia durar apenas alguns dias, algumas semanas, só devia desaparecer na hora marcada por Deus e Essa hora não chegou ainda. Gostaria de poder expressar o que sinto, mas creio ser impossível. É preciso ter andado por esse túnel escuro para compreender a escuridão. Mas vou tentar explicar por meio de uma comparação. Imagino ter nascido num país envolvido por um denso nevoeiro. Nunca contemplei o resônio aspecto da natureza, inundada, transfigurada pelo sol brilhante, desde minha infância, ouço falar dessas maravilhas, sei que o país em que estou não é a minha pátria, que existe outro com o qual devo sonhar sempre. Não se trata de uma história inventada por um habitante do triste país em que estou, mas é uma realidade comprovada, pois o rei da pátria do sol brilhante veio viver 33 anos no país das trevas. Aí! As trevas não entenderam que esse rei divino era a luz do mundo. Mas, Senhor, vossa filha entendeu vossa divina luz, pede-vos perdão pelos seus irmãos, aceita comer, pelo tempo que quiserdes, o pão da dor e não quer levantar-se desta mesa coberta de amargura onde comem os pobres pecadores antes do dia marcado por vós. Mas não pode ela dizer em seu nome e em nome dos seus irmãos, tem despiedade de nós, Senhor, pois somos pobres pecadores? Ó! Senhor, mandai-nos justificados para a casa. Que todos aqueles que não estão iluminados pela luz resplandecente da fé a vejam finalmente luzir. Ó Jesus, se for preciso que a mesa por eles maculada seja purificada por uma alma que vos ama, aceito comer sozinho o pão da provação até o momento que vos agradar e introduzir-me em vosso reino luminoso. A única graça que vos peço é a de nunca vos ofender. Madre querida, o que vos escrevo não tem sequência lógica. Minha historiezinha que se assemelhava a um conto de fadas transformou-se de repente em oração. Não sei do interesse que terias em ler todos estes pensamentos confusos e mal expressos. Enfim, Madre, não escrevo uma obra literária, mas por obediência. Se vos aborreço, vereis, pelo menos, que vossa filha mostrou boa vontade. Portanto, e sem desanimar vou prosseguir com minha comparaçãozinha, a partir do ponto em que a deixei. Dizia que a certeza de, um dia, ir longe do país triste e tenebroso me fora dada na infância, não acreditava apenas no que ouvia dizer por pessoas mais instruídas que eu, mas sentia no fundo do meu coração aspirações por uma região mais bonita. Assim como o gênio de Cristóvão Colombo levou-o a pressentir a existência de um novo mundo quando ninguém tinha pensado nisso, também eu sentia que outra terra me serviria de morada estável, um dia. Mas, de repente, o nevoeiro que me envolve torna-se mais denso, invade minha alma, e a envolve de tal maneira que não me é mais possível ver nela a imagem da minha pátria. Tudo se evaporou. Quando quero que meu coração, cansado das trevas que o envolvem, repouse com a lembrança do país luminoso a qual aspiro, meu tormento aumenta. Parece-me que as trevas, pela voz dos pecadores, me dizem zombeteiras, sonhas com a luz, com uma pátria perfumada pelos mais suaves olores, sonhas com a eterna posse do Criador de todas essas maravilhas, Mas, acreditas um dia poder sair do nevoeiro que te envolve, avança, avança, alegra-te com a morte que não te dará o que esperas, mas uma noite ainda mais profunda, a noite do nada. Madre querida, a imagem que quis vos dar das trevas que envolvem minha alma é tão imperfeita quanto um esboço comparado com o modelo. Porém, não quero escrever mais, receio blasfemar. Receio até ter falado demais. Ah! Que Jesus me perdoe se o magoei, mas ele sabe que, embora sem o gozo da fé, procuro, pelo menos, realizar as obras. Creio ter feito mais atos de fé, neste último ano, do que em toda a minha vida. A cada nova ocasião de luta, quando meus inimigos vêm me provocar, comporto-me com bravura, por saber que é covardia bater-se em duelo. Viro as costas para meus adversários, sem dignar-me e olhá-los de frente, mas corro para meu Jesus, digo-lhe que estou pronta para derramar até a última gota do meu sangue para confessar que o céu existe. Digo-lhe que estou feliz por não gozar desse belo céu na terra, a fim de que ele o abra para a eternidade aos pobres incrédulos. Assim, apesar dessa aprovação que aparta de mim todo o gozo, posso clamar, Senhor, vós me cumulais de alegria por tudo o que fazeis é se ele se... Pois existe alegria maior que a de sofrer pelo vosso amor? Mais interior é o sofrimento, menos aparece aos olhos das criaturas, mas ele vos alegra, ó meu Deus, mas se, por impossível que fosse, devesseis ignorar meu sofrimento, ainda seria feliz de suportá-lo se, por meio dele, eu pudesse impedir ou reparar uma única falta cometida contra a fé. Madre querida, talvez vos pareça que exagero minha aprovação, de fato, se julgais a partir dos sentimentos expressos nas pequenas poesias que escrevi durante este ano, sou uma alma repleta de consolações e para quem o véu da fé está quase rasgado. Mas Não é mais um véu para mim, é um muro levantado até os seus e que encobre o firmamento estrelado. Quando canto a felicidade do céu, a eterna posse de Deus, não sinto alegria alguma, pois só canto o que quero crer. Às vezes, é verdade, um raiozinho de sol vem iluminar minhas trevas, então, a provação cessa por um instante, mas depois a recordação desse raio, em vez de causar-me alegria, torna minhas trevas ainda mais densas. Ó Madre! Nunca senti tão bem como o Senhor é compassivo e misericordioso, só me mandou essa aprovação no momento em que tive a força para suportá-la, creio que, mais cedo, ela me teria mergulhado no desânimo. Agora, subtrai-me tudo o que poderia se encontrar de satisfação natural no desejo que tinha do céu. Madre querida! Parece-me que agora nada me impede de levantar-vo, pois não tenho mais grandes desejos a não ser o de amar até morrer de amor. 9 de junho Madre querida, estou muito assustada vendo o que vos escrevi ontem. Que garranchos! Minha mão tremia tanto que me foi impossível prosseguir e agora até me arrependo por ter tentado escrever, espero hoje escrever de forma mais legível, pois não estou mais na cama, mas numa bonita poltrona branquinha. Ó Madre! Sinto que tudo o que vos digo não tem ordem, mas sinto também a necessidade de, antes de vos falar do passado, falar-vos dos meus atuais sentimentos. Se adiar, perderei, talvez, a lembrança deles. Quero dizer-vos, inicialmente, o quanto estou comovida por vossas delicatezas maternas. Ah! Acreditai, Madre querida, o coração da vossa filha está repleto de gratidão, nunca esquecerá o que vos deve. Madre, o que mais me comove é a novena que estáis fazendo para Nossa Senhora das Vitórias, as missas que mandais celebrar para minha cura. Sinto que todos esses tesouros espirituais fazem um bem imenso à minha alma. No início da novena, dizia-vos, Madre, que era preciso a Santíssima Virgem curar-me ou me levar para os céus, pois achava muito triste para vós e para a comunidade ter o encargo de uma jovem religiosa doente, Agora, aceito ficar doente a vida toda se isso for agradável a Deus e consinto, até, em que minha vida seja muito longa. A única graça que desejo é que ela seja interrompida pelo amor. Não! Não receio um vida longa, não recuso a luta, pois o Senhor é a rocha na qual estou erigida, Ele é quem adestra minhas mãos para a liça e meus dedos para a guerra. Nunca pedi a Deus para morrer jovem, mas é verdade que sempre esperei que seja essa a vontade dEle. Muitas vezes, o Senhor contenta-se com o desejo de trabalhar para a sua glória e sabeis-se, Madre, que meus desejos são muito grandes. Sabeis também que Jesus me ofereceu mais de um cálice amargo, que afastou dos meus lábios antes de eu bebê-lo, não sem antes me fazer provar seu amargor. Madre querida, o santo rei Davi tinha razão quando cantava, ó! Como é belo, como é prazeroso o convívio de muitos irmãos juntos. Senti isso muitas vezes, mas é no meio dos sacrifícios que essa união deve acontecer na terra. Não foi para viver com minhas irmãs que vim para o Carmelo, foi unicamente para atender ao chamado de Jesus, a pressentia que seria um motivo de sofrimento contínuo viver com as próprias irmãs, quando não se quer conceder nada à natureza. Como se pode dizer ser mais perfeito afastar-se dos seus? Já se censurou irmãos por combaterem no mesmo campo de batalha? Já os censuraram por colher juntos a palma do martírio. Jogou-se, sem dúvida e com razão, que eles se animavam mutuamente, mas o martírio de cada um passava a ser o de todos. Assim é na vida religiosa, que os teólogos chamam de martírio. Ao dar-se a Deus, o coração não perde sua natural ternura, pelo contrário, essa ternura cresce ao tornar-se mais pura e mais divina. Madre querida, é com essa ternura que vos amo, que amo minhas irmãs, estou feliz por combater em família para a glória do Rei dos Céus, mas estou disposta também a voar para outro campo de batalha se o Divino General me manifestar o desejo. Não haveria necessidade de uma ordem, bastaria um olhar, um simples sinal. Desde meu ingresso na arca abençoada, sempre pensei que se Jesus não me levasse logo para o céu o destino da pombinha de Noé seria o meu. Que um dia o Senhor abriria a janela da arca e me mandaria voar para muito longe. Para praias infiéis, levando comigo o raminho de oliveira. Madre, esse pensamento fez crescer minha alma, fez-me planar acima de todo o criado. Compreendi que até no Carmelo poderia haver separações, que só no céu a união seria completa e eterna. Quis, então, que minha alma morasse nos céus, que só olhasse de longe as coisas da terra. Não só aceitei exilar-me no meio de um povo desconhecido, mas, o que me era muito mais amargo, aceitei o exílio para minhas irmãs. Nunca me esquecerei de 2 de agosto de 1896. Naquele dia, o da partida dos missionários, falou-se seriamente da, partida, de Madre Inês de Jesus. Ah! Não queria fazer um só gesto para impedir-lhe de partir, embora sentisse uma grande tristeza em meu coração, achava que sua alma tão sensível, tão delicada, não era feita para viver no meio de almas que não saberiam compreendê-la. Mil outros pensamentos acorriam numerosos ao meu espírito e Jesus permanecia calado, não dava ordens à tempestade. Eu lhe dizia, meu Deus, por amor a vós, aceito tudo, se o quiserdes, posso morrer de tristeza. Jesus contentou-se com a aceitação, mas alguns meses depois falou-se da partida de Irmã Genoveve e de Irmã Maria da Trindade. Foi então outro tipo de sofrimento, muito íntimo, muito profundo. Imaginava todas as provações, todos os sofrimentos que elas teriam de encontrar. Enfim, meu céu estava carregado de nuvens. Só o fundo do meu coração ficava no sossego e na paz. Madre querida, vossa prudência soube descobrir a vontade de Deus e, em nome dele, proibistes as vossas noviças de pensar agora em deixar o berço da infância religiosa. Mas compreendiais as aspirações delas, sendo que vós mesma, Madre, havia expedido, na juventude, para ir para Saigon. É assim, muitas vezes, que o desejo das mães encontra eco na alma dos filhos. Ó Madre querida, vosso desejo apostólico encontra em minha alma um eco muito fiel, bem o sabeis. Deixai que vós confidência o motivo de eu ter desejado e ainda desejar, caso a Santíssima Virgem me cure, trocar por uma terra estrangeira o delicioso oásis onde vivo tão feliz sob vosso olhar materno. Madre, já me dissestes que para viver em carmelos estrangeiros é preciso ter uma vocação toda especial. Muitas almas pensam ser chamadas sem o ser de fato. Dissestes-me também que eu tinha essa vocação e que só minha saúde é um empecilho. Sei que esse obstáculo sumiria se Deus me chamasse para uma terra longínqua, portanto, vivo sem preocupações. Se eu precisar, um dia, deixar meu querido Carmelo, a... não seria sem ferida, Jesus não me deu um coração insensível, mas é justamente por ser capaz de sofrer que desejo que ele dê a Jesus tudo o que pode dar. Aqui, Madre querida, vivo sem preocupação alguma com os cuidados da miserável terra. Só tenho de cumprir a suave e fácil missão que me confiastes. Aqui, estou suprida das vossas atenções maternas, não sinto a pobreza, nunca me faltou coisa alguma. Mas aqui, sobretudo, sou amada, de vós e de todas as irmãs, e esse afeto me é muito agradável. Eis porque sonho com um mosteiro onde não seria conhecida, onde teria de sofrer pobreza, falta de afeto, enfim, no exílio do coração. Ah! Não foi para prestar serviços ao Carmelo que quisesse receber-me que eu deixaria tudo o que me é caro, sem dúvida, faria tudo o que dependesse de mim, Mas conheço minha incapacidade e sei que fazendo o melhor que eu puder não chegaria a fazer muito e bem, por não ter, como dizia há pouco, conhecimento algum das coisas da terra. Minha única finalidade seria cumprir a vontade de Deus, sacrificar-me por ele da maneira que lhe fosse agradável. Sinto que eu não teria decepção nenhuma, pois, quando se espera um sofrimento puro e sem mistura, a menor alegria torna-se uma surpresa e, vós o sabeis madre, o próprio sofrimento passa a ser a maior das alegrias quando é buscado como o mais precioso dos tesouros. Oh! Não! Não é para usufruir dos meus trabalhos que quero partir, se tal fosse minha finalidade, não sentiria essa doce paz que me inunda e até sofreria por não poder realizar a minha vocação para as missões longínquas. Há muito não me pertenço, entreguei-me totalmente a Jesus. Portanto, ele é livre para fazer de mim o que quiser. Deu-me a atração por um exílio completo, fez-me compreender todos os sofrimentos que eu encontraria, perguntou-me se estava pronta a esgotar o cálice da amargura. Quis tomar logo essa taça, mas, puxando-a da minha mão, fez-me entender que a aceitação lhe era suficiente. Oh! Madre, de quantas dúvidas nos livramos pelo voto da obediência! Como as simples religiosas são felizes, tendo por única bússola a vontade das suas superioras, estão sempre seguras de estar no caminho certo, não receiam errar mesmo quando lhes parece óbvio que as superioras se enganam. Quando, porém, alguém para de olhar para a bússola infalível, quando se afasta do caminho que ela aponta, sob pretexto de fazer a vontade de Deus que não está esclarecendo direito quem o representa, logo a alma se perde nos caminhos áridos onde a água da graça passa logo a fazer falta. Madre querida, sois a bússola que Jesus me deu para levar-me seguramente ao porto eterno. Como me é agradável fixar em vós o meu olhar e cumprir a vontade do Senhor! Depois que Ele permitiu que eu sofresse tentações contra a fé, aumentou muito, em meu coração, o espírito de fé que me faz ver em vós, não apenas uma mãe que me ama e que amo, mas, sobretudo, que me fez ver em vós a alma o Jesus vivo que me comunica a sua vontade por vosso intermédio. Sei muito bem, Madre, que me tratais como alma fraca, menina mimada, por isso, não tenho dificuldade em carregar o farto da obediência. Mas parece-me, pelo que sinto no fundo do meu coração, que eu não alteraria minha conduta e que meu amor por vós não sofreria diminuição alguma se preferisseis tratar-me severamente, pois ainda haveria que se trata da vontade de Jesus que ajais assim para o maior bem da minha alma. Este ano, Madre querida, Deus deu-me a graça de compreender o que é a caridade. Compreendia antes, mas de maneira imperfeita, não tinha aprofundado esta palavra de Jesus, o segundo, mandamento, é semelhante a este, ama o teu próximo como a ti mesmo. Dedicava-me, sobretudo, a amar a Deus e foi amando o que compreendi que não devia deixar que meu amor se traduzisse apenas em palavras, pois, nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Essa vontade, Jesus a deu a conhecer muitas vezes, deveria dizer quase a cada página do seu Evangelho, mas na última ceia, quando sabe que o coração dos seus discípulos arde de maior amor por ele que acaba de dar-se a eles no inefável mistério da sua Eucaristia, esse doce Salvador quer dar-lhes um novo mandamento. Diz-lhes com indizível ternura, dou-vos um mandamento novo, que vos ameis uns aos outros, que, assim como eu vos amei, vós também vos ameis uns aos outros. E nisto precisamente todos reconhecerão que sois meus discípulos, se tiver desamor uns pelos outros. De que maneira Jesus amou seus discípulos e por que os amou? Ah! Não eram suas qualidades naturais que podiam atraí-lo, havia entre eles e ele uma distância infinita. Ele era a ciência, a sabedoria eterna, eles eram pobres pescadores ignorantes e cheios de pensamentos terrenos. Contudo, Jesus os chama de amigos, de irmãos, quer vê-los reinar com ele no reino do seu pai e, para abrir-lhes esse reino, quer morrer numa cruz, pois disse, não há amor maior que dar a vida por quem se ama. Madre querida, ao meditar essas palavras de Jesus, compreendi como era imperfeito o meu amor para com minhas irmãs, pois não as amava como Deus as ama. Ah! Compreendo agora que a caridade perfeita consiste em suportar os defeitos dos outros, não se surpreender com suas fraquezas, edificar-se com os menores atos de virtude que os vemos praticar. Compreendi, sobretudo, que a caridade não deve ficar presa no fundo do coração. Ninguém, disse Jesus, acende uma candeia para colocá-la debaixo do alquere, mas sobre o candelabro, e assim alumia quantos estão em casa. Parece-me que essa candeia representa a caridade que deve alumiar, alegrar, não só os que me são mais caros, mas todos os que estão em casa, sem excetuar ninguém. Quando o Senhor ordenou a seu povo que amasse o próximo, como a si mesmo, não tinha vindo ainda à terra. Mas, sabendo até que grau se ama a si mesmo, não podia pedir às suas criaturas amor maior para com o próximo. Quando Jesus deu a seus discípulos um mandamento novo, o seu mandamento, como diz adiante, não é mais amar o próximo como a si mesmo que ele ordena, mas amá-lo como ele, Jesus o amou, como o amará até o final dos séculos. Ah, Senhor! Sei que não ordenais nada impossível, conheceis minha fraqueza e minha imperfeição melhor do que eu mesma, bem sabeis que nunca poderei amar as minhas irmãs como vós as amastes, se vós mesmo, ó meu Jesus, não as amasseis em mim. É porque queríeis me conceder essa graça que fizestes um mandamento novo. Ó, como o amo, sendo que me dás a certeza de que vossa vontade é amar em mim todos aqueles que me ordenastes amar. Sinto que quando sou caridosa é só Jesus que age em mim, mais unida fico a ele, mais amo todas as minhas irmãs. Quando quero aumentar em mim esse amor, quando o demônio, sobretudo, procura colocar perante os olhos da alma os defeitos de tal ou qual irmã que me é menos simpática, apreço-me em procurar ver suas virtudes, seus bons desejos. Penso que, se a vi cair uma vez, bem pode ter conseguido muitas vitórias que ela esconde por humildade, e que mesmo aquilo que para mim parece ser uma falta pode ser, devido à intenção, um ato de virtude. Não tenho dificuldade em acreditar, pois já fiz uma pequena experiência que me provou que não se deve julgar. Foi durante um recreio, a porteira deu dois toques, era preciso abrir a grande porta dos serviçais a fim de introduzir árvores destinadas ao presépio. O recreio não estava alegre, pois não estaves aí, Madre querida, e, por isso, pensei que me seria agradável ser mandada para servir de terceira. Nesse momento, Madre vice-priora disse-me que fosse, ou a irmã que estava a meu lado. Logo comecei a desatar o nosso avental, mas bem devagar, a fim de que minha companheira pudesse desatá-lo antes de mim, pois pensei agradar-lhe deixando-a ser terceira. A irmã que substituía a depositária observava-nos rindo e, vendo que me levantei por último, disse-me, ah! Bem que imaginei que não seria vós quem acrescentarias uma pérola à coroa, andáveis devagar demais. Certamente, a comunidade toda pensou que eu tinha agido segundo a natureza. Não sei dizer como uma tão pequena coisa fez bem à minha alma e me tornou indulgente em relação às fraquezas dos outros. Isso me impede também de sentir vaidade quando sou julgada favoravelmente, pois digo a mim mesma, se meus pequenos atos de virtude são vistos como imperfeições, pode também haver engano e considerar-se como ato de virtude o que não passa de imperfeição. Então, digo com São Paulo, bem pouco me importo em ser julgado por vós ou por um tribunal de homens, nem julgo a mim mesma, quem me julga é o Senhor. Assim, a fim de fazer com que esse julgamento me seja favorável, ou melhor, a fim de não ser julgada de forma alguma, quero ter sempre pensamentos caridosos, pois Jesus disse, não julgueis e não sereis julgados. Ao ler o que acabo de escrever, poderíeis, Madre, crer que a prática da caridade não me é difícil. É verdade que, desde alguns meses, não tenho mais de combater para praticar essa bela virtude. Não quero dizer com isso que nunca me acontece cair em faltas. A Sou imperfeita demais para evitar isso, mas não tenho muita dificuldade em me levantar quando caio, pois num certo combate alcancei a vitória e, por isso, a milícia celeste vem agora em meu socorro, não podendo aceitar ver-me vencida depois de ter sido vitoriosa na guerra gloriosa que vou procurar descrever. Encontra-se na comunidade uma irmã que tem o dom de desagradar-me em tudo, suas maneiras, suas palavras, seu caráter eram-me muito desagradáveis, porém é uma santa religiosa que deve ser muito agradável a Deus. Não querendo entregar-me a antipatia natural que sentia, disse a mim mesma que a caridade não deveria assentar-se nos sentimentos, mas nas obras. Então, apliquei-me em fazer por essa irmã o que teria feito pela pessoa que mais amo. Cada vez que a encontrava, rezava por ela, oferecendo a Deus todas as suas virtudes e méritos. Sentia que isso agradava a Jesus, pois não há artista que não goste de receber elogios pelas suas obras, e Jesus, o artista das almas, fica feliz quando, em vez de olhar apenas o exterior, entramos no santuário íntimo que ele escolheu para a morada e admiramos sua beleza. Não me restringia a rezar muito pela irmã que me levava a tantos combates, procurava prestar-lhe todos os serviços possíveis. Quando estava tentada a responder-lhe de modo desagradável, contentava-me em lhe dar meu mais agradável sorriso e procurava desviar a conversa, pois disse na imitação que é melhor deixar cada um no seu sentimento que se entregar à contestação. Muitas vezes também quando não estava no recreio, quero dizer, durante as horas de trabalho, tendo algum relacionamento de serviço com essa irmã, quando os combates se faziam violentos demais, fugia como desertora. Como ela ignorava completamente o que eu sentia por ela, nunca suspeitou os motivos do meu comportamento e está persuadida de que o caráter dela me é agradável. Um dia, no recreio, disse-me, aproximadamente, as seguintes palavras com ar contentíssimo, aceitariais dizer-me, irmã Tereza do menino Jesus, o que tanto vos atrai em mim, pois cada vez que me olhais vejo-vos sorrir. Ah! O que me atraía era Jesus oculto no fundo da alma dela. Jesus que torna suave o que é amargo. Respondi que sorria por estar contente e enveia. Obviamente não acrescentei que era do ponto de vista espiritual. Madre querida, contei-vos meu último meio para não ser vencida nos combates, a deserção. Esse meio, empreguei-o durante meu noviciado e sempre deu ótimos resultados. Quero, Madre, citar um exemplo que, creio, vos levará a sorrir. Durante um dos vossos ataques de bronquite, fui uma manhã, de mansinho, entregar-vos as chaves da grade de comunhão, pois eu era sacristã. No fundo, não me desagradava ter essa ocasião de vos ver, estava até muito contente, mas evitava deixar transparecê-lo. Uma irmã, animada por um santos elo e que, todavia, gostava muito de mim, vendo-me entrar em vossos aposentos, pensou que eu ia vos acordar. Quis tomar de mim as chaves, mas eu era bastante esperta para não entregá-las a ela e ceder-lhe meus direitos. Disse-lhe, com as melhores maneiras, que eu cuidava tanto quanto ela de não vos acordar, mas que cabia a mim entregar as chaves. Agora compreendo que teria sido mais perfeito ceder diante dessa irmã, jovem, é verdade, mas mais antiga que eu. Naquele tempo, não o compreendia. Querendo de todo jeito entrar atrás dela, que empurrava a porta para me impedir de passar, provocamos o que não queríamos, o barulho vos acordou. Então, madre, tudo recaiu sobre mim. A pobre irmã a quem resiste iniciou um discurso parecido com este, foi irmã Tereza do menino Jesus quem fez barulho. Como ela é desagradável. Etc. Eu, por acreditar no contrário, fiquei com vontade de defender-me, felizmente, veio-me uma ideia brilhante. Pensei que se eu começasse a justificar-me não conseguiria, certamente, manter a paz da alma, sentia também que não tinha virtude suficiente para me deixar acusar sem reagir. Minha última tábua de salvação foi a fuga. Dito e feito. Saí em surdina, deixando a irmã continuar seu discurso, que parecia com as imprecações de Camilo contra Roma. Meu coração batia com tanta força que não pôde ir longe e sentei-me num degrau da escada para saborear em paz os frutos da minha vitória. Não havia bravura nisso, não é verdade, querida madre? Acredito, porém, que mais vale não se expor à luta quando a derrota é certa. Aí, quando recordo o tempo do meu noviciado, como percebo o quanto eu era imperfeita. Atormentava-me com tão pouca coisa que hoje rio disso. Ah! Como o Senhor é bom por ter feito crescer a minha alma, por ter lhe dado asas. Todas as redes dos caçadores não poderiam me atemorizar pois em vão se lança a rede diante dos olhos dos que têm asas. Futuramente, sem dúvida, o tempo atual parecer-me-á ainda cheio de imperfeição, mas agora não me espanto com nada, não fico triste por constatar que sou a própria fraqueza, pelo contrário, é nela que me glorifico e espero cada dia descobrir em mim novas imperfeições. Lembrando-me de que a caridade estende um véu sobre uma multidão de pecados, abasteço-me nessa mina fecunda que Jesus abriu diante de mim. No Evangelho, o Senhor explica em que consiste seu mandamento novo. Diz, em São Mateus, ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, digo-vos, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. No Carmelo, sem dúvida, não encontramos inimigos, mas há simpatias, sentimos atração por tal irmã enquanto tal outra nos levaria a dar uma longa volta a fim de não encontrar com ela. Sem que se perceba, ela passa a ser objeto de perseguição. Mas Jesus me diz que essa irmã deve ser amada, que se deve rezar por ela, mesmo que seu comportamento me leve a crer que ela não me ama. Se amar diz os que vos amam, que merecimento vos é devido? Pois os próprios pecadores amam os que os amam. Não basta amar, é preciso dar provas desse amor. Temos naturalmente prazer em dar presente a um amigo, gosta-se, especialmente, de causar surpresa, mas isso não é caridade pois os pecadores também agem assim. Eis o que Jesus me ensina ainda, dá a todo aquele que te pede, e ao que leva o que é teu não lhe o reclames. Dar a todas aquelas que vos pedem é menos agradável do que oferecer segundo a inclinação do coração, se bem que, quando se pede com gentileza, não custa dar. Porém, se por acaso não se usam palavras delicadas, a alma revolta-se logo caso não seja firmada na caridade. Encontra mil motivos para recusar o que lhe é pedido e só depois de ter convencido a solicitante da sua indelicateza lhe dá, finalmente e por favor, o que ela deseja, ou lhe presta um leve serviço que teria exigido vinte vezes menos tempo do que foi preciso para exigir direitos imaginários. Se é tão difícil dar a quem quer que peça, é ainda mais difícil deixar levar-se e pedir de volta. Ó Madre, digo que é difícil, deveria dizer que aquilo parece difícil, pois o jogo do Senhor é suave e leve quando aceito. Sente-se logo sua doçura e exclama-se com o salmista, Corri pelo caminho dos vossos mandamentos desde que me dilatastes o coração. Só a caridade pode dilatar o meu coração, ó Jesus. Desde que essa dor se chama ou consome, corro alegre na via do vosso mandamento novo. Quero correr nela até o dia bem-aventurado em que, unindo-me ao secto virginal, poderei seguir-vos pelos espaços infinitos, cantando vosso cântico novo que deve ser o do amor. Dizia, Jesus não quer que eu reclame o que me pertence, isso deveria parecer-me fácil e natural pois nada me pertence. Renunciei aos bens da terra pelo voto de pobreza, portanto não tenho o direito de queixar-me quando me tira uma coisa que não me pertence, pelo contrário, devo alegrar-me quando me acontece sentir a pobreza. Houve um tempo em que eu tinha a impressão de não estar apegada a nada, mas depois que entendi as palavras de Jesus vejo que sou muito imperfeita em certas ocasiões. Por exemplo, no serviço da pintura, nada é meu, mas se ao iniciar o trabalho vejo que pincéis e tintas estão fora do lugar, que uma régua ou um canivete sumiram, a paciência ameaça abandona-me e preciso apelar para muita coragem para não reclamar contrariada os objetos que me faltam. É preciso, às vezes, pedir as coisas indispensáveis, mas ao fazê-lo humildemente não pecamos contra o mandamento de Jesus, pelo contrário, agimos como os pobres que estendem a mão para receber o que lhes é necessário. Se são repelidos, não se espantam, ninguém lhes deve coisa alguma. Ah! Como a paz inunda a alma quando ela se eleva acima dos sentimentos da natureza. Não há alegria comparável à do pobre de espírito. Se pede corrida e desapego uma coisa que lhe é necessária e que não apenas lhe é recusada, mas se toma até aquilo que ele possui, segue o conselho de Jesus, e a quem quiser citar-te em juízo para te tirar a túnica, deixa-lhe também o manto. Deixar o manto, parece-me, é renunciar aos últimos direitos, é considerar-se como a serva, a escrava das outras. Quando se abandonou o manto, é mais fácil andar, correr, por isso Jesus acrescenta, e, se alguém te obrigar a andar uma milha, vai com ele duas. Portanto, não é suficiente dar a quem me pede, é preciso antecipar-se a seus desejos, parecer muito grata e muito honrada em prestar serviço, e quando se toma alguma coisa de meu uso não devo parecer sentir falta dela mas, pelo contrário, parecer feliz por ficar livre dela. Madre querida, estou longe de praticar o que entendo, mas o desejo que tenho de praticar é suficiente para me dar a paz. Ainda mais do que nos outros dias, sinto que me expressei mal. Fiz uma espécie de discurso sobre a caridade cuja leitura deve ter-vos cansado. Perdoai-me, Madre querida, e pensai que, neste momento, as enfermeiras estão fazendo para mim o que acabo de escrever. Não se incomodam em dar vinte mil passos onde vinte seriam suficientes. Pude, portanto, contemplar a caridade em ação. Sem dúvida, aquilo deve ter perfumado a minha alma, quanto a minha mente, confesso que ficou um pouco paralisada perante tal dedicação e minha pena perdeu a leveza. Para poder expressar meus pensamentos, preciso estar como o pássaro solitário no telhado, e isso me acontece raramente. Quando pego a pena para escrever, eis que uma boa irmã passa perto de mim, com o forcado no ombro. Pensa distrair-me conversando um pouco comigo. Feno, patos, galinhas, visita do médico, tudo é assunto de conversa. Na verdade, isso não se alonga, mas há mais de unir a irmã caridosa e, de repente, outra jardineira coloca flores no meu colo, pensando, talvez, inspirar-me ideias poéticas. Como não as procuro neste momento, preferia que as flores ficassem a se balançar nos galhos. Enfim, cansada de abrir e fechar este famoso caderno, abro um livro que não quer ficar aberto e digo firmemente que copio pensamentos dos Salmos e do Evangelho para a festa da nossa Madre. Não deixa de ser parcialmente verdade, pois não economizo as citações. Madre querida, creio que eu vos divertiria se vos contasse todas as minhas aventuras nos bosques do Carmelo. Não sei se consegui escrever dez linhas sem ter sido interrompida. Isso não deveria levar-me a rir, nem a me divertir, porém, pelo amor de Deus e das minhas irmãs, tão caridosas para comigo, procuro assumir um ar de contentamento e, sobretudo, ficar contente. Olhe! Eis uma jardineira que se afasta depois de me ter dito num tom compassivo, pobre irmãzinha, deveis cansar escrevendo assim o dia todo. Fiqueis tranquila, respondi, parece que escrevo muito, mas na verdade escrevo quase nada. Ainda bem, disse-me com ar tranquilizado, mas estou muito contente por estarmos recolhendo o feno, isso vos distrai um pouco. De fato, é uma distração tão grande para mim, sem contar as visitas das enfermeiras, que não minto quando digo escrever quase nada. Felizmente, não desanimo com facilidade. Para comprová-lo, Madre, vou acabar de explicar o que Jesus me fez entender a respeito da caridade. Até agora, só vos falei do exterior, mas gostaria de vos relatar como entendo a caridade puramente espiritual. Tenho certeza de que logo vou misturar as duas, mas, Madre, sendo a voz que falo, estou certa de que não vos será difícil captar meu pensamento e desembarassar a meada da vossa filha. Nem sempre é possível, no Carmelo, praticar ao pé da letra as palavras do Evangelho. Devido ao ofício de cada uma, alguém se vê obrigada, às vezes, a recusar uma prestação de serviço. Mas quando a caridade deitou raízes profundas na alma ela se manifesta no exterior. Existe um modo tão gracioso de recusar o que não se pode dar que a recusa agrada tanto quanto a dádiva. É verdade que nos constrangemos menos em pedir um serviço a uma irmã sempre disposta a agradar, mas Jesus disse, não voltes às costas a quem te pede emprestado. Assim, com o pretesto de que seríamos obrigadas a recusar, não devemos nos afastar das irmãs que têm o hábito de pedir serviços. Também os pecadores emprestam aos pecadores, a fim de receberem o equivalente. Mas vós, amai os vossos inimigos e fazeis-lhes bem, e emprestais sem nada esperar em troca e vossa recompensa será grande. Oh, sim! A recompensa é grande desde a terra. Nessa via, só o primeiro passo custa. Emprestais sem nada esperar, isso parece duro para a natureza, prefere-se dar, pois uma vez dada a coisa não nos pertence mais. Quando vos dizem, com o ar totalmente convencido, irmã, preciso da vossa ajuda por algumas horas, mas fiqueis tranquila pois tenho a autorização da nossa madre e vos retribuirei o tempo que me derdes, pois sei o quanto estáis atarefada. Na verdade, quando se sabe muito bem que o tempo que emprestamos não será restituído, preferiríamos responder, dou-vos esse tempo. Isso satisfaria o amor próprio, pois dar é ato mais generoso que emprestar e fazemos sentir a irmã que não esperamos retribuição. A. Como os ensinamentos de Jesus são contrários aos sentimentos da natureza. Sem a ajuda da sua graça, seria impossível não apenas praticá-los, mas compreendê-los. A. Madre, Jesus concedeu a vossa filha a graça de fazê-la penetrar as misteriosas profundezas da caridade, se ela pudesse expressar o que entende, ouviriais uma melodia do céu, mas aí. Só tenho balbúcios a vos oferecer. A. Se as próprias palavras de Jesus não me servissem de apoio, ficaria tentada a vos pedir clemência e abandonar a pena. Mas preciso prosseguir, por obediência, o que comecei por obediência? A. Madre querida, ontem, a respeito dos bens da terra, escrevia que, por não serem meus, não deveria achar difícil nunca reclamar por eles caso me fossem tirados. A. Os bens do céu tampouco me pertencem, são emprestados por Deus, que pode tirá-los de mim sem que eu tenha direito de queixa. A. Porém, os bens que vêm diretamente de Deus, os impulsos da inteligência e do coração, os pensamentos profundos, tudo isso forma uma riqueza a qual nos apegamos como se fosse um bem próprio no qual ninguém tem o direito de tocar. A. Por exemplo, se comunicamos a uma irmã alguma ideia que nos veio durante a oração e, pouco depois, essa mesma irmã fala a uma outra a como se aquela ideia fosse dela, parece que toma o que não é seu. A. Ou, no recreio, diz-se baixinho a uma companheira uma palavra espirituosa e bem apropriada, se ela a repete em voz alta sem indicar origem. A. Isso parece um furto à proprietária, que não reclama, mas fica com muita vontade de fazê-lo e aproveitará a primeira ocasião para fazer saber, delicadamente, que alguém se apossou das suas palavras. A. Madre, eu não poderia explicar-vos tão bem esses tristes sentimentos da natureza, se os não tivesse sentido em meu coração, e gostaria de acalentar a doce ilusão de que só aconteceram comigo se não me tivesse exordenado ouvir as tentações das vossas queridas novicinhas. A. Sempre aprendi cumprindo a missão que me confiastes, sobretudo vi-me forçada a praticar o que eu ensinava. Por isso, agora, posso dizer que Jesus me deu a graça de não ser mais apegada aos bens do Espírito e do coração que aos da Terra. A. Quando me acontece pensar e sublinhado dizer uma coisa que agrada as minhas irmãs, acho natural que se apropriem dela como sendo um bem que lhes pertence. A. Esse pensamento pertence ao Espírito Santo, não a mim, pois São Paulo disse que, sem esse Espírito de amor, não podemos chamar de Pai, a nosso Pai que está nos céus. A. Portanto, ele é livre para servir-se de mim para dar um bom pensamento a uma alma. A. Se eu julgasse que esse pensamento me pertence, seria como o burro que transportava relíquias e acreditava que as homenagens prestadas aos santos dirigiam-se a ele. A. Não despreza os pensamentos profundos que alimentam a alma e a onem a Deus, mas compreende há muito tempo que não devemos nos apoiar neles nem achar que a perfeição consiste em receber muitas luzes. A. Os mais belos pensamentos nada são sem as obras, é verdade que outras pessoas podem tirar deles muito proveito se, com humildade, manifestam a Deus sua gratidão por lhes permitir participar do banquete de uma alma que ele gosta de enriquecer. A. Mas se essa alma se comprasa em seus belos pensamentos, e faz a oração do fariseu, torna-se parecida com uma pessoa que morre de fome diante de uma mesa cheia enquanto todos os seus convidados se fartam e, às vezes, lançam um olhar de inveja sobre o dono de tantas riquezas. A. Só Deus mesmo para conhecer o fundo dos corações. A. Como as criaturas têm pensamentos pequenos. Quando descobrem uma alma mais esclarecida que as outras, concluem logo que Jesus as ama menos que a essa alma e que não podem ser chamadas para a mesma perfeição. A. Desde quando o Senhor perdeu o direito de servir-se de uma das suas criaturas para distribuir as almas que ama o alimento necessário a elas? A. No tempo dos faraós, o Senhor ainda possui a esse direito, pois na Sagrada Escritura Ele diz a esse monarca, conservei-te com vida para mostrar-te o meu poder e para que meu nome seja celebrado em toda a terra. A. Os séculos sucederam aos séculos desde que o Altíssimo pronunciou essas palavras e, desde então, seu comportamento não mudou, serviu-se sempre das suas criaturas como instrumentos para realizar sua obra nas almas. A. Se a tela pintada por um artista pudesse pensar e falar, certamente não se queixaria por ser retocada sempre por um pincel e não teria inveja da sorte desse instrumento, pois saberia que não é ao pincel, mas ao pintor que o dirige, que ela deve a beleza que a cobre. A. Por seu lado, o pincel não poderia glorificar-se com a obra-prima feita por ele, sabe que os artistas não se apertam, que zumbam das dificuldades, que gostam, às vezes, de usar instrumentos vis e defeituosos. A. Madre querida, sou um pincelzinho que Jesus escolheu para pintar sua imagem nas almas que me confiastes. A. Um artista não se restringe a um pincel, precisa, pelo menos, de dois. O primeiro é o mais útil, é com ele que imprime as tonalidades mais gerais, que cobre completamente a tela em muito pouco tempo, o outro, o menor, serve para os detalhes. A. A. A primeira vez que Jesus se serviu do seu pincelzinho foi por volta de 8 de dezembro de 1892. Lembrar-me-ei sempre dessa época como de um tempo de graças. Vou, querida Madre, confiar-vos essas doces recordações. A. A. Aos 15 anos, quando tive a felicidade de ingressar no Carmelo, encontrei uma companheira de noviciado que me tinha precedido alguns meses. Era 8 anos mais velha que eu, mas seu caráter infantil fazia esquecer a diferença dos anos, por isso, tive estes, Madre, a alegria de ver vossas duas pequenas postulantes entenderem-se maravilhosamente e tornarem-se inseparáveis. A. A fim de favorecer essa afeição nascente, que vos parecia promissora de bons frutos, permitisteis que tivéssemos, de tempos em tempos, breves conversas espirituais. A. Minha querida companheirinha encantava-me com sua inocência, seu caráter expansivo, mas eu estranhava ao constatar que o afeto que tinha por vós era diferente do meu. A. Havia muitas outras coisas em seu comportamento com as irmãs que eu desejava que ela mudasse. A. Desde aquele tempo, Deus fez-me compreender a ver almas que sua misericórdia espera sem cansar, as quais dá a sua luz aos poucos. A. Por isso, eu tinha o cuidado de não apressar sua hora e esperava pacientemente que Jesus a fizesse chegar. A. Refletindo sobre a permissão concedida para nos entreter, de acordo com as nossas santas constituições, para nos inflamar mais no amor por nosso esposo, pensei com pesar que nossas conversas não alcançavam a meta desejada. A. Deus fez-me sentir, então, que chegara o momento em que eu devia falar ou encerrar essas conversações que mais se pareciam com as das amigas do mundo. A. Era um sábado. A. No dia seguinte, durante minha ação de graças, pedi a Deus para que pusesse em minha boca palavras suaves e convincentes, ou melhor, que Ele mesmo falasse por meu intermédio. A. Jesus atendeu ao meu pedido e permitiu que o resultado correspondesse inteiramente à minha expectativa, pois, olhai para Ele e sereis esclarecidos e brilha para os retos, qual farol nas trevas, o benigno, o misericordioso e o justo. A. A. A primeira citação dirige-se a mim e a segunda a minha companheira que, na verdade, tinha o coração reto. Na hora em que tínhamos combinado ficar juntas, ao olhar para mim, a pobre irmãzinha percebeu logo que eu não era a mesma. A. Sentou-se ao meu lado enrubecendo e eu, apoiando sua cabeça no meu coração, disse-lhe com lágrimas na voz tudo o que pensava dela, mas com expressões de muita ternura, manifestando-lhe tão grande afeto que logo as lágrimas dela misturaram-se às minhas. A. Admitiu com muita humildade que tudo o que eu lhe dizia era verdade, prometeu iniciar vida nova e pediu como um favor avisá-la sempre das suas faltas. A. Enfim, no momento de nos separar, nosso afeto passara a ser totalmente espiritual, nada de humano grau subsistia. Realizava-se em nós esta passagem da Escritura, o irmão ajudado pelo seu irmão é mais do que uma cidade fortificada. A. O que Jesus fez com seu pincelzinho teria sido logo apagado se não tivesse agido por meio de vós, Madre, para realizar sua obra na alma que ele queria inteiramente para si. A. A provação pareceu muito amarga à minha pobre companheira, mas vossa firmeza triunfou e pude então, tentando consolá-la, explicar àquela que me destes por irmã entre todas em que consiste o verdadeiro amor. A. Mostrei-lhe que era ela própria que amava e não a vós, disse-lhe como eu vosa amava e que sacrifícios fui obrigada a fazer, no início da minha vida religiosa, para não me apegar à vós de maneira totalmente material, como o cachorro se apega a seu dono. A. O amor alimenta-se de sacrifícios, mas a alma recusa para si satisfações naturais, mas sua ternura se torna forte e desinteressada. A. Lembro-me de que, quando postulante, tinha tentações tão violentas de ir-vos encontrar para a minha satisfação, para achar algumas gotas de alegria, que tinha de passar rapidamente diante do depósito e agarrar-me ao corrimão da escada. A. Chegavam à minha mente uma porção de permissões a pedir, enfim, Madre querida, encontrava mil motivos para satisfazer a minha natureza. Como estou feliz agora por me ter privado, logo no início da minha vida religiosa. Já usufruo da recompensa prometida aos que combatem corajosamente. A. Não sinto mais necessidade de me recusar todas as consolações do coração, pois minha alma está consolidada pelo único que eu queria amar. A. Vejo com satisfação que, amando-o, o coração se dilata e pode dar incomparavelmente mais ternura aos que lhe são caros, do que se tivesse ficado concentrado num amor egoísta e infrutífero. A. Madre querida, relatei o primeiro trabalho que Jesus e vós vos dignastes realizar por ruim, era apenas o prelúdio dos que me deviam ser encomendados. A. Quando me foi dado penetrar no santuário das almas, vi logo que a tarefa ultrapassava as minhas capacidades. A. Lancei-me, então, nos braços de Deus e, como uma criancinha, escondendo o rosto nos cabelos dele, disse-lhe, Senhor, sou pequena demais para alimentar vossas filhas, A. Se quiserdes dar-lhes, por mim, o que convém a cada uma, enchei minha mãozinha e, sem deixar vosso colo, sem desviar a cabeça, darei vossos tesouros à alma que vier pedir alimento. A. Se ela gostar, saberei que não é de mim, mas de vós que a recebe, se reclamar, não ficarei perturbada, procurarei persuadi-la de que esse alimento vem de vós e evitarei procurar outro para ela. A. Madre, desde que entendi ser impossível fazer alguma coisa por mim mesma, a tarefa que me impusestes deixou de me parecer difícil, senti que a única coisa necessária consistia em unir-me sempre mais a Jesus e que o restante me seria dado por acréscimo. A. De fato, nunca a minha esperança me enganou, Deus encheu minha mãozinha todas as vezes que foi necessário para alimentar a alma das minhas irmãs. Confesso, Madre querida, que se me tivesse apoiado, o mínimo que fosse, nas minhas próprias forças teria captulado. A. De longe, parece fácil fazer bem as almas, fazê-las amar sempre mais a Deus, modelá-las, enfim, segundo seus próprios pontos de vista e suas ideias pessoais. De perto, é o contrário. Sente-se que fazer o bem, sem a ajuda de Deus, é tão impossível quanto fazer o sol brilhar no meio da noite. Sente-se que é absolutamente necessário esquecer as próprias preferências, as concepções pessoais e guiar as almas pelo caminho que Jesus delineou para elas, sem procurar fazê-las caminhar pela nossa via. A. Não é ainda o mais difícil, o que mais me custa é observar as faltas, as mais leves imperfeições e dar-lhes combate mortal. Ia dizer, infelizmente para mim, mas seria uma covardia, portanto digo, felizmente para minhas irmãs, desde que tornei lugar nos braços de Jesus, sou como o vigilante que, da mais alta torre de uma fortaleza, observa o inimigo. A. Nada escapa ao meu olhar, fico muitas vezes espantada por enxergar tão bem e acho o profeta Jonas muito desculpável por ter frigido em vez de ir anunciar a ruína de Nínive. I. Preferiria mil vezes receber recriminações a fazê-las, mas sinto que é necessário que sejam o sofrimento, pois quando se age segundo a natureza é impossível que a alma à qual se quer apontar as faltas compreenda os próprios erros, só vê uma coisa, I. A irmã encarregada de me dirigir está zangada e tudo recai sobre mim, embora eu esteja cheia das melhores intenções. I. Sei que vossos cordeirinhos me acham severa. I. Se lessem estas linhas, diriam que não me parece custar o mínimo correr atrás deles, falar-lhes num tom severo mostrando seu belo velocino sujo ou trazendo algum tufo de lã que deixaram nos espinhos do caminho. I. Podem dizer tudo o que quiserem, no fundo, sentem que os amo com amor verdadeiro, que nunca faria como o mercenário que, vendo o lobo chegar, abandona o rebanho e foge. I. Estou pronta a dar minha vida por eles, mas meu afeto é tão puro que não desejo que o conheçam. I. Com a graça de Jesus, nunca procurei conquistar o coração deles. I. Compreendi que minha missão consistia em levá-los a Deus e fazê-los compreender que, aqui, vós sois a minha madre, o Jesus visível que devem amar e respeitar. I. Disse, madre querida, que instruindo os outros muito aprendi. I. Vi que todas as almas têm de travar, mais ou menos, os mesmos combates, mas são tão diferentes sob outros aspectos, que não tenho dificuldades em compreender o que dizia o padre Pichon, há muito mais diferenças entre as almas que entre os rostos. I. Por isso, é impossível agir da mesma maneira com todas. I. Com certas almas, sinto que devo fazer-me pequena, não recear diminuir-me, confessar meus combates, meus defeitos, vendo que tenho as mesmas fraquezas que elas, minhas irmãzinhas confeçam por sua vez as faltas que pesam sobre elas e ficam satisfeitas por eu compreendê-las por experiência. I. Com outras, é preciso agir com muita firmeza e nunca voltar ao que foi determinado. I. Diminuir-se não seria humildade, mas fraqueza. I. Deus deu-me a graça de não temer a guerra. I. Preciso cumprir minha obrigação, custe o que custar. I. Mais de uma vez, ouvi dizer, se quiser desobter alguma coisa de mim, tem de ser pela doçura, pela força, não conseguireis nada. I. Sei que ninguém é bom juiz em causa própria e que uma criança em quem o médico faz um curativo doloroso não deixará de gritar e dizer que o remédio é pior que o mal. I. Contudo, fica boa alguns dias depois, feliz por poder brincar e correr. I. É assim com as almas, reconhecem logo que um pouco de amargo é, às vezes, preferível ao doce e não receiam admitir. I. Em alguns casos, não deixo de sorrir interiormente vendo as transformações que se operam de um dia para outro. É fantástico. I. Dizem-me, tivestes razão, ontem, em mostrar severidade, no início, isso me revoltou, mas depois me lembrei de tudo e vi que fostes muito justa. I. Escutai, indo, pensava que estava tudo acabado, dizia para mim mesma, vou falar com nossa madre e dizer a ela que não mais irei com minha irmã Tereza do menino Jesus. I. Mas senti que era o demônio quem me inspirava aquilo e pareceu-me que estivestes rezando por mim, então, fiquei tranquila e a luz voltou a brilhar, mas agora é preciso que me esclareçais para valer, e é por isso que estou aqui. I. A conversação inicia logo, fico muito feliz em poder seguir a tendência do meu coração, deixando de servir alimento amargo. Sim, mas logo percebo que não é para ter pressa, uma palavra poderia fazer desmoronar o belo edifício construído nas lágrimas. I. Se eu tiver a infelicidade de dizer uma só palavra que pareça atenuar o que disse ontem, vejo minha irmãzinha tentar agarrar-se aos galhos, faço então uma pequena oração interior e a verdade triunfa sempre. I. A. É a oração, é o sacrifício que fazem toda a minha força, são as armas invisíveis que Jesus me deu. Elas têm muito mais poder que as palavras para sensibilizar as almas, experimentei-as mais de uma vez. Uma, entre todas, causou-me profunda e doce impressão. I. Era durante a quaresma e ocupava-me da única noviça que havia aqui e da qual eu era o anjo da guarda. Certa manhã, vem procurar-me, radiante, a. Se soubesses, disse-me, o que sonhei esta noite. I. Eu estava perto da minha irmã e queria afastá-la de todas as vaidades de que tanto gosta e, para isso, explicava-lhe os versos, viver de amor. Amar-te Jesus, que perda fecunda todos os meus perfumes são teus, sem volta. I. Sentia que minhas palavras penetravam na alma dela e eu ficava extasiada de alegria. I. Nesta manhã, ao acordar, pensei que Deus, talvez, quisesse que eu lhe desse essa alma. I. Se lhe escrevesse, depois da quaresma, a fim de contar-lhe meu sonho e dizer-lhe que Jesus a quer só para ele. I. Eu, sem pensar mais, disse-lhe que podia tentar, mas que antes era preciso pedir autorização à nossa madre. Como a quaresma estava ainda longe do fim, ficastes, madre querida, muito surpresa com semelhante pedido, que vos pareceu prematuro. I. Inspirada por Deus, certamente, respondestes que não é por cartas que as carmelitas devem salvar as almas, mas pela oração. I. Ao saber da vossa decisão, compreendi logo que era a de Jesus e disse à irmã Maria da Trindade, precisamos pôr mãos à obra, rezemos muito. I. Que alegria se, ao final da quaresma, formos atendidas. I. Misericórdia infinita do Senhor, que escuta a oração das suas crianças. I. No final da quaresma, mais uma alma consagrava-se a Jesus. I. Era verdadeiro milagre da graça, milagre obtido pelo fervor de uma única noviça. I. Como é grande o poder da oração. I. Parece uma rainha com acesso permanente ao rei e capaz de obter tudo o que pede. I. Para ser atendido, não é preciso ler uma bela fórmula de circunstância em algum livro, aí. I. Se assim fosse, como eu haveria de lastimar? Fora o ofício divino que sou muito indigna de rezar, falta-me coragem para procurar bonitas orações nos livros, I. Causa-me dor de cabeça, são tantas. E uma é mais bonita que a outra. I. Não poderia rezar todas e não saberia qual escolher. I. Faço como as crianças que não sabem ler, digo simplesmente a Deus o que quero dizer, sem frases bonitas. I. Ele me compreende sempre. I. Para mim, a oração e o impulso do coração, um simples olhar para o céu, um grito de gratidão e de amor no meio da aprovação como no meio da alegria, enfim, é alguma coisa de grande, de sobrenatural que dilata a minha alma e me une a Jesus. I. Todavia, não quero, Madre querida, que penseis que eu faço sem devoção às orações em comum, no coro ou nos eremitérios. I. Pelo contrário, gosto muito das orações em comum, pois Jesus prometeu ficar no meio dos que se reúnem em nome dele. I. Sinto, então, que o fervor das minhas irmãs supri o meu, sozinha, tenho vergonha de confessá-lo, a recitação do terço custa-me mais do que usar um instrumento de penitência. I. Sinto que o recito muito mal, mesmo fazendo esforço para meditar sobre os mistérios do Rosário, não consigo fixar minha mente. I. Durante muito tempo, lastimei essa falta de devoção que me intrigava, pois amo tanto Nossa Senhora que deveria ser-me fácil recitar em honra dela orações que lhe agradam. I. Agora, lastimo menos, penso que, por ser a minha mãe, a Rainha dos Céus deve perceber a minha boa vontade e se agrada com ela. I. Vez por outra, quando minha mente está em tão grande aridez que me é impossível extrair um pensamento para me unir a Deus, recito muito lentamente um Pai Nosso e a saudação angélica, I. Então, essas orações me encantam, alimentam minha alma muito mais do que se as tivesse recitado precipitadamente uma centena de vezes. I. Nossa Senhora me mostra não estar zangada comigo, nunca deixa de me proteger quando a invoco. I. Se me vem uma inquietação, um problema, logo me dirijo a ela e sempre, como a mais terna das mães, ela toma conta dos meus interesses. I. Quantas vezes, ao falar às noviças, invoco-a e sinto os favores da sua maternal proteção? I. Frequentemente, as noviças me dizem, mas tendes resposta para tudo, desta vez, pensava embaraçar-vos. I. Aonde é que ides buscar o que deseis? I. Almas tão ingênuas que pensam que leio nas almas delas, só porque me aconteceu prevenias dizendo o que pensavam. I. Uma noite, uma das minhas companheiras resolve ocultar-me uma pena que a faz sofrer muito. I. Encontro-a pela manhã, ela me fala com semblante sorridente e eu, sem responder ao que ela me diz, digo-lhe num tom convicto, I. Estais sofrendo? I. Se tivesse feito a lua cair aos pés dela, creio que não teria olhado para mim com espanto maior. I. Seu pasmo foi tanto que me contagiou e, por um instante, fui tomada de um pavor sobrenatural. I. Tinha certeza de não ter o dom de ler nas almas e ter acertado assim, em cheio, me espantou. I. Sentia que Deus estava muito perto, que sem perceber dissera, como uma criança, palavras que não vinham de mim, mas dele. I. Madre querida, compreendeis que às noviças tudo é permitido, é necessário que possam dizer o que pensam sem restrição. I. O bem e o mal I. Isso lhes é tanto mais fácil que não me devem o respeito que se dá a uma mestra. I. Não posso dizer que Jesus me faz caminhar exteriormente pela via das humilhações. I. Contenta-se em humilhar-me no fundo da minha alma. I. Aos olhos das criaturas, consigo bons resultados em tudo. I. Ando pelo caminho das honras, na medida em que é possível na vida religiosa. I. Compreendo que não é para mim, mas para os outros que devo andar por esse caminho que parece tão perigoso. I. De fato, se eu fosse considerada pela comunidade como uma religiosa cheia de defeitos, incapaz, sem juízo nem inteligência, seria impossível, madre, fazer-vos ajudar por mim. I. Eis porque Deus lançou um véu sobre todos os meus defeitos interiores e exteriores. I. Às vezes, esse véu atrai elogios para mim por parte das noviças. I. Sinto que não o fazem por agulação, mas que é expressão dos seus ingênuos sentimentos, francamente, isso não poderia inspirar-me vaidade, pois tenho sempre presente à mente a lembrança do que sou. I. Vez por outra, sou tomada de um desejo muito grande de ouvir outra coisa que não seja elogios. I. Sabeis, madre querida, que prefiro o vinagrete ao açúcar e Jesus permite, então, que se lhe sirva uma boa saladinha, bem avinagrada, bem apimentada, nada falta, a não ser o azeite, o que lhe dá um sabor suplementar. I. Essa boa saladinha me é servida pelas noviças quando menos espero. I. Deus levanta o véu que esconde as minhas imperfeições e então as minhas queridas irmãzinhas me veem tal como sou e não me acham totalmente do gosto delas. I. Com uma simplicidade que me encanta, falam-me dos combates em que as coloco, o que lhes desagrada em mim, enfim, não se constrangem mais do que se falassem de outra pessoa, sabendo que me agradam agindo dessa forma. I. Ah! Francamente, é mais que um prazer, é um banquete delicioso que enche minha alma de alegria. I. Não consigo explicar como uma coisa que tanto desagrada à natureza possa causar tanta felicidade, se não a tivesse experimentado, não poderia acreditar. I. Num dia em que tinha desejado particularmente ser humilhada, uma noviça incumbeu-se tão bem de satisfazer-me que logo pensei em semeia amaldiçoando Davi, e pensava, sim, é o Senhor que lhe ordena dizer-me essas coisas todas. I. E minha alma saboreava deliciosamente o alimento amargo que lhe era servido com tanta fartura. I. Assim é que Deus se digna a cuidar de mim. I. Nem sempre pode me dar o pão fortificante da humilhação exterior, mas de vez em quando permite que me alimente das migalhas que caem da mesa das crianças. I. Ah! I. Como é grande a sua misericórdia, só poderei cantá-la no céu. I. Madre querida, sendo que, convosco, começo a cantar na terra essa misericórdia infinita, preciso contar-vos mais um grande favor obtido na missão que me confiastes. I. Outrora, quando vi a minha irmã fazer alguma coisa que me desagradava e me parecia irregular, dizia para mim mesma, I. Ah! Se eu pudesse dizer-lhe o que penso, mostrar-lhe o erro, isso me faria bem. I. Depois que comecei a praticar um pouco o ofício, asseguro-vos, madre, que mudei totalmente de sentimento. I. Quando vejo uma irmã fazer alguma coisa que me parece imperfeita, solto um suspiro de alívio e penso, que felicidade! I. Não é uma noviça, não tem obrigação de repreendê-la. I. Logo procuro desculpar a irmã e atribuir-lhe umas boas intenções que, sem dúvida, tem para agir dessa forma. I. A. Madre, depois que fiquei doente, os cuidados que me prodigalizais instruíram-me muito a respeito da caridade. I. Não há remédio que vos pareça caro demais e, se não dá os resultados esperados, não vos cansais de procurar outro. I. Quando ia ao recreio, quanta atenção em me colocar ao abrigo das correntezas de ar, enfim, se eu quisesse contar tudo, não acabaria nunca. I. Pensando em todas essas coisas, disse para mim mesma que deveria ser tão compassiva com as enfermidades espirituais das minhas irmãs quanto vós os sois ao cuidar de mim com tanto amor. I. Observei, e é bem natural, que as irmãs mais santas são as amadas, procura-se a conversação delas, prestam-se serviços a elas sem que tenham de pedi-los, enfim, essas almas capazes de suportar faltas de consideração, de delicadezas, veem-se cercadas pelo afeto de todas. I. Pode-se aplicar a elas as seguintes palavras do nosso Pai, São João da Cruz, todos os bens me foram dados quando não os procurei mais por amor próprio. I. Ao contrário, as almas imperfeitas não são procuradas. I. Permanece-se, sem dúvida, dentro dos limites da cortesia religiosa, mas receando, talvez, dizer-lhes algumas palavras pouco amáveis, evita-se a companhia delas. I. Ao mencionar almas imperfeitas não estou me referindo apenas às imperfeições espirituais, pois as mais santas só serão perfeitas no céu, refiro-me à falta de juízo, de educação, à suscetibilidade de alguns temperamentos, todas coisas que não tornam a vida agradável. I. Sei que essas enfermidades morais são crônicas, sem esperança de cura, mas sei que minha madre não deixaria de cuidar de mim, de procurar aliviar-me, se ficasse doente a vida toda. I. Eis a conclusão a que cheguei, devo procurar, no recreio, na licença, a companhia das irmãs que me são menos agradáveis, desempenhar junto a essas almas feridas o ofício de boa samaritana. I. Uma palavra, um sorriso amável são muitas vezes suficientes para alegrar uma alma triste. I. Mas não é absolutamente para alcançar essa meta que quero praticar a caridade, pois sei que logo desanimaria, uma palavra que eu teria proferido com a melhor das intenções seria, talvez, interpretada erroneamente. I. Por isso, a fim de não perder meu tempo, quero ser amável com todas, e particularmente com as irmãs menos amáveis, para alegrar Jesus e responder ao conselho que me dá no Evangelho, I. Mais ou menos nos seguintes termos, quando ofereceres um almoço ou um jantar, não chames os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem os ricos vizinhos, de outro modo eles também convidartiam e terias uma retribuição. I. Mas, quando deres um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos, e, serás feliz, porque eles não terão como retribuir-te, mas ser-te-á retribuído na ressurreição dos justos. I. Que banquete poderia uma carmelita oferecer às suas irmãs, a não ser mamães? I. Uma refeição espiritual composta de caridade amável e alegre. Pessoalmente, não conheço outro e quero imitar São Paulo, que se alegrava com quem estava alegre. I. Verdade que também chorava com os aflitos e as lágrimas devem aparecer, às vezes, no banquete que quero servir, mas sempre procurarei que essas lágrimas se transformem, no fina, em alegria, pois o Senhor ama quem dá com alegria. I. Recorda-me de um ato de caridade que Deus me inspirou fazer quando ainda era noviça. I. Era pouca coisa, mas nosso Pai, que vê o que é secreto, que olha mais para a intenção do que para o vulto da ação, já me recompensou sem esperar a outra vida. I. Era no tempo em que irmã São Pedro ainda ia ao coro e ao refeitório. I. Para a oração vespertina, estava acomodada à minha frente, às 15h50, uma irmã devia levá-la ao refeitório, pois as enfermeiras tinham então muitas doentes e não podiam levá-la. I. Gostava-me muito oferecer-me para prestar esse pequeno serviço, pois sabia não ser fácil contentar essa pobre irmã São Pedro, que sofria tanto que não gostava de mudar de condutora. I. Mas eu não queria perder tão boa ocasião de praticar a caridade, lembrando-me de que Jesus disse, I. Tudo o que fizerdes a um destes meus irmãos mais pequeninos, a mim o fareis. I. Ofereci-me, portanto, muito humildemente, para levá-la. I. Não foi sem dificuldade que consegui fazê-la aceitar. I. Não foi sem dificuldade para levar meu serviço. I. Enfim, pus mãos à obra e tinha tão boa vontade que consegui perfeitamente. I. Toda tarde, quando vi a irmã São Pedro sacudir sua ampulheta, sabia o que aquilo significava, partamos. I. É incrível como me era custoso dispor-me a levá-la, sobretudo no início. I. Assim mesmo, fazia-o imediatamente e começava todo um cerimonial. I. Era preciso mover e levar o banco de um jeito pré-estabelecido, sobretudo, não se apressar, depois, empreendia-se o passeio. I. Tratava-se de seguir a pobre e enferma segurando-a pela cintura, o que o fazia com a maior delicadeza possível, mas se, por infelicidade, ela dava um passo em falso parecia-lhe logo que não a segurava direito e que ela ia cair. I. Ah, meu Deus! Andais depressa demais, vou me arrebentar. I. Se eu procurava andar mais devagar, mas me acompanhai, não sinto mais a voz à mão, e deslargar-me, vou cair, ah! Bem sabia que sois jovem demais para me levar. I. No final, chegávamos sem incidente ao refeitório. I. Aí surgiam novas dificuldades, pois era preciso fazê-la sentar e agir com jeito para não machucá-la. I. Depois, era preciso arregaçar suas mangas, ainda de uma maneira predeterminada. I. Depois, ficava livre para ir. I. Com mãos estropiadas, ela ajeitava, como podia, o pão em seu godê. I. Logo percebi, e, toda noite, só deixava após ter-lhe prestado mais esse servicinho. I. Como não me tinha pedido para fazê-lo, ficou muito comovida e foi por esse gesto, que eu não tinha planejado, que conquistei seu afeto e sobretudo, soube mais tarde, porque, depois de ter cortado o pão, despedia-me dela com meu mais lindo sorriso. I. Madre querida, talvez estejais surpresa por eu relatar esse pequeno ato de caridade, acontecido há tanto tempo. I. O fiz porque sinto que preciso cantar, por causa dele, as misericórdias do Senhor. I. Dignou-se conservar a lembrança em mim, como um perfume que me incita a praticar a caridade. I. Recordo-me, às vezes, de certos pormenores que são para minha alma como uma brisa primaveril. I. Eis mais um que me venha à memória, numa tarde de inverno, cumpria, como de costume, meu pequeno ofício. I. Fazia frio, estava escuro. I. De repente, ouvia ao longe o som harmonioso de um instrumento musical. I. Imaginei, então, um salão bem iluminado, brilhante de ouro, moças elegantemente vestidas trocando gentilezas mundanas, meu olhar desviou-se para a pobre doente que o sustentava. I. Em vez de melodia, ouvia, de vez em quando, seus gemidos plangentes. I. Em vez de douração, via os tijolos do nosso claustro austero, iluminado por luz fraca. I. Não pude expressar o que se passou na minha alma, sei que o Senhor a iluminou com os raios da verdade, que superaram tanto o tenebroso brilho das festas da terra que não podia acreditar na minha felicidade. I. Para gozar mil anos das festas mundanas, não teria dado os dez minutos empregados na execução do meu ofício de caridade. I. Se já no sofrimento, no meio da luta, pode-se gozar por um instante de uma felicidade que ultrapassa todas as felicidades da terra, I. Pensando que Deus retirou-nos do mundo, como será no céu, quando virmos, no seio da alegria e do repouso eterno, a graça incomparável que o Senhor nos fez escolhendo-nos para morar em sua casa, verdadeiro pórtico dos céus. I. Nem sempre pratiquei a caridade com tais enlevos de alegria, mas no início da minha vida religiosa quis Jesus que eu sentisse como é bom veia na alma das suas esposas. I. Por isso, quando levava a minha irmã São Pedro, fazia-o com tanto amor que me teria sido impossível fazer melhor, mesmo que tivesse levado o próprio Jesus. I. A prática da caridade não foi sempre tão suave para mim, como vos dizia há pouco, Madre querida. I. Para prová-lo, vou relatar alguns pequenos combates que, certamente, vos farão sorrir. I. Por muito tempo, na oração da noite, sentava-me em frente de uma irmã que tinha uma mania estranha e, penso, Muitas luzes, pois raramente usava livro. I. Eis como o percebia, logo que essa irmã chegava, unha-se a fazer um estranho barulhinho semelhante ao que se faria esfregando duas conchas um contra a outra. I. Só eu percebia, pois tenho ouvido muito bom. Às vezes, um pouco demais. I. Impossível dizer-vos, Madre, como esse ruído me incomodava. I. Tinha muita vontade de olhar a autora que, por certo, não se dava conta do seu cacoete, era a única maneira de avisá-la, mas no fundo do coração sentia que mais valia sofrer isso por amor a Deus e não magoar a irmã. I. Ficava quieta, procurava unir-me a Deus, esquecer esse ruído. I. Tudo inútil. I. Sentia o suor inundar-me e ficava obrigada a uma oração de sofrimento. I. Embora sofrendo, procurava fazê-lo não com irritação, mas com paz e alegria, pelo menos no íntimo da minha alma. I. Procurei gostar do barulhinho tão desagradável. I. Em vez de procurar não ouvi-lo, coisa que me era impossível, pus-me a prestar atenção nele como se fosse um concerto maravilhoso e minha oração toda, que não era de quietude, consistia em oferecer esse concerto a Jesus. I. Em outra ocasião, estava na lavanderia diante de uma irmã que me jogava água suja no rosto toda vez que levantava roupa na tábua de bater. I. Meu primeiro movimento foi de recuar enxugando o rosto, a fim de mostrar à irmã que me aspergia que me prestaria serviço ficando quieta. I. Mas pensei logo que seria tolice recusar tesouros oferecidos tão generosamente. I. Evitei demonstrar minha luta. I. Esforcei-me por desejar receber muita água suja, de sorte que, no final, passara a gostar desse novo gênero de aspersão e prometi a mim mesmo a voltar a esse feliz lugar onde se recebiam tantos tesouros. I. Madre querida, estás vendo que sou uma alma muito pequena que só pode oferecer a Deus coisas muito pequenas. I. Assim mesmo, acontece-me com frequência deixar escapar esses pequenos sacrifícios que dão tanta paz e tranquilidade à alma. I. Isso não me desanima, suporto ter um pouco menos de paz e procuro ser mais vigilante na ocasião seguinte. I. Ah! O Senhor é tão bom para mim que me é impossível temê-lo. I. Deu-me sempre o que desejei, ou melhor, fez-me desejar o que queria me dar. I. Foi assim que, pouco antes de começar minha aprovação contra a fé, dizia a mim mesma, francamente, não tenho grandes provações exteriores e, para ter as no interior, seria preciso Deus mudar a minha via. I. Não creio que ele o faça, mas não posso viver sempre assim no repouso e, portanto, que meio Jesus irá encontrar para me provar? I. A resposta não demorou e mostrou-me que aquele que amo não está desprovido de meios. I. Sem alterar minha via, mandou-me a prova que devia misturar a amargura e salutar em todas as minhas alegrias. I. Não é só quando quer me provar que Jesus me manda um pressentimento e o desejo. I. Há muito, tinha um desejo totalmente irrealizável, o de ter um irmão sacerdote. I. Pensei muitas vezes que se meus irmãozinhos não tivessem ido para o céu teria tido a felicidade de vê-los subir ao altar, mas, como Deus os escolheu para fazer deles anjinhos, não podia mais esperar ver meu sonho realizar-se. I. Eis que não só Jesus concedeu-me o favor pedido, mas uniu-me, pelos laços da alma, a dois dos seus apóstolos que passaram a ser meus irmãos. I. Quero, Madre querida, relatar-vos minuciosamente como Jesus atendeu a meu desejo e até o ultrapassou, pois eu desejava apenas um irmão sacerdote que, todo dia, pensasse em mim no santo altar. I. Foi Nossa Santa Madre Teresa que me mandou, a título de buquê de festa, em 1895, meu primeiro irmãozinho. I. Estava na lavanderia, muito atarefada com meu trabalho, quando Madre Inês de Jesus, puxando-me à parte, leu uma carta que acabava de receber. I. Tratava-se de um jovem seminarista inspirado, dizia ele, por Santa Teresa, e que vinha pedir uma irmã que se dedicasse especialmente à salvação da alma dele e o ajudasse com suas orações e sacrifícios quando missionário, a fim de salvar muitas almas. I. Prometia lembrar-se sempre dela, que passaria a ser sua irmã, quando pudesse oferecer o santo sacrifício. Madre Inês de Jesus disse que queria fosse eu a irmã desse futuro missionário. Madre, seria impossível descrever a minha felicidade. I. Meu desejo atendido de modo inesperado fez nascer em meu coração uma alegria que chamarei de infantil, pois preciso remontar aos tempos da minha infância para encontrar a lembrança dessas alegrias tão vivas que a alma se sente pequena demais para conter. I. Nunca mais, durante muitos anos, tinha provado esse tipo de felicidade. I. Sentia que, nesse aspecto, minha alma permanecerá nova, era como se tivessem tocado, pela primeira vez, cordas musicais até então deixadas no esquecimento. I. Tinha consciência das obrigações que me impunha, por isso pôs logo mãos à obra procurando redobrar-me o fervor. I. É preciso admitir que, inicialmente, não tive consolações para estimular meu zelo. I. Depois de ter escrito uma gentil cartinha cheia de coração e nobres sentimentos, a fim de agradecer à Madre Inês de Jesus, meu irmãozinho só voltou a se manifestar em julho, a bem da verdade enviou sua carta em novembro para comunicar que se alistava no exército. I. Foi a vós, Madre Querida, que o Senhor reservou completar a obra iniciada. I. Sem dúvida, é pela oração e pelo sacrifício que se pode ajudar os missionários. I. Mas, às vezes, quando agrada a Jesus unir duas almas para a sua glória, ele permite que, de vez em quando, elas possam comunicar os pensamentos e estimular-se mutuamente a amar mais a Deus. I. Porém, para isso, é preciso uma autorização expressa da superiora, pois creio que, sem essa, a correspondência faria mais mal que bem, se não ao missionário, pelo menos à carmelita que, pelo seu gênero de vida, está continuamente levada a ensimesmar-se. I. Em vez de uni-la a Deus, essa correspondência que teria solicitado, embora esporádica, ocuparia seu espírito. I. Imaginando realizar mundos e fundos, só procuraria, a pretexto de zelo, uma distração inútil. I. Para mim, essa situação não difere das demais, sinto que minhas cartas só produzirão algum bem se forem escritas por obediência e se eu sentir mais repugnância que prazer ao escrevê-las. I. Quando falo com uma noviça, procuro fazê-la mortificando-me, evito perguntar para satisfazer a minha curiosidade. I. Se ela inicia um assunto interessante e passa de repente, sem concluir o primeiro, a outro que me aborrece, evito lembrar-lhe o assunto que deixou de lado, pois parece-me que não se pode fazer bem algum quando se procura a si mesmo. I. Madre querida, dou-me conta de que nunca vou corrigir-me. I. Eis-me, mais um vez, muito longe do meu assunto, com todas as minhas digressões. I. Desculpa-me, peço, e permiti que recomece na próxima oportunidade, pois não consigo fazer diferente. I. Agi como Deus, que não se cansa de me ouvir quando lhe conto simplesmente minhas penas e minhas alegrias, como se ele não as conhecesse. I. Vós também, Madre, conheceis há muito o que penso e todos os acontecimentos um pouco memoráveis da minha vida. I. Não conseguiria informar-vos de nenhuma coisa nova. I. Não posso impedir o riso ao pensar que vos relato escrupulosamente tantas coisas que sabeis tão bem quanto eu. I. Enfim, Madre querida, obedeço-vos. I. E se, agora, não encontrais interesse na leitura destas páginas, talvez possam distrair-vos na vossa velhice e servir depois para acender o fogo. I. Não terei perdido meu tempo. I. Mas estou brincando de falar como criança. I. Não creiais, Madre, que procuro saber qual a utilidade que meu pobre trabalho possa ter. I. Faço-o por obediência e isso me é suficiente. I. Não sentiria nenhuma mágoa se o queimasseis diante dos meus olhos, sem o ter deslido. I. Chegou o momento de voltar a falar dos meus irmãos que ocupam, agora, tanto espaço em minha vida. I. No ano passado, em fins de maio, lembro-me de que mandastes chamar-me antes de irmos ao refeitório. I. O coração batia-me forte quando fui ao vosso encontro, Madre querida. I. Cismava no que podias ter para me dizer, pois era a primeira vez que mandaves chamar-me dessa forma. I. Depois de convidar-me a sentar, eis a proposta que me fizestes, quereis encarregar-vos dos interesses espirituais de um missionário que deve ser ordenado sacerdote e partir brevemente? I. Madre, leistes para mim a carta desse jovem padre, a fim de que eu soubesse exatamente o que ele pedia. I. Meu primeiro sentimento foi de alegria, logo substituído pelo temor. I. Expliquei, Madre querida, que, tendo já oferecido meus pobres méritos para um futuro apóstolo, acreditava não poder fazê-lo às intenções de outro e que, aliás, havia muitas irmãs melhores do que eu que poderiam responder ao desejo dele. I. Todas as minhas objeções foram inúteis, respondestes que é possível ter diversos irmãos. I. Perguntei, então, se a obediência poderia duplicar meus méritos. I. Respondestes afirmativamente, dizendo muitas coisas que me fizeram ver que era preciso aceitar sem receio um novo irmão. I. No fundo, Madre, pensava igual a vós e, até, sendo que o zelo de uma carmelita deve abranger o mundo, espero, com a graça divina, ser útil a mais de dois missionários, e não poderia esquecer de rezar por todos, sem deixar de lado os simples padres cuja missão é, às vezes, tão difícil de cumprir quanto a dos apóstolos pregando para infiéis. I. Enfim, quero ser filha da Igreja como era nossa Madre Santa Teresa e rezar nas intenções do nosso Santo Padre, o Papa, I. Sabendo que as intenções dele abrangem o universo. I. Eis a meta geral da minha vida, mas isso não me teria impedido de rezar e unir-me especialmente às obras dos meus anjinhos queridos se tivessem sido sacerdotes. I. Bem, eis como me uni espiritualmente aos apóstolos que Jesus me deu como irmãos, tudo o que me pertence pertence a cada um deles, sinto muito bem que Deus é bom demais para fazer partilhas, é tão rico que dá sem medida tudo o que peço a Ele. I. Mas não penseis, Madre, que eu me perco em longas enumerações. I. Depois que passei a ter dois irmãos e minhas irmãzinhas às noviças, se eu quisesse pedir para cada alma o que ela necessite e pormenorizá-lo, os dias seriam curtos demais e recearia muito esquecer alguma coisa importante. I. Para as almas simples, não são necessários meios complicados. I. Como sou uma delas, certa manhã, durante minha ação de graças, Jesus deu-me um meio simples de cumprir minha missão. I. Fez-me compreender a seguinte palavra dos cânticos, Atraí-me, corramos ao odor de vossos perfumes. I. Ó Jesus, nem é necessário dizer, Atraindo-me, Atraí as almas que amo. I. Essa simples palavra, Atraí-me, é suficiente. I. Compreendo-o, Senhor, quando uma alma se deixou cativar pelo odor inebriante dos vossos perfumes, não conseguiria mais correr sozinha, todas as almas que ela ama são arrastadas por ela. I. Isso se dá sem coação, sem esforço, é consequência natural da sua atração por vós. I. Assim como uma torrente que se lança com impetuosidade no oceano arrasta atrás de si tudo o que encontrou na sua passagem, I. Assim, ó meu Jesus, a alma que mergulha no oceano sem margens do vosso amor arrasta consigo todos os tesouros que possui. I. Sabeis, Senhor, não tenho outros tesouros senão as almas que vos dignastes unir à minha, fostes vós que me confiastes esses tesouros, I. Por isso ouso tomar de empréstimo as palavras que dirigistes ao Pai Celeste na última noite que passastes na terra, viajante e imortal. I. Jesus, meu bem amado, não sei quando acabará meu exílio. I. Mais de uma tarde me verá cantar ainda no exílio as vossas misericórdias, mas, enfim, para mim também, chegará a última noite. I. Gostaria, então, de poder dizer-vos, eu glorifiquei-vos na terra, consumando a obra que me destes a fazer. I. Manifestei o vosso nome aos homens que me destes, separando-os do mundo. I. Eram vossos e os destes a mim, eles guardaram a vossa palavra. I. Sabem agora que tudo quanto me destes vem de vós, porque eu lhes transmiti as palavras que vós me comunicastes, e eles receberam-nas, e conheceram verdadeiramente que eu saí de vós e creram que vós me enviastes. I. Por eles é que eu rogo, não é pelo mundo que rogo, é por aqueles que me destes, porque são vossos. I. Já não estou no mundo, ao passo que eles ficam no mundo, enquanto eu vou para vós. I. Pai Santo, guardai por causa do vosso nome os que me destes. I. Mas agora vou para vós e digo estas coisas estando ainda no mundo para que tenham em si a plenitude da minha alegria. I. Não peço que os tireis do mundo, mas que os guardeis do mal. I. Eles não são do mundo, como eu não sou o do mundo. I. Não rogo só por eles, mas também por aqueles que vão crer em vós, por meio da vossa palavra. I. Ó Pai, que onde eu estiver, os que me destes estejam também comigo, e que o mundo conheça que vós os amastes como amastes a mim. I. És, Senhor, o que queria repetir para vós antes de voar para os vossos braços. I. Talvez seja temeridade. I. Mas há algum tempo permitis que seja audaciosa convosco. I. Como o Pai do Filho Pródigo, falando para seus filhos primogênito, dissestes-me, tudo o que é meu é teu. I. Portanto, vossas palavras são minhas e posso servir-me delas para atrair sobre as almas, que me são unidas, os favores do Pai Celeste. I. Mas, Senhor, quando digo que onde eu estiver desejo que os que me destes também estejam, não pretendo que não possam alcançar uma glória muito mais elevada que aquela que vos agradar-me conceder. I. Apenas quero que sejamos todos reunidos no vosso belo céu. I. Sabeis, Deus meu, nunca desejei nada senão amar-vos, não almejo outra glória. I. Vosso amor preservou-me desde a minha infância, cresceu comigo e, agora, é um abismo cuja profundeza não posso avaliar. I. O amor atrai o amor, por isso, meu Jesus, o meu se lança para vós. I. Queria encher o abismo que o atrai, mas aí. Não é nem uma gota de orvalho perdida no oceano. I. Para amar-vos como me amais, preciso tomar de empréstimo o vosso próprio amor, só então encontro o repouso. I. Ó meu Jesus, talvez seja uma ilusão, mas parece-me que não pudés encher uma alma com mais amor do que o que me destes. I. É por isso que ouso pedir-vos para amar os que me destes como amastes a mim mesma. I. Um dia, no céu, se eu descobrir que os amais mais do que a mim, regozijar-me-ei, reconhecendo desde agora que essas almas merecem muito mais que a minha ou vosso amor. I. Mas na terra não posso conceber amor maior que aquele que vos dignastes prodigalizar-me gratuitamente, sem mérito algum da minha parte. I. Madre querida, enfim, volto para vós, toda espantada pelo que acabo de escrever, pois não era minha intenção. I. Mas, como está escrito, tem de ficar. I. Antes de voltar à história dos meus irmãos, quero vos dizer, Madre, que não aplico a eles, mas às minhas irmãzinhas, as primeiras palavras tomadas de empréstimo ao Evangelho, comuniquei-lhes as palavras que me comunicastes etc., I. Pois não me sinto capaz de instruir os missionários, felizmente não sou bastante orgulhosa ainda para tanto. I. Nem teria sido capaz de dar alguns conselhos às minhas irmãs, se vós, Madre, que representais Deus para mim, não me tivesses dado graça para isso. I. Ao contrário, era nos vossos filhos espirituais, meus irmãos, que eu pensava ao escrever essas palavras de Jesus e as que seguem, não vos peço para retirá-los do mundo. I. Rogo ainda para os que acreditarão em vós pelo que ouvirão dizer. I. Como, de fato, não poderia rezar pelas almas que salvarão em suas missões longínquas pelo sofrimento e pela pregação? I. Madre, creio ser necessário dar-vos mais algumas explicações referentes à passagem do Cântico dos Cânticos, Atraí-me, Corramos. I. O que disse-me parece pouco compreensível. I. Ninguém, disse Jesus, pode vir a mim, se meu Pai que me enviou não o atrair. I. Depois, por meio de parábolas sublimes e, muitas vezes, sem mesmo usar desse meio tão familiar ao povo, I. Ele nos ensina que basta bater para que se abra, procurar para encontrar e estender humildemente a mão para receber o que o se pede. I. Acrescenta que tudo o que se pedir a seu Pai, em seu nome, ele o concede. I. É por isso sem dúvida que o Espírito Santo, antes do nascimento de Jesus, ditou essa oração profética, Atraí-me, Corramos. I. O que é pedir para ser atraído, senão unir-se de maneira íntima ao objeto que cativa o coração? I. Se o fogo e o ferro tivessem raciocínio, que este último dissesse ao outro, Atraí-me, não provaria que deseja identificar-se com o fogo de maneira que o penetre e o impregne da sua ardente substância e passe a fazer um só com ele. I. Madre querida, eis a minha oração, peço a Jesus que me atraia as chamas do seu amor, que me una tão estreitamente a ele, que seja ele quem viva e haja em mim. I. Sinto que quanto mais o fogo do amor abrazar meu coração, mais repetirei, Atraí-me. I. Mais as almas se aproximarem de mim, pobres pequenos escombros de ferro inúteis, se eu fosse afastada do braseiro divino, mais rápido correrão em direção ao odor dos perfumes do seu bem amado, I. Pois uma alma abrasada de amor não pode permanecer inativa. I. Sem dúvida, como Santa Madalena, fica aos pés de Jesus, escuta suas palavras suaves e calorosas. I. Parecendo nada dar, dá muito mais que Marta, que se atormenta a respeito de muitas coisas e gostaria que sua irmã a imitasse. I. Não são os afazeres de Marta que Jesus censura, esses trabalhos, sua divina mãe submeteu-se humildemente a eles a vida toda, pois cabia a ela preparar as refeições da Sagrada Família. I. É apenas a inquietação de sua dedicada anfitriã que ele quer corrigir. I. Todos os santos compreenderam isso e, mais particularmente, talvez, os que iluminaram o universo com a doutrina evangélica. I. Não foi na oração que o Santos Paulo, Agostinho, João da Cruz, Tomás de Aquino, Francisco, Domingos e tantos outros ilustres amigos de Deus foram encontrar essa ciência divina que encanta os maiores gênios. I. Um cientista disse, dê-me uma alavanca, um ponto de apoio, e levantarei o mundo. I. O que Arquimedes não conseguiu obter, porque seu pedido não foi feito a Deus e era feito só do ponto de vista material, os santos obtiveram em toda a sua plenitude. I. O Todo-Poderoso deu-lhes como ponto de apoio, ele próprio e só ele. I. Como a alavanca, a oração que abraza pelo fogo do amor. I. Foi com isso que Ergo era no mundo. É com isso que os santos que ainda militam o erguem. I. Até o final dos séculos, será com isso também que os santos que vierem haverão de erguê-lo. I. Madre querida, quero falar-vos agora do que entendo por odor dos perfumes do bem amado. I. Como Jesus voltou ao céu, só posso segui-lo pelas pistas que deixou. I. Como são luminosas essas pistas, como são perfumadas. I. Basta lançar o olhar nos santos evangelhos, que logo respiro os perfumes da vida de Jesus e sei a que lado me dirigir. I. Não para o primeiro lugar que vou, mas para o último. I. Em vez de avançar com o fariseu, repito, cheia de confiança, humilde oração do publicano e, sobretudo, imito o comportamento de Madalena, seu espantoso, ou melhor, seu amoroso atrevimento, que encanta o coração de Jesus, conquista o meu. I. Sinto-o, mesmo que eu tivesse na consciência todos os pecados que se possa cometer, iria, com o coração dilacerado pelo arrependimento, lançar-me nos braços de Jesus, pois sei o quanto amo o filho pródigo que volta para ele. I. Não é porque Deus, na sua obsequiosa misericórdia, preservou minha alma do pecado mortal que me elevo para ele pela confiança e pelo amor. I. Amém. 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 I. Amém.